Nome do livro, Desespero. Autor, Stephen King. Leitura de orelha. A rodovia 50 é conhecida como a autoestrada mais solitária dos Estados Unidos, um trecho de deserto que se atravessa para ir de um lugar a outro, e com um pouco de sorte que se atravessa acompanhado porque é assustadora. Sob um calor brutal, seguem pela rodovia pessoas que talvez jamais cheguem ao seu destino, como o professor Jackson e sua mulher que estão voltando para Nova York, como a família Carver, de Wentworth, Ohio, que seguem para férias no lago Tahoe, como John Merrillville, uma legítima fera literária montada em sua legítima Harley Davidson. Sim, talvez nem todos eles cheguem ao seu destino. Um gato morto espetado na placa que indica a cidade de desespero mostra que há algo de estranho acontecendo na rodovia, algo de terrível como nenhum deles seria capaz de supor. A figura assustadora de Colin Stradin, um louco gigante uniformizado, é mais um indício de que o caminho que leva a desespero não é o que alguém poderia desejar. Para Stradin, ele é a única lei da região, o juiz implacável, e é preciso uma boa dose de loucura e coragem para duvidar de suas palavras. Entrajan, no entanto, é apenas a ponta visível de um terror que tem longos e poderosos tentáculos. E a pequena desespero a cada dia percebe mais isso. Uma onda demoníaca domina a cidade como um vírus poderoso, e é preciso que surja logo uma força capaz de detê-la. Neste romance, Stephen King descreve com cores terrivelmente realistas a luta apocalíptica entre Deus e o demônio. O gênio do suspense e do terror literário se supera neste livro que fará cada leitor entender o significado preciso desta palavra, desespero. Leia também de Stephen King, O Pistoleiro, A Torre Negra, volume 1, A Escolha dos Três, A Torre Negra, volume 2, As Terras Devastadas, A Torre Negra, volume 3, Os Justiceiros, Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1 e 2, A Hora do Vampiro, A Dança da Morte, Insônia, Jogo Perigoso, Leitura de Contracapa Oh, meu Deus, que barbaridade! Que foi, Mary, que foi? Você não viu? Viu o quê? Um gato morto espetado numa placa da rodovia 50 é apenas o começo de uma viagem sombria e assustadora. Mary e Peter Jackson seguem pela autoestrada mais solitária dos Estados Unidos e não sabem o que está à sua espera. Quando o sol se põe e um vento soturno começa a soprar, tudo pode acontecer. E é bem provável que logo descubram o verdadeiro sentido da palavra desespero. Para Carter Whittay Agradecimentos O resto você já sabe, leitor constante, por isso digamos juntos, vamos lá? O que está bom é graças a eles, o que está ruim é culpa minha. A paisagem de sua poesia ainda era o deserto. Salman Hutch, Versos Satânicos Sumário Parte 1 Rodovia 50 Na casa do lobo A casa do escorpião Pasta 1 Parte 2 Desespero Nesses silêncios pode surgir alguma coisa Pasta 2 Parte 3 O Oeste americano Sombras lendárias Pasta 3 Parte 4 A mina do China Deus é cruel Pasta 4 Parte 5 Rodovia 50 Dispensado mais cedo Pasta 5 Pasta 1 Parte 1 Rodovia 50 Na casa do lobo A casa do escorpião Capítulo 1 1 Oh, meu Deus, que barbaridade! Que foi, Mery? Que foi? Você não viu? Viu o quê? Ela o olhou e a luz brutal do deserto, ele viu que grande parte da cor do rosto dela desaparecera, deixando apenas as marcas da queimadura do sol nas faces e na testa, onde nenhum forte filtro solar a protegeria inteiramente. Era muito branca e queimava-se com facilidade, naquela placa, aquela placa de limite de velocidade, que é que tem? Tinha um gato morto, Peter, espetado ou colado ou alguma porra de uma coisa assim. Ele meteu o pé no freio, ela agarrou-lhe o ombro, nem pense em voltar. Mas, mas o quê? Vai querer tirar uma foto? Nem pensar, José. Se tiver de olhar aquilo de novo, eu vomito. Era um gato branco? Ele via a parte de trás de uma placa pelo espelho retrovisor, supostamente a placa de que ela falava, mas só isso. E quando haviam passado por ela, olhava para outro lado, para uns pássaros que voavam rumo à cadeia mais próxima de montanhas. Ali, a gente não tinha de ficar de olhos grudados na estrada a cada segundo. Nevada chamava seu trecho da US-50 de a autoestrada mais solitária dos Estados Unidos, e na opinião de Peter Jackson, ela fazia jus ao nome. Claro, ele era um rapaz de Nova York e supunha que talvez estivesse sofrendo um ataque cumulativo de calafrios. Agorafobia de desertos, síndrome do salão de baile, uma coisa assim. Não, era malhado, ela disse. Que diferença faz? Achei que talvez fossem satanistas do deserto, ele disse. O pessoal acredita que isso está cheio de gente pirada. Não foi o que Marielle disse? Ela falou intensas, disse Melry. A parte central de Nevada está cheia de pessoas intensas. Entre aspas, Gary disse mais ou menos a mesma coisa, mas como não vimos ninguém desde que cruzamos a fronteira estadual da Califórnia... Bem, em Fallon, paradas em biroscas de beira de estrada não conta, ela disse. Se bem que mesmo lá, as pessoas... Lançou-lhe um olhar esquisito e desamparado, que ultimamente ele não vinha com muita frequência em seu rosto, embora fosse bastante comum nos meses após o aborto. Por que elas vêm para cá, Pete? Quer dizer, eu entendo Vegas e Reno, até mesmo o Enemuca e o Wendover. As pessoas que vêm de Utah jogarem o Wendover a chamam de Bent Over. Nota de rodapé. Dobrar-se expondo o traseiro. Fim da leitura da nota de rodapé. Disse Peter com um sorriso. Foi Gary quem me disse. Ela o ignorou. Mas o resto do estado, o pessoal que está aqui, por que vem e por que fica? Sei que eu nasci e fui criada em Nova York, logo é provável que não possa entender. Mas... Tem certeza de que não era um gato branco ou preto? Ele deu uma olhada no retrovisor, mas a pouco menos de 100 km por hora, a placa já se desolvera no variegado fundo de areia, arbustos e encostas pardas. Finalmente, porém, apareceu outro veículo lá atrás. Ele via um quente reflexo de sol faiscado no parabrisas. Um quilômetro e meio atrás, talvez, talvez dois. Não, malhado, eu já disse. Respondo o que eu perguntei. Quem são os principais contribuintes de Nevada e o que ganham eles com isso? Ele encolheu os ombros. Não tem muito contribuinte por aqui. Phelon é a maior cidade na rodovia 50 e é quase tudo fazenda. No guia diz que eles represaram o lago para fazer a irrigação. Plantam, sobretudo, cantalupos, uma variedade de melão. E acho que tem uma base militar nas imediações. Phelon era uma aposta do correio a cavalo, sabia? Eu iria embora, ela disse. Simplesmente pegaria meus cantalupos e me mandava. Ele tocou um instante o seio esquerdo dela com a mão direita. Tem aí um belo par de cantalupos, dona. Obrigada, e não é só Phelon, não. Qualquer estado onde a gente não vê uma casa ou ao menos uma árvore para qualquer lado e onde pregam gatos em placas de estrada, eu deixaria. Bem, é uma questão de zona de percepção, ele disse com cautela. Às vezes não sabia quando Mary falava sério e quando não passava de conversa fiada, e esta era uma delas. Para uma pessoa criada num ambiente urbano, um lugar tipo Great Bazin simplesmente está fora de sua zona, só isso. Da minha também, aliás. Só o céu já basta para me assustar. Desde que partimos hoje de manhã, estou sentindo isso aqui no peito me oprimindo. Eu também. É céu para burro. Está arrependida da gente ter vindo para cá? Ele olhou o retrovisor e viu que o veículo atrás se achava mais perto agora. Não era um caminhão, que era quase só o que tinham visto desde que haviam deixado Phelon e todos no sentido contrário para o oeste, mas um carro, e na verdade vinha queimando o chão. Ela pensou na pergunta e balançou a cabeça. Não. Foi bom ver Gary e Marielle e o lago Tahoe. Lindo, não foi? Incrível mesmo isto aqui. Mary olhou para fora da janela. Não deixa de ter sua beleza, não nego. E acho que vou me lembrar o resto da vida. Mas é... Arrepiante, ele concluiu por ela. Pelo menos quando a gente é de Nova York. Tem razão, ela disse. Zona de percepção urbana. E mesmo que a gente tivesse tomado a 1,80, é tudo deserto. É. Bolas de capim seco rolando ao vento. Tornou a olhar o retrovisor, as lentes dos óculos que usavam para dirigir reluzindo ao sol. O carro que se aproximava era um carro-patrulha, vindo no mínimo a um 120. Ele se espremeu para o acostamento até as rodas da direita começarem a trepidar na terra e levantar poeira. Pete, o que está fazendo? Outra olhada no espelho. Grande grade de metal cromado aproximando-se depressa e refletindo um retângulo de sol tão furioso que ele teve de entrecerrar os olhos. Mas achou que o carro era branco, o que significava que não era a polícia estadual. Me encolhendo, disse Peter, como um bichinho covarde. Tem um tiro aí atrás da gente e está com pressa. Talvez esteja atrás do... O carro de polícia passou a toda, fazendo-o a cura da irmã de Peter balançar em seu vácuo. Era realmente branco e coberto de poeira das maçanetas para baixo. Tinha um adesivo do lado, mas já desaparecera antes que Pete visse mais um deslumbre. D.E.S. alguma coisa, Destry, talvez, era um nome para uma cidadezinha de nevada, ali naquela enorme solidão. Do cara que pregou o gato na placa, concluiu. Por que ele corre tanto e com as luzes de emergência desligadas? Para quem vão ligar elas aqui? Bem, ela disse lançando-lhe mais uma vez aquele olhar engraçado e estranho. Para nós. Ele abriu a boca para responder, mas tornou a fechá-la. Mary tinha razão. O policial devia tê-los visto pelo menos por tanto tempo quanto eles o tenham visto, talvez mais. Logo, porque não ligaria as luzes de emergência, só por segurança? Claro, Peter tivera juízo suficiente para sair em frente por si mesmo, dar-lhe o máximo de estrada possível. Mas ainda assim... As lanternas traseiras do policial acenderam-se de repente. Peter meteu o pé no freio sem sequer pensar, embora já tivesse reduzido para 90 e o carro-patrulha estivesse bastante distante à frente, não havendo o menor risco de batida. Depois, ele passou abruptamente para a pista de sentido oeste. O que é que ele está fazendo? Perguntou Mary. Não sei ao certo. Mas claro que sabia. O policial reduzia a velocidade. Dos disparados 130 ou 140 quilômetros, caíra para 80. De senho franzido, não querendo alcançá-lo, sem saber porquê, o próprio Peter reduziu ainda mais a sua. O velocímetro do carro de Deidre baixou para quase 60. Peter, Mary parecia alarmada. Peter, eu não estou gostando disso. Está tudo bem, ele disse. Mas estava mesmo? Olhava intrigado o carro do policial, que agora subia devagar a pista para oeste, à esquerda. Tentou ver a pessoa atrás do volante e não conseguiu. A janela traseira do carro-patrulha estava incrustada da poeira do deserto. As lanternas traseiras, também cobertas de poeira, piscaram um instante quando o carro diminuiu mais ainda a velocidade. Agora, mal chegava a 50 quilômetros. Uma bola de capim seco quicava na estrada e os pneus radiais do carro-patrulha a esmagaram. Ela saiu atrás, parecendo a Peter Jackson, um ninho de dedos quebrados. De repente, ele se sentiu assustado, muito perto do terror, na verdade, e não tinha a menor ideia do motivo. Por que a nevada está cheia de pessoas intensas, foi o que disse Marielle e Gary concordou. E essa é a intensidade das pessoas. Numa palavra, esquisito. Claro que era bobagem. Na verdade, nada tinha de esquisito. Pelo menos, não muito. As lanternas traseiras do carro do policial piscaram de novo. Peter pisou no freio em resposta por um segundo, nem mesmo pensando por que o fazia, depois olhou para o velocímetro e viu que reduzira para 40. O que será que ele quer, Pete? A essa altura, era bastante óbvio. Ficar atrás de nós, mais uma vez. Por quê? Não sei. Por que ele simplesmente não parou no acostamento e deixou a gente passar, se é isso que quer. Também não sei. O que é que você vai... Passar, claro. E então, sem nenhum motivo, acrescentou. Afinal, não fomos nós que pregamos a porra do gato na placa. Pisou fundo no acelerador e logo começou a alcançar o carro-patrulha empoeirado, que agora não ia a mais de 30 quilômetros. Marie agarrou o ombro da camisa azul dele com força suficiente para que ele sentisse a pressão das unhas aparadas. Não, não faça isso. Marie, não posso fazer nada muito diferente disso. E a conversa já era obsoleta, porque ele passava no momento em que falava. O Acura de Deidre emparelhou-se com o empoeirado caprice branco, depois ultrapassou. Olhando através de duas janelas de vidro, Peter viu muito pouco. Um vulto grande, uma forma de homem e só. E teve a sensação de que o motorista do carro de polícia lhe retribuía o olhar. Peter baixou os olhos para o adesivo na porta do passageiro. Agora teve tempo de ler. Departamento de polícia de desespero, em letras douradas, abaixo do brasão da cidade, que parecia ser um mineiro e um cavaleiro apertando as mãos. Desespero, pensou. Melhor ainda que Destro e muito melhor. Assim que foi ultrapassado, o carro branco voltou para a pista do sentido leste, aumentando a velocidade para colar na traseira do Acura. Rodaram assim uns 30 a 40 segundos, que pareceram a Peter muito mais tempo. Depois, as luzes azuis da capota do caprice se acenderam. Peter sentiu um vazio no estômago, mas não era surpresa. De jeito nenhum. 2. Mary ainda o segurava pela camisa e então, quando Peter se desviou para o acostamento, ela recomeçou a enterrar-lhe os dedos. — O que está fazendo, Peter? O que está fazendo? Parando, ele ligou as luzes de emergência e está me mandando encostar. — Não estou gostando nada disso. Ela disse, olhando nervosa em volta. — Não havia nada para ver, só deserto, montanhas e léguas de céu azul. O que foi que a gente fez? — Excesso de velocidade, parece lógico. Ele olhou no espelho lateral. Acima das palavras, cuidado, os objetos podem estar mais perto do que parecem. Viu abrir-se a porta branca empoeirada do motorista do carro de polícia. Saiu uma perna caque, prodigiosa. Quando o dono dela veio atrás, bateu a porta do carro patrulha e pôs o chapéu Smoke Beer na cabeça. Não o usaria no carro, supôs Peter. Não havia muito espaço. Mary virou-se para olhar. O queixo caiu-lhe. Deus do céu, é do tamanho de um jogador de futebol americano. No mínimo, disse Peter. Fazendo um cálculo mental bruto, que usava a capota do carro como referência, cerca de um metro e meio, ele imaginou que o policial que se aproximava do Acura, de Deide, devia ter no mínimo um metro e noventa e oito e mais de cento e vinte e cinco quilos, provavelmente mais de cento e trinta. Mary soltou e encolheu-se contra sua porta ao mais longe que podia do gigante que se aproximava. Em um dos quadris, o policial trazia uma arma tão grande quanto ele todo, mas tinha as mãos vazias. Nenhuma prancheta nem bloco de multas. Peter não gostou disso. Em toda sua carreira de motorista, que incluía quatro multas por excesso de velocidade quando adolescente e uma por dirigir embriagado, depois da festa de Natal da faculdade três anos antes, jamais fora abordado por um policial de mãos vazias e, decididamente, não gostou disso. As batidas do coração, já acima do normal, aceleraram-se um pouco mais. Não haviam disparado, pelo menos ainda não, mas ele sentia que podiam disparar. Podiam disparar com muita facilidade. Está sendo idiota e sabe disso, não sabe? Perguntou a si mesmo. É excesso de velocidade, só isso. Simples excesso de velocidade. O limite estabelecido ainda é de 90 quilômetros nesta autoestrada e, embora seja uma piada e todos saibam disso, esse cara, sem dúvida, tem de cumprir uma determinada cota. E quando se trata de multas por excesso de velocidade, os de fora do estado são sempre os melhores. Você sabe disso. Logo, como é o título daquele disco do Van Halen? Eat In and Smile. Trace eles e dê um sorriso. O policial parou junto à porta de Peter a fivela da cartucheira na altura dos olhos dele. Não se curvou, mas ergueu o punho. Para Peter, parecia do tamanho de um presunto enlatado Daisy e fez o gesto de girar a manivela. Peter retirou os óculos redondos, sem aros, guardou-os no bolso e abriu a janela. Tinha plena consciência da rápida respiração de Mary no banco do carona. Parecia estar pulando corda ou talvez fazendo amor. O policial dobrou lenta e completamente os joelhos, pondo o rosto imenso e impassível no canto de visão dos Jacksons. Uma faixa de sombra projetada pela abadura do chapéu de soldado cobria-lhe a testa. A pele era de um rosa desagradável e Peter calculou que, apesar de todo o seu tamanho, aquele homem não se dava melhor que Mary com o sol. Olhos cinza claros, diretos, mas sem qualquer emoção. Pelo menos nenhuma que Peter pudesse interpretar. Mas sentiu o cheiro de alguma coisa. Talvez lavanda ou despice. O policial lançou-lhe apenas uma olhada, depois correu os olhos pelo interior do Acura examinando o primeiro Mary, esposa americana, caucasiana, rosto bonito, bom corpo, baixa quilometragem e nenhuma cicatriz visível. E depois, olhando as câmeras, sacolas e tralhas de viagem no banco de trás. Não havia muita tralha ainda. Tinha um partido do Oregon apenas três dias antes e isso incluía o dia e meio passados com Gary, Marielle e Soderson, ouvindo velhos discos e falando dos velhos tempos. Os olhos do policial demoraram-se no cinzento puxado para fora. Peter imaginou que ele procurava baganas, farejando algum vestígio de aroma de maconha ou rachixe e sentiu-se aliviado. Não puxava um fumo havia quase 15 anos, jamais experimentara cocaína e diminuíra bastante a bebida depois da multa de embriaguez na festa de Natal. Um cheirinho da cannabis num outro show de rock era o mais próximo que chegara do consumo de drogas em todo esse tempo e Mary jamais ligara para essas coisas. Às vezes se referia a si mesma como virgem de droga. Não havia nada no cinzeiro puxado além de umas duas embalagens amassadas de balas e nenhuma lata de cerveja ou garrafa de vinho vazios no banco de trás. — Seu guarda, eu sei que estava indo um pouco depressa. — Pé no fundo, não é? Perguntou o policial com um árbitro encalhão. — Deus do céu, veja só! Senhor, posso ver sua carteira de motorista e o certificado de propriedade do carro? — Claro, Peter tirou a carteira de dinheiro do bolso de trás, mas o carro não é meu, é da minha irmã. Estamos levando de volta para ela em Nova York, do Oregon. Ela estava na Reed, a faculdade de Reed, em Portland. Sabia que estava falando demais, mas não sabia se podia parar. Era esquisito como os policiais punham a gente falando assim pelos cotovelos, como se estivesse levando um corpo mutilado ou uma criança sequestrada na mala do carro. Lembrava que fizera a mesma coisa quando o policial o mandara encostar na via expressa de Long Island depois da festa de Natal. Falara e falara, blá, 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 embora durante todo o tempo o homem não dissesse uma palavra e apenas prosseguisse metodicamente em sua atividade, primeiro verificando os documentos e depois o conteúdo do pequeno kit de plástico azul do bafômetro. Mer, pode pegar o certificado no porta-luvas, está num pequeno saco plástico junto com os papéis do seguro de Dee. A princípio, ela não se mexeu. Ele a viu pelo canto do olho, apenas sentada ali, enquanto abria a carteira e procurava a carta de motorista. Devia estar bem ali, numa das divisórias transparentes, na frente da de cédulas, enorme, mas não estava. Mary tornou a chamar, já meio impaciente e, de novo, um pouco assustado. E se tivesse perdido a porra da carteira de motorista em algum lugar? Deixado cair no chão na casa de Gary, talvez, quando passava as porcarias. Parecia que a gente sempre carregava muito mais porcarias no bolso quando viajava de um jeans para o outro. Não deixara cair, claro, mas não seria típico que... Uma mãozinha, Mary. Pegue a porra do certificado, por favor. Ah, claro, tudo bem. Ela se curvou para a frente como uma velha enferrujada peça de maquinaria acionada por uma súbita carga de energia e abriu o porta-luvas. Começou a vasculhá-lo, levantando algumas porcarias. Um saco pela metade de Smart Food, uma fita de Bonnie Raitt que estragaram no toca-fitas do carro de Deidre e um mapa da Califórnia, para poder chegar às coisas de baixo. Peter via pequenas gotas de suor na tempora esquerda dela. Fiapos de seus cabelos curtos, negros, iam ficando úmidos, embora a abertura do ar-condicionado naquele lado lhe soprasse ar frio direto no rosto. Não estou, ela começou, e então com um inequívoco alívio. Ah, aqui está. No mesmo instante, Peter procurou na divisória onde guardava cartões de crédito e viu a carteira. Não lembrava de tê-la posto ali, porque a teria posto em nome de Deus. Mas lá estava ela. Na foto, não parecia um professor assistente de inglês da Universidade de Nova York, mas um funcionário subalterno desempregado e, possivelmente, um assassino em série. Mas era ele, reconhecivelmente ele, e sentiu o moral levantar. Tinham os documentos. Deus velava no céu. Estava tudo certo no mundo. Além disso, pensou, estendendo a carteira ao policial. Isto aqui não é Albânia, você sabe. Talvez não seja a sua zona de percepção, mas decididamente não é Albânia. Peter. Ele se virou, pegou o saco plástico que ela lhe estendia e piscou-lhe o olho. Ela tentou lhe dar um sorriso de reconhecimento, mas não funcionou muito bem. Do lado de fora, uma rajada de vento jogou areia contra a lateral do carro. Minúsculos grãos aguilhoaram o rosto de Peter e ele franziu os olhos para proteger-se. De repente, sentiu vontade de estar no mínimo a duzentos quilômetros de nevada, em qualquer direção. Pegou o certificado de Deidre e estendeu ao policial, mas este continuava olhando sua carteira. Vejo que é um doador de órgãos, disse o guarda sem erguer o olhar. Acha mesmo uma coisa sensata? Peter ficou confuso. Bem, eu... É o certificado de propriedade do carro, senhor? Perguntou o policial secamente. Olhava a folha de papel amarela. É, me entregue, por favor. Peter o passou pela janela. Agora o policial, ainda cocorado a maneira indígena ao sol, tinha a carteira de motorista de Peter numa das mãos e o certificado do carro de Deidre na outra. Olhou de um documento para outro durante o que pareceu a Peter um longo tempo. Ele sentiu uma leve pressão na coxa e esquivou-se um pouco antes de perceber que era a mão de Mary. Pegou-a e sentiu imediatamente os dedos dela se entrelaçarem nos seus. Sua irmã, perguntou afinal o tira, olhava os dois com seus olhos claros cinza. É, o nome dela é Finney, o seu é Jackson. Deidre esteve casada um ano entre o científico e a faculdade, disse Mary. A voz era firme, agradável, sem medo. Peter teria acreditado inteiramente não fosse a pressão nos dedos dela. Manteve o nome do marido, só isso. Um ano, hum, entre o científico e a faculdade, casada, tech. Continuava com a cabeça curvada para os documentos. Peter via a aba do chapéu Smokey Beer virar de um lado para o outro quando ele voltou a examiná-los. A sensação de alívio de Peter desaparecia. Entre o científico e a faculdade, repetiu o policial, cabeça baixa, a cara larga, escondida, e em sua mente, Peter o ouviu dizer, vejo que é um doador de órgão, acha mesmo uma coisa sensata, tech. O policial ergueu os olhos, pode saltar do carro, por favor, senhor Jackson. Mary enterrou os dedos, cravando as unhas nas costas da mão de Peter, mas a sensação de ardência era distante. De repente, os colhões e a boca do estômago dele se comprimiram de aflição e ele se sentiu como uma criança de novo, uma criança confusa que só sabe que fez alguma coisa errada. Que? Ele começou. O policial do carro-patrulha de desespero levantou-se. Era como ver um elevador de carga subir. Desapareceu a cabeça, depois a camisa de colarinho aberto com o distintivo reluzente, depois a correia diagonal da cartucheira, a arma e o pedaço de tecido caque sobre a aba da braguilha do homem. Desta vez, o que veio de cima da janela não foi um pedido. Salte do carro, senhor Jackson. 3. Peter puxou a maçaneta e o policial recuou para que ele pudesse abrir a porta. A cabeça do tiro era cortada pelo teto do Acura. Mary apertou a mão de Peter com mais violência que nunca e ele se voltou para olhá-la. As partes queimadas de sol nas faces e na testa dela estavam ainda mais claras, pois o rosto se tornara quase cinza. Olhos arregalados. Não salte do carro, ela formou as palavras com os lábios. Tenho de saltar. Ele lhe respondeu do mesmo jeito e pôs uma perna para fora no asfalto da US-50. Por um momento, Mary agarrou-se a ele, a mão entrelaçada na sua, e então Peter se livrou e saltou do carro, sustentando-se numa das pernas que pareciam estranhamente distantes. O policial olhava-o de cima. Um metro e noventa e oito a dois metros, pensou Peter. Tem de ser. E, de repente, viu uma rápida sequência de fatos como um clipe passando em alta velocidade. O imenso policial sacando a arma e puxando o gatilho, espalhando o oculto cérebro de Peter pelo capô do Acura num leque viscoso, depois arrancando o Mary do carro, forçando o rosto dela contra a tampa da mala, dobrando-a, estuprando-a bem ali no acostamento da rodovia, sob o causticante e sol do deserto, o chapéu smokey-beer ainda plantado firme na cabeça, gritando que era um órgão doado, senhora. Toma, toma! E balançando e estocando. — Que é que há, seu guarda? Perguntou Peter, a boca e a garganta de repente secas. Acho que tenho direito de saber. — Vem até a traseira do seu carro, senhor Jackson. O policial virou-se e caminhou até a parte de trás do Acura, sem se incomodar em ver se Peter obedecia. Ele obedeceu, andando sobre pernas, que ainda pareciam receber o comando sensorial por alguma forma de telecomunicação. O tiro apostou-se ao lado da mala do carro. Quando Peter se aproximou, apontou um dedo grande. Peter seguiu e viu que não havia placa traseira do carro de Deidre, só um retângulo um pouco mais claro, onde houvera uma. — Ah, merda! — disse Peter. E sua irritação e aflição eram bastante reais. Mas também foi o alívio por trás desses sentimentos. Tudo aquilo tivera um motivo, afinal. Graças a Deus! Virou-se para a frente do carro e não ficou exatamente surpreso ao ver que a porta do motorista estava fechada. Mel e a fechara. Ele estivera tão mergulhado naquele incidente ou ocorrência, seja lá o que fosse, que nem ouvir a batida. — Mary! Ei, Mary! Ela pôs o rosto queimado de sol e tenso na janela e olhou. — A porra da placa do carro caiu! — ele gritou, quase rindo. — O quê? — Não, não caiu! — disse o policial de desespero. Agaixou-se mais uma vez, aquele movimento calmo, lento, flexível, e enfiou a mão por baixo do para-choque. Tateou por trás o lugar da placa um, dois minutos, os olhos cinzentos fitando o horizonte ao longe. Peter foi tomado por uma misteriosa sensação de familiaridade. Ele e sua mulher haviam sido parados pelo homem do Malboro. — Ah! — disse o policial. Tornou-a a erguer-se. A mão com quem estivera investigando fechara-se num punho frouxo. Ele estendeu-a para Peter e abriu-a. Na palma e parecendo muito pequeno, naquela rosa e a vastidão, via-se um pedaço de parafuso solto de estrada. Brilhava apenas numa parte onde fora partido. Peter olhou depois para o policial. — Eu não compreendo. — Vocês pararam em Fallon? — Não. Ouviu-se um rangido quando a porta de Mary se abriu, um baque quando ela fechou atrás de si, e depois o arrastar de seu tênis na areia do acostamento, quando se dirigiu para a traseira do carro. — Paramos, sim, disse Mary. Olhou o fragmento de metal na mãozona. O certificado de Day-Drey e a carteira de motorista de Peter continuavam na outra mão do policial, e depois o rosto do homem acima. Não parecia com medo agora. De qualquer modo, não tanto medo. E Peter ficou satisfeito. Já estava se chamando de nove tipos de idiota paranoico, mas a gente tinha de admitir que aquele contato imediato do tipo policial tinha lá seus... acha mesmo uma coisa sensata? Aspectos esquisitos. — Parada para xixi, Peter, não se lembra? A gente não precisava de gasolina. Você disse que podia fazer isso em L, mas a gente tomou os refrigerantes para não ficar com culpa por usar o banheiro. Olhou o policial e esboçou um sorriso. Teve de virar a cabeça para trás para ver o rosto dele. Peter parecia uma menininha tentando arrancar um sorriso de aprovação do papai que voltava para casa depois de um dia difícil no escritório. Os banheiros eram muito limpos. Ele assentiu com a cabeça. Foi no serviço rápido ou no conoco de Berk que vocês pararam? Ela lançou uma olhada incerta para Peter. Ele ergueu as mãos à altura dos ombros. Não me lembro, disse. Diabos, eu mal me lembro de ter parado. O policial jogou o caco de parafuso inútil por cima do ombro no deserto, onde ele ficaria imperturbável por um milhão de anos, a não ser que fosse surpreendido pelo olhar de algum pássaro curioso. Mas aposto que se lembra dos garotos anzando do lado de fora, garotos grandes, a maioria, um ou dois talvez velhos demais para serem considerados garotos, na verdade, os menores com skates ou patins. Peter fez que sim com a cabeça. Lembrava-se de Melri perguntando-lhe por que as pessoas estavam ali, por que vinham e por que ficavam. Foi no serviço rápido. Peter olhou para ver se o policial trazia um crachá de identificação num dos bolsos da camisa, mas não. Logo, pelo menos por hora, tinha de continuar sendo apenas o policial. Aquele que parecia o homem de Malboro por fora. Não passam de um bando de bastardos. Melri inclinou a cabeça para um lado a ouvir isso, e por um momento Peter viu a sombra de um sorriso nos cantos de sua boca. Uma gangue, perguntou Peter, continuava não sabendo aonde ia levar aquilo. O mais perto disso, num lugar pequeno como o felon, disse o policial. Ergueu a carteira de Peter diante do rosto, olhou-a, olhou para ele e tornou abaixá-la, mas não fez menção de devolvê-la. Desistentes da escola, a maioria, e um dos hobbies predileto deles é arrancar placas de carros de outros estados. É como um desafio. Acho que pegaram a sua enquanto vocês tomavam os refrigerantes ou iam ao banheiro. — O senhor sabe disso e eles continuam fazendo? Perguntou Melri. — Fallon não é minha cidade. Eu nunca vou lá. As coisas deles não são comigo. — O que devemos fazer quanto à placa perdida? Perguntou Peter. — Quer dizer, é a maior confusão. O carro está registrado no Oregon, mas minha irmã voltou a morar em Nova York. Ela detestava Reed. — Detestava? Perguntou o policial. — Deus do céu! Veja só! Peter sentiu Melri desviar os olhos para ele, provavelmente querendo que partilhasse seu momento de diversão, mas isso não lhe pareceu uma boa ideia, de jeito nenhum. Ela disse que estudar lá era como tentar estudar no meio de um concerto do Grateful Dead, explicou. De qualquer modo, voltou para Nova York. Minha mulher e eu achamos que seria divertido vir pegar o carro para ela, levar de volta para Nova York. Deidre enfiou um monte de coisas dela na mala do carro, sobretudo roupas. Estava de novo falando pelos cotovelos e obrigou-se a parar. — Então, como é? A gente não pode ir lá muito bem atravessar o país todo sem placa de licença na traseira do carro. Pode? O policial foi até a frente do Acura, movendo-se com grande determinação. Continuava com a carteira de Peter e o certificado amarelo canário de Deidre numa das mãos. A cartucheira rangia. Ao chegar à frente do carro, pôs as mãos às costas e ficou de senho franzido para alguma coisa embaixo. A Peter lembrava um cliente interessado numa galeria de arte. Bastardos, dissera. Um bando de bastardos. Peter achava que, na verdade, jamais ouvir aquela palavra usada numa conversa. O policial voltou para junto deles. Mary aproximou-se de Peter, mas seu pavor parecia ter ido embora. Olhava o homem zarrão com interesse. Só isso. — A placa da frente está legal, disse o policial. Ponham ela na traseira. Não vão ter problema nenhum para chegar a Nova York assim. — Ah, disse Peter. Legal. Boa ideia. — Tem chave de boca e de parafuso? Acho que deixei todas as minhas ferramentas num banco da oficina na cidade. O policial deu um sorriso que iluminou todo o seu rosto, transformando-o num homem diferente. — Ah, isto aqui é seu. Estendeu-lhe a carteira e o certificado. — Acho que tem uma pequena caixa de ferramentas na mala, disse Mary. Parecia animada e era assim que se sentia Peter. Puro alívio, imaginou. Eu vi quando pus minha frasqueira, entre o estepe e a lateral. — Seu guarda, eu quero lhe agradecer, disse Peter. O policial grandalhão balançou a cabeça, mas não olhou para ele e aparentemente fixava os olhos cinzentos nas montanhas distantes à esquerda. — Só estou fazendo o meu trabalho. Peter foi até a porta do motorista, imaginando por que ele e Mary haviam sentido tanto medo para começar. — É bobagem, disse a si mesmo, tirando as chaves da ignição. Era um chaveiro com uma cara sorridente que combinava bastante com a situação. A situação de Dejé, pelo menos. O adesivo com os traços de uma cara sorridente. Mr. Smiley Smile, nome que ele lhe dava, era a marca registrada de sua irmã. Ela vivia colando aqueles alegres adesivos amarelos nos envelopes da maioria de suas cartas ou, de vez em quando, o verde de boca repuxada para baixo e língua para fora. Blá! Se por acaso tivesse um dia ruim. — Não fiquei com medo, não de fato, nem Mary. — Ah, mentira! Sentira medo e Mary, Mary chegara muitíssimo perto do terror. — Tudo bem, talvez a gente estivesse meio assustado. Pensou, pegando a chave da mala ao dirigir-se mais uma vez para a traseira do carro. Portanto, nos processe. A visão de Mary parada ao lado do policial enorme era como uma espécie de ilusão de ótica. O topo da cabeça dela mal batia na cintura dele. Peter abriu a mala. À esquerda, bem arrumadas e cobertas com sacos pesados para protegê-las da poeira, estavam as roupas de Dejé. No centro, a frasqueira de Mary e as duas malas deles, dele e dela, enfiadas entre as trouxas verdes e o estepe. — Se bem que estepe fosse uma palavra pomposa demais para aquilo, pensou Peter. Era mais uma espécie de rosquinha inflada que só dava para chegar à oficina mais próxima, se a gente desse sorte. Olhou entre a rosquinha e a lateral da mala. Nada havia ali. — Mary, não estou encontrando. Ali, ela apontou. Aquela coisa cinza, essa mesma, deu um jeito de se meter atrás do estepe. Só isso. Ela podia ter enfiado o braço pelo buraco, mas parecia mais fácil simplesmente retirar a desenflada rosca de borracha. Encostava-a no para-choque traseiro quando ouviu o súbito arquejo de Mary. Soou como se ela tivesse sido beliscada ou espetada. — Ah, bom, disse o policial, mas que é isso? Mary e o guarda olhavam para dentro da mala. O homem parecia interessado e ligeiramente divertido. Mary arregalava os olhos, horrorizada. Os lábios tremiam. Peter voltou-se para olhar mais uma vez a mala, acompanhando o olhar fixo deles. Havia alguma coisa no vão do estepe. Debaixo da rosquinha inflável. Por um instante, ou ele não soube o que era ou não quis saber, então começou a sensação de formigamento na boca do estômago. Desta vez, tinha também a sensação de que o esfíncter não exatamente afrouxava, mas desabava, como se os músculos que normalmente o mantinham no lugar houvessem cochilado. Ele tomou consciência de que contraía as nádegas, mas mesmo isso era muito longínquo em outra zona de tempo. Teve uma certeza demasiado fugaz de que aquilo era um sonho. Tinha de ser. O policial grandão lançou-lhe uma olhada, os luminosos olhos cinzentos ainda estranhamente vazios, depois enfiou a mão no vão do estepe e retirou um saco de plástico dos grandes de um galão recheado de uma matéria vegetal marrom esverdeada. A boca fora lacrada com esparadapo, colado na frente um adesivo amarelo, Mr. Smile Smile, o emblema perfeito para maconheiros como sua irmã, cujas aventuras na vida podiam intitular-se pela mais triste América com muito fumo na cuca. Ela engravidara, muito doidona, sem dúvida alguma decidir a casar-se com Roger Finney, muito doidona, e Peter tinha certeza de que deixar a Reed porque havia droga demais dando sopa por lá e ela simplesmente não conseguia dizer não. Fora franca sobre isso, pelo menos e na verdade lhe vasculhar uma cura em busca de esconderijos, mas as coisas que ela esquecera de que de fato escondera com toda probabilidade antes de partirem de Portland. Olhar embaixo das malas heft com as roupas dela e Melry revistar as próprias roupas, nenhum dos dois admitindo em voz alta o que procuravam, ambos sabendo, mas nenhum dos dois pensar em procurar debaixo da rosquinha. A porra da rosquinha! O policial apertou o saco plástico com o polegar descomunal como se fosse um tomate, enfiou a mão no bolso e tirou um canivete suíço, puxou a lâmina menor. Seu guarda, disse Peter com a voz fraca, seu guarda, eu não sei como... Psh! Fez o policial grandalhão e deu um pequeno corte no saco plástico. Peter sentiu a mão de Melry puxando a manga de sua camisa, pegou-a desta vez, entrelaçando os dedos com os dela, de repente via o rosto pálido bonito de Deidre pairando logo atrás de seus olhos, os cabelos louros que ainda caíam até os ombros em madeixas naturais tipo Steve Nicks, os olhos sempre meio confusos. Sua putinha imbecil, pensou, deve ficar muito agradecida por não estar onde eu possa lhe pôr as mãos em cima agora mesmo. — Seu guarda, tentou Melry. O policial ergueu a mão espalmada para ela, depois levou o pequeno corte no saco ao nariz e cheirou. Cerrou os olhos, após um instante tornou a abri-los e baixou o saco. Estendeu a outra mão espalmada. — Me entregue as chaves, senhor, disse. — Seu guarda, deixa eu explicar. Me entregue as chaves. Se o senhor pelo menos... — Você é surdo. Me dê as chaves. — Ergueu a voz só um pouco, mas foi o bastante para fazer Melry chorar. Sentindo-se como quem passa por uma experiência extracorpórea, Peter largou as chaves na mão do policial, estendida à espera, e passou o braço pelos ombros trêmulos da mulher. — Receio que vão ter de me acompanhar, disse o policial. Olhou de Peter para Melry e de novo para Peter. Quando fez isso, Peter percebeu por que seus olhos o incomodavam. Eram luminosos, como os minutos antes do nascer do sol numa manhã nublada, mas também, de algum modo, mortos. — Por favor, disse Melry com voz melosa. É um engano. É que a irmã dele... — Entrem no carro, disse o policial, indicando o carro-patrulha. As luzes de emergência continuavam faiscando na capota, brilhantes mesmo sob a forte luz do dia do deserto. Agora mesmo, por favor, senhor e senhora Jackson. 4. O banco de trás era extremamente apertado. Claro que tinha de ser, pensou Peter perturbado. Um homem daquele tamanho empurraria para trás o banco da frente até onde desce. Pilhas de papel juncavam o chão atrás do banco do motorista. O encosto, na verdade, afundava sob o peso dele. E havia mais outras na bandeja do fundo. Peter pegou uma. Tinha um círculo seco, enrugado, de café, e viu que era uma circular da campanha de reabilitação de viciados. No alto, via-se a foto de um garoto sentado num vão de porta. O rosto do menino tinha uma expressão estonteada, vaga, na verdade, como Peter se sentia no momento. E o círculo de café rodeava sua cabeça como uma auréola. Os viciados são perdedores, dizia a circular. Havia uma tela entre a parte da frente e a de trás do carro, e nenhuma maçaneta ou manivela de janelas nas portas. Peter começara a sentir-se como o personagem de um filme. O que lhe vinha à mente com mais persistência era o expresso da meia-noite. E tais detalhes só intensificavam a sensação. Sua opinião era de que já falara demais sobre coisas demais, e seria melhor para ele e Melri ficarem calados, pelo menos até chegarem onde o guarda simpático pretendia levá-los. Era provavelmente uma opinião sensata, mas difícil de seguir. Peter sentia uma irresistível vontade de dizer ao guarda simpático que estava havendo um terrível engano. Ele era professor assistente de inglês especializado em ficção americana do pós-guerra. Publicara recentemente um artigo erudito intitulado James Dick e a Nova Realidade Sulista, obra que gerara grande controvérsia em alguns redutos acadêmicos de elite. E, além disso, fazia anos que não fumavam baseado. Queria dizer ao policial que talvez fosse um tanto culto demais para os padrões da zona central de Nevada, mas continuava sendo, basicamente, um dos mocinhos. Olhou para Melri. A pobre tinha os olhos cheios de lágrimas e ele se sentiu, de repente, envergonhado da maneira como estivera pensando. Só eu, eu, eu e eu. Sua mulher estava naquilo como ele. Faria bem lembrando-se disso. — Pitty, estou com tanto medo — ela disse com um suspiro — que era quase um lamento. Ele curvou-se e beijou-lhe a face. A pele dela, sob os lábios dele, estava tão fria quanto lívida. — Vai dar tudo certo. Vamos esclarecer tudo isso. — Promete? — Prometo. Depois de instalá-los no banco traseiro do carro-patrulha, o policial retomara-o à cura. Já examinava o interior da mala pelo menos dois minutos, não revistando nem mexendo em nada, apenas olhando fixo, as mãos cruzadas nas costas, como hipnotizado. Então estremeceu como alguém que, de repente, desperta de um cochilo, bateu a tampa da mala do Acura, pegou as chaves, guardou-as no bolso e voltou para o capriche. Dobrou-se para a esquerda ao entrar e das molas embaixo veio um resmungo cansado, mas de algum modo resignado. O encosto do banco estufou-se mais um pouco e Peter fez uma careta com a súbita pressão em seus joelhos. Melry devia ter ficado deste lado, pensou, mas agora era tarde demais. Tarde demais para muitas coisas, na verdade. O motor do carro-patrulha foi ligado. O guarda engrenou e voltou à estrada. Melry virou-se para ver o Acura ficar para trás. Quando tornou a voltar-se, Peter viu que as lágrimas contidas em seus olhos escorriam pelas faces. — Por favor, me escute — ela disse, falando para os cabelos louros cortados rente atrás daquele crânio enorme. O policial tornara a tirar o chapéu Smokey Beer e para Peter o topo de sua cabeça parecia estar a menos de um centímetro do teto do capriche. — Por favor, sim, tente entender. Aquele carro não é da gente. O senhor tem de entender pelo menos isso. Sei que entende, pois viu o certificado de propriedade. É da minha cunhada. Ela é viciada. Tem metade dos neurônios. — Mary — Peter pôs a mão no braço dela. Ela a retirou. — Não, não vou passar o resto do dia respondendo perguntas numa delegacia de merda, talvez numa cela de cadeia, porque o egoísmo e esquecimento de sua irmã fudeu tudo. Peter recostou-se. Os joelhos continuavam espremidos com muita força, mas achava que podia conviver com isso. E olhou pela janela lateral, coberta de poeira. Estavam agora a um ou dois quilômetros do Acura, e ele podia ver alguma coisa à frente, parada no acostamento da pista oeste. Algum tipo de veículo grande. Um caminhão, talvez. Mary desviara o olhar da nuca do policial para o espelho retrovisor, tentando encontrar os olhos dele. Deidre tem metade dos neurônios mortos, e a outra metade em férias permanentes na cidade esmeralda. O termo técnico é drogada, e tenho certeza de que o senhor já viu gente como ela, seu guarda, até mesmo por aqui. O que o senhor achou debaixo do estepe, na certa, é droga. É provável que esteja certo sobre isso. Mas a droga não é nossa. Será que não vê isso? A coisa à frente e fora da estrada, com o parabrisas pintado voltado para Phelan, Carson City e o Lago Tahoe, não era um caminhão, mas um trailer. Não um daqueles dinossauros, de fato, mas ainda assim bastante grande. Creme com uma faixa diagonal verde escura no lado. As palavras, quatro felizes viramundos, haviam sido pintadas no mesmo verde escuro no rombudo focinho do bicho. O veículo estava coberto de poeira da estrada e inclinado de uma maneira desajeitada, não natural. À medida que se aproximava, Peter notou uma coisa curiosa. Todos os pneus à vista pareciam vazios. Achou que os duplos traseiros do outro lado também podiam estar vazios, embora só os visse num rápido relance. Tantos pneus vazios explicariam a aparência esquisita, torta, do veículo. Mas como ter tantos pneus vazios de uma vez? Pregos na estrada? Cacos de vidro espalhados? Olhou para a Melri, mas ela ainda olhava apaixonadamente o espelho retrovisor. Se a gente tivesse posto aquele pacote de drogas debaixo do estepe, dizia, se ele fosse da gente, por que, em nome de Deus, Peter ia tirar o estepe e deixar o senhor ver? Quer dizer, podia ter virado o estojo de ferramentas passando por trás do pneu. Seria meio incômodo, mas havia espaço. Passaram pelo trailer. Tinham a porta lateral fechada, mas destrancada. A escada estava abaixada, com uma boneca caída no chão embaixo. O vestido da boneca flutuava ao vento. Os olhos de Peter se fecharam. Ele não sabia se os fechara ou se eles se haviam fechado sozinhos. Não havia muita importância. Só sabia que o guarda simpático passara toda pelo trailer escangalhado como se nem o tivesse visto ou já soubesse dele. A letra de uma música antiga flutuava em sua mente. Alguma coisa está acontecendo aqui. O que é, não está claro. Nós parecemos imbecis? Perguntava Melri quando o trailer começou a diminuir atrás deles, diminuir como a cura de Deidre. Ou doidões, o senhor acha que a gente está... Cala a boca, disse o policial. Falou baixo, mas era impossível não perceber o veneno na voz. Melri curvava-se para adiante, os dedos enfiados na tela, entre os bancos da frente e de trás. Soltou então as mãos e virou o rosto chocado para Peter. Era esposa de um professor, uma poeta publicada em mais de 20 revistas, desde os primeiros poemas enviados para apreciação oito anos antes, participava de um grupo de debate feminino duas vezes por semana. Vinha pensando seriamente em furar o nariz. Peter imaginava quando for a última vez que alguém tinha mandado calar a boca. Imaginava-se alguém algum dia a mandara calar a boca. — Como? — ela perguntou, talvez tentando parecer agressiva, mesmo ameaçadora e parecendo apenas desnorteada. — Que foi que o senhor disse? — Estou prendendo você e seu marido sob a acusação de posse de maconha para a venda, disse o policial. A voz era monocórdia, robótica. Com os olhos agora fixos em frente, Peter viu um ursinho de plástico grudado no painel de instrumentos ao lado da bússola e do que provavelmente era uma tela de leitura para o canhão do radar da velocidade. O urso era pequeno, do tamanho de um prêmio de máquina de bola de chiclete. O pescoço balançava numa mola e os vazios olhos pintados o fitavam de volta. — É um pesadelo, pensou, sabendo que não era. Tinha de ser um pesadelo. Sei que parece real, mas tem de ser. — O senhor não pode estar falando sério, disse Melri, mas a voz era miúda e chocada. A voz de alguém que pensa diferente. Os olhos inundavam-se mais uma vez de lágrimas. — Certamente não pode. — Você tem o direito de permanecer em silêncio, disse o policial grandão com voz de robô. Se preferirem não permanecer em silêncio, tudo o que disserem pode ser usado contra vocês numa corte de justiça. Tem direito a um advogado. — Eu vou matar vocês. — Se não puderem pagar um advogado, um lhe será proporcionado. — Compreendem seus direitos, como expliquei? Ela olhava para Peter, os olhos imensos e horrorizados, perguntando-lhe imudamente se ouvir o que o policial misturara com o resto da declaração sem alterar a voz de robô. Peter fez que sim com a cabeça. Ouvira, sem dúvida. Levou a mão à virilha, certo de que sentiria umidade, mas não se molhara. Pelo menos, ainda não. Passou um braço em torno de Mary e sentiu-a tremendo. O trailer lá atrás não lhe saía da cabeça. Porta entreaberta, boneca emborcada de cara no chão, muitos pneus vazios. E depois havia o gato que Mary vira pregado na placa de limite de velocidade. Compreendem seus direitos? Haja normalmente. Acho que ele não tem a mínima ideia do que disse. Portanto, haja normalmente. Mas o que era normal quando estava sentado no banco de trás de um carro-patrulha dirigido por um homem visivelmente tão louco quanto furioso, um homem que dissera que ia matá-los. Compreendem seus direitos? Perguntou-lhe a voz de robô. Peter abriu a boca. Saiu apenas um grasnido. O policial virou então a cabeça. Seu rosto, rosado de sol, quando os parara, empalidecera. Tinha os olhos muito grandes, parecendo saltar do rosto como bolas de gude. Mordera o lábio como alguém tentando reprimir uma raiva monstruosa e um filete de sangue escorria pelo queixo. Compreendem seus direitos? Gritou-lhes o policial, a cabeça virada para trás em cega disparada pela pista dupla a mais de 110 por hora. Compreendem ou não seus direitos? Sim ou não? Sim ou não? Me responda, seu judeu esperto de Nova York. Compreendo, gritou Peter. Nós dois compreendemos. Apenas preste atenção na estrada. Pelo amor de Deus, olha onde está indo. O policial continuava olhando os fixos através da tela, o rosto pálido, o sangue gotejando do lábio inferior. O capriste que começava a desviar-se para a esquerda, passando quase inteiramente para a pista contrária, agora se desviara para o outro lado. Não se preocupe comigo, disse o policial. Abrandara de novo a voz. Deus do céu, veja só, eu tenho olhos na nuca. Na verdade, tenho olhos para todo lado. É bom que se lembrem disso. Virou-se de repente mais uma vez para a frente e reduziu a velocidade do carro-patrulha para uns tranquilos 80 quilômetros. O banco tornou-o a afundar contra os joelhos de Peter com um peso doloroso, imobilizando-o. Ele tomou as mãos de Mary nas suas, ela comprimiu o rosto contra seu peito e ele sentiu os soluços que ela tentava conter. Sacudiam-na como vento. Ele olhou pela tela, por cima do ombro dela. No painel de instrumentos, a cabeça do urso a sentia e ondulava em sua mola. Vejo buracos que parecem olhos, disse o Tira. Tenho a mente cheia deles. Não disse mais nada até chegarem à cidade. Os dez minutos seguintes custaram muito a passar para Peter Jackson. O peso do policial contra seus joelhos presos parecia aumentar a cada volta dos ponteiros de segundos de seu relógio e as pernas logo ficaram dormentes. Tinha os pés completamente adormecidos e não sabia se poderia andar sobre eles se aquela viagem terminasse um dia. A bexiga latejava. A cabeça doía. Compreendeu que ele e Mary estavam na pior encrenca de suas vidas, mas não conseguia compreender isso de nenhum modo concreto e significativo. Toda vez que chegava perto de compreender, dava um curto circuito na cabeça. Estavam voltando para Nova York. Eram esperados. Alguém molhava suas plantas. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia, absolutamente. Mary cutucou e apontou para fora da janela de seu lado. Uma placa de sinalização dizia apenas desespero. Sob a placa, uma seta apontava para a direita. O policial reduziu a velocidade, mas não muito antes de entrar à direita. O carro começou a virar e Peter viu Mary tomar fôlego. Ia gritar. Ele pôs a mão na boca para impedi-la e sussurrou-lhe no ouvido. Ele controlou. Tenho toda certeza que sim, não vamos capotar. Mas só teve certeza quando sentiu a traseira do carro-patrulha primeiro derrapar e logo firmar-se. Um momento depois, já corriam para o sul por uma estreita e remendada estrada sem qualquer faixa central. Um quilômetro ou mais adiante, passavam por uma placa em que se lia. As organizações eclesiásticas e cívicas de desespero desejam-lhe boas-vindas. Nas palavras, as organizações eclesiásticas e cívicas eram legíveis, embora tivessem sido cobertas com uma tinta aerosol amarela. Acima, na mesma tinta, haviam acrescentado cães mortos em maiúsculas irregulares. Vinha embaixo uma lista das organizações eclesiásticas e cívicas, mas Peter não se preocupou em lê-las. Um cão pastor alemão fora pendurado na placa. As patas traseiras balançavam de um lado para o outro, a alguns centímetros de um pedaço de chão escuro e elameado com seu sangue. Melri fechou as mãos sobre as dele, como um trono. Ele gostou disso. Curvou-se mais uma vez para ela, para aquele doce aroma de perfume e acre cheiro de suor aterrorizado, curvou-se até comprimir os lábios na concha de sua orelha. — Não diga uma palavra, não imita um som — murmurou. — Balance a cabeça, se está me tendendo. Ela balançou-a contra os lábios dele e Peter tornou-a para o mar-se. Passavam por um estacionamento de trailers atrás de uma cerca branca. A maioria dos trailers eram pequenos e pareciam já ter visto dias melhores, talvez quando o Cheers for ao ar pela primeira vez. Uma triste roupa lavada drapejava em varais, entre alguns deles, ao quente vento do deserto. Na frente de um dos trailers, um aviso dizia. — Sou um beberrão armado, leitor da Bíblia, inimigo de Clinton, filho da puta. Esqueça o cachorro. Cuidado com o dono. Montada sobre um antigo trailer, a Airstream, perto da estrada, via-se uma grande antena parabólica preta. Ao lado, havia outro aviso de metal pintado de branco, pelo qual veios de ferrugem haviam escorrido como antigas lágrimas de sangue. Essas telacomunicações. Propriedades do estacionamento de trailers Cascavel. Não invadir. Patrulhado pela polícia. Adiante do estacionamento de trailers Cascavel, havia um comprido barracão Conset com as paredes e telhado de metal conjugados e enferrujados. O aviso na frente dizia. Empresa de mineração de desespero. A um lado, via-se um estacionamento de asfalto rachado com uma dezena de carros e caminhonetes. Um instante depois, passavam pelo café rosa do deserto. E estavam na cidade propriamente dita. Desespero em Nevada consistia em duas ruas que se cruzavam em ângulo reto. Um sinal de trânsito, no momento piscando amarelo para quatro lados, pendia acima do cruzamento. E dois quarteirões de casas comerciais. A maioria parecia ter fachadas falsas. Havia um cassino e um café-clube Coruja, uma mercearia, uma lavanderia automática, um bar com uma inscrição na vitrine, dizendo, aproveite nossa hospitalidade. Lojas de ferragem e secos e molhados, um cinema chamado O Oeste Americano e alguns outros estabelecimentos. Nenhuma das lojas parecia estar prosperando e o cinema dava a impressão de ter sido fechado há muito tempo. Um único R torto pendia da marquise imunda, quebrada. Na outra direção, o leste-oeste, havia algumas casas de madeira e mais trailers. Nada parecia em movimento, a não ser o carro-patrulha em uma bola de capim seco que descia a avenida principal, quicando em grandes e largos saltos. Eu também sairia das ruas se visse esse cara chegando, pensou Peter. Pode ter certeza que eu sairia. Já fora da cidade, erguia-se um enorme paredão de terra, curvo, com uma estrada de cascalho reformada de pelo menos quatro pistas que se estendia até o topo, em dois amplos circuitos. Fundas valas entrecruzavam-se no resto do barranco, que teria no mínimo uns 90 metros de altura. Para Peter, eram como rugas numa pele velha. Na base da cratera, ele supunha que fosse uma cratera, resultado de algum tipo de operação de mineração, caminhões que pareciam de brinquedo, em comparação com o paredão alto enrugado atrás, agrupavam-se junto a um barracão comprido, conrugado, com uma esteira de transmissão em cada extremidade. O anfitrião deles falou pela primeira vez, desde que lhes dissera ter a mente cheia de buracos ou fosse lá o que tivesse dito. Cascavel, número dois, às vezes conhecida como mina do China, parecia um guia de excursão que ainda gostava do seu trabalho. A antiga número dois foi inaugurada em 1951 e, desde cerca de 1962 até o final da década de 1970, foi a maior mina de cobre a céu aberto dos Estados Unidos, talvez do mundo. Depois se esgotou. Reabriram há dois anos. Eles têm uma nova tecnologia que aproveita até a escória. Ciência, hein, Deus? Mas nada se movia por lá agora. Nada que Peter pudesse ver, embora fosse dia de semana. Sol amontoado de caminhões, perto dos quais provavelmente havia algum tipo de máquina de triagem e um outro veículo, uma caminhonete, parado ao lado da estrada de cascalho que levava ao topo. O policial atravessou o centro da cidade e, quando passaram embaixo do sinal luminoso, Mary apertou duas vezes a mão de Peter em rápida sucessão. Ele acompanhou o olhar dela e viu três bicicletas no meio da rua que cruzava a avenida principal. Estava um quarteirão e meio abaixo, apoiada nos selins, enfileiradas, as rodas espetadas para cima. As rodas giravam como pás de moinhos com as rajadas de vento. Ela virou-se para olhá-lo, os olhos úmidos mais arregalados do que nunca. Peter apertou-lhe as mãos mais uma vez e fez um chiu. O tira ligou a seta para dobrar à esquerda, bastante engraçado nas circunstâncias, e entrou num pequeno estacionamento recém-pavimentado, cercado por muros de tijolos. Havia faixas brancas vivas, pintadas no asfalto liso e uniforme. No muro do fundo do estacionamento, um aviso dizia, exclusivo para funcionários municipais e assuntos do município, favor respeitar este estacionamento. Só em Nevada alguém pediria a gente para respeitar o estacionamento, pensou Peter. Provavelmente em Nova York se leria, veículos não autorizados serão roubados e os donos devorados. Havia quatro ou cinco carros no estacionamento. Num deles, um velho furgão estadual Ford lia-se bombeiro-chefe. Havia outro carro-patrulha em melhor estado que o do bombeiro-chefe, mas não tão novo quanto que dirigia o captor deles. Na vaga reservada para deficientes físicos, o guarda simpático parou. Desligou o motor e ficou simplesmente ali sentado por um ou dois minutos, cabeça baixa, os dedos tamborilando incansáveis no volante, talteando baixinho. Para Peter soava como The Last Train to Clarksville. Não mate a gente, disse Mary com a voz trêmula, lamuriosa. A gente faz o que o senhor quiser, só não nos mate, por favor. Feche essa matraca, judia, respondeu o policial. Não ergueu a cabeça e continuou tamborilando no volante com os dedos do tamanho de linguiças. Nós não somos judeus, Peter ouviu-se dizendo. Sua voz não soou medrosa, mas belicosa, furiosa. Somos, bem, presbiterianos, eu acho. Que negócio é esse de judeu? Mary olhou o marido horrorizada depois de novo à tela para ver como o policial receberia aquilo. A princípio, ele não fez nada. Só permaneceu sentado de cabeça baixa, tamborilando os dedos. Depois, pegou o chapéu e saiu do carro. Peter curvou-se um pouco para poder vê-lo ajustar o chapéu na cabeça. A sombra dele ainda era quadrada, mas não mais se concentrava em torno dos pés. Peter deu uma olhada no relógio e viu que faltavam poucos minutos para as duas e meia. Menos de uma hora antes, a grande indagação que ele e a mulher tinham era como seria a acomodação deles à noite. A única preocupação dele era forte e suspeita de que estava ficando sem suas pastilhas de antiácido. O policial curvou-se e abriu a porta esquerda de trás. Por favor, saltem do veículo, pessoal, disse. Eles saíram, Peter primeiro. Ficaram parados na luz quente, olhando inseguros o homem acima de uniforme caque, cartucheira e chapéu dobrado no estilo da cavalaria. A gente vai a pé até a frente da prefeitura municipal, disse o policial. É a esquerda quando chegarem à calçada. E vocês me parecem judeus, os dois, com esses narigões que denunciam os judeus. Seu guarda, começou o Melry. Não, ele disse. Andando. Tomem a esquerda. Não esgotem a minha paciência. Eles andaram. O som de seus passos no piche negro e fresco parecia muito alto. Peter não parava de pensar no ursinho de plástico no painel do carro-patrulha. A cabeça oscilante e os olhos pintados. Quem o dera ao policial? Uma sobrinha predileta? Uma filha? O guarda simpático não usava aliança de casamento. Ele percebera ao observar os dedos do homem tamborilando no volante. Mas isso não queria dizer que jamais fora casado. E a ideia de que uma mulher casada com aquele homem pudesse um dia pedir o divórcio não parecia a Peter nem um pouco estranha. De algum ponto acima vinha um som monótono. Rick, Rick. Ele olhou rua abaixo e viu um catavento girando rápido no telhado do bar. O chope do Bud. Era um duende com uma botija de ouro debaixo de um braço e um sorriso matreiro na cara giratória. Era ele que fazia o barulho. A esquerda, idiota! Disse o policial parecendo não impaciente, mas resignado. Sabe de que lado fica a esquerda? Não ensinam a diferenciar o pé do feno do pé da palha do homo presbiteriano em Nova York? Peter virou a esquerda. Continuou andando junto de Mary, ainda de mãos dadas. Chegaram a uma escada de três degraus de pedra que subia para umas modernas portas duplas de vidro fosco. O prédio em si era muito menos moderno. Uma placa pintada de branco pendurada na parede de tijolos esbotado proclamava que era a prefeitura municipal do desespero. Abaixo, nas portas, relacionavam-se as repartições e serviços ali encontrados. Prefeito, comitê escolar, bombeiros, polícia, saúde pública, previdência social, departamento de Minas e avaliação. Na parte de baixo da porta da direita, lia-se. Audiências às quintas-feiras, a uma da tarde, com hora marcada. O policial parou no pé da escada e lançou aos Jacksons um olhar curioso. Embora fizesse um calor brutal lá fora, talvez mais de 32 graus, ele parecia não suar nem um pouco. Lá atrás, monótono, naquele silêncio, ouvia-se o Rick, Rick, Rick do catavento. — Você é Peter? — disse ele. — Sim, Peter Jackson. — umedeceu os lábios. O policial desviou os olhos. — E você é Mary? — Isso mesmo. — Então, onde está Paul? Perguntou o policial, olhando-os com um ar brincalhão. O duende enferrujado, cacarejando e girando atrás deles no telhado do bar. — Como? — perguntou Peter. — Eu não entendo. — Como vão poder cantar Five Hundred Minings ou Live on the End Plains sem Paul? Perguntou o tira e abriu a porta da direita. Saiu um báfio de ar refrigerado. Peter sentiu no rosto e teve tempo de registrar como era bom e frio. E então Mary gritou. Os olhos dela haviam se ajustado à penumbra do prédio mais rápido que os dele, mas ele viu um minuto depois. Uma menina de uns seis anos jazia esparramada no pé da escada, meio recostada nos quatro últimos degraus. Uma das mãos estava estendida acima da cabeça, de palma para cima. Tinha os cabelos cor de palha, presos em duas tranças, os olhos arregalados e a cabeça caída de modo estranho para um lado. Não havia na mente de Peter a menor dúvida sobre quem era a dona da boneca caída no pé da escada do trailer. Quatro felizes viramundos lia-se na frente do veículo, mas era visivelmente um anacronismo nos tempos modernos. Também sobre isso não havia dúvidas. — Deus do céu! — disse o tira jovial. — Esqueci dela. Mas não se pode lembrar de tudo, não é? Por mais que se tente. Mary deu mais um grito, os dedos dobrados nas palmas e nas mãos da boca, e tentando sair correndo, escada abaixo. — Não, não vai, não. Que má ideia! — disse o policial. Pegou-a pelo ombro e empurrou-a para a porta que mantinha aberta. Ela cruzou o pequeno saguão aos tropeços, batendo braços numa frenética tentativa de manter o equilíbrio e não cair em cima da criança morta de jeans e camisa dos mocotopes 2200. Peter correu para a esposa e o policial o segurou com as duas mãos, usando a bota para manter aberta a porta da direita. Passou um braço pelos ombros de Peter. Seu rosto parecia franco e simpático. Acima de tudo, melhor que de tudo, parecia ação, como se seus anjos bons tivessem vencido, pelo menos por enquanto. Peter sentiu um instante de esperança e, a princípio, não associou a coisa que lhe pressionava a barriga com a arma monstruosa do policial. Lembrou-se do pai, que às vezes o cutucava com a ponta do dedo quando lhe dava um conselho, usando o dedo assim como para martelar seus aforismos domésticos. Coisas tipo, não tem gravidez se um dos dois não tira a calça pet. Só percebeu que era arma e não o descomunal dedo linguiça quando Mary gritou. — Não! Oh, não! — Não! — Começou Peter. — Estou pouco ligando se você é judeu ou hindu — disse o policial, abraçando-o contra si. Apertava camaradamente o ombro de Peter com a mão esquerda, enquanto com a direita armava o cão do 45. Em desespero, a gente não liga muito para essas coisas. Puxou o gatilho pelo menos três vezes. Talvez fossem mais. Porém, três disparos foi só o que Peter ouviu. Saíram abafados pela sua barriga, mas mesmo assim muito altos. O incrível calor subiu-lhe pelo peito e desceu pelas pernas, e ele ouviu uma coisa úmida pingar nos sapatos. Ouvia Mary ainda gritando, mas o som parecia vir de longe, muito longe. — Agora vou acordar em minha cama — pensou Peter, quando os joelhos se dobraram e o mundo começou a recuar, luminoso como o sol da tarde no lado cromado de um vagão de trem que se afasta à distância. — Agora vou — foi só. Seu último pensamento, quando a escuridão o engolia para sempre, na verdade não chegou nem a ser um pensamento, mas uma imagem. O urso no painel ao lado da bússola do policial, a cabeça balançando, os olhos pintados fitando-o. Os olhos viraram buracos de onde jorrou a escuridão, e ele se foi. Capítulo 2 — Mergulhado na escuridão, Ralph Carver não queria despertar. Sentia que o esperava a dor física, uma ressaca, talvez, e devia realmente ser uma daquelas se podia sentir a cabeça mesmo dormindo, mas não só isso. Alguma coisa a mais. Alguma coisa ligada à Kirsten. Essa manhã, alguma coisa ligada às Kirsten. Férias deles. Tomaram porra e supunha. Deram verdadeiro espetáculo de horror. Ele, sem dúvida, estava puta com ele, mas mesmo isso não pareceu bastante para explicar o quanto se sentia péssimo. Gritos. Alguém gritava, mas longe. Ralph tentou enterrar-se ainda mais fundo na escuridão, mas agora a mão o agarrava pelo ombro e começavam a sacudi-lo. Cada sacudida disparava um monstruoso raio de dor que lhe atravessava a pobre cabeça ressaqueada. — Ralph, Ralph, acorda! Tende a acordar! Hélio sacudia. Estaria atrasado para o trabalho? Como podia estar atrasado para o trabalho? Estavam de férias? Então, chocantemente altos, varando a escuridão como o raio de uma luz forte, tiros. Três, depois uma pausa, depois um quarto. Ele entreabriu os olhos e pôs-se sentado, sem nenhuma ideia, por um instante, de onde se achava ou do que acontecia, sabendo apenas que a cabeça doía horrivelmente e parecia do tamanho de um carro alegórico do desfile do dia de ação de graças das lojas Macy's. Uma coisa grudenta como geléia ou xarope escorrendo por todo um lado de seu rosto. Ellen olhando para ele, um olho aberto e frenético, o outro quase oculto, numa enxada confusão de carne roxa. Gritos. Em algum lugar, uma mulher. Vinha um lá de baixo, talvez. Tentou levantar-se, mas os joelhos não se firmavam. Tombou para a frente da cama onde se sentava, só que não era a cama, mas um catre e caiu de quatro. Um novo disparo de dor varou-lhe a cabeça e, por um instante, ele achou que ia partir-se como uma casca de ovo. Baixou, então, os olhos para as mãos, por entre mechas úmidas de cabelo. Tinha as mãos raiadas de sangue, a esquerda muito mais vermelha que a direita, olhando-as à lembrança repentina. —Quem-se tem aí, Jesus? —É, lhe pegue! Lhe veio a cabeça como um fogo de artifício tóxico e ele próprio gritou, gritou para as mãos manchadas de sangue, gritou, quando o que estivera tentando enterrar-lhe, tombou-lhe na mente como uma pedra num lago. Kirsten enrolara pela escada abaixo. Não, fora empurrada. O sacana louco que os levara para ali empurrara sua filha de sete anos escada abaixo. Ele correrá na direção dela e o sacana louco dera um soco no olho de sua mulher e a jogara no chão. Mas ele caíra na escada e Kirsten mergulhara pela escada abaixo, os olhos arregalados, cheios de chocada surpresa. Ralph achou que ela não sabia o que ocorria. E se ele podia pegar-se alguma coisa séria a isso, quer dizer, tudo acontecera depressa demais para que ela tivesse alguma ideia concreta. E então ela batera nos degraus, se embolara, os pés voando primeiro para cima e depois para baixo, e houve aquele som, aquele som medonho de galhos se partindo sob o peso do gelo, e de repente, tudo nela mudara. Ele vira a mudança antes mesmo dela parar no pé da escada, como se não houvesse uma menina ali embaixo, mas apenas um fantoche estofado, uma cabeça recheada de palha. Não pense nisso, não pense nisso, não se atreva a pensar nisso. Só que tinha de pensar a maneira como a menina aterrissara, como ficar ao pé na escada com a cabeça para um lado. Via que mais sangue pingava da mão esquerda. Ao que parecia, tinha algum problema naquele lado da cabeça. Que acontecera? O policial o atingira também, talvez com a coronha da monstruosa arma que usava na cintura? Talvez. Mas essa parte quase desaparecera de todo. Lembrava-se da hedionda cambalhota que ela dera, de como resvalara pelos degraus restante, de como fora parar com a cabeça torta daquele jeito, e só. Cristo, já não era o bastante. Ralph. É, ele puxava-o com força e ásperos arquejos. Ralph, levanta, por favor, levanta. Pai, pai, anda. Era David, de mais longe. Ele está bem, mãe? Está sangrando de novo, não está? Não, não, ele... Sim, está sim, eu vejo daqui. Pai, você está bem? Sim, ele disse. Conseguiu firmar um pé, tateou buscando o catre e levantou-se inseguro. Tinha o olho esquerdo turvo, de sangue. A pálpebra parecia ter sido mergulhada em gesso. Ele esfregou-a com a palma da mão, estremecendo com a ferroada de uma nova dor. A área acima do olho esquerdo parecia carne fresca, recém-amaciada. Tentou voltar-se para o lado da voz do filho e cambaleou. Era como estar num barco. Não tinha mais equilíbrio e, mesmo parado, parecia que alguma coisa dentro da sua cabeça continuava girando, cambaleando e balançando, rodando e rodando. Hélio o agarrou, apoiou e ajudou a avançar. Está morta, não está? Perguntou Ralph. A voz sufocada saía de uma garganta revestida de sangue seco. Ele não podia acreditar no que dizia aquela voz, mas achava que com o tempo poderia. E isso era o pior. Com o tempo poderia. Kirsten morreu. Acho que sim. Foi ele quem cambaleou desta vez. Se agarre na grade, Ralph. Você pode. Vai me derrubar. Achavam-se numa cela de cadeia. À frente, pouco além de seu alcance, havia a porta gradeada. As barras eram pintadas de branco e, em alguns lugares, a tinta secara e endurecera em fios grossos. Ralph lançou-se com um passo e agarrou-as. Via uma mesa no meio de um quadrado de chão como um único objeto de cena numa peça minimalística. Tinha papéis em cima, uma escopeta de dois canos e gordos cartuchos verdes esparramados. A antiquada cadeira de madeira enfiada no vão da mesa era de rodinhas com uma almofada azul desbotada no assento. Acima, uma lâmpada envolta numa espécie de globo de telas. As moscas mortas dentro do globo lançavam sombras enormes, grotescas. O aposento tinha celas em três lados. A do meio, provavelmente o depósito dos bebuns, era grande e estava vazia. Ralph e Ellie Carver ocupavam uma menor. Uma segunda cela pequena à direita também se achava vazia. De fronte, duas outras celas do tamanho de cubículos. Numa delas estava o filho deles, David, de 11 anos, e um homem de cabelos brancos. Ralph não via nada desse homem, porque ele estava sentado no catre com a cabeça mergulhada nas mãos. Quando a mulher tornou a gritar lá embaixo, David voltou-se para aquele lado onde uma porta aberta dava para uma escada. Kirsten, Kirsten caindo, o estalo do pescoço se partindo, que descia para os réis do chão, mas o homem de cabelos brancos não saiu um milímetro de sua posição. Ellie veio para o lado dele e passou o braço por sua cintura. Ralph arriscou soltar a grade com uma das mãos para poder segurar a dela. Agora ouviam-se baques surdos na escada, aproximando-se e sons de briga. Alguém era trazido para juntar-se a eles, mas a pessoa não vinha facilmente. — A gente tem de ajudar ele! gritava uma voz de mulher. — A gente tem de ajudar Pete! — A gente! As palavras foram cortadas quando a jogaram no aposento. Ela o atravessou com uma graça estranha de balé, saltando nos bicos dos pés, os tênis branco parecendo sapatilhas, as mãos erguidas, os cabelos adejando atrás, jeans, uma camiseta azul desbotada. Bateu na mesa, as coxas atingindo a borda com força suficiente para empurrá-la contra a cadeira, e então, do outro lado do aposento, lá estava David gritando-lhe como um pássaro junto à grade, pulando e gritando, com uma voz alucinada e de pânico, que Ralph jamais ouvira antes, jamais sequer suspeitara. — A escopeta, dona! gritava. — Pega a escopeta! Atira nele! Atira nele, dona! Atira nele! O homem de cabelos brancos ergueu os olhos, afinal. Tinha o rosto velho e escuro do bronzeado do deserto, as profundas bolsas sob os olhos aguados de bebedor de gin davam-lhe um ar de sabujo. — Pega! disse o velho com voz rouca. — Pelo amor de Deus, mulher! A mulher de jeans e camiseta olhou para o lado de onde vinha a voz do menino, depois para a escada atrás e ouviu o ruído de passos pesados aproximando-se. — Pegue! endossou L do lado de Ralph. — Ele matou nossa filha. Vai matar todos nós. Pegue! A mulher de jeans e camiseta agarrou a arma. 2. Até nevada, as coisas haviam sido ótimas. Havia um partido de Ohio com quatro felizes viramundos com destino ao lago Tahoe. L, L e Carver e as crianças iam nadar, caminhar e fazer passeios durante dez dias, e Ralph Carver jogar com calma, prazer e tremenda concentração. Seria a quarta visita deles à nevada. A segunda, a Tahoe, e Ralph ia continuar seguindo sua férrea regra de jogo. Sair quando perdesse mil dólares ou ganhasse dez mil dólares. Nas três viagens anteriores, não atingira nenhuma dessas marcas. Uma vez voltara para Columbus com quinhentos dólares do cacife intatos, outra com duzentos, e no último ano, levara a família de volta com mais de três mil dólares no bolso esquerdo interno da jaqueta de safari da sorte. Nessas viagens, tinham-se hospedado em Hiltons e Sherantons, e não no trailer em áreas de acampamento, e os velhos Carver haviam trepado todas as porras das noites. Ralph considerava isso bastante fenomenal para pessoas que beiravam os quarenta. — Você, na certa, está cansada de cassinos — ele dissera em fevereiro, quando começaram a discutir a viagem de férias. — Talvez a Califórnia, esta vez — México — Claro, vamos todos ficar com desinteria — responder a L — ver o Pacífico, entre as corridas, a casa de pupu, ou seja lá como a chamem naquele lugar — Que tal, Texas? A gente podia levar as crianças para visitar os álamos — Quente demais, histórico demais, tarro vai estar mais fresco mesmo em julho. As crianças adoram, eu também, e desde que você não venha pedir meu dinheiro quando acabar o seu — Você sabe que eu jamais faço isso — dissera ele, parecendo chocado, sentindo-se um pouco chocado, na verdade. Os dois sentados na cozinha de sua casa, de classe média em Wentham Wharf, não longe de Columbus, sentados ao lado da frigider cor-de-bronze coberta de ímãs de margaridas, folhetos de viagem no aparador de fronte, nenhum dos dois sabendo que o jogo já havia começado e a primeira perda ia ser a filha. — Você sabe o que eu te disse? — Assim que começa a coisa de viciado, o jogo para — repetira ela. — Eu sei, eu me lembro, eu acredito. Você gosta de tarro e eu gosto, as crianças gostam. Tarro é ótimo. Assim, ela fizeram as reservas e naquele dia, se ainda era aquele dia, estavam na US-50, a chamada rodovia mais solitária dos Estados Unidos, cruzando nevada rumo à Serra Oeste. Kirsten brincava com Melissa Sweetheart, sua boneca preferida. Ele cochilava e David viajava ao lado de Ralph, olhando pela janela, com o queixo apoiado na mão. Antes, ler a Bíblia que lidera o seu novo amigo, o reverendo. Ralph esperava em Deus que Martin não fosse viado. O cara era casado, o que era bom, mas mesmo assim nunca se sabe. Porém, agora marcaram onde estava e enfiaram o volume no porta-luvas. Ralph pensara mais uma vez em perguntar ao menino o que estava pensando, o que era aquela coisa toda de Bíblia, mas era o mesmo que perguntar a um poste o que estava pensando. David, ele detestava ser chamado de David, era um garoto estranho. De qualquer modo, não parecia com nenhum dos pais. Tampouco parecia muito com a irmã, aliás. Aquele súbito interesse por religião, o que Ellen chamava de viagem divina de David, era apenas uma de suas esquisitices. Provavelmente ia passar, e enquanto isso, David não lhe citaria versículos sobre jogo, palavrões, ou não se barbear nos fins de semana, o que já estava bastante bom para Ralph. Ralph, ele amava o menino, afinal, e o amor era suficientemente grande para cobrir muitas esquisitices. Achava que essa era uma das coisas para que servia o amor. Ralph abrir a boca para perguntar a David se queria brincar de vinte perguntas. Não havia muito o que olhar desde que tinham deixado Ellen naquela manhã, e ele estava chateado, desligado, quando sentira, de repente, a direção do iFair afrouxar em suas mãos e ouvir o zumbindo dos pneus na rodovia tornar-se subitamente um flap-flap. E isso era bom. Tudo bem? Aguenta aí, disser a ele, e começar a bombear os freios. Talvez seja meio sério. Agora, ali de pé na grade, vendo a mulher estonteada, que talvez fosse a única esperança deles de sobreviver àquele pesadelo, pensava. Na verdade, eu não fazia ideia de como era sério, fazia. Doía-lhe a cabeça a gritar, mas gritou mesmo assim, sem saber o quanto, soava, como seu próprio filho. Atira nele, dona! Atira nele! 3. O que Mary Jackson lembrava, o que a fez pegar a escopeta, mesmo jamais tendo, na verdade, segurado uma arma, fuzil ou pistola, em toda sua vida, era a lembrança do policial grandalhão misturando as palavras Eu vou matar vocês, ao recitar o aviso da Lei Miranda. E estava falando sério, ó Deus, sim. Ela girou com a escopeta. O policial louro e grandalhão já estava lá parado no vão da porta, olhando-a com seus luminosos olhos cinzentos e vazios. Atira nele, dona! Atira nele! Gritou o homem. Estava na cela à direita de Mary, ao lado de uma mulher com um olho tão roxo que a contusão se ramificara pelo rosto abaixo, como tinta injetada sobre a pele. O homem parecia ainda pior. Tinha o lado esquerdo do rosto coberto de sangue pisado, meio seco. O policial correu até ela, as botas batendo no piso duro. Mary recuou para a grande cela vazia no fundo da sala, puxando os dois cães da escopeta com a lateral do polegar, enquanto recuava. Levou ao ombro. Não tinha a menor intenção de dar qualquer aviso. Ele acabara de matar seu marido a sangue frio, e ela não tinha a menor intenção de dar qualquer aviso. 4. Ralph pisou nos freios e agarrou o volante com os cotovelos travados, deixando-o ir de um lado para o outro em suas mãos um pouco, não muito. Sentiu o trailer querendo rabiar. Tinham-lhe dito que o segredo para controlar o estouro de um pneu de um trailer em alta velocidade era deixá-lo rabiar, um pouco pelo menos. Embora, má notícia pessoal, não parecesse ser só um pneu furado. Pelo retrovisor, viu de relance Kirsten que parara de brincar com Melissa Sweetheart e agora segurava a boneca contra o peito. Ela sabia que estava acontecendo alguma coisa, só não sabia o quê. Kirsten, senta aí, gritou. Põe o cinto. Só que já acabara. Ele levou ao wafer a força para o acostamento, desligou o motor e limpou o suor da testa com as costas da mão. No todo, achava que não tinha se saído muito mal, nem mesmo derrubar o vaso de flores do deserto sobre a mesa ao fundo. Ellie e Kirsten pegaram-nas no quintal do motel com Ellie naquela manhã, enquanto ele e David embarcavam as malas e pagavam a conta. Dirigiu bem, pai, disse David com voz natural. Ellie levantou-se, sentando-se olhando em volta com os olhos baços. Pausa para o banheiro, perguntou. Por que estamos tortos assim, Ralph? Tivemos um... Parou olhando o espelho retrovisor lateral. Um carro de polícia vinha toda atrás deles, as luzes azuis piscando. Parou cantando os pneus uns 100 metros atrás e o maior policial que Ralph já vira em sua vida quase saltou para fora. Ralph viu que o policial sacara a arma e sentiu a adrenalina ligar os nervos. O policial olhava de um lado para o outro, segurando a arma à altura do ombro, o cano apontado para o céu matinal sem nuvens. Depois, na verdade, girou um círculo. Quando voltou a ficar de frente para o trailer, olhou diretamente no espelho retrovisor externo, parecendo encontrar os olhos de Ralph. Ergueu as mãos acima da cabeça, baixou-as violentamente, depois ergueu-as e tornou abaixá-las. Era impossível interpretar mal a pantomima. Fique aí dentro. Fique onde está. —Ele, tranque as portas de trás. Ralph travou o botão do seu lado enquanto falava. David, que o observava, fez a mesma coisa no seu sem que lhe pedissem. —Que foi? Ela olhava incerta. —Que está acontecendo? —Não sei, mas tem um tiro lá atrás e parece nervoso. —Lá onde furou meu pneu, pensou. Depois emendou. Pneus. O policial curvou-se e pegou alguma coisa na superfície da estrada. Era uma faixa de malha que irradiava pequenos reflexos de luz, como lantejou-las num vestido de festa. Levou-a para seu carro, arrastando uma ponta pelo acostamento, o revólver ainda na outra mão, ainda erguido como uma espécie de arma de ombro. Parecia olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Ele trancou a porta de trás e a principal da cabine e depois voltou para a frente. —Que diabos está acontecendo? Já disse, não sei, mas não parece, sabe, muito encorajador. Indicou o espelho retrovisor externo ao lado do motorista. Ele curvou-se, apoiando as mãos logo acima dos joelhos e vendo atenta com Ralph, o policial, jogar a coisa de malha no banco do passageiro, depois contornar o carro até o lado do motorista, agora segurando a arma com as duas mãos. Mais tarde, ocorreria Ralph como aquele filmezinho mudo fora cuidadosamente arquitetado. Kirsch ergueu-se atrás da mãe e começou a bater de leve com Melissa Sweetheart no traseiro dela. —Bum-bum, bum-bum, bum-bum, cantarolava. A gente adora o bumbum grande da mamãe. Não faça isso, Kirsch. Em geral, seriam necessários dois ou três pedidos para Kirsch parar e desistir, mas alguma coisa na voz da mãe, dessa vez, a fez parar logo. Ela olhou para o irmão, que vitava com tanta atenção o espelho retrovisor do seu lado quanto os adultos, o do pai. Foi até ele e tentou se sentar em seu colo. David recolocou-a em pé delicadamente, mas com firmeza. —Agora não, Pi. —Mas o que é? O que está acontecendo? —Nada. Não está acontecendo nada. Disse David sem tirar os olhos do espelho. O policial entrou no carro e aproximou-se do I-Farer. Tornou a sair, o revólver ainda na mão, mas agora seguro, junto à perna, o cano apontado para a estrada. Olhou mais uma vez para um lado e outro e depois veio andando até a janela de Ralph. A posição do motorista do I-Farer era muito mais alta do que seria o banco de um automóvel, mas o tiro era tão alto, uns dois metros no mínimo, que ainda lhe era possível olhar de cima para Ralph sentado atrás do volante. O policial fez o gesto circular de rodar uma manivela com a mão livre. Ralph baixou a janela até o meio. —Qual o problema, seu guarda? —Quantos vocês são? —perguntou o policial. —Que há de errar? —Senhor, quantos vocês são? —Quatro, disse Ralph, agora começando a sentir-se de fato assustado. Minha mulher, meus dois filhos e eu. Dois pneus furaram. —Não, senhor, todos os pneus estão furados. O senhor passou por cima de um tapete de estrada. —Eu não comprei. —É uma faixa de malha com centenas de pregos curtos, disse o policial. —A gente usa para parar motoristas em alta velocidade sempre que pode. Acaba com o inferno da perseguição. —Que faziam uma coisa dessas na estrada? —perguntou ela indignada. O policial disse. —Eu vou abrir a porta de trás do meu carro, a mais próxima do de vocês. Quando virem isso, quero que saltem de seu veículo e entrem atrás do meu e rápido. Esticou o pescoço, viu Kirsten, que agora se agarrava à perna da mãe e espiava cautelosamente de trás dela. E sorriu-lhe. —Oi, menininha. Kirsten retribuiu-lhe o sorriso. O policial mudou os olhos ligeiramente para David, cumprimentou-o com a cabeça e David cumprimentou-o de volta, distante. —Qual é a ameaça, senhor? Perguntou. —Um bandido, disse o policial. —É só o que precisa saber por hora, filho. Um bandido muito mal. —Seu guarda, começou Ralph. —Senhor, com todo o devido respeito, estou me sentindo como um pombo de barro numa galeria de tiro. Tem um homem perigoso aqui fora com um fuzil e aquela faixa de malha de estrada indica que ele está perto. Qualquer outra conversa sobre a situação tem de esperar até melhorar a nossa posição. Compreende? —Tac, imaginava Ralph. Seria este o nome do bandido? —Sim, mas... —Primeiro, senhor, traga sua filhinha. O menino em seguida, sua mulher por último. Vão ter de se espremer, mas cabem todos no carro. Ralph soltou o cinto e levantou-se. —Para onde vamos? Perguntou. —Desespero. Cidade mineira, a uns 13 quilômetros daqui. Ralph fez que sim com a cabeça, fechou a janela e pegou Kirsten. Ela o olhou com os olhos aflitos, não muito distantes de lágrimas. —Papai, é o bicho papão? Perguntou. O bicho papão era um monstro que ela trouxeram um dia da escola para casa. Ralph não sabia qual dos garotos descrever esse sinistro morador de armários para sua delicada filhinha de sete anos, mas achava que podia descobrir. Simplesmente supunha que era um menino, pois parecia-lhe que o cuidado e a alimentação dos monstros nos pátios de recreio das escolas americanas recaíam sobre os meninos, e, sem dúvida, teria prazer em estrangular o sujeitinho. Foram precisos dois meses para conseguir acalmar Kirsten, mais ou menos, em relação ao bicho papão. E agora, aquilo. —Não, não é o bicho papão, disse Ralph. Na certa, apenas um funcionário do correio, no mal dia. —Papai, você trabalha para o departamento de correios, ela disse, quando ele a carregou até a porta do meio da cabine do Eiffel. —É, ele disse, cônsul de que Ellen pusera David à sua frente e andava com as mãos no ombro dele. É uma espécie de piada, entende? —Como uma brincadeira de o que é o que é? —É, disse ele mais uma vez. Olhou pelo visor da porta do trailer e viu que o policial abrir a porta de trás do carro-patrulha. Viu também que, quando abrisse a porta do wafer, ela cobriria a do carro, tornando-a uma parede protetora. E isso era bom. —Lógico, a não ser que o rato do deserto que esse cara procura esteja atrás da gente. Deus Todo-Poderoso, por que não fomos para Atlantic City? —Pai, era David, seu filho inteligente, mas ligeiramente estranho, que começara a frequentar a igreja no último outono, depois do que acontecera com seu amigo Brian. Não a escola dominical, nem o grupo de jovens de terça-noite, só a igreja. E, nas tardes de domingo, o presbitério para conversar com o novo amigo, o reverendo, que, aliás, ia morrer lentamente se andasse partilhando qualquer coisa além de ideias com David. Segundo este, eram apenas conversas e, depois do que acontecera com Brian, Ralph supunha que o menino precisava de alguém com quem conversar. Só queria que David se sentisse capaz de trazer suas dúvidas à mãe e ao pai em vez de levá-las a um santarrão forasteiro, casado, mas que ainda podia. —Pai, está tudo bem? —Está ótimo. Não sabia se estava ou não. Na verdade, não queria saber com o que estavam lidando ali, mas era o que a gente dizia aos filhos, não era? —Está ótimo. Tudo bem. Imaginava que, se estivessem num avião com David e os motores parassem, o abraçaria e diria que estava tudo ótimo até caírem. Abriu a porta que bateu na parte de dentro da do carro-patrulha. —Rápido, andem. Querem ver um pouco mais de animação, disse o policial, olhando nervoso em redor. Ralph desceu a escada com Kirst sentada na curva do braço esquerdo. Ao descer, ela deixou cair a boneca. —Melissa! gritou Kirst. —Deixei cair Melissa, sweetheart. Pega ela, papai. —Não. Entrem no carro, entrem no carro, gritou o policial. —Eu pego a boneca. Ralph entrou, pondo a mão na cabeça de Kirst, ajudando-a a abaixar-se. David o seguiu, depois L. O banco traseiro estava cheio de papéis e o da frente se arqueava em forma de sino com o excessivo peso do policial. Assim que L pôs a perna direito para dentro, o policial bateu a porta e contornou correndo à traseira do carro-patrulha. —Lissa! gritou Kirst num tom de verdadeira agonia. Ele esqueceu Lissa. Ela estendeu a mão para a maçaneta, pretendendo inclinar-se e pegar Melissa, sweetheart. Certamente, nenhum psicótico com um fuzil poderia atingi-la no tempo que levaria para agarrar a boneca da menina. E então olhou para Ralph. —Onde estão as maçanetas? perguntou. A porta do lado do motorista abriu-se e o policial entrou por ela como uma bomba. O banco esmagou os joelhos de Ralph que se encolheu satisfeito por ter as pernas de Kriste protegida entre as suas. Não que ela estivesse imóvel, contorcia-se e agitava-se em seu colo as mãos estendidas para a mãe. —Minha boneca, mamãe, minha boneca, Melissa. —Seu guarda, começou L. —Não dá tempo, disse o policial. —Não dá. Taque. Fez o retorno na estrada e rumou para leste numa rajada de poeira. A traseira do carro rabiou por um instante. Quando se firmou, ocorreu a Ralph a rapidez com que tudo ocorrera. Há menos de dez minutos, eles que se encontravam em seu trailer dirigiam-se estrada abaixo. Perguntar a David se queria brincar de vinte perguntas, não porque quisesse na verdade, mas porque estava entediado. Agora, com certeza, não estava. —Melissa, sweetheart, perrou Kriste e então começou a chorar. —Fica calma, P, disse David. Era o apelido que dera a irmãzinha. Como tantas outras coisas nele, nenhum dos pais sabia o que significava nem de onde viera. Ele achava que se tratava de alguma espécie de torta doce, mas quando lhe perguntaram a certa noite, David simplesmente encolhera os ombros e dera seu cativante sorriso enviesado. —Não, é só uma torta, dissera. Só uma torta, só isso. Mas Lisa ficou caída na poeira, disse Kriste, olhando para o irmão com os olhos cheios d'água. —Depois a gente volta, pega ela e limpa ela toda, disse David. —Promete? —Hum-hum. Vou até ajudar você a lavar os cabelos dela. Com shampoo? —Hum-hum. Deu-lhe um beijinho rápido na bochecha. —E se o bandido chegar? Perguntou Kriste, o bandido parecido com o bicho papão. —E se ele sequestrar Melissa, sweetheart? David tapou a boca com a mão para esconder a sombra de um sorriso. —Não vai sequestrar. O menino deu uma olhada no espelho retrovisor, tentando encontrar os olhos do policial. —Vai. —Não, disse o policial. O homem que a gente procura não é sequestrador de boneca. Não havia em sua voz nenhuma jocosidade que Ralph pudesse perceber. Parecia um robô. Ele diminuiu um pouco ao passarem por uma placa onde se lia desespero, depois acelerou ao entrar à direita. Ralph segurou-se, rezando para que o cara soubesse o que estava fazendo e não fosse fazer o carro capotar. O carro pareceu elevar-se um pouco, depois tornou a firmar-se. Seguiam agora para o sul. No horizonte, um imenso paredão de terra, a face crestada de sol entrecortada de rachaduras e ranhuras, como cicatrizes negras, erguia-se contra o céu. —Que é que ele é, então? Perguntou L. —Quem é esse sujeito e como pegou essas coisas que vocês usam para parar os motoristas em excesso de velocidade? —Como é que se chama mesmo? —Tapete de estrada, mãe, disse David. Levantou e baixou o dedo para a malha de metal entre os bancos da frente e de trás, o rosto atento, pensativo e preocupado. Nem sombra de sorriso agora. Da mesma maneira que conseguiu as armas que carrega e o carro que dirige, disse o homem atrás do volante. Agora passavam pelo estacionamento de trailers Cascavel e pela sede da empresa de mineração de desespero. À frente, havia um conjunto de casas comerciais. Um sinal de trânsito lampejava amarelo sob uns 100 mil quilômetros de céu de azul denim. —É policial. Eu vou dizer uma coisa a vocês, seus cover. Quando a gente está às voltas com um policial louco, é um caso sério. —Como sabe o nome da gente? Perguntou David. —O senhor não pediu a carteira de motorista do meu pai, então como sabe o nome da gente? —Vi quando seu pai abriu a porta, disse o policial olhando acima do espelho retrovisor. —Uma plaquinha em cima da mesa. Deus abençoe nosso lar ambulante. —O Scarver. Bonito. Alguma coisa naquilo aborreceu Ralph, mas no momento ele não prestou atenção. Seu pavor se tornara um senso de presságio tão forte e, no entanto, tão difuso que se sentia assim como se tivesse comido alguma coisa envenenada. Pensou que, se erguesse a mão, ela ficaria firme, mas isso não alterava o fato de que ficara mais apavorado e não menos depois que o policial os tocara para fora de sua casa ambulante, estropiada com tão espectral facilidade. Aparentemente, não era daqueles medos que faziam as mãos tremerem. É um pavor seco, pensou, com um não muito característico toque de humor, mas bastante concreto ainda assim. Um policial ruminava Ralph lembrando-se de um filme que alugava na locadora da sua rua numa noite de sábado não há muito tempo. Tira Maníaco era o nome do filme. A frase publicitária acima do título dizia você tem o direito de permanecer em silêncio, permanentemente. É engraçado como essas coisas tolas ficavam na cabeça da gente, só que não pareciam tão tolas no momento. Policial, certo, respondeu o policial deles. Soou como se estivesse sorrindo. Ah, é mesmo? Perguntou-se Ralph. E como é que soa um sorriso? Sabia que Harry olhava com uma espécie de tensa curiosidade, mas não lhe parecia um bom momento para retribuir o olhar. Não sabia o que poderiam ler nos olhos um do outro e não tinha certeza se queria descobrir. Mas o policial sorria. De algum modo, teve certeza disso. Por que estaria sorrindo? Que há de engraçado num policial estadual louco à solta ou em seis pneus furados ou numa família de quatro espremida num carro de polícia quente sem maçanetas internas nas portas de trás ou na boneca preferida de minha filha caída de bruxos no chão uns doze quilômetros atrás. Que pode haver de engraçado nessas coisas? Não sabia, mas o policial soara como se estivesse sorrindo. Policial estadual, disse o senhor, perguntou Ralph quando passavam sob sinal de trânsito. Olha lá, mãe, exclamou Kirsten animada. Melissa Sweetheart pelo menos temporariamente esquecida. Bicicletas, bicicletas na rua e de cabeça para baixo. Está vendo ali? Não é engraçado? Sim, meu bem, estou vendo, disse L. Não parecia achar as bicicletas de cabeça para baixo nem de longe tão hilariantes quanto a filha. Polícia estadual? Não, eu não disse isso. O homem zarrão através do volante ainda soava como se estivesse sorrindo. Não um policial estadual, mas municipal. É mesmo, disse Ralph. Uau! Quantos policiais vocês têm no lugarzinho deste, seu guarda? Bem, tinha mais dois, disse o tira, o sorriso na voz mais óbvio que nunca, mas eu o matei. Virou a cabeça para olhar pela tela e não sorria de modo algum, escarnecia. Tinha os dentes tão grandes que pareciam mais ferramentas que ossos. Mostravam-se até o fundo da boca. Em cima e embaixo surgiam que pareciam equitares de goma de mascar cor-de-rosa. Agora, sua única lei ao oeste de Pecos. Ralph fitava o boquiaberto. O policial dava-lhe seu sorriso de escárnio, dirigindo com a cabeça para trás e encostou direitinho o carro na prefeitura municipal de desespero sem olhar uma única vez para onde ia. Carver disse solenemente sobre seu escárnio, bem-vindos a desespero. Uma hora depois, o policial corria para a mulher de jeans e camiseta, as botas de vaqueiro ressoando no assoalho de madeira, as mãos estendidas para a frente, mas seu escárnio desaparecera e Ralph sentia um triunfo selvagem subir a garganta como uma coisa feia numa fonte. O policial vinha com tudo, mas a mulher de jeans conseguira, provavelmente mais por sorte do que por qualquer decisão consciente de sua parte, manter a mesa entre eles e isso ia contar. Ralph viu a puxar para trás os cães da escopeta que pegaram na mesa, levá-la ao ombro quando suas costas tocaram a grande sela maior da sala, passar o dedo em torno do duplo gatilho. O policial grandalhão avançava enlouquecido, mas isso não ia lhe adiantar nada. Atire nele, dona, pensou Ralph, não para salvar a gente, mas porque ele matou minha filha. Estoura a cabeça desse filho da mãe. No segundo, antes de Mary apertar os gatilhos, o policial caiu de joelhos do outro lado da mesa, a cabeça baixa como a de alguém que se ajoelha para rezar. O duplo estrondo da escopeta foi terrível na área de detenção fechada. Chamas saltaram dos canos. Ralph ouviu sua mulher gritar em triunfo, achou ele. Nesse caso, foi prematuro. O chapéu, Smokey Beer voaram da cabeça do policial, mas as descargas passaram alto. O chumbo atravessou a parede do fundo da sala e bateu no reboco do poço da escada do outro lado da porta aberta com um som de granizo açoitado pelo vento contra uma vidraça. Havia um quadro de avisos à direita da entrada e Ralph viu buracos negros redondos salpicarem os papéis ali pregados com percevejos. O chapéu do policial era uma ruína estraçalhada unida apenas pela fina tira de couro. Era chumbo grosso, não fino. Se houvesse atingido o policial na barriga, o teria rasgado em pedaços. Saber disso fez Ralph sentir-se ainda pior. O policial grandalhão jogou seu peso contra a mesa e empurrou a contracela que Ralph concluir a ser o depósito de bebuns contra a cela e a mulher encostada na grade da cela. A cadeira estava presa no vão da mesa. Girava de um lado para o outro os rodízios rangendo. A mulher tentou interpor a arma entre si e a cadeira antes que a cadeira atingisse, mas não foi rápida o bastante. O encosto da cadeira atingiu-a com força nos quadris, bacia e barriga empurrando-a de costas para a grade. Ela se curvou de dor e surpresa. O policial grandalhão abriu os braços como sanção preparando-se para derrubar o templo e agarrou os lados da mesa. Embora ainda com os ouvidos unindo da explosão da escopeta, Ralph ouviu as costuras nas axilas da camisa do uniforme Kaki do policial se romperem. Ele puxou a mesa para trás. Solta, Berro. Solta a arma, Mary. A mulher empurrou a cadeira para longe, ergueu a escopeta e tornou-a a armar os cães. Soluçava de dor e esforço. Pelo canto do olho, Ralph viu ele tapar os ouvidos com as mãos quando a mulher de cabelos negros passou o dedo nos gatilhos, mas saiu apenas um clique seco ao baterem os cães. Ralph sentiu uma decepção amarga com o Billy subir-lhe a garganta. Ele soubera, apenas olhando-a, que a escopeta não era de repetição nem automática e ainda assim achara que de algum modo ia disparar. Esperava ansiosamente que disparasse, como se o próprio Deus recarregasse as câmeras e tornasse a Winchester milagrosa. O policial empurrou a mesa para a frente uma segunda vez. Ralph viu que não fosse pela cadeira, ela estaria salvo no vão da mesa, mas a cadeira estava ali e tornou-o a bater na barriga dela, fazendo-a dobrar para a frente e arrancando-lhe um áspero ruído de vômito. Solta, Mary, solta, gritou o policial. Mas ela não queria soltar. Quando o policial puxou mais uma vez a mesa para trás, porque ele simplesmente não ataca ela, pensou Ralph, não sabe que a porra da arma está vazia. Os cartuchos caindo do tampo e rolando para todos os lados, ela virou a arma ao contrário para pegá-la pelos dois canos. Depois curvou-se para a frente e sentou o cabo por cima do tampo da mesa, como um porrete. O policial tentou baixar o ombro direito, mas o grosso cabo de nogueira da escopeta o acertou na clavícula assim mesmo. Ele grunhou. Ralph não teve a menor ideia se foi um grunhido de surpresa, dor ou apenas de aspiração, mas o som arrancou um grito de aprovação do outro lado da sala, onde David continuava de pé agarrado à grade da cela que ocupava. Tinha o rosto pálido e suado, os olhos incandescentes. O velho de cabelos brancos juntara-se a ele. O policial puxou a mesa para trás mais uma vez. O golpe no ombro não prejudicara visivelmente sua capacidade de fazer isso. E mais uma vez empurrou-a para a frente, atingindo a mulher com a cadeira e jogando-a contra a grade. Ela deu outro grito rouco. Larga, gritou o policial. Foi um tipo esquisito de grito e por um momento Ralph se viu desejando que o sacana estivesse afinal ferido. Então percebeu que ele ria. Larga, senão eu reduzo você à pasta. Reduzo mesmo. A mulher de cabelos negros, Mary, tornou-a erguer a escopeta, mas desta vez sem nenhuma convicção. Um lado de sua camisa saíra do jeans e Ralph via marcas vermelhas na pele branca da cintura e barriga. Sabia que, se ela tirasse a camiseta, ele veria toda a silhueta do encosto da cadeira tatuada até as conchas do sutiã. Ela manteve a escopeta suspensa no ar durante um momento, o cabo encrustado, oscilando, depois jogou-a para o lado. A arma resvalou até a frente da cela de David e do homem de cabelos brancos. David baixou os olhos para ela. Não toque nela, filho, disse os homens de cabelos brancos. Está vazia, deixa para lá. O policial lançou um rápido olhar a David e ao homem de cabelos brancos. Depois, com um sorriso radiante, olhou a mulher contra a grade do depósito de bebuns, puxou a mesa da frente dela, contornou-a e chutou a cadeira. Ela cruzou a soalho nas rodinhas rangentes e foi bater na cela vazia do lado de Ralph e ele parando. O policial passou um braço pelos ombros da mulher de cabelos negros. Olhava quase com carinho. Ela reagiu com um olhar mais sinistro que Ralph já vira em sua vida. Pode andar? Perguntou o policial. Quebrou alguma coisa? Que diferença faz? Ela cuspiu nele. Me mate, se é que vai. Acaba logo com isso. Matar você? Matar você? Ele parecia surpreso à expressão de um homem que jamais matou nada maior que uma vespa em toda a vida. Não vou matar você, Mary. Estreitou-a junto de si por um breve instante, depois olhou em redor para Ralph L, Dave e o homem de cabelos brancos. Deus do céu, não, disse ele. Não quando tudo mal começa a ficar interessante. Capítulo 3 1 O homem que um dia fora capa da People, Time e Premiere, quando se casara com a atriz das Esmeraldas, primeira página do New York Times, quando ganhar o prêmio nacional do livro por seu romance Delight e matéria central da Inside View, quando fora preso por espancar a terceira esposa, anterior à atriz das Esmeraldas, precisava fazer xixi. Desviou a motocicleta para o acostamento da pista oeste da rodovia 50, reduzindo metodicamente as marchas com um rígido pé esquerdo e acabou parando na beira do asfalto. Ainda bem que havia tão pouco tráfego, porque a gente não podia parar a moto no acostamento da estrada da Great Basin, mesmo tendo um dia comido a mais famosa atriz dos Estados Unidos, embora admitisse que ela já estava envelhecida àquela altura e tendo sido citado para a Prêmio Nobel de Literatura. Se tentasse, a moto se candidatava primeiro a desabar por descaso e depois emborcar. O acostamento parecia firme, mas aquilo era sobretudo aparência, não muito diferente da atitude de algumas pessoas que ele podia citar, entre elas, alguém que ele só poderia encarar se usasse um espelho. E tentem levantar uma Harley Davidson de mais de 350 quilos depois de derrubá-la, sobretudo quando se tem 56 anos e se está fora de forma. Tentem. Eu não pretendo, ele pensou, olhando a Harvey Softail, uma moto urbana para a qual os puristas teriam torcido o nariz ouvindo o motor ronronar no silêncio. Os únicos outros sons eram o vento quente e o minúsculo ruído de areia batendo em sua jaqueta de couro, 1.200 dólares na Barney de Nova York. A jaqueta deveria ter sido fotografada por uma bicha da revista Interview se algum dia já houvera uma. acho que vamos saltar inteiramente essa parte, não vamos? Para mim, tudo bem, disse. Tirou o capacete e o pôs no assento da Harley. Depois, passou devagar a mão pelo rosto que estava tão quente quanto o vento e pelo menos duas vezes mais queimado de sol. Achava que jamais se sentira tão cansado ou tão fora de seu meio em toda a vida. 2. A fera literária meteu-se no deserto com o corpo todo duro, os compridos cabelos grisalhos roçando os ombros da jaqueta de motoqueiro, os arbustos e cactos arranhando as perneiras de couro, também da Barneys. Olhou cuidadosamente em volta, mas nada vinha de lado algum da estrada. Havia alguma coisa parada no costamento uns dois ou três quilômetros a oeste, um caminhão ou talvez um trailer, mas mesmo que houvesse gente lá dentro, duvidava de que pudessem ver, sem binóculos, o homem famoso dando sua mijada. E se vissem? E daí? Era uma coisa que a maioria das pessoas conhecia, afinal. Baixou o zíper da braguilha. John Edward Maronville, o homem que a Harper certa vez descrevera como o escritor que Norman Mailer sempre quis ser, o homem que Shelby Foote chamara de o único escritor vivo americano da estatura de John Stanbeck, e puxou para fora a caneta tinteira original. Precisava urinar como um cavalo de corrida, mas durante quase um minuto nada aconteceu. Quedou-se ali com o pau seco na mão. Então, por fim, a urina fez um arco e emprestou as palmas duras e empoeiradas dos cactos um verde mais escuro, mais reluzente. Jesus seja louvado, obrigado, Senhor! berrou ele em sua voz ondulada e trêmula de Jimmy Swaggart. Isso fazia grande sucesso nos coquetéis. Tom Wolfe, certa vez, rira tão desbragadamente quando ele imitara a voz do evangelista que Johnny achou que o homem ia ter um derrame. Água no deserto é a sorte grande. Alô, Júlia! Às vezes, achava que fora essa a versão da Aleluia e não seu apetite insaciável de bebida, drogas e mulheres jovens que fizer a atriz famosa empurrá-lo na piscina durante uma coletiva de imprensa regada a álcool no Hotel Bel Air e levar umas esmeraldas para outra parte. Aquele incidente assinalara não o início de seu declínio, mas o ponto onde o declínio se tornava impossível e de ignorar. Ele não havia tido apenas mais um dia ou ano ruim, tinha uma espécie de vida ruim. A foto dele saindo da piscina com o terno branco ensopado, um grande sorriso de bêbado no rosto, fora publicada no número sobre dúbias realizações na Square e, depois disso, haviam começado suas aparições mais ou menos regulares na revista Spy. Aquele era o lugar passar a acreditar onde as reputações antes legítimas começavam a morrer. Pelo menos naquela tarde, ali voltado para o norte, urinando, sua sombra alongando-se para a direita, tais pensamentos não lhe doíam como às vezes acontecia. Como sempre acontecia em Nova York, onde tudo hoje dói. O deserto tinha um jeito de fazer a bolha da fama de Shakespeare parecer não apenas frágil, mas irrelevante. Quando a gente se tornava uma espécie de Elvis Presley, envelhecendo, gordo, e ainda na festa, muito depois da hora de ter ido para casa, isso não era tão ruim assim. Abriu ainda mais as pernas, curvou-se ligeiramente na cintura e soltou o pênis para poder massagear a região lombar. Tinham lhe dito que isso ajudava a manter o fluxo por mais algum tempo e ele achava que ajudava mesmo, mas sabia que ainda teria de dar mais uma mijada muito antes de chegar a Austin, um monte de merda seguinte no estado de Nevada na longa estrada para a Califórnia. A próstata já não era visivelmente a mesma de antes. Quando pensava nela agora, o que ocorria com muita frequência, formava uma imagem mental de uma coisa entumecida, crenulada, parecendo um gigante cérebro assado por uma radiação num filme de horror de drive-in dos anos 50. Sabia que devia ir ao médico para examiná-la, mas não como uma coisa isolada, mas como parte de um exame físico completo. Claro que devia, mas ora, também não estava urinando sangue ou alguma coisa assim e além do mais. Bem, está bem, estava apavorado, era este o além do mais. Tinha muito mais problemas do que apenas a maneira como sua reputação literária lhe escorrera pelos dedos nos últimos cinco anos e largar as bolinhas e a bebida não havia melhorado tudo como esperara. Em alguns aspectos, piorara tudo. O problema da sobriedade em descobrir a Johnny era que a gente se lembrava de tudo que tinha a temer. Temia que um médico encontrasse mais que uma próstata quase do tamanho do cérebro do planeta Arrows quando enfiasse o dedo nas partes baixas da fera literária, que o médico encontrasse uma próstata tão negra quanto uma abóbora deteriorada e tão cancerosa quanto quanto a de Frank Zappa. E mesmo que o câncer não se escondesse ali, poderia estar se escondendo em alguma outra parte. O pulmão, por que não? Fumara dois maços de camel todos os dias durante 20 anos, três maços de camelites durante outros 10, como se fumar camelites fosse de algum modo remediar tudo, limpar os vasos bronquiais, polir a traqueia, restaurar os pobres alvéolos empedrados de borra. Bem, bobagem. Deixar os cigarros há 10 anos, os fracos e os fortes, mas ainda chiava como um cavalo de tiro, pelo menos até o meio-dia e às vezes acordava tossindo no meio da noite. Ou o estômago, sim, por que não ali? Mole, rosado, confiante, o lugar perfeito para um golpe da tragédia. Fora criado numa família de vorazes comedores de carne em que ao ponto significava que o cozinheiro bafejara com força no bife e desconhecia-se o conceito de bem passado. Ele adorava molhos picantes e pimentas fortes. Não gostava de frutas e saladas a não ser que estivesse com uma tremenda prisão de ventre. Comer assim a porra da vida toda. Ainda comia assim e provavelmente continuaria comendo assim até que o prendessem numa cama de hospital e passassem a alimentá-lo com tudo que é certo por meio de um tubo plástico. O cérebro? Possível. E inteiramente possível. Um tumor? Ou talvez? Ali estava uma ideia especialmente animadora, um inoportunamente precoce caso de mal de Alzheimer. O pâncreas? Bem, esse aí era rápido, pelo menos. Serviço expresso, nada de espera. Enfarte, cirrose, derrame, como tudo soava provável. Lógico. Em muitas entrevistas, identificara-se como um homem indignado com a morte, mas isso era em grande parte a mesma velha merda machista que andara vendendo em toda a sua carreira. A morte o atemorizava. Essa era a verdade e como passar a vida aperfeiçoando a imaginação, podia vê-la se aproximando de pelo menos quatro dúzias de lados diferentes e tarde da noite, quando não conseguia dormir, era capaz de vê-la se aproximando de quatro dúzias de lados diferentes ao mesmo tempo. Recusar-se a procurar o médico, submeter-se a um check-up e deixá-los olhar debaixo do capô, não impediria nenhuma dessas doenças de atacá-lo ou de alimentar-se dele. Se, na verdade, já tivesse começado a devorá-lo, mas ficando longe dos médicos e suas máquinas diabólicas, não teria de saber. A gente não tinha de lidar com o monstro debaixo da cama ou espreitando de um canto se, na verdade, jamais acendesse as luzes do quarto. Essa era a coisa. E o que nenhum médico do mundo parecia saber era que, para homens como John e Maryville, temer era, às vezes, melhor que descobrir, sobretudo, quando a gente estendia o tapete de boas-vindas a todas as doenças. Incluindo a AIDS, pensou, antes de evitar o deserto. Tentara ser muito cuidadoso e já não trepava tanto quanto antes mesmo. Era dolorosa a verdade e sabia que, nos últimos oito ou dez meses, tinha sido cuidadoso, porque os brancos na memória haviam parado com a parada da bebida. Mas, no ano, antes de parar, simplesmente acordar umas quatro ou cinco vezes ao lado de donas anônimas. Em cada uma dessas vezes, levantara-se e fora logo ao banheiro verificar a privada. Uma vez, tinha uma camisinha boiando, portanto, essa fora provavelmente legal. Nas outras ocasiões, zero. Claro que ele ou a amiga poderiam tê-la mandado descarga abaixo à noite, mas não se sabia, sabia? Não quando a gente avançava para os brancos na memória. E a AIDS? Essa coisa entra lá e fica esperando. Disse e estremeceu quando uma lufada de vento particularmente perversa lhe lançou uma camada de fina poeira de álcool em no rosto, pescoço e órgão pendurado. Este último tinha deixado de fazer qualquer coisa útil há pelo menos um minuto. Johnny sacudiu ativamente, depois enfiou-o de volta para dentro da cueca. Irmãos, disse em sua séria reedição da foz de pregador às tremulantes montanhas distantes. Está escrito no livro dos Efésios, capítulo 3, versículo 9, que por mais que a gente pule e dance, as duas últimas gotas sempre pingam na cueca. Assim está escrito e assim é. Virava-se puxando o zíper da braguilha, falando sobretudo para afastar a depressão que se avolumava como um bando de abutres há apenas pouco tempo, essa depressão, quando parou de fazer tudo de repente. Um carro-patrulha estava parado atrás de sua moto, as luzes azuis de emergência girando indolentes na quente luz do dia do deserto. 3. Foi a primeira esposa que deu a Johnny Marville o que talvez fosse sua última chance. Oh, não a última chance de publicar sua obra, merda, não. Ele poderia continuar fazendo isso enquanto permanecesse capaz de pôr as palavras no papel e, B, enviá-las a seu agente. Assim que a gente era aceito como uma fera literária legítima, alguém teria prazer em continuar publicando nossas palavras mesmo depois de degenerarem em autoparódia ou completo disparate. Johnny às vezes achava que a coisa mais terrível no establishment literário americano era que deixavam o cara balançando ao vento, estrangulando-se lentamente e reuniam-se todos em volta em seus coquetéis imbecis, congratulando-se pela própria bondade para com o pobre velho como é mesmo o nome dele. Não, o que Terry lhe dera não for a sua última chance de publicar, mas talvez de escrever alguma coisa realmente digna, alguma coisa que o fizesse voltar a ser notado de maneira positiva. Alguma coisa que também vendesse adoidado e ele precisava do dinheiro, disso não havia a menor dúvida. Melhor ainda, achava que Terry não tinha mínima ideia do que dissera, o que significava que ele não teria de dividir nada dos lucros com ela se lucros houvesse. Não teria sequer de citá-la na página de agradecimento se não o quisesse, mas imaginava que na certa ia querer. Parar de beber era em muitos aspectos uma experiência terrível, mas ajudava de fato a gente a se lembrar das responsabilidades. Casar-se com Terry quando tinha 25 anos e ela 21, uma caloura em Vassar. Ela jamais concluir a faculdade. Ficaram casados quase 20 anos e nesse tempo ela lidera três filhos, todos adultos agora. Um deles, Brownie, ainda falava com ele. Os outros dois, bem, se um dia se cansassem de cuspir para cima para o cúspir cair na cara, ele estaria por perto. Não era um homem vingativo por natureza. Terry parecia saber disso. Após cinco anos comunicando-se apenas através de seus advogados, tinham iniciado um diálogo cauteloso, às vezes por carta, com mais frequência por telefone. Essas comunicações haviam sido hesitantes a princípio, os dois ainda com medo de qualquer mina que continuasse enterrada na destruída cidade de suas afeições, mas com os anos tornaram-se mais regulares. Terry via seu famoso ex com uma espécie de interesse estoico, divertido, que ele achava um tanto aflitivo, em sua opinião, não era o tipo de atitude que se esperava de uma ex-mulher, mas com um homem que se tornara um dos mais discutidos escritores de sua geração. Mas ela também lhe falava com uma bondade franca que ele achava calmante, como uma mão fria numa testa quente. Tinham mais contato desde que ele deixara de beber, mas ainda sempre por telefone ou carta. Os dois pareciam saber, mesmo sem se falar disso, que um encontro cara a cara seria demasiada pressão sobre o frágil elo que haviam forjado. Porém, de alguma forma, essas conversas sóbrias eram ainda mais perigosas, não as serbas, mas sempre com essa possibilidade. Ela queria que ele retornasse aos alcoólicos anônimos. Dizia-lhe sem rodeios que se não o fizesse, ia acabar voltando a beber. E depois viriam as drogas, dizia, tão certo quanto depois do crepúsculo vem a escuridão. Johnny dizia-lhe que não tinha a menor intenção de passar o resto da vida sentado em porões de igreja com um bando de bêbados, todos falando da maravilha que era ter uma força maior que o próprio ego, antes de voltarem aos seus velhos carros e irem para casa, a maioria delas sem cônjuges, alimentar os seus gatos. O pessoal do AA está em geral arruinado demais para ver que entregou a vida a um conceito vazio e ao ideal fracassado, disse. Acredite em minhas palavras, eu estive lá, ou nas de John Tiver, se preferir. Ele escreveu particularmente bem sobre isso. John Tiver não anda escrevendo muito ultimamente, retrucou Terry, e eu acho que você sabe por quê. Ela sabia ser irritante, sem sombra de dúvida. Fazia três meses que lhe dera a grande ideia, lançando-a numa conversa casual sobre o que os filhos andavam fazendo, o que ela andava fazendo e, claro, o que ele andava fazendo. O que ela andava fazendo na primeira parte daquele ano foi agonizar nas primeiras duzentas páginas de um romance histórico sobre J. Gold. Acabara por ver o que de fato era, Gore e Vidal requentado e estraçalharam. Passaram, na verdade. Num ataque de amo, resolveram guardar a coisa inteiramente para si mesmo, jogaram os disquetes do computador do romance no micro-ondas e deixaram os dez minutos no nível máximo. O fedor foi inacreditável, uma coisa que saía rugindo em plumas da cozinha e ele, na verdade, tivera de trocar o micro-ondas. Depois, vira-se contando toda a história a Terry. Quando terminara, ficara sentado na poltrona de seu escritório com o telefone no ouvido e os olhos fechados, esperando que ela lhe dissesse que não se incomodasse em voltar às reuniões do AA. O que precisava era de um bom psiquiatra e rápido. Em vez disso, ela dissera que ele devia ter posto os disquetes num pires e usado o forno convencional. Ele sabia que ela estava brincando e achava que ao menos parte da piada era em cima dele, mas a maneira como o aceitava a ele e ao seu modo de ser continuava parecendo uma mão fria numa fronte febril. Não for a aprovação que conseguira dela, mas não era de aprovação que precisava. Claro que você nunca foi muito bom de cozinha, dissera a ela e em seu tom trivial o fizera gargalhar. Logo, o que vai fazer agora, Johnny? Alguma ideia? Nem a mínima. Você devia escrever um pouco de não-ficção. Afaste toda a ideia de romance por enquanto. Isso é burrice, Terry. Eu não sei escrever não-ficção e você sabe disso. Eu não sei nada disso, ela dissera, falando num tom cortante de não-seja tolo que ele não aceitava de mais ninguém, agora menos ainda de seu agente. Parecia que quanto mais Johnny fracassava e brasejava as tontas, mais horrivelmente obsequioso se tornava Bill Harris. Durante os dois primeiros anos de nosso casamento, você deve ter escrito no mínimo uns dez ensaios e publicado por um bom dinheiro. Life e Harper's, até mesmo uns dois no New Yorker. Para você, é fácil esquecer. Não era você que fazia as compras e pagava as contas. Eu adorava aqueles ensaios. Ah, os chamados ensaios do coração americano. Certo. Não esqueci deles, Terry. Só expulsei eles de mim. Eram para o aluguel, depois que acabou a grana da Google al-min. Basicamente isso. Jamais foram reunidos. Você não quis deixar que fossem, ela retruca. Não se encaixam em sua ideia dourada de imortalidade. Johnny recebeu isso em silêncio. Às vezes, odiava a memória dela. A própria Terry jamais fora capaz de escrever merda nenhuma que tivesse algum valor. O material que vinha trabalhando para seu seminário de literatura no ano em que a conhecera era simplesmente horrível. E, desde então, jamais publicara nada mais complexo que uma carta ao editor. Mas era uma campeã em armazenamento de dados. E isso ele tinha de admitir. Continua aí, Johnny. Continuo. Sempre sei quando lhe digo coisas que você não gosta. Ela disser animada. Porque é o único momento em que você cala a boca. Fica todo macambúzio. Bem, eu continuo aqui. Ele repetira alto e recaíra em silêncio, esperando que ela mudasse de assunto. Não mudara, claro. Você fez três ou quatro daqueles ensaios porque alguém pediu. Não me lembro quem. Um milagre, pensar a ele. Ela não se lembra quem. E tenho certeza de que teria parado por ali. Só que naquela época você recebeu pedidos de outros editores. E isso não me surpreendeu nem um pouco. Os ensaios eram bons. Ele silenciara, desta vez, não para indicar desinteresse ou desaprovação, mas porque repensava o passado, tentando lembrar-se se os tais ensaios tinham algum valor. Não se podia confiar 100% em Terry nessas questões, mas também não se podia eliminar suas conclusões do tribunal sem ouvi-las. Como escritora de ficção, ela fora da escola, dovi um pássaro amanhecer e meu coração saltitou, mas na crítica era dura como um prego e capaz de sacadas assombrosas, quase telepáticas. Uma das coisas que mais o haviam atraído para ela, embora acreditasse que o fato de ter os melhores peitos da América naquele tempo haviam ajudado, era a dicotomia entre o que ela queria fazer, escrever ficção, e o que podia fazer, escrever críticas que cortavam como uma pedra de diamante. Quanto aos chamados ensaios do coração americano, o único que conseguia lembrar era a morte no segundo turno. Era sobre pai e filho que trabalhavam juntos numa siderurgia. O pai tivera um ataque cardíaco e morrera nos braços do filho no terceiro dos quatro dias de expedição de John Maronville. Ele pretendia concentrar-se num aspecto inteiramente diferente do trabalho da indústria, mas mudara logo de rumo e sem pensar duas vezes. O resultado foi uma matéria tremendamente popular. O cara que editara para a Life mandara-lhe uma nota um mês e meio depois, dizendo que ela gerara o quarto maior volume de cartas na história da revista. Outras matérias começaram a ocorrer-lhe. Títulos, sobretudo, coisas como Alimentar a Chama e Um Beijo ao Lago Saranac. Títulos terríveis, mas o quarto maior volume de cartas. Onde poderiam estar esses antigos ensaios? Na coleção Maronville em Fordham? É possível. Diabos poderiam até mesmo estar no sótão da casa de campo de Connecticut. Gostaria de dar uma olhada neles. Talvez pudessem ser atualizados ou... alguma coisa começar a mordiscar no fundo de sua mente. Ainda tem a moto, Johnny? Hein? Ele mal ouvia. A moto, a montaria, a motocicleta. Claro, dissera ele. Está guardada naquela oficina de Westport que a gente usava, a que você conhece. A de Gibby? É, a oficina de Gibby. Agora é de outro cara, mas era a oficina de Gibby, sim. Fora surpreendido por uma lembrança de textura brilhante. Ele e Terry inteiramente vestidos e atracando-se como loucos atrás da oficina de Gibby uma tarde em... Bem, há muito tempo. Deixa pra lá. Terry usava uns shorts azuis muito justos. Duvidava de que a mãe dela os tivesse aprovado. Nossa, não. Mas ele próprio achara que aquela promoção de loja de liquidação a fazia parecer a rainha do mundo ocidental. O rabo era apenas bom, mas as pernas, cara, aquelas pernas haviam subido, não apenas até o queixo dela, mas até a estrela Arcturus e além. Como estavam ali para começar no meio daqueles pneus e peças enferrujadas jogados fora, de pé entre girassóis que lhe chegavam até os quadris e apalpando-se um ao outro. Não lembrava, mas lembrava-se da generosa curva daquele peito na mão e de como a danada agarrar as passadeiras de seu jeans com ele gemendo-lhe no pescoço e puxar-o para o colá-lo forte e teso contra seu duro ventre. Deixara cair a mão no colo e não ficar exatamente surpreso com o que encontrar ali. Ora, pessoal, Frampton ganha vida. Nova série ou talvez mesmo um livro. Puseram a mão firmemente de volta no braço da cadeira. Hein? Como? Além de ser Neil, está ficando surdo? Não, estava me lembrando de uma vez com você atrás do Guibe trepando. Ah, nos girassóis, certo? Certo. Fizera-se uma longa pausa em que ela talvez pensasse em algum outro comentário sobre aquele interlúdio. Johnny quase desejava um. Em vez disso, ela retornou ao seu texto anterior. Eu disse que talvez você devesse cruzar o país em sua moto antes de ficar velho demais para usar os pedais ou de recomeçar a beber e espatifar-se nas Black Hills. Você está louca. Não monto naquela coisa há três anos e não tenho a menor intenção de voltar a montar, Terry. Minha visão empaca. Então, compre uns bons óculos. E meus reflexos estão em péssimas condições. John Cheever pode ou não ter comorrido de alcoolismo, mas John Gardner definitivamente partiu numa motocicleta. Brigou como uma árvore, perdeu. Aconteceu numa estrada da Pensilvânia, uma daquelas em que eu mesmo já dirigi. Terry não estava ouvindo. Era uma das poucas pessoas no mundo que se sentia perfeitamente à vontade ignorando e deixando-se levar pelos próprios pensamentos. Ele supunha que era outro dos motivos pelos quais se divorciara dela. Não gostava de ser ignorado, sobretudo por uma mulher. Você podia atravessar o país de boto e recolher material para uma nova coletânea de ensaios, ela dizia. A voz parecia ao mesmo tempo animada e divertida. Se pusesse na frente o melhor da série antiga, como parte 1, você sabe, teria um livro de bom tamanho. Coração americano 1966-1996, ensaios de John Edward Maronville. Deram uma risadinha. Quem sabe? Talvez até conseguisse outro bom comentário de Shelby Foote. Foi desse que você sempre gostou mais, não foi? Fizeram uma pausa para a resposta dele e, quando não viera, perguntara-lhe se continuava ao fone, primeiro despreocupada, depois meio preocupada. Sim, ele dissera. Estou aqui. Sentia-se feliz, de repente, por estar sentado. Ouça, Terry. Tenho de ir. Marquei o encontro. Namorada nova? Pedicuro, disse ele, associando Foote ao pé. O nome era como o número final de uma combinação de cofre de banco. Clique e a porta se abre. Bem, te cuida, dissera ela. E, falando sério, Johnny, pense em voltar ao AA. Quer dizer, que mal faz. Nenhum, eu acho, ele dissera, pensando em Shelby Foote, que certa vez chamara John Edward Merrillville de o único escritor americano vivo da estatura de John Stenbeck. E Terry tinha razão. De todas as pepitas de louvor que receberam até então, essa fora que mais lhe agradara. Certo, não tem problema. Ela fizeram uma pausa. Johnny, está tudo bem com você? Parece que você mal está aí. Tudo ótimo. Dê lembranças aos garotos por mim. Eu sempre dou. Eles, em geral, respondem com o que minha mãe chamava de palavras feias, mas eu sempre dou. Tchau. Ele desligara sem olhar para o telefone e, quando este caíra da borda da mesa no chão, continuara não olhando em volta. John Stenbeck atravessara o país de uma velha jardineira com seu cachorro. Johnny tinha uma Harley-Davidson Soft Tail, 1.340 cilindradas, pouco usada e guardada em connect cut. Coração americano? Não. Nisso, ela se enganara. E não apenas por ser o nome de um filme com Jeff Bridges de alguns anos atrás. Não coração americano, mas... Viajando na Harley, murmurara. Era um título ridículo, um título risível, uma paródia da revista MED, mas seria pior que um ensaio intitulado Morte no Segundo Turno ou Alimentando a Chama. Achava que não e sentia que o título ia funcionar, se elevar acima de suas esfarrapadas origens. Sempre confiar em suas intuições e havia anos que não tinha uma tão forte assim. Poderia cruzar o país em sua soft tail vermelha e creme do Atlântico, onde esse oceano tocava Connect Cut ao Pacífico, onde tocava Califórnia. Um livro de ensaios que fizesse os críticos repensarem inteiramente a imagem que tinham dele. Um livro de ensaios que talvez o recolocasse de volta nas listas de best-sellers. Se... Se... Se fosse generoso, dissera. O coração o martelava no peito, mas uma vez na vida esse sentimento não o apavorava. Generoso como Blue Highways, generoso como O Ora, como Steinbeck. Ali, sentado em seu escritório, o telefone zumbindo ásperamente a seus pés, o que Johnny Maryville vira fora nada menos que a redenção, uma saída. Pegara o telefone e ligara para seu agente, os dedos voando sobre os botões. Bill, dissera, é Johnny. Eu estava aqui sentado, pensando nos ensaios que escrevi quando era garoto e tive uma ideia fantástica. Vai parecer maluca a princípio, mas ouça. 4. Quando Johnny subiu a encosta renosa até a rodovia, tentando não arquejar demais, viu que o cara parado atrás de sua Harley, anotando o número da placa, era a porra do maior policial que já lhe aparecera, dois metros no mínimo e pelo menos uns 130 quilos nos cascos. Boa tarde, seu guarda, disse. Baixou o olhar para si mesmo e viu uma minúscula mancha escura na braguilha da Levis. Por mais que a gente pule e dance, pensou. Senhor, sabe que estacionar um veículo numa rodovia estadual é contra a lei? Perguntou o policial sem erguer os olhos. Não, mas dificilmente acho que isso possa ser um problema muito sério numa estrada deserta com a rodovia US-50. Era como pretendia concluir e no tom arrogante de como ousa contestar o que eu digo, que vinha usando com subalternos e serviçais durante anos, mas então viu uma coisa que o fez mudar de ideia. Havia sangue no punho e na manga da camisa do policial, muito sangue, agora secando, cor de esmalte marrom. Na certa, acabara de retirar da estrada algum animal atropelado a pouco, talvez um veado ou um alce atingido por uma carreta em alta velocidade. Isso explicaria ao mesmo tempo o sangue e o mau humor. A camisa parecia perdida, tanto sangue assim jamais sairia. — Senhor — perguntou asperamente o policial. Terminara de anotar o número da placa, mas continuava olhando a moto, as sobrancelhas louras franzidas, a boca repuxada. Era como se não quisesse olhar o dono da moto, como se soubesse que isso só seria fazê-lo sentir-se mais vil do que já se sentia. O senhor estava dizendo? — Não, seu guarda — disse Johnny. Falou num tom neutro, não humilde, mas tão pouco arrogante. Não queria contrariar aquela massa bruta que visivelmente estava tendo um dia ruim. Ainda sem erguer os olhos, o bloco de notas estrangulado numa das mãos e o olhar severamente fixo na lanterna traseira da Harley, disse o policial. — Também é contra a lei se aliviar a vista de uma estrada estadual. Sabia disso? — Não, desculpe — disse Johnny. Sentiu uma vontade louca de rir borbulhando no peito e contevia. — Mas é, agora vou liberar o senhor. Ergueu o olhar pela primeira vez, fitou Johnny e arregalou os olhos. Liberar só com uma advertência desta vez, mas... Perdeu-se. Os olhos agora tão arregalados como os de um garoto quando a parada do circo desce à rua marchando num turbilhão de palhaços e trombones. Johnny conhecia aquela expressão, embora jamais houvesse esperado encontrar ali no deserto de Nevada e na cara de um gigantesco policial, cujos gostos de leitura na certa abrangiam toda a gama que ia das piadas de salão da Playboy à revista Armas e Munições. — Um fã, pensou. — Aqui estou eu no meio do grande nada entre ela e Austin e encontro, Deus do céu, um fã deslumbrado. Não via a hora de falar disso a Steve Amis quando se encontrassem à noite em Austin. Diabos! Podia chamá-lo pelo celular à tarde se os celulares funcionassem ali, quer dizer. Agora que pensava nisso, achava que não. A bateria do céu estava carregada, deixara carregada durante toda a noite passada, mas não falara com Steve na porra da coisa desde que partira de Saulo Lake City. Na verdade, não era tão apaixonado assim por celulares. Não achava que causassem câncer, de fato. Isso, na certa, era apenas mais um alarmismo de jornal sensacionalista. Mas... Puta que pariu, murmurou o policial. Levou a mão direita, a do punho e manga manchados de sangue, à face direita. Por um estranho momento, apareceu a Johnny um atacante de futebol americano profissional fazendo uma imitação de Jack Benny. Puta que pariu! Que é que há, seu guarda? Perguntou Johnny. Reprimia com certa dificuldade um sorriso. Uma coisa não mudara com o passar dos anos. Adorava ser reconhecido. Nossa! Como adorava! O senhor é John Edward Merrinville. Arquejou o policial dizendo tudo junto como se ele só tivesse um nome, tipo Pelé ou Cantinflas. O próprio policial começava a sorrir e Johnny pensou. Oh, senhor policial, que grandes dentes o senhor tem! Quer dizer, o senhor é, não é? O senhor escreveu prazer. E há, merda, a canção do martelo. Estou ao lado do cara que escreveu a canção do martelo. E então fez uma coisa que Johnny achou verdadeiramente cativante. Estendeu a mão e tocou a manga da camisa de sua jaqueta de motoqueiro como pra provar a si mesmo que o homem que a usava era realmente de carne e osso. Puta que pariu! Bem, sim, eu sou o John Merrinville, disse Johnny, falando no tom modesto que reservava para ocasiões e só para essas ocasiões em geral. Embora deva dizer que jamais foi reconhecido por alguém que acabou de me ver dando uma mijada na beira da estrada. Ah, esqueça isso, disse o policial e agarrou a mão de Johnny. Por apenas um minuto, antes que os dedos do policial se fechassem sobre os seus, Johnny viu que o homem também tinha a mão lambuzada de sangue semi-seco. A linha da vida e a do amor se destacavam num vermelho escuro cor de fígado. Johnny tentou manter o sorriso na cara quando se apertaram as mãos e achou que se saiu muito bem, mas tinha consciência de que os cantos de sua boca pareciam pesar. Está grudando em mim, pensou, e não vai ter lugar nenhum para lavar antes de Austin. Cara, disse o policial, o senhor é um dos meus autores preferidos. Falo sério, Deus do céu, a canção do martelo. Sei que os críticos não gostaram, mas que é que eles sabem? Não muita coisa, disse Johnny. Queria soltar-se, mas o policial era visivelmente uma daquelas pessoas que balançavam a mão da gente tanto para pontuar e enfatizar o que diziam como para cumprimentar. Johnny sentia a força latente no aperto. Se aquele cara enorme a espremesse, o escritor preferido dele estaria digitando seu novo livro com a mão esquerda pelo menos nos primeiros dois meses. Não muita coisa, porra. A canção do martelo é o melhor livro sobre o Vietnã que já li até hoje. Esqueça, Tim O'Brien, Robert Stone. Ora, obrigado, muito obrigado. O policial afrouxou o aperto e Johnny retirou a mão. Quis olhá-la para ver a quantidade de sangue nela, mas obviamente não era o momento. O policial enfiava o bloco de notas no bolso de trás e fitava Johnny de um modo intenso e deslumbrado que era, na verdade, meio constrangedor. Parecia temer que ele desaparecesse como uma miragem num simples piscar de olhos. O que faz por aqui, Sr. Merrinville? Deus do céu, eu pensava que o senhor morava lá no leste. Bem, eu moro, mas... E este não é nenhum meio de transporte para um... Bem, tenho de dizer, para um patrimônio nacional. Ora, tem ideia da proporção de acidentes com motociclistas? Computada com base em horas de estradas, posso dizer isso porque sou um lobo e a gente recebe uma circular todos os meses do Conselho de Segurança Nacional. É um acidente entre 460 motoqueiros por dia. Parece bom, eu sei, até a gente ver a taxa de acidentes com motoristas em veículos de passeio. Um entre 27 mil por dia. É uma grande diferença. Faz a gente pensar, não faz? É, pensando. Ele disse mesmo alguma coisa de que é um lobo. Será que eu vi direito? Essas estatísticas são bastante, bastante, bastante o quê? Vamos lá, Maryville, conclua. Se você pode passar uma hora com uma megera hostil da revista feminista MS e, apesar disso, não tomar um trago, na certa pode lidar com esse cara. Ele, afinal, só está tentando mostrar preocupação por você. São bastante impressionantes, concluiu. Então, o que faz o senhor aqui e no meio de transporte tão inseguro? Colhendo material. Johnny viu seus olhos baixando para a manga direita dura de sangue do policial e arrastou a força para o rosto bronzeado de sol acima. Duvidava de que muita gente na patrulha daquele cara lhe causasse problemas. Ele parecia capaz de comer pregos e cuspir giletes, ainda que, na verdade, não tivesse a pele certa para aquele clima. Para um novo romance, o Tira estava excitado. Johnny deu uma olhada no peito do homem em busca de algum crachá de identificação, mas não havia nenhum. Bem, um novo livro, pelo menos. Posso perguntar uma coisa, seu guarda? Claro, sim, mas eu é que devia estar fazendo perguntas ao senhor. Tenho cerca de um trilhão delas. Nunca pensei aqui no meio do nada e conheço... Puta que pariu! Johnny arreganhou um sorriso. Estava mais quente que o inferno ali e ele queria ir andando antes que Steve o alcançasse. Detestava olhar pelo retrovisor e ver aquele furgão amarelo lá atrás. Quebrava o clima de certa forma, mas era difícil não ficar comovido com o entusiasmo natural do homem, sobretudo quando se dirigia a um tema que o próprio Johnny encarava com respeito, admiração e, sim, reverência. Bem, já que o senhor está tão obviamente familiarizado com minha obra, que acharia de um livro de ensaio sobre a vida da América Contemporânea? Seu? Meu! Um tipo de diário livre de viagem chamado... Respirou fundo. Viajando na Harley? Estava pronto para ver o policial parecer perplexo ou explodir na gargalhada como faziam as pessoas no desfecho de uma piada. O Tira não fez nenhuma das duas coisas. Simplesmente olhou de novo a lanterna traseira da moto de Johnny, uma mão esfregando o queixo, o queixo de um herói de quadrinhos de Bernie Wrightson quadrado e com uma covinha no meio. A testa franzida pensando cuidadosamente. Johnny aproveitou a oportunidade para olhar subrepetitiamente sua própria mão. Tinha sangue sem dúvida, bastante. A maior parte nas costas espalhava-se pelas unhas. Então o policial ergueu o olhar e surpreendeu-o dizendo exatamente o que ele mesmo vinha pensando nos últimos dois dias de monótono percurso no deserto. Pode dar certo, disse, mas a capa deve ter uma foto do senhor em sua máquina aqui. Uma foto séria para o pessoal saber que o senhor não está tentando gozar John Stenbeck ou o senhor mesmo, aliás. Isso mesmo, exclamou Johnny, mal se contendo para não dar um tapinha nas costas do enorme policial. Aí é que está o perigo. As pessoas começaram a pensar que é uma espécie de piada esquisita. A capa deve passar em tensão séria, talvez até mesmo uma certa austeridade que acha de apenas a moto. Uma foto da moto, talvez em tom sépia, parada no meio de uma rodovia do país ou aqui mesmo no deserto, na linha divisória da rodovia 50, a sombra caindo do lado. Não deixava de ver o absurdo que era discutir aquilo ali com um policial enorme que estivera para lançar-lhe uma advertência por mijar nas bolas de capim seco, mas isso tampouco diminuía sua excitação. E mais uma vez o policial lhe disse exatamente o que ele queria ouvir. Não, Deus do céu, não, tem de ser do senhor. Na verdade, eu também penso assim, disse Johnny, sentado na moto, talvez com o pedal de descanso baixado e eu com os pés do guidão, informal, o senhor sabe, informal, mas... Mas real, disse o policial. Ergueu os olhos para Johnny, aqueles olhos cinza desagradáveis, depois os voltou mais uma vez para a moto. Informal, mas real, sem sorrisos. Não se atreva a sorrir, senhor Maryville. Sem sorrisos, concordou Johnny, pensando, esse cara é um gênio. E com um ar meio distante, disse o policial, parecendo desligado, como se pensasse em todos os quilômetros percorridos. É, e todos os quilômetros ainda percorrer. Johnny ergueu o olhar para o horizonte para sentir a expressão, o velho guerreiro contemplando o oeste, uma coisa tipo o Cormac McCarthy, e mais uma vez viu o veículo parado no acostamento um ou dois quilômetros adiante. Sua visão de longe continuava ótima, e a luz do sol se deslocara o bastante para ele ter quase certeza de que era um trailer. Quilômetros literais e metafóricos. É, as duas coisas, disse o espantoso policial. Viajando na Harley, eu gosto do título, tem colhões, e, claro, eu leria qualquer coisa que o senhor escrevesse, senhor Merynville. Romance, ensaio, poema, diabos, até seu rol de lavanderia. Obrigado, disse Johnny como ouvido. Eu agradeço. Na certa, o senhor jamais saberá quanto. Este último ano, mais ou menos, tem sido difícil para mim. Muitas dúvidas, questionando minha própria identidade e meu objetivo. Eu conheço um pouco disso, disse o policial. Talvez o senhor pense que não. Um cara como eu, mas eu conheço. Ora, se o senhor soubesse o dia que já tive hoje, senhor Merynville, seria possível o senhor me dar seu autógrafo? Claro, seria um prazer, disse Johnny, e retirou seu bloco do bolso de trás. Abriu e correu as anotações, direções, números de estradas, fragmentos de mapas a lápis de cera, borrados, haviam sido desenhados por Steve Ames, que logo compreendera que seu famoso cliente, embora ainda capaz de dirigir uma moto com razoável grau de segurança, poderia acabar pedindo e bufando até mesmo em cidades pequenas, sem ajuda. Encontrou, por fim, uma página vazia. Qual é seu nome, sem... Foi interrompido por um longo e trêmulo duívo, que lhe gelou o sangue, não apenas porque era claramente o som de um animal selvagem, mas porque estava perto. O bloco caiu-lhe da mão e ele girou abruptamente nos calcanhares com tanta rapidez que cambaleou. Parado, além da beira sul da estrada, a menos de 50 metros, lá estava um escanifrado cão de patas cinzas e flancos magros parecendo faminto. Tinha carrapichos grudados no pelo cinzento e uma medonha ferida vermelha numa das patas da frente, mas Johnny mal reparou nessas coisas. O que o fascinava era o focinho do animal, que parecia ao mesmo tempo estúpido e astuto. Meu Deus, murmurou, que aquilo é um... Coyote, disse o policial pronunciando que iote. Algumas pessoas aqui chamam de lobo do deserto. Foi isso que ele disse, pensou Johnny. Alguma coisa de que tinha visto um coiote e um lobo do deserto. você apenas interpretou mal. A ideia o aliviou, embora uma parte de sua mente não acreditasse de modo algum naquilo. O policial deu um passo na direção do coiote, depois outro. Fez uma pausa, depois um terceiro passo. O bicho manteve sua posição, mas começou a tremer todo. Urina esguichou debaixo do flanco que parecia mordido. Uma lufada de vento transformou o ralo jato numa nuvem de gotas. Quando o policial deu o quarto passo em sua direção, o coiote ergueu o focinho arranhado e tornou-o a uivar, um som longo e ululante que fez a pele dos braços de Johnny ondular de arrepios e os testículos encolherem. Ei, não provoque, disse o policial. Isso é très arrepiante. O policial ignorou. Vitava o coiote que agora o olhava atento de volta com seu olhar fixo amarelo. Taque, disse o policial. Taque, alá! O lobo continuou olhando o fixo como se entendesse aquela inarticulada linguagem de som indígena e os arrepios no braço de Johnny continuaram. O vento deu outra rajada, soprando o seu bloco de notas no acostamento onde ele foi parar contra uma pedra. Johnny não notou. O bloco de notas e o autógrafo que ia dar ao policial eram no momento as coisas mais distantes de sua mente. Isso vai entrar no livro, pensava. Tudo mais que via ainda é duvidoso, mas isso entra. Com certeza. Uma certeza da porra. Taque, disse o policial mais uma vez e bateu as palmas com força uma vez. O coiote voltou-se e fugiu correndo naquelas pernas escanifradas com uma rapidez que Johnny jamais esperaria. O homem zarrão de uniforme caque ficou olhando atento até a pele cinzenta do coiote fundir-se na terra cinzenta geral do deserto. Não demorou muito. Deus do céu, não são medonhos? Perguntou o policial. E ultimamente estão mais numerosos que chatos no cobertor. A gente não vê eles de manhã nem no início da tarde quando está mais quente mas no fim da tarde a noitinha ao escurecer balançou a cabeça como para dizer lá vai você. O que foi que o senhor disse a ele? Perguntou Johnny. Foi impressionante. Era indígena? Algum dialeto índio? O policial enorme riu. Eu não conheço nenhum dialeto índio disse. Diabos, não conheço nenhum índio. Era só fala de bebê como Dudu Dadá. Mas ele estava escutando. Não, estava me olhando disse o policial e fez para Johnny uma careta meio desagradável como se o desafiasse a contradizê-lo. Eu segurei os olhos dele, só isso. Os buracos dos olhos. Acho que a grande parte dessa coisa de domesticar animais é para os pássaros mas quando se trata de animais furtivos como os lobos do deserto, bem, se a gente segura os olhos deles não importa o que diga. Em geral, não são perigosos a menos que estejam raivosos. Basta não deixar que farejem medo na gente e nem sangue. Johnny deu mais uma olhada na manga direita do policial e se perguntou se não for o sangue que atrair o coiote. E nunca, nunca queira enfrentar eles quando estão em matilha, sobretudo com um líder forte. Aí não tem medo, perseguem um alce e correm até o coração dele explodir, às vezes só de farra. fez uma pausa ou um homem. Realmente, disse Johnny, quer dizer, não podia dizer très arrepiante já usar a essa. Fascinante. É, não é? Disse o enorme policial e sorriu. Folclore do deserto, evangelho do agreste, ressonância dos lugares solitários. Johnny o olhava a pasmo, o queixo ligeiramente caído. De repente, seu amigo policial falava como Paul Bowles num dia de cama ruim. Está tentando lhe impressionar, só isso. Papo de coquetel sem a festa do coquetel. Você já viu e ouviu isso milhares de vezes? Talvez. Mas ainda assim, podia passar sem isso naquele contexto. De algum lugar distante, veio outro uivo fazendo tremer o ar como um bafio de aquecimento no auditório. Não era o coiote que acabara de fugir, Johnny tinha certeza. Aquele uivo viera de muito mais longe, talvez em resposta ao primeiro. Ah, escuta, tempo esgotado, exclamou o policial. É melhor guardar isso, Sr. Maryville. Hã? Por um momento estranhíssimo, imaginou que o policial falava de seus pensamentos como se praticasse telepatia, além de pretensão elíptica. Mas o homem zarrão tornara a voltar-se para a motocicleta e apontava o alforje à esquerda. Johnny viu que uma manga do seu novo poncho, laranja vivo, para segurança e mau tempo, pendia para fora como uma língua. Como não vi isso quando parei para fazer xixi? Perguntou-se. Como posso ter deixado de ver? E havia mais outra coisa. Ele parara para pôr gasolina em Pratt-Nice e depois de encher os tanques da Harley, abrir aquele alforje para pegar o mapa de nevada. Conferir os quilômetros dali até Austin, depois tornar a dobrar o mapa e aguardá-lo. Então afivelar o alforje. Tinha certeza disso, mas claro que estava desafivelado agora. Fora um homem intuitivo durante toda a sua vida. Era a intuição e não o planejamento a responsável pelo melhor de sua obra como escritor. A bebida e as drogas haviam entorpecido, mas não destruído essas intuições e elas tinham voltado. Não todas, pelo menos ainda, mas algumas, desde que virara a careta. Agora, olhando o poncho apender no alforje desafivelado, sentiu alarmes começarem a suar em sua cabeça. Foi o policial. Isso era um total absurdo, mas a intuição lhe dizia ser verdade mesmo assim. O policial abriu o alforje e puxara para fora parte de seu poncho quando ele estava no lado norte da estrada, virado de costas, fazendo xixi. E durante a maior parte da conversa, o policial ficara deliberadamente numa posição em que Johnny não podia ver o poncho pendurado. O cara não era tão deslumbrado por conhecer seu escritor preferido como parecera. Talvez nem sequer deslumbrado e tinha uma intenção com aquilo. Que intenção? Se importaria de me dizer que intenção? Johnny não sabia, mas não estava gostando. Também não gostara daquela misteriosa merda de Dudu Dadá com o coiote. E então, perguntou o policial. Sorria e ali estava outra coisa para não gostar. Não era mais um simples sorriso idiota de apenas um fã apaixonado se é que o for alguma hora. Havia alguma coisa fria nele, talvez desprezo. Então, o quê? Vai cuidar disso ou não, Taki? O coração de Johnny disparou. Taki? O que quer dizer isso? Não fui eu que disse Taki, foi o senhor. O senhor falou Taki. O policial cruzou os braços e ficou sorrindo para ele. Preciso dar o fora daqui, pensou Johnny. Sim, era isso que tudo se resumia, não era? E isso significava cumprir ordens que fosse. Aquele pequeno interlúdio que começar engraçado de uma maneira simpática, de repente se tornar engraçado de uma maneira nada simpática, como se uma nuvem cobrisse o sol e um dia até então agradável escurecesse, se tornando sinistro. E se ele pretende me fazer mal? Já tomou visivelmente umas quatro ou cinco cervejas. Bem, respondeu a si mesmo, suponhamos que ele queira de fato me fazer mal. E daí, Johnny, o que você pretende fazer? Reclamar com os coiotes locais? Sua imaginação treinada em excesso apresentou-lhe uma imagem extremamente desagradável. O policial cava um buraco no deserto e a sombra de seu carro-patrulha jaz o corpo de um homem que um dia ganhou o prêmio nacional do livro e comeu a mais famosa atriz americana. Cancelou a imagem quando passava de uma centelha não tanto por medo, mas por uma curiosa arrogância protetora. Afinal, homens como ele não eram assassinados. Às vezes, tiravam a própria vida, mas não eram assassinados, sobretudo por fãs psicóticos. Isso era baboseira de romance policial barato. Havia John Lennon, um claro, mas... Adiantou-se para seu alforje captando um odor do policial ao passar por ele. Por um momento, teve uma lembrança brilhante, mas desfocada de seu pai embriagado, violento, loucamente divertido, que sempre lhe parecera ter o mesmíssimo cheiro daquele policial ali. Ou despace-se por cima, suor sob a loção de barba, simples e velha maldade por baixo de tudo, como o chão sujo de um velho celeiro. As fivelas dos dois alforjes estavam abertas. Johnny levantou o topo franjado, côncio de que ainda sentia cheiro de suor e Old Spice. O policial veio colado ao seu ombro. Johnny estendeu o braço para pegar o braço pendurado do poncho e parou quando viu o que se achava em cima da pilha de mapas. Uma parte dele ficou chocada, mas a maior nem mesmo se surpreendeu. Ele olhou para o policial que olhava para dentro do alforje. — Ah, Johnny! disse o tira com pesar. Isso é decepcionante. Isso é très decepcionante. Estendeu a mão e pegou o saco plástico de um galão sobre a trilha de mapas. Johnny não teve de cheirar para saber que a coisa ali dentro não era licor de xerês. Colado na frente do saco, com uma ideia de piada de alguém, viu o redondo adesivo amarelo de um sorriso. — Isso não é meu, disse Johnny Merrinville. A voz soou cansada e trêmula como uma mensagem telefônica numa secretária eletrônica muito antiga. Isso não é meu e o senhor sabe que não é, não sabe? Porque foi o senhor quem pôs aí. — Ah, sim, a culpa é dos tiras, disse o homem zarrão, exatamente como nos seus livros frescos liberais, certo? — Cara, eu senti o cheiro da droga no segundo em que você se aproximou de mim. Você fede a ela, taque. — Escute aqui, começou Johnny. — Entra no carro, boneca. — Entra no carro, sua bicha. A voz indignada, os olhos cinzentos, cheios de escárnio. — É brincadeira, pensou Johnny, alguma brincadeira pesada. Então, de algum lugar para a sudoeste, vieram mais uivos, desta vez um bando, e quando o policial virou os olhos para aquele lado e deu um sorriso, Johnny sentiu um grito subindo na garganta e teve de comprimir o lábio para contê-lo. Não havia nenhuma brincadeira na expressão do enorme policial quando olhou para o lado de onde vinha o som. Era o olhar de um homem totalmente insano. E, nossa, era grande pra caralho. — Meus filhos do deserto, disse o policial. O Kentoy, que doce música. Deu uma risada, olhou o saco da droga na mãozona, balançou a cabeça e riu ainda mais alto. Johnny quedou-se olhando, de repente evaporado a certeza de que homens como ele jamais eram assassinados. Viajando na Harley, disse o Tira, sabe como é estúpido esse nome para um livro, como é estúpida essa ideia e a pirataria no legado literário de John Stanbeck, um escritor cujos sapatos você não é digno de lamber, me deixou louco de raiva. E antes que Johnny soubesse o que acontecia, um imenso clarão prateado de dor lhe explodiu na cabeça. Ele teve consciência de que cambalhava para trás com as mãos cobrindo o rosto, de que sangue quente lhe jorrava por entre os dedos, de que agitava os braços no ar e de que pensava estou ótimo, não vou cair, estou ótimo e então desabou de lado na estrada gritando para a vazia órbita do céu azul. O nariz sobre os dedos não parecia mais reto, parecia caído sobre a face esquerda. Ele tinha um desvio de sépto de toda a coca que cheirara nos anos 80 e lembrava-se de que seu médico lhe dissera que devia corrigi-lo antes que batesse numa placa ou numa porta de vai e vem ou em qualquer coisa assim e simplesmente explodisse. Bem, não for uma porta ou uma placa e o nariz não explodir exatamente, mas não havia dúvida de que sofreram uma mudança rápida e radical. Ele pensava nessas coisas de uma maneira que parecia perfeitamente coerente no momento mesmo em que a boca continuava gritando. Na verdade, isso me deixa furioso, disse o policial e deu-lhe um chute no alto da coxa esquerda. A dor veio numa lâmina que penetrou como ácido e transformou em pedra os grandes músculos. Johnny rolou de um lado para o outro, agora segurando a perna em vez do nariz, arranhando o rosto no asfalto da rodovia 50, gritando, arquejando, aspirando areia para a garganta e tossindo-a ásperamente para fora ao tentar gritar de novo. A verdade é que isso me deixa enojado de raiva, disse o policial e chutou o traseiro de Johnny. Agora a dor era enorme demais para ser suportada, ia morrer, mas não morreu. A perna se contorcia e arrastava sobre a linha branca interrompida, gritando e sangrando pelo nariz quebrado e tossindo areia, os coiotes ao longe uivando para as densas sombras lançadas pelas montanhas distantes. Levanta, disse o policial. De pé, Lorde Dean. Não posso, solussou John Merville, dobrando as pernas até o peito e cruzando os braços sobre o ventre, a posição defensiva vagamente lembrada da Convenção Democrática de 68 em Chicago e mesmo diante disso, de uma palestra que assistira na Filadélfia antes das primeiras marchas pela liberdade no Mississippi. Pretender acompanhar uma dessas, não apenas por ser uma grande coisa, mas por ser matéria para a grande ficção. Porém, no fim, algum valor mais alto se levantara, provavelmente seu pau à visão de uma saia erguida. De pé, seu pedaço de merda, agora está na minha casa, a casa do lobo e do escorpião e é melhor não esquecer disso. Não posso, o senhor quebrou a minha perna, nossa mãe, o senhor me machucou muito. Sua perna não está quebrada e você ainda não sabe o que é machucar. Agora levanta. Não posso, eu realmente... O disparo da arma foi ensurdecedor. O ricochete da bala na estrada ao monstruoso zumbido de vespa e Johnny já estava de pé antes mesmo de saber cem por cento que não morrera. Ficou com um pé na pista a leste e outro na oeste, oscilando como um bêbado para frente e para trás. Tinha a parte inferior do rosto coberta de sangue. A areia grudara-se, formando pequenos caracóis e vírgulas nos lábios, pômulos e queixo. Ei, figurão, você se mijou, disse o policial. Johnny baixou os olhos e viu que se mijara mesmo. Por mais que a gente pule e dance, pensou, a coxa esquerda latejava como um dente infeccionado. Tinha a maior parte do traseiro dormente, a sensação de uma grossa posta de carne congelada. Supunha que devia sentir-se agradecido no final das contas. Se o policial tivesse chutado um pouco mais para cima da segunda vez, poderia tê-lo deixado paralítico. Você é uma lamentável imitação de escritor e uma lamentável imitação de homem, disse o policial. Segurava um imenso revólver numa das mãos, olhou o saco de bagulho que ainda tinha na outra e balançou a cabeça com repugnância. Sei disso não apenas pelo que você diz, mas pela boca com que diz. Na verdade, se olhasse essa boca mole e mimada por muito tempo, eu lhe matava aqui mesmo. Não ia poder me conter. Coyotes vivavam ao longe como algo da trilha sonora de um antigo filme de John Wayne. O senhor já fez o bastante, disse Johnny numa voz turva, abafada. Ainda não, disse o policial e sorriu. Mas o nariz é um começo. Na verdade, melhora a sua aparência. Não muito, mas um pouco. Abriu a porta traseira do carro-patrulha. Enquanto o fazia, Johnny se perguntava quanto tempo durar aquela comediazinha. Não tinha absolutamente a menor ideia, mas não passara nenhum carro ou caminhão. Nenhum. Entra aí, figurão. Para onde você vai me levar? Para onde você acha que eu levaria um filho da mãe de uma bicha maconheira vagabunda como você? Para o velho calabouço. Agora entre no carro. Johnny entrou no carro e pôs a mão no bolso direito de sua jaqueta de couro. O telefone celular ainda estava lá. Não podia sentar-se sobre as nádegas. Doíam muito. Por isso, apoiou-se na coxa direita, encoxando de leve o nariz latejante com uma das mãos. Parecia uma coisa viva e malévola. Uma coisa que enterrava ferrões venenosos em sua carne, mas no momento podia ignorá-la. Que o celular funcione. Rezava, falando a um Deus que ridicularizara durante a maior parte de sua vida criativa e, mais recentemente, num conto intitulado Um Clima Caído do Céu, publicado na revista Harper's e, em geral, bem recebido. Por favor, faça o celular funcionar, Deus, e, por favor, faça Steve estar com o ouvido nele. Depois, compreendendo que tudo aquilo era pôr o carro à frente dos bois, acrescentou um terceiro pedido. Por favor, me dê uma chance de usar o telefone para começar, está bem? Como em resposta a essa parte de sua oração, o policial enorme passou pela porta do motorista do carro-patrulha sem sequer olhá-la e foi até a motocicleta. Pôs o capacete de Johnny na cabeça, girou uma perna por cima do assento. Era muito alto. Logo, na verdade, foi mais um passo que um giro e, um minuto depois, o motor da Harley explodia em vida. O policial ficou montado, as tiras do capacete pendendo soltas, parecendo a pequenara Harley com seu volume menos gracioso. Girou o acelerador quatro ou cinco vezes, como se gostasse do som. Então aprumou a moto, recolheu o descanso e engatou a primeira com a ponta do pé. Com cuidado, a princípio, lembrando um pouco a Johnny, ele mesmo, quando tirar a moto do depósito e a dirigir no trânsito pela primeira vez em três anos, o policial desceu ao lado da estrada. Apertou o freio de mão e foi levando-a com os pés atento aos perigos e obstáculos. Assim que entrou no solo do deserto, acelerou, mudando rapidamente as marchas e costurando em torno das moitas de Artemisia. Caia num buraco, seu puto sádico, pensou Johnny, fungando cuidadosamente pelo nariz entupido e latejante. Bata numa coisa dura, bata e pegue fogo. Não perca tempo com ele, resmungou e usou o polegar para abrir rapidamente a aba do bolso direito da jaqueta de motoqueiro. Tirou o telefone Motorola, o celular fora ideia de Bill Harris, talvez a única boa ideia que seu agente tivera nos últimos quatro anos, e abriu-o com uma sacudidela. Olhou o mostrador de respiração presa, rezando para que aparecesse em um S e duas barras. Vamos, meu Deus, por favor, o suor pingando pelas faces, o sangue ainda escorrendo do nariz inchado, torto. Tem de ser um S e duas barras, qualquer coisa além disso, é melhor eu usar esta droga como supositório. O fone deu o sinal. O que surgiu na janela esquerda do mostrador foi um S que correspondia a serviço e uma barra. Só uma. Não, por favor, ele gemeu. Por favor, não faça isso comigo. Só mais uma. Mais uma, por favor. Sacudiu o telefone frustrado e viu que esquecera de puxar a antena. Puxou e uma segunda barra apareceu acima da primeira. Piscou, desapareceu, depois reapareceu, ainda falhando, mas ali. Sim, suspirou Johnny, sim. Ergueu a cabeça e olhou pela janela. Os olhos cercados de suor viam por entre um emaranhado de longos cabelos grisalhos. Tinham sangue agora, como os de um animal caçado espreitando de sua toca. O policial parara a Softail a uns 300 metros de distância no deserto. Saltou e afastou-se, deixando cair a moto. O motor morreu. Mesmo naquela situação, Johnny sentiu uma pontada de indignação. A Harley o levara de um lado ao outro do país sem uma única falha no macio motor americano e doía vê-la tratada com tanto desdém. Seu puto doido, sussurrou. Fungou sangue meio coagulado, cuspiu uma massa gelatinosa no chão coberto de papéis espalhados do carro patrulha e tornou a baixar os olhos para o telefone. Na fila de botões embaixo, na segunda a partir da direita havia um onde se lia nome menu. Estive programar essa função pouco antes de partirem e o primeiro nome de seu agente apareceu na janelinha Bill. Apertou mais uma vez e apareceu Terry. Outra vez e Jack. Jack Appleton, seu assistente editorial na FFG. Amado Deus, por que pusera todos aqueles nomes na frente de Steve Ames? Steve era sua linha vital. Parado no deserto a 300 metros, o policial insano retirara o capacete e chutava areia sobre a máquina Harley 86 de Johnny. À distância, parecia um garoto dando vazão a um acesso de raiva. Aquilo era excelente. Se ele pretendia cobrir a coisa toda, Johnny teria bastante tempo para fazer sua ligação, isto é, se o telefone cooperasse. A luz do Ron acendeu, o que era um bom sinal, mas a segunda barra de transmissão continuava falhando. Anda, anda, disse Johnny ao celular em suas mãos trêmulas, sujas de sangue. Por favor, Benzinho, sim, por favor. Apertou de novo o botão nome menu e apareceu Steve. Deixou cair o polegar no botão enviar e apertou. Depois levou o telefone ao ouvido, curvando-se ainda mais para a direita e olhando pela borda da janela. O policial continuava chutando areia para cima do bloco do motor da Harley. O telefone começou a tocar no ouvido de Johnny, mas ele sabia que ainda não estava conectado. Entraram na rede do Homer, só isso. Ainda faltava uma etapa para chegar a Steve Ames, uma longa etapa. Anda, anda, anda. Uma gota de suor rolou para dentro do olho. Ele usou o nó de um dedo para tirá-la. O telefone parou de tocar e ele ouviu um clique. Bem-vindo ao Western Rome Network, disse uma animada voz de robô. Sua chamada está sendo transmitida. Agradecemos sua paciência e tenha um bom dia. Esquece essa merda dos anos 70, simplesmente apressa essa porra, sussurrou Johnny. Silêncio do telefone. No deserto, o policial recuou da moto, olhando-a, tentando decidir se já fizeram bastante em termos de camuflagem. No imundo banco de trás do carro patrulha, John Merrinville pôs-se a chorar. Não podia se conter. De um modo estranho, era como se mijar, só que de cabeça para baixo. Não, murmurou. Não, ainda não. Ainda não acabou. Com o vento soprando como está, é melhor cobrir mais um pouco. Por favor, cubra mais um pouco. O policial ficou ali olhando a moto, sua sombra agora parecendo estender-se por meio quilômetro de deserto e Johnny espiava-o pela borda da janela com os cabelos coagulados nos olhos e o telefone esmagando a orelha direita. Exalou um longo e trêmulo suspiro de alívio quando o policial deu um passo adiante e recomeçou a chutar areia, desta vez pulverizando-a sobre o guidão da Harley. Em seu ouvido, o telefone começou a tocar e desta vez o som era arranhado e distante. Se o sinal estava passando e a qualidade da campainha parecia indicar que sim, outro telefone Motorola no painel de um furgão Rider em algum lugar entre 50 e 200 quilômetros a leste da posição atual de Johnny Edward Maryville ia tocar. Lá no deserto, o policial continuava chutando repetidas vezes enterrando o guidão da máquina de Johnny. Duas chamadas, três, quatro. Faltava mais uma, no máximo duas, antes que outra voz de robô entrasse na linha. A tecnologia celular ecoava e tocava com vozes de robô, descobrira, e lhe dissesse que o usuário que ele chamava ou estava fora de alcance ou saíra do veículo. Johnny, ainda chorando, cerrou os olhos. Na latejante escuridão rubra sob as pálpebras, visualizou o furgão Rider parado diante de uma bomba de gasolina, loja de conveniências, pouco a oeste da fronteira estadual, o da Nevada. Lá dentro, Steve comprava um pacote de seus malditos charutos e bancava o idiota com a moça do caixa, enquanto do lado de fora, no painel do Rider, o telefone tocava. O outro lado da conexão na qual insistir o agente de Johnny tocava na boleia vazia. Cinco chamadas. E então distante, quase perdido na estática, mas apesar disso soando como a voz de um anjo enviado do céu, ouviu o arrastado sotaque do Texas de Steven. Alô, é você, chefe? Uma jamanta passou chispando do lado de fora, sacudindo o carro rádio-patrulha em sua esteira. Johnny mal reparou e não fez nenhuma tentativa de chamar a atenção do motorista. Provavelmente não o teria feito mesmo que não estivesse com a atenção concentrada no telefone e na tênue voz de Steve. A jamanta ia no mínimo a cem quilômetros por hora. Que diabos veria o motorista nos dois décimos de segundo que levaria para passar pelo carro patrulha parado, sobretudo através da densa poeira empastada nas janelas? Inspirou pelo nariz e escarrou o sangue ignorando a dor, querendo limpar a voz o máximo possível. Steve, Steve, estou em apuros, num apuro terrível. Houve um pesado estalido de estática no seu ouvido e ele teve certeza de que perder Steve, mas quando limpou ouviu, chefe, repita, Steve, é Johnny, está me ouvindo? Lhe ouvindo? Que é? Outro estalido que sepultou quase inteiramente a palavra seguinte, mas Johnny achou que poderia ter sido a, estou lhe ouvindo, que é que há? O policial parara mais uma vez de chutar areia, afastou-se para outra olhada crítica a seu trabalho artesanal, depois virou-se e pôs-se a andar lenta e penosamente para a estrada, cabisbaixo, a aba do chapéu sombreando-lhe o rosto, as mãos enterradas nos bolsos. E então, com uma sensação de crescente terror, Johnny compreendeu que não tinha a menor ideia do que dizer a Steve. Toda a sua atenção se concentrar em fazer a ligação, conseguindo-a por pura força de vontade, se era o que era preciso. E agora? Não tinha nenhuma ideia clara de onde estava, só que... Estou ao oeste de Eri, na rodovia 50, disse. Mas Suor escorreu para os olhos, aguilhoando-os. Não tenho certeza do quanto ao oeste, no mínimo uns 70 quilômetros, provavelmente mais. Tem um trailer fora da pista um pouco mais adiante de mim. Tem um policial, não um policial estadual, um municipal, acho, mas não sei de que cidade. Falava cada vez mais depressa à medida que o policial chegava mais perto. Logo, estava balbuciando. Calma, ele ainda está uns 100 metros, você tem muito tempo. Pelo amor de Deus, faça apenas o que vier naturalmente. Faça o que lhe pagam para fazer, faça o que tem feito toda a sua vida, se comunique pelo amor de Deus. Mas nunca tivera de fazer isso por sua vida. Ganhar dinheiro, ser conhecido nos círculos ricos, às vezes erguer a voz no rugido da velha fera valente, sim, tudo, mas nunca pela vida, literalmente. E se o policial erguesse os olhos de sua caminhada penosa ao longe, o visse, ele estava agachado, mas a antena do telefone saía para fora, claro, tinha de sair. Ele pegou minha moto, Steve, pegou minha moto e levou para o deserto, cobriu de areia, mas, do modo como o vento está soprando, está de longe, no deserto, a mais ou menos um quilômetro do trailer que eu falei, e no lado norte da estrada. Você talvez veja ela se o sol ainda estiver alto. engoliu em seco. Chame a polícia, a polícia estadual. Diga a eles que fui capturado por um policial louro imenso, quer dizer, o cara é um puta gigante, ouviu? Nada no telefone, só o silêncio varado por uma rajada ocasional de estática. Steve, Steve, você está aí? Não, não estava. Só uma barra de transmissão aparecia agora na janela do mostrador e ninguém estava ali. Perdera a conexão e havia se concentrado com tanto esforço no que dizia que não tinha a menor ideia de quando isso ocorrera ou quanto Steve teria ouvido. Johnny, tem certeza de que ao menos chegou a ele? Era a voz de Terry, uma voz que ele às vezes amava e às vezes odiava. Agora odiava. Odiava mais do que qualquer voz que já ouvira na vida, parecia. Odiava ainda mais pela simpatia que ouvia nela. Tem certeza de que simplesmente não imaginou tudo isso? Não, ele estava lá, ele estava lá, o frio da puta estava lá, disse Johnny. Ouviu o tom defensivo na própria voz e odiou isso também. Ele estava, sua megera, por alguns segundos pelo menos. Agora o policial vinha apenas 50 metros. Johnny empurrou a antena para baixo com o calço da mão esquerda, fechou a tampa e tentou recolocar o telefone dentro do bolso direito. A aba estava fechada. O telefone caiu no colo, depois saltou para o chão. Ele baixou a mão freneticamente para pegá-lo, a princípio encontrando apenas papéis amassados, a maioria panfletos das campanhas antidrogas e invólucros de hambúrgueres lambuzados de gordura velha. Os dedos se fecharam numa coisa estreita, não o que ele queria, mas até mesmo a rápida olhada que deu antes de jogá-lo fora o arrepiou. Era um prendedor de cabelos de plástico de uma menina. Esquece, você não tem tempo para pensar no que uma criança andou fazendo na parte de trás deste carro. Ache a porra do telefone, ele deve estar quase chegando. Sim, quase. Ele ouviu o esmagar das botas do enorme policial, mesmo acima do vento, que agora se intensificaram bastante para balançar o carro rádio-patrulha nas molas quando batia. A mão de Johnny encontrou um ninho de copinhos plásticos de café e no meio dele seu telefone. Pegou-o, jogou-o no bolso da jaqueta e puxou o fecho. Quando se aprumou, o policial aproximava-se da frente do carro, curvado na cintura, para poder ver através dos parabrisas. Tinha o rosto mais queimado que nunca, quase empolado em alguns lugares. Na verdade, tinha o lábio inferior de fato empolado, viu Johnny, e outra área na têmpora direita. Bom, isso não me incomoda nem um pouco. O policial abriu a porta do lado do motorista, curvou-se e olhou fixo através da tela divisória entre o banco da frente e o de trás. As narinas fremiam como se ele farejasse. Para Johnny, cada uma parecia quase do tamanho de uma canaleta de boliche. Você vomitou na parte de trás de meu carro rádio-patrulha, Lorde Dean. Porque se fez isso, a primeira coisa que vai ganhar quando a gente chegar na cidade é uma grande e boa porrada. Não, disse Johnny. Sentia sangue novo escorrendo pela garganta abaixo e a voz ficando mais uma vez pastosa. Tive náusea, mas não vomitei. Na verdade, sentia-se aliviado pelo que o policial dissera. A primeira coisa que vai ganhar quando a gente chegar na cidade indicava que não pretendia arrastá-lo para fora do carro, estourar seus miolos e enterrá-lo ao lado de sua máquina. A não ser que esteja tentando me acalmar, me amaciar, tornar mais fácil para ele. Bem, fazer o que quer que seja. Está com medo? Perguntou o tira ainda curvado e olhando pela tela. Diga a verdade, Lorde Deanzinho. Eu vou saber se for mentira. Taque! Claro que estou com medo. O claro saiu como claro como se ele estivesse com uma forte gripe. Bom, deixou-se cair atrás do volante, tirou o chapéu, olhou. Não cabe, disse. A puta da cantora folclórica destruiu o que cabia. Também não cantou Living on a fucking jet plane. Que pena, disse Johnny, não tendo a mínima ideia do que o policial falava. Lábios que mentem, é melhor que fiquem em silêncio, disse o policial, jogando o chapéu que não era o seu para o banco do passageiro. O chapéu aterrissou numa malha metálica que parecia guarnecida de pregos. O banco, arqueado numa curva cansada pelo peso do policial, encostou no joelho esquerdo de Johnny, espremendo. Desencosta, berrou Johnny. Está esmagando meu joelho. Desencosta para eu tirar. Nossa, o senhor está me matando. O policial não deu nenhuma resposta e a pressão na perna esquerda já arrebentada de Johnny aumentou. Ele segurou-a com as duas mãos e arrancou-a soltando-a do encosto do banco vergado com um arquejo chiado que mandou sangue pela garganta abaixo e o fez vomitar de verdade. Seu sacana, berrou Johnny, a palavra aflorando num espasmo de tosse antes que pudesse engolí-la. O policial pareceu tão pouco notar isso. Sentava-se com a cabeça abaixada e os dedos tamborilando de leve no volante. Sua respiração ofegava na garganta e, por um momento, Johnny se perguntou se o homem o estava gozando. Achava que não. Espero que seja asma, pensou, e espero que ele se asfixie nela. Ouça, disse, não permitindo que entrasse nenhum sentimento na sua voz. Preciso de alguma coisa para o meu nariz, nariz. Está me matando. Até uma aspirina serve. Tem uma aspirina? O policial não disse nada. Continuou, cabisbaixo, tamborilando no volante. Só isso. Johnny abriu a boca para dizer mais alguma coisa e tornou a fechá-la. Sentia uma dor terrível. Tudo bem. A pior que se lembrava. Ainda pior que a pedra da vesícula biliar que tivera em 89, mas mesmo assim não queria morrer. E alguma coisa na atitude do policial, como se estivesse muito distante em seus pensamentos, decidindo alguma coisa importante, sugeria que a morte podia estar perto. Portanto, calou-se e esperou. O tempo correu. As sombras das montanhas se adensaram um pouco mais, se aproximavam mais, mas os coiotes haviam silenciado. O policial continuava sentado de cabeça para baixo, seus dedos tamborilavam nas laterais do volante, ele parecia meditar, não erguendo os olhos nem quando outra jamanta passou para leste e um carro para o oeste, desviando-se para bem longe do carro rádio-patrulha parado com as luzes de emergência a piscar na capota. Depois, pegou alguma coisa a seu lado no banco da frente, uma escopeta antiga de dois gatilhos, olhou-a fixamente. Acho que aquela mulher não era mesmo cantora de música folclórica, disse, mas acho que fez o que pôde para me matar, não tenha a menor dúvida com isto. Johnny nada disse, apenas esperou. O coração batia devagar, mas com muita força no peito. Você jamais escreveu um romance autenticamente espiritual, disse o policial. Falava devagar, enunciando cada palavra com cuidado. É a sua grande falha não reconhecida e está no centro de sua conduta petulante, mimada. Você não tem o menor interesse por sua natureza espiritual. Ridiculariza o Deus que criou você e, ao fazer isso, mortifica o próprio pneuma e glorifica a lama que é sua sarques. Entende o que estou dizendo? Johnny abriu a boca e tornou a fechá-la. Falar ou não, eis a questão. O policial resolveu o dilema para ele. Sem erguer os olhos do volante, com uma olhada de tanto no espelho retrovisor, pôs os dois canos da escopeta no ombro direito e apontou-os para trás pela tela de arame. Johnny desviou-se instintivamente, deslizando para a esquerda, tentando sair da frente daqueles imensos buracos negros. E, embora o policial não erguesse os olhos, os canos da arma miravam com tanta precisão quanto um servo-motor controlado por radar. Deve ter um espelho no colo, pensou Johnny, e depois. Mas de que lhe adiantaria isso? Não veria nada além do teto da porra do carro. Que diabos está acontecendo aqui? Responda, disse o policial. A voz era sombria e preocupada. Ele ainda tinha a cabeça baixa. A mão, que não segurava a escopeta, continuava tamborilando no volante e outra rajada de vento açoitou o carro-patrulha, jogando areia e poeira de álcool e contra janelas num fino salpico. Responda já. Não vou ficar esperando. Não tenho de ficar. Tem sempre outro. Portanto, você entende o que acabei de dizer? Sim, disse Johnny com a voz trêmula. Pneuma é antiga palavra agnóstica para espírito. Sarkis é o corpo. O senhor disse, me corrija se eu estiver errado. Só não com a escopeta. Por favor, não me corrija com a escopeta. Que eu ignorei meu espírito em favor do meu corpo. E é possível que esteja certo. Bem possível. Curvou-se mais uma vez para a direita. As bocas da escopeta acompanhavam com precisão seus movimentos, embora ele jurasse que as molas do encosto do banco não faziam nenhum ruído e o policial não pudesse vê-lo, a menos que usasse um monitor de televisão ou alguma coisa assim. Não me puxe o saco, disse a borracha, o recido policial. E isso só vai tornar pior o seu destino. Eu... Lambeu os lábios. Me desculpe. Não tive a intenção de... Sarkis não é o corpo. Soma é que é o corpo. Sarkis é a carne do corpo. O corpo é feito de carne, como se diz que o verbo se fez carne com o nascimento de Jesus Cristo. Mas o corpo é mais que a carne do que é composto. A soma é maior do que as partes. Será isso tão difícil para o intelectual como você entender? O cano da escopeta movendo-se para lá e para cá, rastreando como um helicóptero. Eu... Eu jamais... Pensou nisso assim? Ah, por favor. Mesmo um naif como você tem de entender que um prato de galinha não é uma galinha. Pneu, uma soma e sá, sá, sá. A voz engrossara e ele agora prendia a respiração tentando falar como uma pessoa que procura concluir o pensamento antes de dar um espirro. Deixou cair abruptamente a escopeta no banco, inspirou o fundo, o banco incômodo estalou para trás, quase trancando de novo o joelho de Johnny e expirou. O que lhe saiu da boca e do nariz não foi muco, mas sangue e uma substância membranosa vermelha que parecia a tela de nylon. Essa substância, puro tecido da garganta e narinas do policial grandalhão, bateu no parabrisa, volante e painel de instrumentos. O cheiro era horroroso, cheiro de carne podre. Johnny levou as palmas da mão ao rosto e gritou. Não havia como não gritar. Ele sentia os globos oculares pulsando nas órbitas, a adrenalina rugir dentro de seu sangue como reação ao choque. Nossa, não há nada pior que uma gripe de verão. Será que há? Perguntou o policial com sua voz sombria, meditativa. Pigarreou e escarrou um coágulo do tamanho de uma maçã silvestre em cima do painel de instrumentos. A coisa ficou ali grudada por um momento, depois escorreu lentamente pela frente do rádio de polícia como uma lesma indescritível, deixando um rastro de sangue para trás. Ficou pendurada um breve instante da parte de baixo do rádio, depois caiu no capacho do chão com um chape. Johnny fechou os olhos sob as mãos e gemeu. Isso era Sark, disse o policial, e deu a partida no motor. Talvez queira guardar isso em sua mente, quer dizer, para seu próximo livro, mas não acho que vai ter próximo livro, não acha, Sr. Merrinville? Johnny não respondeu. Apenas ficou com as mãos no rosto e os olhos fechados. Ocorreu-lhe que era bastante possível que nada daquilo estivesse ocorrendo, que ele se encontrasse num manicômio ou em algum lugar, tendo a mais hedionda alucinação do mundo. Mas a sua mente mais lúcida, profunda, sabia que não era verdade. O fedor do que o homem escarrava. Está morrendo, tem de estar morrendo. Isso é infecção e sangramento interno. Ele está doente. A doença mental é só um sintoma de alguma coisa, alguma radiação ou talvez hidrofobia ou... O Tira fez o retorno com o capriste, dirigindo-se para a leste. Johnny continuou com as mãos no rosto mais um pouco, tentando manter-se sob controle, depois baixou-as e abriu os olhos. O que viu pela janela direita fez seu queixo cair. Coyotes postavam-se ao longo da beira da estrada, a intervalos de 15 metros, como uma guarda de honra. Silenciosos, olhos amarelos, línguas pendendo para fora da boca. Pareciam sorrir maliciosamente. Ele virou-se e olhou pela outra janela. E lá estavam outros, sentados no chão, sob o sol em chamas, ao cair da tarde, observando atentos o carro-patrulha passar. Será que isso também é sintoma? Se é, como é que eu estou vendo? Olhou pela janela de trás do carro, viu que os coiotes se dispersavam assim que passavam por ele, saindo em círculos para o deserto. Você vai aprender, Lorde Dean, disse o policial, e Johnny virou-se para ele. Viu os olhos cinzentos fitando do espelho retrovisor. Um estava coberto por uma película de sangue. Antes que se esgote seu tempo, acho que vai compreender muito mais do que compreende agora. Adiante, havia uma placa ao lado da estrada, uma seta apontando o caminho para uma cidadezinha qualquer. O policial ligou as luzes giratórias, embora não houvesse ninguém para vê-lo. Estou levando você para a sala de aula, disse. Logo, vamos chegar à escola. Dobrou à direita, o carro rodando sobre duas rodas e depois endireitando-se. Dirigiu-se para o sul, rumo ao paredão de terra rachada de uma mina a céu aberto e da cidade amontoada a seus pés. Capítulo 4 1. Steve Amis estava quebrando um dos cinco mandamentos, o último da lista, na verdade. Os cinco mandamentos lhe haviam sido ditados um mês antes, não por Deus, mas por Bill Harris. Estavam sentados no escritório de Jack Appleton, assistente editorial de John Mariville nos últimos dez anos. Ele estivera presente à exposição dos mandamentos, mas só participara desta parte da conversa perto do fim, ficar apenas recostado na poltrona da escrivaninha, os dedos das unhas perfeitamente manicuradas, espalmados nas lapelas do paletó. O figurão, ele próprio, saíra minutos antes, cabeça erguida e cabelos salpicados de fios brancos esvoaçando atrás, dizendo que prometera se encontrar com alguém numa galeria de arte ali no Sorro. Todos esses mandamentos são do tipo, não farás e espero que não tenha problema para lembrar deles, dissera Harris. Era um homenzinho gordo, provavelmente sem muita maldade, mas tudo o que dizia soava como um decreto de um rei fraco. Está ouvindo? Ouvindo, confirmou Steve. Primeiro não beberás com ele. Ele vem se abstendo de bebidas alcoólicas há algum tempo, cinco anos, dias, mas deixou de frequentar os alcoólatras anônimos, o que não é um bom sinal. Também para Johnny sempre foi fácil sair da linha, mesmo no AA, mas não gosta de beber sozinho. Portanto, se lhe pedir para tomar umas com ele depois de um dia difícil na velha Harley, diga não. Se ele começar a lhe provocar, dizendo que isso faz parte do seu trabalho, continue dizendo não. Não tem problema, dissera Steve. Harris ignorara isso. Tinha seu discurso pronto e pretendia ater-se a ele. Segundo, não arranjarás drogas para ele, nem um único charo. Terceiro, não arranjarás mulher para ele, e a tendência de que lhe peça, em particular, se aparecerem algumas menininhas bonitas nas recepções que estou organizando para vocês ao longo do itinerário. Quanto à bebida e às drogas, se ele conseguir sozinho é outra coisa, mas não ajude. Steve pensar em dizer a Harris que não era cafetão, que Harris devia estar confundindo com o próprio pai e decidiu que isso seria totalmente imprudente. Optou pelo silêncio. Quarto, não deverás acobertá-lo. Se ele começar a tomar porres ou se drogar, em particular, se você descobrir que ele recomeçou a cheirar coca, entre logo em contato comigo. Compreende? Logo. Compreendo, retrucar Steve, mas isso não significava que fosse necessariamente aquecer. Decidira que queria aquele trabalho, apesar dos problemas que apresentava, em parte por causa dos problemas que apresentava. A vida sem problemas era uma coisa inteiramente desinteressante, mas isso não queria dizer que fosse vender a alma para mantê-lo, sobretudo, não ia adequá-la a um executivo pançudo com voz de garoto crescido que passara demasiado tempo da vida adulta tentando conseguir alguma compensação pelas ofensas reais ou imaginárias sofridas no pátio de recreio de alguma escola primária. E, embora John Maryville fosse um grande babaca, Steve não tinha nada contra ele, por isso. Já Harris, Harris entrava numa faixa inteiramente diferente. Appleton curvara-se para a frente nesse momento, dando sua solitária contribuição à discussão antes que o agente de Maryville chegasse ao quinto mandamento. Qual sua impressão de Johnny? Perguntar Steve. Ele tem 56 anos, você sabe, e já rodou muita quilometragem difícil no equipamento original, sobretudo, nos anos 1980. Foi parar no pronto-socorro três vezes, duas em Connect Cut e uma aqui. Duas por overdose de droga, sem falar nas sofocas, porque tudo isso foi noticiado exaustivamente na imprensa. A última, talvez, tenha sido uma tentativa de suicídio e isso é fofoca. Peço que não comente com ninguém. Steve-a sentira com a cabeça. Então, o que acha? Perguntar a Appleton. Será que ele tem mesmo condições de dirigir quase meia tonelada de motocicleta numa viagem de Connect Cut à Califórnia com umas 20 palestras e recepções ao longo do caminho? Quero saber o que o senhor pensa, senhor Ames, porque eu francamente tenho minhas dúvidas. Ele esperara que Helris atropelasse, então, apregoando a força e os colhões de ferro lendários de seu cliente. Steve conhecia executivos e agentes e Helris era as duas coisas, mas ele ficara calado só olhando. Talvez não fosse tão idiota, afinal, pensou Steve. Talvez até gostasse um pouco daquele cliente em particular. Vocês conhecem ele melhor do que eu, dissera. Diabos, eu conheci o cara há apenas duas semanas e jamais li um dos livros dele. A cara de Helris dizia que isso de modo algum o surpreendia. Exatamente por isso estou perguntando a você, retrucara Appleton. A gente conhece Johnny há muito tempo, eu desde 1985, quando ele vivia em festas com o Beautiful People na 54 e Bill desde 1965. Ele é o Jerry Garcia do mundo literário. Isso não é justo, disse secamente Harris. Appleton dera de ombros. Novos olhos veem claro, dizia minha avó. Então, Sr. Emes, me diga, acha que ele pode dar conta disso? Steve vira que a pergunta era séria, talvez até mesmo vital, e refletira sobre ela durante quase um minuto. Os outros dois deixaram-no pensar. Bem, dissera por fim, não sei se ele pode comer só o queijo e ficar longe do vinho nas recepções, mas atravessar o país até a Califórnia de moto? Sim, provavelmente. Ele parece bastante forte, muito melhor do que Jerry Garcia, perto do fim, posso garantir. Eu trabalhei com muitos roqueiros com a metade da idade dele que não estavam tão bem. É, Pelton parecer, em dúvida. Mas é, sobretudo, a expressão que ele tem no rosto. Quer fazer isso, quer pegar a estrada, chutar alguns traseiros, anotar alguns nomes. E... Steve vira-se lembrando de seu filme predileto que assistia em vídeo quase todos os anos. Hombre com Paul Newman e Richard Boone. Deram sorriso. E parece um homem a quem ainda resta muita casca. Ah, a Appleton parecera francamente encantado com isso. Steve não se surpreendera muito. Se Appleton algum dia tivera uma casca, Steve achava que ele já se desgastara quando ele era a segunda anista em Exeter, Schulte ou em qualquer lugar que fora para usar seus blazers e gravatas de estradas. Helris pigarreara. Se já resolvemos isso, o último mandamento... Appleton suspirara. Helris prosseguira olhando para Steve e fingindo não ouvir. O quinto e último mandamento repetira. Não darás carona em teu furgão nem masculina nem feminina, mas sobretudo feminina. Motivo pelo qual Steve's Emmes provavelmente nem hesitou quando viu a moça magrela parada no acostamento logo depois de L de nariz torto e cabelo pintado de duas cores diferente. Simplesmente feiou e parou. 2. Ela abriu a porta mas não entrou na boleia. A princípio apenas olhou com grandes olhos azuis por cima do banco coberto de mapas. Você é uma pessoa legal? Perguntou. Steve refletiu depois balançou a cabeça. É, acho que sou, disse. Gosto de um charuto duas ou três vezes por dia, mas nunca chutei um cachorro que não fosse maior do que eu e mando dinheiro para minha mãe em casa a cada mês e meio. Não vai tentar me bolinar nem qualquer coisa assim? Não, disse divertido Steve. Gostava do jeito como aqueles grandes olhos azuis permaneciam fixos no rosto dele. Ela parecia uma garotinha examinando a sessão de quadrinhos no jornal. Nisso eu sou inteiramente controlado. E não é um louco assassino em série nem nada assim? Não, mas Deus do céu, acha que eu lhe diria se fosse? Eu na certa veria seus olhos, disse-lhe a moça magrela de cabelo de dois tons e embora parecesse muito séria deu um leve sorriso. Tem uma veia mediúnica. Não é lá grande coisa, mas existe, Xará. Existe mesmo. Um caminhão frigorífico passou roncando. O cara com a mão na buzina durante toda a passagem, embora Steve houvesse parado tão espremido que quase puser o reforçado rider inteiramente no acostamento e a própria estrada estivesse vazia nos dois sentidos. Pela experiência dele, certos caras simplesmente não conseguiam tirar as mãos da buzina ou do pau. Estavam sempre apertando um ou outro. Chega de questionário, dona. Quero uma carona ou não. Tenho de puxar a carroça. Na verdade, ia muito mais perto do chefe do que talvez aprovasse. Maryville gostava da ideia de estar por conta própria na América, pássaro livre, pegar a caneta e viajar, e Steve achava que era exatamente como ia escrever seu livro. E isso estava ótimo, sensacional, um barato total. Mas ele, Steve Andrew Ames, de Lubuck, também tinha seu trabalho a fazer. Era cuidar para que Maryville não tivesse de escrever o livro numa mesa ouja em vez no seu processador de texto. Sua opinião sobre como atingir esse objetivo era a própria simplicidade. Ficar perto e não deixar nenhuma situação se descontrolar, a menos que não pudesse absolutamente ajudar. Estava a 110 quilômetros e não 220 atrás, mas o que o chefe não sabia não lhe fazia mal. Acho que você serve, ela disse. Pulou para a boleia e bateu a porta. Ora, obrigado, docinho, ele disse. Sua confiança me comove. Conferiu o espelho retrovisor, nada viu além do traseiro de L e retomou a estrada. Não me chame disso, ela disse. É sexista. Docinho, é sexista? Ora, por favor. Com uma vozinha afetada de advertência, ela disse. Não me chame de docinho que eu não lhe chamo de pãozinho. Ele explodiu na risada. Ela provavelmente não gostaria disso, mas ele não pôde conter-se. Assim era a risada, meio semelhante ao peido, às vezes a gente conseguia segurar, mas muitas outras não. Ele lançou-lhe uma olhadela e viu que também ela sorria um pouco e tirava a mochila das costas, logo, talvez estivesse tudo bem. Dava-lhe um metro e setenta, magrela como um trilho, no máximo quarenta e cinco quilos, provavelmente mais para quarenta e três. Vestia um suéter com as mangas arrancadas. Isso proporcionava uma generosíssima visão dos seios para uma garota com tanto medo de encontrar um maníaco num furgão Ryder. Não que tivesse muita coisa e com o que se preocupar naquela área. Steve achava que ela ainda podia fazer compras na sessão de sutiãs de ginástica do Walmart se quisesse. Na frente do suéter, um cara negro de trancinhas sorria no meio de uma psicodélica explosão de sol verde azulada. Em torno da cabeça, como uma auréola, liam-se as palavras não vou desistir. Você deve gostar de Peter Tosh, disse ela. Não podem ser meus peitos. Eu trabalhei com ele uma vez, ele disse. Que nada! É, ele disse. Deu uma olhada no retrovisor e viu que ele já havia desaparecido. Era espantosa a rapidez com que aquilo ocorria ali. Ele achava que se fosse uma jovem caroneira, talvez ele fizesse uma ou duas perguntas antes de se meter às tontas no carro ou furgão de alguém. Talvez não adiantasse nada, mas com certeza não fazia mal, porque assim que entrassem no deserto, tudo podia acontecer. Quando foi que você trabalhou com Peter Tosh? Em 1980 ou 81, ele disse. Não me lembro direito. No Madison Square Garden e depois em Forest Hills. O Dylan tocou o bis com ele. Blow in the wind, se você pode acreditar. Ela o olhava com franca e pura admiração, sem qualquer sombra, até onde ele podia ver de dúvida. Uau, que legal! Que é que você era contra a regra? Na época, sim. Depois fui técnico de guitarra. Agora eu sou... É um bom começo, mas exatamente o que ele era agora? Não técnico de guitarra, com certeza. Mais ou menos rebaixado a contra a regra outra vez. Talvez psiquiatra de meio ambiente. Talvez uma espécie de Mary Poppins, só que com o cabelão de hippie começando a ficar grisalho no meio. Agora faço outra coisa. Como esse é o nome? Cynthia Smith, ela disse, e estendeu a mão. Ele apertou-a. A moça tinha uma mão comprida, leve, como uma pluma, dentro da dele, e de ossos incrivelmente finos. Era como cumprimentar um pássaro. Eu me chamo Steve Ames, do Texas. Isso aí, Lubock. imagino que já ouviu o sotaque antes, um? Uma ou duas vezes. O sorriso de menina iluminou-lhe todo o rosto. A gente pode tirar o garoto do Texas, mas... Ele juntou-se a ela no resto do ditado e sorriram um para o outro, amigos para sempre. Como se tornam as pessoas por algum tempo, quando acontece de se encontrarem nas estradas secundárias americanas, atravessando lugares solitários? 3. Cynthia Smith era visivelmente uma chincheira, mas como Steve era ele mesmo um chincheiro veterano, pois não se podia passar a maior parte da vida adulta no ramo da música sem sucubir a chinchada, e isso não o incomodava. Ela lhe disse que tinha todos os motivos para mostrar-se cautelosa com os homens. Um quase lhe arrancar a orelha esquerda e outro lhe quebrar o nariz não fazia muito tempo. E o da orelha era um cara de quem eu gostava, acrescentou. Sinto pela orelha. Acho que o nariz tem personalidade, mas sinto pela orelha, Deus sabe por quê. Ele deu uma olhada para a orelha dela. Bem, acho que está um pouco achatada em cima, mas e daí? Se se incomoda mesmo com ela, pode deixar o cabelo crescer e cobrir, você sabe. Nem pensar, ela disse com firmeza, e afofou o cabelo inclinando-se por um momento para a direita, a fim de ver-se no espelho acima de seu lado da boleia. A metade do lado de Steve era verde, a outra laranja. Minha amiga Gertz diz que eu pareço a orfanzinha N vinda do inferno. Está legal demais para mudar. Não vai fazer cachos, ela sorriu, bateu na frente do suéter e fez uma passável imitação do inglês da Jamaica. Eu estou na minha, tipo Peter, meu irmão. E a dela foi deixar a casa e a desaprovação mais ou menos constante dos pais aos 17 anos. Passara pouco tempo na costa leste. Me mandei quando vi que estava me tornando uma foda de caridade, disse sem qualquer emoção. e depois fora voltando até o meio oeste onde ficara meio careta e conhecer um cara bonito numa reunião do A.A. O cara bonito afirmara que estava inteiramente careta, mas mentia. Ah, cara, como mentia. Cíntia fora morar com ele mesmo assim, uma vacilada. Eu nunca fui o que se chama brilhante quando se trata de homem, disse a Steve naquela mesma voz objetiva. O cara bonito chegara uma noite doidão de coca e aparentemente decidira que queria a orelha esquerda dela para marcador de página. Ela fora para um abrigo, ficara mais que careta até trabalhara como conselheira durante algum tempo quando assassinaram a responsável e pareceu que a casa ia ser fechada. O cara que assassinou Ana foi o mesmo que quebrou meu nariz, disse. Ele era mal. Pete, o cara que queria minha orelha para marcador de página, só tinha um gênio ruim. Mas Norman era mal, louco. Pegaram ele? Cynthia balançou solenemente a cabeça. De qualquer modo, não podiam deixar o FI fechar só porque um cara pirou quando a mulher deu fora nele. Por isso, a gente se juntou para salvar. E conseguiu. FI, filhas e irmãs, recuperei muito da minha confiança lá. Olhava pela janela, o deserto passando e esfregava pensativa a base do polegar na ponta do nariz torto. De certa maneira, mesmo o cara que fez isso me ajudou nesse caso. Norman. É, Norman Daniels era o nome dele. Pelo menos eu e Gert, minha amiga, a que diz que eu pareço a Orphan N, a gente enfrentou ele, sabe? Hã? Aí, no mês passado, acabei escrevendo para minha família. Botei também o meu endereço na carta. Achava que, quando eles respondessem, se algum dia respondessem, iam estar muito putos e com razão, sobretudo meu pai. Ele era pastor, está aposentado, mas... A gente pode tirar o garoto do fogo do inferno, mas não o fogo do inferno do garoto, disse Steve. Ela sorriu. Bem, eu esperava uma coisa assim, mas a carta que recebi de volta foi sensacional. Telefonei para eles, a gente conversou, meu pai chorou, ela disse isso com um toque de assombro. Quer dizer, ele chorou. Dá para acreditar nisso? Escuta, eu excursionei oito meses com o Black Sabbath, disse Steve. Acredito em qualquer coisa. Então, você está indo para casa, hum? A volta do docinho pródigo. Ela lançou-lhe uma olhada, ele deu-lhe um sorriso. Desculpe. É isso aí, acertou. De qualquer modo, chegou perto. Onde é a sua casa? Bakersfield, o que me faz lembrar até onde você vai. São Francisco, mas... Ela deu um sorriso. Está brincando. Que legal. Mas não posso prometer levar você até lá. Na verdade, não posso prometer levar você a lugar nenhum além de Austin. A Austin de Nevada, você sabe, não a do Texas. Eu sei onde fica a Austin, tem um mapa. Ela disse, e agora lhe lançava um olhar de irmão, maior idiota, que ele gostava, mais ainda que os olhos arregalados de senhorita certinha. era uma belezinha, sem dúvida, e não ia simplesmente adorar se ele lhe dissesse isso. Levo você até onde puder, mas esse bico que estou fazendo é meio misterioso. Quer dizer, todo bico é uma espécie de mistério. O show business é mistério, por natureza, e isso é showbiz. Eu acho, pelo menos, mas quer dizer... Ele parou. O que queria dizer, exatamente? Seu emprego, como contra-regra de escritor, um título pouco adequado, não era preciso ser escritor para saber disso, mas era o único que lhe ocorria, estava quase no fim e ainda não sabia o que pensar dele ou no próprio Johnny Maronville. Só sabia ao certo que o figurão não lhe pedira para arranjar-lhe nenhuma droga ou mulher e que jamais atender Steve com o bafo de uísque quando ele batia na porta de seu quarto de hotel. Por hora bastava. Sabia como ia descrever isso no seu relatório depois. Qual é o bico? Ela perguntou. Quer dizer, isso aqui não parece grande bastante para ser ônibus de banda. Está excursionando com o cantor folk dessa vez? Gordon Lightfoot, alguém assim? Steve sorriu. Meu chefe é uma espécie de folk, eu acho. Só que ele toca a boca em vez de guitarra ou gaita. Ele... Foi quando o telefone celular no painel de instrumentos deu seu grito estridente estranhamente anasalado. Mip, mip, Steve pegou no painel, mas não o abriu logo. Olhou para a moça. Não diga uma palavra, disse, quando o telefone fez o terceiro mip em sua mão. Pode me meter numa fria se falar. Legal? Mip, mip. Ela fez que sim com a cabeça. Steve abriu e apertou enviar no teclado que era como se aceitava a chamada. A primeira coisa que percebeu ao levá-la ao ouvido foi a forte estática. Surpreendeu-se com o fato de a ligação passar. Alô? É você, chefe? Ouviu um rugido mais profundo, mais constante por trás da estática. O som de um caminhão passando perto, pensou Steve. E então, a voz de Mary em Ville. Steve sentiu o pânico mesmo em meio à estática e isso pôs seu coração numa marcha mais acelerada. Já ouvir a gente falando naquele tom antes, parecia acontecer pelo menos uma vez em cada excursão de rock e reconheceu imediatamente. No lado da linha de Johnny e Mary em Ville, alguma merda batera no ventilador. Steve, Steve, estou puro, sério. Ele olhava a estrada que varava o deserto reta como uma flecha e sentiu gotículas de suor começando a formar-se na testa. Pensou no agente baixinho e gorducho com seus não-farás e sua voz ameaçadora e ficou coberto de suor. A última pessoa que queria estorvando sua cabeça naquele momento era Bill Harris. Foi um acidente, é isso? Que foi que houve, chefe? Repita. Estalido, zumbido, estalido. Johnny, me vindo? Sim, estou ouvindo, gritava no telefone agora, sabendo que era totalmente inútil, mas fazendo o mesmo assim. Conce-o pelo canto do olho de que a moça olhava com crescente preocupação. Que foi que houve com você? Não houve resposta alguma durante tanto tempo que desta vez ele teve certeza que perdera Maryville. Afastava o telefone do ouvido quando mais uma vez chegou a voz do chefe incrivelmente distante como se viesse de outra galáxia. Oeste, L, Quenta. Não, Quenta, não, pensou Steve. Quenta, não, Cinquenta. Estou a oeste de L na rodovia Cinquenta. Talvez, pelo menos, talvez seja isso que esteja dizendo. Acidente, tem de ser. derrapou com a moto para fora da estrada e estava lá sentado com uma perna estourada e talvez sangue escorrendo pela cara e quando eu voltar para Nova York, os caras dele vão me crucificar, se não por outro motivo, por não poderem crucificar ele. Com certeza, distância no mínimo, provavelmente mais, trailer fora da estrada, ouço mais longe. O mais forte estampido de estática até então, depois alguma coisa sobre polícia. Policiais, estaduais e municipais. Que é que... Começou a moça no banco do passageiro. Chiu, agora não. Do fone. Minha moto no deserto. Vento. Quilômetros mais ou menos a leste do trailer. E foi só. Steve berrou o nome de Johnny no telefone meia dúzia de vezes, mas só houve silêncio de volta. A ligação caíra. Usou o botão nome menu para pôr JM na janela do mostrador, depois apertou enviar. Uma voz gravada deu-lhe boas-vindas ao West Room Network, houve uma pausa e depois outra gravação lhe disse que não fora possível completar a chamada desta vez. A voz começou a relacionar todos os motivos pelos quais acontecia isso. Steve apertou fim e fechou o telefone. Porra! É sério, não é? Perguntou Cynthia. Tinha de novo os olhos muito arregalados, mas nada havia de atraente neles agora. Estou vendo no seu rosto. Talvez, ele disse. Depois balançou a cabeça impaciente consigo mesmo. Provavelmente era meu chefe. Está na linha em algum lugar 110 quilômetros e é ainda melhor hipótese, mas talvez esteja até um 160. Montado numa Harley. Ele... Uma moto grande, vermelha e creme? Ela perguntou, de repente excitada. Ele tem cabelos compridos e grisalhos parecidos com os de Jerry Garcia? Ele fez que sim com a cabeça. Eu vi hoje de manhã bem a leste daqui, ela disse. Estava enchendo o tanque no pequeno posto lanchonete de Pratt-Nice. Conhece essa cidade, Pratt-Nice? Ele fez que sim com a cabeça. Eu estava tomando o café da manhã e vi ele pela janela. Achei que parecia conhecido. Talvez tenha visto ele no programa da Ofra ou talvez no Rick Lake. É escritor. Steve olhou para o velocímetro, viu que o marcador do furgão chegar a 110 e decidiu que podia ir mais fundo. O ponteiro subiu para 120. Do lado de fora das janelas, o deserto passava para trás um pouco mais rápido. Está atravessando o país, recolhendo material para um livro. Faz algumas palestras também, mas principalmente vai aos lugares, conversa com as pessoas e toma notas. De qualquer modo, teve um acidente. Pelo menos, acho que foi isso que aconteceu. A ligação estava uma merda, não estava? Uhum. Quer parar? Quer que eu saia? Não tem nenhum problema, se é o que quer. Ele pensou com cuidado. Agora que passava o choque inicial, a mente parecia trabalhar fria e precisamente, como sempre antes, em situações semelhantes. Não decidiu. Não queria que ela saltasse de jeito nenhum. Tinha um problema nas mãos. Um problema que precisava ser enfrentado imediatamente, mas isso não significava que podia esquecer o futuro. Com Appleton, tudo podia ficar bem, mesmo que Johnny Merrinville houvesse derrapado com a Harley e se fodido todo. Ele parecia um desses homens, apesar dos blazers e gravatas listradas, que aceitam a ideia de que às vezes as coisas dão errado. Mas Bill Harris parecera a Steve um cara que gostava de pôr a culpa no burro quando as coisas davam errado e enfiá-la ao mais fundo que entrasse no rabo do burro. Com o burro em potencial, Steve concluiu que, na verdade, o que gostaria era de uma testemunha, uma testemunha que jamais o tivesse visto antes desse dia. Não, eu gostaria que você viesse junto, mas tenho de ser franco, não sei o que a gente vai encontrar, é possível que tenha sangue. Eu aguento sangue, ela disse. 4. Ela não fez nenhum comentário por ele dirigir em alta velocidade, mas, quando o furgão chegou a 140 km por hora e a carcaça começou a trepidar, afivelou o cinto de segurança. Steve pisou um pouco mais fundo no acelerador e, quando chegaram perto de 150, a vibração diminuiu. Mas ele abraçava o volante com as duas mãos, o vento crescia e, nessa velocidade, uma boa rajada de vento pode jogar o carro no acostamento. Aí, se for um pneu, a gente se vê num verdadeiro aperto, um aperto de lascar. O chefe era mais vulnerável a uma rajada de vento em sua moto, refletiu Steve. Talvez fosse isso que tivesse acontecido. A essa altura, contava a Cint aos fatos básicos de seu emprego. Fazia reservas, verificava rotas, testava sistemas de som onde se haviam programado palestras, afastava-se para não conflitar com a imagem que o chefe queria dar, John Maryville, o lobo solitário dos intelectuais, um herói politicamente correto de San Pequimpa, um escritor que não esquecera como segurar a barra e ficar frio. O furgão, disse Steve, estava vazio, a não ser por algumas coisas extras e uma longa rampa de madeira pela qual Johnny podia subir com a moto se o clima ficasse ruim demais para dirigí-la. Como estavam em meados de verão, isso não era muito possível, mas havia também outro motivo para a rampa e para as acomodações que Steve instalara no furgão antes de partirem. Era uma coisa da qual nenhum dos dois falava, mas sabiam que estavam ali desde o dia em que tinham deixado o West Point Connect Cut. Johnny Maryville podia acordar numa manhã e simplesmente descobrir que não queria continuar dirigindo a Harley. Ou que não podia dirigí-la. Ouvi falar dele, disse Cynthia, mas nunca li nada que ele escreveu. Gosto principalmente de Jim Contes e Daniel Steele. Só leio por prazer, mas é uma bela moto e o cara tem uns cabelos fantásticos, cabelos de rock'n'roll, sabe? Steve fez que sim com a cabeça. Sabia, Maryville também sabia. Está mesmo preocupado com ele ou só com o que pode acontecer com você? Ele provavelmente teria se ressentido da pergunta se feita por outra pessoa, mas não sentiu nenhuma crítica implícita no tom dela, só curiosidade. Com as duas coisas, disse. Ela balançou a cabeça. Quanto a gente já fez? Ele deu uma olhada no velocímetro. 72 quilômetros desde que perdi contato com ele no telefone. Mas você não sabe de onde ele ligou exatamente. Não. Acha que ele se fudeu sozinho ou há mais alguém também? Ele olhou a surpreso. Que o chefe pudesse ter fudido mais alguém era exatamente o que ele temia, mas nunca diria isso em voz alta se ela não houvesse suscitado a possibilidade primeiro. Alguém mais pode estar envolvido, respondeu o relutante. Ele falou alguma coisa de uns policiais estaduais e municipais. Não chame a polícia estadual, chame a municipal. Não entendi direito. Apontou para o celular emborcado no painel. Nem pensar, disse. Não vou chamar polícia nenhuma até ver em que tipo de confusão ele se meteu. E prometo que isso não vai constar do meu depoimento se você prometer não me chamar mais de docinho. Ele esboçou um sorriso, embora não estivesse muito afim de sorrir. Vai ver, é uma boa ideia. Você poderia dizer... Que seu telefone deixou de funcionar, concluiu ela. Todo mundo sabe como essas coisas são cheias de frescuras. Você é legal, Cynthia. E você não é tão mal assim. Há pouco menos de 150, os quilômetros fundiam-se como nevada primaveril. Quando estavam 195 quilômetros a oeste do ponto onde estive perder o contato, ele começou a diminuir a velocidade do furgão a alguns quilômetros por cada quilômetro percorrido. Nenhuma patrulha policial passara em qualquer sentido e ele imaginava que isso era bom. Falou isso e Cynthia balançou a cabeça em dúvida. É esquisito. E isso é que é. Se tivesse um acidente em que seu chefe ou talvez mais alguém saísse ferido, não acha que alguns carros de polícia iam estar passando agora por nós ou uma ambulância? Bem, se eles viessem do outro lado, o oeste... Segundo meu mapa, a próxima cidade é Austin e ela está muito mais longe à frente do que a L atrás. Alguma coisa oficial, quer dizer, alguma coisa como sirenes devia estar indo de leste para o oeste, alcançando a gente, sacou? É, acho que sim. Então, onde estão eles? Eu não sei. Nem eu. Bem, fique de olho, hein, ora, merda, quem sabe, qualquer coisa fora do comum. Eu estou. Diminua mais um pouco. Ele deu uma olhada em seu relógio e viu que eram 1745. As sombras haviam se encumpridado no deserto, mas o dia continuava claro e quente. Se Maryville estivesse ali, eles o veriam. Pode apostar que veremos, ele pensava. Vai estar sentado na beira da estrada, na certa com a cabeça estourada e metade das calças rasgadas, onde caiu rolando. E provavelmente tomando nota sobre as sensações que isso causou. Graças a Deus, ele usa o capacete, pelo menos. Se não usasse... Se não usasse... Estou vendo uma coisa ali. A voz da moça era excitada, mas controlada. Ela protegia os olhos do sol ao oeste com a mão esquerda e apontava com a direita. Está vendo? Será que é... Ah, merda, não! É grande demais para ser uma motocicleta. Parece um trailer. Mas acho que foi daqui que ele ligou. De algum lugar perto daqui, pelo menos. Por que acha isso? Ele disse que tinha um trailer no acostamento um pouco mais adiante. Essa parte eu ouvi claramente. Disse que estava mais ou menos a um quilômetro e meio dele e aonde estamos agora. Logo... É, nem precisa dizer. Eu estou vendo. Estou vendo. Ele reduziu a velocidade do rider para 50, depois, à medida que se aproximava do trailer, para de uma pessoa andando. Cynthia abriu a janela do carona e projetava-se metade para fora, o suéter suspenso revelando o pé das costas, o pezinho das costas dela, pensou Steve, e o desenho da espinha. Alguma coisa? Perguntou a ela. Qualquer. Nada. Vi um brilho, mas era muito longe no deserto, muito mais longe do que ele iria se tivesse caído. Ou se o vento tivesse empurrado ele para fora da estrada, sabe? Na certa, é o reflexo do sol na mica das rochas. Hum, pode ser. Não vai cair da janela, menina. Estou bem, ela disse, e fechou os olhos quando o vento, que se tornava cada vez mais irritante, lançou grãos de areia em seu rosto. Se esse é o trailer do qual ele falou, a gente já passou do lugar de onde ele ligou. Ela sentiu com a cabeça. É, mas segue em frente. Se tiver alguém nele, podem ter avistado ele. Ele fungou. Podem ter avistado ele. Aprendeu isso lendo Jim Combs e Daniel Steele. Ela recuou para dentro bastante para lançar-lhe um olhar altivo, mas ele julgou ver um ressentimento por baixo. Desculpe, disse. Eu só estava provocando. Ah, é? Ela disse friamente. Me diga uma coisa, senhor grande contra a regra texano. Já leu alguma coisa que seu chefe escreveu? Bem, ele me deu um número da Harper com um conto. Se chamava Um Clima Caído do Céu. Li esse, claro que sim, cada palavra. E compreendeu cada palavra? Hum, não. Olha, o que eu lhe disse foi grosso. Peço perdão, sinceramente. Está bem, ela disse, mas o Tom sugeria que iria ficar em liberdade condicional pelo menos durante algum tempo. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa engraçada, se tivesse sorte, alguma coisa que a fizesse rir. Tinha um belo sorriso e então teve uma boa visão do trailer. Olha, ei, que é aquilo? Perguntou, falando mais consigo mesmo que com a moça. Que é o quê? Ela virou a cabeça para olhar pelo parabrisas enquanto Steve encostava o rider parando no acostamento logo atrás do trailer. Era de tamanho médio, maior que a Leste, porém menor que os Godzilla que tinham visto desde o Colorado. O cara deve ter passado por cima de alguns pregos na estrada ou alguma outra coisa, disse Steve. Parece que os pneus estão todos vazios. É, então como é que os seus não estão? Quando lhe ocorreu que o pessoal do trailer poderia ter tido solidariedade suficiente para retirar os pregos, a moça de cabelo punk em dois tons já saíra da boleia e caminhava até o veículo chamando quem estivesse lá dentro. Bem, ela tem uma boa fala de saída de cena quando provoca a gente e isso é preciso admitir. Ele pensou e saiu pelo seu lado. O vento açoitou no rosto com força bastante para fazê-lo balançar sobre os calcanhares e era quente com o ar saindo da boca de um incinerador. Steve, a voz mudara, desaparecer a impertinência agressiva que ele julgava fosse a maneira de flertar da moça. Chega aqui, não estou gostando nada disso. Estava parada em pé junto à porta lateral do trailer que destrancada batia de um lado para o outro a escada descida embaixo. No pé da escada semi-enterrada na areia via-se uma boneca de cabelos louros e vestido azul claro caída de bruxos e abandonada. Steve também não quis se deter muito nessa visão. Bonecas sem meninas por perto causavam uma espécie de calafrio em quaisquer condições pelo menos era essa a sua opinião e dar com uma abandonada à beira da estrada meio enterrada num vendaval de areia. Ele abriu a porta destrancada e enfiou a cabeça dentro da casa. Fazia um calor brutal no mínimo uns 43 graus. Alô, tem alguém aí? Mas não era tão estúpido. Se os donos do trailer estivessem ali o motor estaria ligado por causa do ar-condicionado. Não se preocupe. Sintia pegar a boneca e tirar a areia dos cabelos dela e das pregas do vestido. Não é nenhuma boneca de loja furneca. Não custa um porrilhão de dólares mas é cara e alguém cuidava dela. Veja, levantou a saia com os dedos para que ele visse onde tinham feito um remendo pequeno bem acabado num rasgão. Combinava quase exatamente com a cor do vestido. Se a menina, dona dessa boneca estivesse por aqui, não ia deixar ela caída no chão e isso eu quase posso lhe garantir. A pergunta é por que não levou ela consigo quando saiu com a família? Ou pelo menos não guardou lá dentro? Abriu a porta, hesitou, subiu um dos degraus, hesitou mais uma vez, desviou o olhar para ele. Chega aqui. Não posso, tenho de encontrar o chefe. Um minuto, sim, não quero entrar aqui sozinha, é como o André Adore ou alguma coisa assim. Você quer dizer o Mary Celeste? O André Adore afundou. Tudo bem, sabichão, seja lá qual for, venha até aqui, não vai demorar. Além disso, hesitou, além disso, talvez tenha alguma coisa a ver com o meu chefe. É isso que está pensando? Cynthia balançou a cabeça. Não é forçar a barra demais, quer dizer, todos eles desapareceram, não foi? Mas Steve não queria aceitar. Parecia uma complicação que ele não merecia. Ela viu parte disso no rosto dele, talvez mesmo tudo, com certeza não era burra, e pôs as mãos para cima. Ah, merda, eu olho sozinha. Entrou ainda segurando a boneca. Steve seguiu-a com os olhos, pensativo por um momento, depois acompanhou-a. Cynthia lançou-lhe uma olhada, balançando a cabeça e pôs a boneca numa das cadeiras. Abanou a gola do suéter no pescoço. Está quente, disse. Quer dizer, pegajoso. Entrou na boleia do trailer. Steve foi pelo outro lado do motorista, baixando a cabeça para não batê-la. No painel de fronte do banco do carona, havia três montes de figurinhas de beisebol cuidadosamente distribuídas por equipes. Cleveland Indians, Cincinnati Reds, Pittsburgh Pirates. Folhou-as e viu que cerca de metade estava assinada e talvez metade das assinadas tinha dedicatórias pessoais. Em diagonal, no pé da figurinha de Albert Bailey, havia o seguinte, para David, continue batendo forte, Albert Bailey. e outra da pilha dos Pittsburgh. Olha a bola antes de rebater, Dave. Seu amigo And Van Slyke. Tinha um menino também, gritou Cynthia, a não ser que a menina, além de bonecas de vestido azul, se interessasse também por G.E. Joe, Jude Dredd e os motocopes. Uma das prateleiras laterais aqui atrás está cheia de revistas em quadrinhos. E tem um menino, ele disse, pondo Albert Bailey e And Van Slyke em seus respectivos maços. Ele só trouxe os realmente importantes, pensou sorrindo de leve. As que não suportaria de modo algum deixar em casa. Se chama Dave. Perplexa. Como diabos você sabe disso? Soube de tudo vendo arquivos X. Tirou o recibo de cartão de crédito de uma compra de gasolina do maço de papéis amontoados no porta-luva do painel e alisou-o. O nome do dono era Ralph Carver, o endereço a algum lugar de Ohio. O carbono se havia borrado em cima do nome da cidade, mas podia ser Wentworth. Acho que não sabe mais nada sobre ele, sabe? Ela perguntou. Sobrenome, de onde veio? David Carver, ele disse, o sorriso abrindo-se numa gozação. O pai é Ralph Carver, São de Wentworth, Ohio, cidade simpática, vizinha de Columbus. Estive lá com Southside Johnny em 1986. Ela se aproximou, a boneca aconchegada num seio que parecia um calombo de picado de mosquito. Lá fora, o vento soprou mais uma vez, atirando areia contra o trailer. Soava como uma chuva grossa. Está inventando? Não estou, não, ele disse e estendeu o recibo de gasolina. Aqui está a parte do Carver, a de David ao conseguir das figurinhas de beisebol do garoto. Vou te contar, ele ganhou algumas assinaturas valiosas. Ela pegou as figurinhas, olhou-as, depois devolveu-as e girou devagar em toda a sua volta, o rosto solene e brilhando de suor. Ele também suava e muito, sentia o suor escorrendo pelo corpo como um óleo fino, pegajoso. Para onde eles foram? Para a cidade mais próxima pedir ajuda, ele disse. Na certa, pegaram carona com alguém. Lembra, pelo seu mapa, qual é mais perto aqui? Não, acho que tem uma cidadezinha, mas não me lembro do nome. Mas se foi isso que fizeram, por que não trancaram a casa quando saíram? Quer dizer, todas as coisas deles estão aqui? Indicou a boleia com a mão. Sabe o que tem lá atrás, junto da cama do estúdio? Não. O estojo de joias da mulher, uma rã de cerâmica, a gente bota os anéis e os brincos na boca da rã. Isso parece de bom gosto. Ele queria cair fora dali e não apenas por causa do calor nojento, nem porque tinha de seguir o rastro do patrão. Queria sair porque a porra do trailer lembrava a porta de Mary Celeste. Era muito fácil imaginar vampiros escondidos nos cubículos, vampiros de bermudas e camisetas com dizeres tipo Eu sobrevivi à rodovia 50, a rodovia mais solitária dos Estados Unidos. É realmente interessante, ela disse, mas a questão não é essa. Tem dois pares de brincos e um anel dentro, não caríssimos, mas também nenhum lixo. Acho que o anel é uma turmalina, logo porque eles não... Viu alguma coisa no porta-luvas, uma coisa que havia aparecido quando ele mexera nos papéis embolados e arrancou o prendedor dinheiro com o símbolo do dólar que parecia de prata verdadeira. Tinha notas dobradas, ele as folheou rapidamente com a ponta de um dedo, depois jogou o prendedor de volta no porta-luvas como se estivesse pelando. Quanto? Ele perguntou. Quarenta, por aí, ela disse. Só o prendedor na certa vale três ou quatro vezes mais. Vou te dizer, peregrino, isso está me cheirando mal. Outra rajada de vento espadanou areia contra o lado norte do trailer, esta bastante forte para balançá-la um pouco nos pneus vazios. Os dois se entreolharam com os rostos reluzindo de suor. Steve encontrou o olhar vazio da boneca. Que foi que houve aqui, doçura? Que foi que você viu? Virou-se para a porta. Hora de chamar os tiras? Perguntou Cíntia. Daqui a pouco, primeiro quero andar um quilômetro para trás para ver se localizo algum sinal do meu chefe. Neste vento, cara, isso é burrice mesmo. Ele olhou-a por um momento sem dizer nada, depois passou por ela e desceu a escada. Cíntia a alcançou lá embaixo. Ei, vamos zerar, está bem? Você goza minha gramática e eu gozo a sua... intuição. Intuição, é assim que se chama? Bem, legal, zerado. Diga sim, por favor. Estou assombrada demais para querer jogar merda no ventilador. Ele sorriu um tanto comovido pela ansiedade no rosto dela. Está certo, tudo bem, disse. Tão zerado quanto possível. Quer que eu vá atrás com o furgão? Posso fazer um quilômetro pelo odômetro dar um limite até onde ir. Pode dar a volta sem... Uma jamanta com clínicos a par o golpe escrito na lateral passou a mais de cem quilômetros para leste. Cíntia encolheu-se protegendo os olhos da chuva de areia com um braço de Kate Moss. Steve passou o braço pelos estreitos ombros dela, firmando-a por um ou dois minutos sem trancar a caixa de marcha, concluiu. Ela lançou-lhe um olhar ofendido e soltou-se do braço dele. Claro. Bem, dois quilômetros está bem? Só para ter certeza. Está bem. Ela partiu para o Ryder e depois virou-se para ele. Acabei de me lembrar do nome da cidadezinha perto daqui, disse e apontou para leste. Fica lá para cima ao sul da rodovia. Nome interessante. Você vai adorar, Lubok. Como? Desespero. Ela sorriu maliciosamente e subiu para dentro da boleia do furgão. Cinco. Ele andou devagar para leste pelo acostamento daquele lado, erguendo a mão num aceno, mas não olhando quando o furgão com o cinte ao volante passou rodando muito devagar. Não faço a menor ideia do que você está procurando, ela gritou-lhe. E já se fora antes que ele tivesse qualquer possibilidade de responder-lhe, o que era melhor, tampouco ele tinha a menor ideia. Marcas no chão, ideia ridícula em vista do vento, sangue, pedaços de cromo ou de lanternas traseiras. Achava isso de fato o mais provável. Só tinha certeza de duas coisas, que seus instintos não lhe haviam apenas pedido, mas exigido que fizesse aquilo e que não conseguia afastar da mente o vidrado olhar azul da boneca. A boneca favorita de uma menina pequena, só que a menina deixara Alice vestido azul caída de bruxos no chão na beira da estrada. A mãe deixara as joias, o pai o prendedor de dinheiro e o filho David suas figurinhas de beisebol autografadas. Por quê? Lá na frente, Cynthia desviou-se e tornou a virar para o oeste o fogão amarelo berrante. Fez isso com uma precisão que Steve não sabia se podia igualar, tendo de manobrar apenas uma vez. Saltou, veio andando para ele num passo rápido, mal olhando para o chão e ele teve tempo mesmo então de ficar moderadamente puto por ter ela descoberto que o instinto dele o mandara procurar ali. Ei, ela gritou, abaixou-se, pegou alguma coisa no chão e sacudiu a areia do objeto. Ele correu até onde ela parara. Como que é? Um bloco de apontamentos, ela disse, estendendo. Acho que ele passou por aqui, sem dúvida. Tem J. Merrinville impresso bem na frente, está vendo? Ele pegou o pequeno bloco de capa amassada e folheou rapidamente. Direções, mapas que ele próprio traçara e anotações nos grossos rabiscos do chefe, a maioria sobre as recepções programadas. Embaixo de St. Louis, Merrinville escreveu Patrícia Franklin, ruiva peitões, não chamá-la de pet nem pet. Nome da org é Amigos da Lembrança Franca. Bill diz que PF também ativa em transas de direitos animais, vegetariana. Na última página que usara, uma única palavra fora rabiscada numa versão ainda mais exuberante da letra do chefe. Para. Só isso. Como se ele tivesse começado a escrever uma dedicatória para alguém e não tivesse acabado. Ergueu o olhar para Cíntia e viu-a cruzar os braços sobre os escassos seios e começar a esfregar as pontas dos cotovelos. Brrrr, fez ela. É impossível sentir frio aqui fora, mas estou sentindo mesmo assim. Isso está ficando cada vez mais arrepiante. Por que o vento não levou isso? Pura sorte. Parou numa pedra grande e a areia cobriu a metade de baixo, como aconteceu com a boneca. Se ele tivesse deixado cair um palmo para a direita ou para a esquerda, a esta hora na certa o bloco já estaria meio caminho do México. Que faz você achar que ele deixou cair? Você não acha? Ela perguntou. Ele abriu a boca para dizer que na verdade não achava nada, pelo menos não ainda, mas então esqueceu tudo. Avistava uma coisa afascando no deserto, provavelmente a mesma que ela vira quando se aproximavam do trailer, só que agora não estavam se movendo e por isso o brilho permanecia estável. E não eram simples lascas de mica cravadas na rocha, isso ele apostava. Pela primeira vez sentiu realmente, dolorosamente, medo. E já corria para o deserto para aquele brilho antes mesmo de ter consciência de que ia fazê-lo. Ei, não vá tão depressa! Ela parecia espantada. Espera aí! Não, fique aí! Ele gritou de volta. Correu os primeiros 500 metros mantendo aquele reflexo de sol diretamente em frente, só que agora o reflexo começara a espalhar-se e assumir uma forma que ele achava pavorosamente conhecida. E então ele veio uma onda de tontura que o deteve. Curvou-se agarrando as pernas logo acima dos joelhos, convencido de que cada charuto que fumara nos últimos 18 anos tinha voltado para persegui-lo. Quando passou um pouco a vertigem e o barulho de martelo mecânico do coração começou a diminuir nos ouvidos, escutou um distinto, mas de algum modo feminino, arquejar para as suas costas. Voltou-se e viu Cynthia aproximando-se a correr, suando muito, mas fora isso, ótima e elegante. Seus vistosos cachos haviam se achatado um pouco, só isso. Você gruda como uma bolota de meleca na ponta do dedo e lhe arquejou quando ela parou ao seu lado. Acho isso a coisa mais carinhosa que um cara já me disse. Bote isso na porra do seu livro de raicais, porque não bota? E não vá ter um ataque de coração. Quantos anos tem mesmo? Ele se endireitou com esforço. Velho demais para me interessar pelos seus miúdos, minha fangota, e estou ótimo. Obrigado por se preocupar. Na estrada passou um carro sem reduzir a marcha. Os dois olharam. Ali até um carro passando era um acontecimento. Bem, posso sugerir que a gente vá andando o resto do caminho, seja o que for aquele troço, não vai a lugar nenhum. Eu sei o que é, ele disse, e correu os últimos 20 metros. Ajoelhou-se diante da coisa como um primitivo tribal diante de uma esfige. A moto do chefe foi enterrada às pressas e com descaso. O vento já desenterraram um dos punhos do guidão e a parte de outro. A sombra da garota bateu-lhe em cima e ele ergueu o olhar para ela, querendo dizer alguma coisa que a fizesse acreditar que não estava inteiramente apavorado com aquilo, mas nada saiu. De qualquer modo, não tinha certeza de que ela o ouviria. A moça tinha os olhos arregalados e apavorados grudados na moto. Caiu de joelhos ao lado dele, estendeu as mãos como se me disse, depois cavou a uma pequena distância direita do guidão. A primeira coisa que encontrou foi o capacete do chefe. Puxou-o, despejou a areia de dentro e o pôs de lado. Depois, afastou de leve a areia embaixo de onde estiver o capacete. Steve observava. Não sabia se as pernas o aguentariam caso tentasse levantar-se. Continuava pensando nas histórias que se liam nos jornais de vez em quando de corpos descobertos em poços de cascário e desenterrados da sempre popular cova rasa. No declive em concha que ele fizera, ele agora via metal pintado contra areia pardo acinzentada. As cores eram vermelho e creme e letras H-A-R-L. É ela, disse Cíntia. As palavras saíam-lhe indistintas porque esfregava a mão compulsivamente de um lado para outro na boca. É a que eu vi, sem dúvida. Steve agarrou o guidão e puxou. Nada. Não ficou surpreso. Fora um puxão muito fraco. De repente, percebi uma coisa interessante de uma maneira horrível. Não era mais apenas com o chefe que se preocupava. Não, senhor. Suas preocupações haviam se ampliado, parecia. E ele tinha a sensação, a misteriosa sensação de que... Steve, meu novo amigo leal, disse Cíntia numa vozinha miúda, erguendo o olhar para ele do pequeno pedaço de tanque que desenterrara. Você, na certa, vai pensar que é idiotice de primeira uma dessas coisas que as donas burras vivem dizendo nos filmes ruins. Mas eu acho que a gente está sendo vigiado. Não acho que você esteja sendo idiota, ele disse e afastou mais um pouco de areia do tanque. Não havia sangue, graças a Deus, o que não queria dizer que não houvesse em alguma outra parte da porra da coisa. Ou um cadáver sepultado embaixo. Eu também sinto a mesma coisa. A gente pode se mandar daqui? Ela perguntou, quase implorou. Limpou o suor da testa com um braço. Por favor. Ele levantou-se e começaram a voltar. Quando ela estendeu a mão, ele ficou feliz por pegá-la. Nossa, a sensação é forte, ela disse. Para você também? É, acho que não quer dizer nada senão medo mesmo, mas é forte sim. Como? Um uivo ergueu-se ao longe, trêmulo. Cintia apertou a mão dele com força suficiente para Steve dar graças por ela roer as unhas. Que foi isso? Ela choramingou. Oh, meu Deus, que foi isso? Coyote, ele disse, exatamente como nos filmes de Western. Não farão mal a gente. Afrouxo um pouco os dedos, Cintia. Está me matando. Ela começou a afrouxar, mas apertou-os mais uma vez quando um segundo uivo envolveu languidamente o primeiro como um bom tenor de barbearia fazendo harmonia. Não estão em nenhum lugar por perto, ele disse, tendo agora de fazer força para impedir-se de retirar a mão. Ela era um pouco mais forte do que parecia e machucava-o. Na verdade, garota, na certa estão no município seguinte. Ela afrouxou um pouco a mão, mas quando virou para ele o rosto reluzente, o medo que se via ali era de fazer dó. Muito bem, não estão em nenhum lugar por perto. Na certa estão no município seguinte, certamente estão mesmo ivando-a por telefone do outro lado da fronteira da Califórnia, mas eu não gosto das coisas que mordem. Tenho pavor de coisas que mordem. A gente não pode voltar para o seu furgão? Pode. Ela andava arroçando o quadril no dele, mas quando veio o ivo seguinte, não lhe apertou a mão com tanta força. Esse fora visivelmente a alguma distância e não foi logo repetido. Chegaram ao furgão. Cynthia entrou pelo lado do carona, dando-lhe um sorriso rápido, nervoso, por cima do ombro ao se guindar para dentro. Steve contornou o capô do furgão, percebendo que a sensação de estar sendo vigiado desaparecera. Continuava com medo, mas agora basicamente pelo chefe de novo. Se John Edward Marenville estava morto, as manchetes seriam mundiais e Steve Ames, sem dúvida alguma, faria parte da história. Não, uma parte boa. Steve Ames seria a segurança que falhara, a rede de segurança que não estava no lugar quando o papaizão finalmente caíra do trapézio. A sensação de estar sendo vigiado na certa eram os coiotes, ela disse. Não acha? Talvez. E agora? Perguntou Cynthia. Ele inspirou fundo e pegou o telefone celular. É hora dos tiras, disse e discou 911. O que ouviu era o que em grande parte esperava, uma daquelas vozes gravadas das redes celulares dizendo-lhe que lamentava, mas que sua chamada não podia ser completada desta vez. O chefe conseguira completar brevemente pelo menos, mas for um golpe de sorte. Steve fechou o bocal com uma violenta torção do pulso, jogou o telefone de volta no painel e deu a partida no motor do Ryder. Ficou consternado ao ver que o chão do deserto adquirira um aspecto arrocheado. Merda! Haviam passado mais tempo diante da moto semi-enterrada do que pensara. Nada, hein? Nada! Vamos procurar essa cidade que você falou. Qual é? Desespero. fica a leste daqui. Ele engatou a primeira. Seja minha navegadora. Está legal? Claro, ela disse e tocou no braço dele. A gente consegue ajuda. Mesmo numa cidade tão pequena tem de ter pelo menos um policial. Ele rodou até o trailer abandonado antes de virar mais uma vez para a leste e viu que a porta ainda batia. Nenhum dos dois pensaram em trancá-la. Parou o furgão, pôs a marcha em ponto morto e abriu a porta. Cynthia agarrou pelo ombro antes que conseguisse pôr a outra perna para fora. Ei, aonde é que vai? Não estava em pânico, mas tampouco exatamente serena. Calma, garota, me dê só um segundinho. Ele desceu e trancou a porta do trailer que era uma coisa chamada wafer segundo o cromo na lateral. Depois voltou ao furgão parado. Quem é você? Um daqueles caras bom moços? Em geral, não. Simplesmente não gostei daquela coisa batendo com o vento. Fez uma pausa, um pé no estribo, olhando-a acima e pensando. Depois encolheu os ombros. Era como ver uma janela de uma casa mal-assombrada. Muito bem, ela disse, e vieram mais uivos ao longe, talvez ao sul, talvez ao leste, com a ventania, era difícil dizer, mas desta vez soava como no mínimo uma meia dúzia de vozes, como uma matilha. Steve subiu na boleia e bateu a porta. Vamos, disse engatando mais uma vez a primeira. Vamos virar essa carroça e ver se encontramos alguma lei. Capítulo 5 1 David Carver vira quando a mulher de camiseta azul e jeans de botado acabou desistindo, imprensada contra a parede do depósito de bebuns, protegendo os seios com os braços, enquanto o policial afastava a mesa para poder chegar até ela. Não toque nisso, gritara-lhe o homem de cabelos brancos quando a mulher jogara a escopeta que viera resvalando pelo assoalho de madeira de lei e batera com um estrondo na grade da cela de David. Não toque nisso, está vazia, deixe para lá. Fizeram o que o homem mandara, mas vira outra coisa no chão ao baixar os olhos para a escopeta, um dos cartuchos que tinham caído na mesa. Estava junto a barra vertical, mas à esquerda de sua cela. Um cartucho verde bojudo, talvez um da dezena que rolaram no chão para todo lado quando o policial louco começara a bater na mulher com a mesa e a cadeira para fazê-la soltar a arma. O homem tinha razão, não faria o menor sentido pegar a escopeta. Mesmo que pudesse pegar também o cartucho, não teria sentido fazê-lo. O policial era grande, alto como um jogador profissional de basquete, largo como um jogador profissional de futebol americano e também rápido. Estaria em cima dele que jamais segurar uma arma de verdade em sua vida antes mesmo que ele soubesse em qual buraco entrava o cartucho. Mas se tivesse uma chance de pegar o cartucho, talvez... Bem, quem sabe? Pode andar? Perguntava o policial a tal Mary. O Tom era grotescamente solícito. Tem alguma coisa quebrada? Que diferença faz? A voz dela tremia, mas David achara que era a raiva que a fazia tremer, não medo. Me mate, se é o que vai fazer. Acabe logo com isso. David lançou uma olhada ao velho que dividia a cela com ele para ver se também notar o cartucho. Até onde podia haver, não, embora tivesse afinal saído do catre e ido para a grade da cela. Em vez de gritar com a mulher que tudo fizera para explodir sua cabeça ou talvez machucá-la por isso, o policial deu-lhe um rápido abraço com um braço só. Um abraço de colega. De certo modo, David achou esse pequeno gesto de afeto aparentemente sincero mais inquietante que toda a violência ocorrida antes. Eu não vou matar você, Mary. O policial olhou em volta com a perguntar aos três Carver restantes e ao cara de cabelos brancos se podiam acreditar naquela dona doida. Os claros olhos cinzentos encontraram os azuis de David e o menino deu sem pensar um passo para trás. sentia-se de repente enfraquecido de horror e vulnerável. Como podia sentir-se mais vulnerável do que já se sentia não sabia, mas sentia-se. O policial tinha os olhos vazios, tão vazios que era quase como se estivesse inconsciente com eles abertos. E isso fez David lembrar-se de seu amigo Brian e da memorável visita ao seu quarto de hospital em novembro passado. Mas não parecia a mesma coisa porque os olhos do policial eram e não eram vazios ao mesmo tempo. Havia alguma coisa ali, sim, alguma coisa. David não sabia o quê nem como podia ser ao mesmo tempo alguma coisa em nada. Só sabia que jamais vira nada igual àquilo. O policial voltou a olhar até o Mary com uma expressão de exagerado espanto. Deus do céu, não, disse. Não, quando a coisa mal está começando a ficar interessante. Enfiou a mão no bolso direito na frente, puxou um molho de chaves e escolheu uma que dificilmente parecia uma chave, quadrada com uma tira preta enfiada no meio do metal. Para David, parecia um cartão chave de hotel. Meteu-a na fechadura da grande cela e abriu-a. Salta para dentro, Mary, disse ele. Se enrosque aí como um besouro num tapete, que é isso que você vai ser. Ela o ignorou olhando para os pais de David. Eles continuavam de pé junto à grade da celinha bem em frente aquela que ele dividia com o senhor calado de cabelos brancos. Esse homem, esse maníaco, matou meu marido. Passou. Ela engoliu em seco, fez uma careta e o policial olhou-a com um ar benigno, parecendo quase um sorriso de incentivo. Bota para fora, Mary. Vomita. Vai se sentir melhor quando fizer isso. Passou o braço em torno dele e deu quatro tiros nele. Ele matou nossa filhinha, disse Ellen Carver, e alguma coisa em seu tom de voz pareceu a David um momento de absoluta irrealidade onírica. Era como se as duas brincassem de ver quem contava a desgraça maior. Dali a pouco, a tal Mary diria, bem, ele matou o cão da gente, e a mãe dele diria, a gente não sabe disso, disse o pai de David. Tinha uma aparência horrível, o rosto inchado e ensanguentado, como um boxeador peso pesado que levou doze rounds completos de punição. Não tem certeza. Olhou para o policial, uma terrível expressão de esperança no rosto inchado, mas o policial o ignorou. Era em Mary que estava interessado. Chega de conversa fiada, disse. Parecia o vovô mais gentil do mundo. Salte para o seu quarto, minha Mary, para a sua gaiola dourada, meu periquito de olho azul. Se não o quê? Vai me matar? Já lhe disse que não. Ele disse na mesma voz de bom vovô, mas você não vai esquecer o mundialmente famoso destino pior que a morte. A voz não mudara, mas agora ela olhava fascinada, como uma cabra amarrada, olha uma jiboia que se aproxima. Posso fazer um mal tão terrível que vai desejar que eu mate você. Ora, acredita nisso, não? Ela olhou por um momento mais longo, depois desgrudou os olhos, e foi exatamente que apareceu a David de onde estava, a seis metros de distância, ela desgrudando-se como se desgruda uma fita adesiva de aba de uma carta ou embrulho e entrou na cela. Seu rosto tremia ao entrar e depois desabou quando o policial bateu a porta gradeada da cela atrás dela. jogou-se em um dos quatro catres do fundo, apoiou o rosto nos braços e pôs-se a soluçar. O policial ficou observá-la por um momento, cabisbaixo. David teve mais um tempo de olhar o cartucho da escopeta e pensar em pegá-lo. Então, o policial estremeceu e sacudiu-se como alguém despertando de um cochilo e afastou-se da cela da mulher em prantos. Foi até o outro lado onde estava David. O homem de cabelos brancos recuou rapidamente das barras da grade quando o policial se aproximou até bater com a parte de trás dos joelhos na quina do catre e dobrar-se, o que o fez cair sentado. Depois, voltou a cobrir os olhos com as mãos. Antes, aquilo parecera a David um gesto de desespero, mas agora lhe parecia reproduzir o horror que ele próprio sentira quando o policial lhe lançara seu olhar fixo. Não desespero, mas um gesto instintivo de esconder-se de alguém que não quer ver uma coisa senão quando é absolutamente obrigado a ver. — Como vão as coisas, Tom? Perguntou o policial ao homem no catre. — Como vai passando seu doutor de cavalo? O homem de cabelos brancos encolheu-se, afastando-se do som da voz sem tirar a mão dos olhos. O policial olhou um momento, depois voltou mais uma vez o olhar cinzento para David, que descobriu que não podia desviar o seu. Agora eram seus olhos que haviam sido grudados. — E havia também outra coisa, não havia? Uma sensação de ser chamado. — Se divertindo, David? Perguntou o enorme policial louro. Os olhos pareceram expandir-se, transformando-se em lagos cinza claros cheios de luz. Está preenchendo este interlúdio completamente? — Eu... Saiu um cochear rouco. Ele lambeu os lábios e tentou de novo. Eu não sei do que o senhor está falando. — Não, isso me surpreende, porque vejo... Pôs uma mão no canto da boca, tocou-a e tornou abaixá-la. A expressão em seu rosto parecia ser de verdadeiro atordoamento. — Não sei o que eu vi. É uma pergunta, sim, senhor. — É. — Quem é você, menino? David lançou uma rápida olhada ao pai e à mãe e não pôde olhar muito tempo o que viu no rosto deles. Achavam que o policial ia matá-lo, como matar a Pi e o marido de Mary. Ergueu os olhos para o policial. — Eu sou David Carver, disse. Moro na Rua dos Álamos, 248, em Wentworth, Ohio. — Sim, tenho certeza de que isso é verdade. Mas, pequeno David, quem vos fez? — Não podeis dizer quem vos fez? — Taque. — Ele não está lendo minha mente, pensou David, mas acho que talvez possa, se quiser. Um adulto provavelmente se haveria censurado por um tal pensamento, diria a si mesmo, para não ser tolo, não sucumbir à paranoia provocada pelo medo. É exatamente o que ele quer que você acredite que ele lê os pensamentos, pensaria um adulto. Mas David não era um homem, era apenas um menino de 11 anos. E tampouco um simples garoto qualquer de 11 anos, não desde novembro último. Algumas grandes mudanças haviam ocorrido desde então. Ele só podia desejar que o ajudasse em lidar com o que via e sentia agora. O policial, enquanto isso, olhava-o com os olhos mais apertados, avaliadores. — Acho que foram minha mãe e meu pai que me fizeram, disse David. Não é assim que acontece? — Um menino que entende os pássaros e as abelhas. Maravilhoso! E quanto à minha outra pergunta, soldado? Está se divertindo? — O senhor matou minha irmã. Logo, não faça perguntas idiotas. — Filho, não provoque ele! — gritou o pai com a voz apavorada. Realmente não parecia seu pai de modo algum. — Ah, eu não sou idiota, disse o policial, aproximando-se mais de David, aquele horrendo olhar cinzento. As íris, na verdade, pareciam movimentar-se, girando e girando como cataventos. Olhá-las fez David sentir-se nauseado, próximo ao vômito, mas não podia desviar os olhos. — Eu posso ser um monte de coisas, mas idiota não é uma delas. — Sei muita coisa, soldado. De verdade, muita. — Deixe ele em paz, gritou a mãe de David, que não podia ser vista. O corpanzil do policial tampava inteiramente. — Já não fez o bastante a nossa família. Se tocar nele, eu mato você. O policial não deu a menor atenção. Levou os indicadores às pálpebras inferiores e puxou-as para baixo, fazendo os globos oculares esbugalharem-se grotescamente. — Tenho olhos de águia, David. Olhos que veem a verdade de muito longe. Você só precisa acreditar nisso. — Olhos de águia, sim, senhor. O policial continuou a fitá-lo através da grade e agora era como se David Carver, de onze anos, o tivesse hipnotizado. — Você é uma coisa, não é? sussurrou o policial. — Você é uma coisa mesmo. — É, acho que é. Pense no que quiser, só não pense em mim pensando no cartucho da escopeta. O policial arregalou ligeiramente os olhos e, por um momento medonho, David achou que era exatamente o que o tira pensava agora, que sintonizara a mente dele como se fosse um sinal de rádio. Então, um coiote o ivou lá fora, um som longo e solitário, e o policial olhou naquela direção. O fio entre eles, talvez telepatia, talvez apenas uma combinação de medo e fascínio, partiu-se. O policial curvou-se para pegar a escopeta. David prendeu a respiração, esperando inteiramente que ele visse o cartucho caído no chão à direita, mas o policial não olhou para aquele lado. Ergueu-se, levantando uma alavanca do lado da escopeta. Ela abriu-se, os canos repousando no braço do homem como um animal obediente. — Não vá embora, David, ele disse numa voz confidencial de som entre nós, companheiros. A gente tem muito o que conversar. É uma conversa que venho procurando ter, acredite, só que no momento estou um pouco atarefado. Foi até o meio da sala, cabisbaixo, catando cartuchos no caminho. Os dois primeiros carregou na arma, o resto enfiou desplicentemente nos bolsos. David não ousou esperar mais tempo. Curvou-se, meteu a mão entre as duas barras do lado esquerdo da cela e pegou o gordo tubo verde. Enfiou-o depressa no bolso do jeans. A tal Mary não viu, continuava deitada em seu catre, com o rosto enterrado nos braços, soluçando. Seus pais não viram. Continuavam parados na grade de sua cela, os braços enlaçados, um à cintura do outro, observando o homem no uniforme caque com horrorizada fascinação. David virou-se e viu que o velho senhor cabelos brancos, Tom, continuava com as mãos no rosto. Logo, talvez isso também estivesse em ordem. Só que Tom tinha os olhos marejados abertos por trás dos dedos. David pôde ver, logo, talvez tudo não estivesse em ordem. De qualquer forma, agora era tarde demais para repor o cartucho no lugar. Ainda voltado para o homem que o policial chamava de Tom, David levou o lado de uma mão até a boca num rápido gesto de silêncio. O velho Tom não deu sinal de ver. Os olhos, em sua própria prisão, apenas continuavam a fitar o exterior por entre as barras dos dedos. O policial, que assassinara Pi, pegou o último cartucho do chão, lançou um rápido olhar embaixo da mesa, depois endireitou e fechou a escopeta com uma única torcidela do pulso. David o observar atentamente durante esse processo, tentando saber se ele contava ou não os cartuchos. Achava que não até então. O policial ficou parado um momento de costas, cabisbaixo. Depois voltou-se e tornou-o a dirigir-se à cela de David e o menino sentiu o estômago virar chumbo. Por um instante, o policial quedou-se ali olhando, parecendo perscrutá-lo e David pensou, está tentando arrombar meu cérebro como faz um arrombador com uma fechadura. Está pensando em Deus? Perguntou o policial. Não se dê ao trabalho. Aqui o território de Deus termina em Indian Springs e até mesmo o senhor Satanás não põe os pés feridos muito ao norte de Tonpa. Não tem Deus em desespero, bebezinho. Aqui só existe Candelac. Parecia ser isso. O policial deixou a sala com a escopeta agora debaixo do braço. Fizeram-se talvez uns cinco segundos de silêncio na área da carceragem, quebrados apenas pelos soluços abafados da tal Mary. David olhou para os pais e eles o olharam. Parados ali daquele jeito, com os braços passados um no outro, ele via como eles deviam ter sido quando pequenos muito antes de se conhecerem Waisley em Ohio e isso o assustou além de toda a medida. Preferia dar com eles nus e trepando. Queria quebrar o silêncio. Não conseguia pensar como. Então o policial irrompeu de repente na sala voltando. Teve de abaixar a cabeça para não bater na porta em cima. Sorria de um modo louco que fez David lembrar-se de Garfield, o gato das tiras de quadrinho quando fazia seus números de variedade na cerca do quintal. E era isso mesmo que era, parecia. Havia um telefone antigo pendurado na parede, o estojo de plástico bege rachado e imundo. O policial tirou-o do gancho, levou-o ao ouvido e gritou Serviço de quarto. Manda um quarto aqui para cima. Desligou batendo o telefone e virou seu sorriso de Garfield para os prisioneiros. Um pouco do velho Jerry Lewis disse. Os críticos americanos não entendem Jerry Lewis, mas ele é imenso na França. Quer dizer, é um garanhão. Olhou para David. Não tem Deus na França também, soldado. Acredite em Moá. Só cinzano, escargoa e mulheres que não depilam as axilas. Fulminou os outros com o olhar, o sorriso morrendo ao fazer isso. Vocês têm de ficar aí, disse. Sei que sentem pavor de mim e talvez estejam certos, mas estão trancados por um motivo, acreditem. Este é o único lugar seguro por quilômetros em volta. Tem forças lá fora que não queiram nem pensar. E quando chegar à noite, ficou apenas olhando-os, balançando a cabeça de um modo sinistro, como se o resto fosse demasiado terrível para falar em voz alta. Está mentindo, seu mentiroso, pensou David. Mas aí, outro uivo trêmulo veio pela janela aberta no poço da escada e ele imaginou se estaria mesmo. De qualquer modo, disse o policial, são boas fechaduras e boas celas. Foram construídas para mineiros broncos e a fuga não é uma opção. Se isso passou pela cabeça de vocês, esqueçam. Cuidado, amigo, agora. É o melhor que tem a fazer. Acreditem, é mesmo. Então foi embora, desta vez de fato. David ouviu as batizas de suas botas descendo a escada sacudindo todo o prédio. O menino permaneceu onde estava por um instante sabendo o que tinha de fazer agora. Tinha de fazer absolutamente, mas relutando em fazê-lo diante dos pais. Mas não havia nenhuma opção, havia. E estava certo sobre o policial. O homem zarrão não ler exatamente sua mente como um jornal, mas captar alguma coisa dela, captar as coisas de Deus. Mas talvez isso fosse bom. Melhor que visse Deus que o cartucho da escopeta, talvez. Virou-se e deu dois passos até o pé do catre. Sentia o peso do cartucho no bolso quando andou. Esse peso era muito claro, muito distinto, como se fosse uma pepita de ouro escondida ali. Não, mais perigoso que ouro. Um pedaço de alguma coisa radiativa, talvez. Ficou onde estava durante um momento de costas para a sala e então, muito devagar, afundou nos joelhos. Aspirou fundo, puxando o ar até os pulmões não aguentarem mais e tornou a soltá-lo num longo silvo silencioso. Cruzou as mãos sobre o áspero cobertor de lã e deixou cair suavemente a testa nelas. David, que é que há com você? Gritou-lhe a mãe. David! Não tem nada com ele, disse o pai. E David sorriu de leve quando fechava os olhos. Que quer dizer com não tem nada? Gritou ele. Olhe para ele. Caiu, está desmaiando. David! As vozes deles eram distantes agora, fugindo, mas antes que desaparecessem inteiramente, ouviu seu pai dizer. Desmaiado, não, rezando. Não tem Deus em desespero? Bem, vamos ver. E então se foi, não mais preocupado com o que os pais estivessem pensando, não mais preocupado que o senhor Cabelos Brancos o tivesse visto furtar o cartucho da escopeta e fosse contar ao policial monstruoso o que vira. Não mais sofrendo pela meiga e pequena Pi que jamais ferira ninguém em sua vida e não merecia morrer como morrera. Na verdade, não estava mais precisamente nem mesmo dentro de sua cabeça. Estava no escuro agora, cego, mas não surdo, no escuro e à escuta de seu Deus. 2. Como a maioria das conversões, a de David Carver fora dramática apenas por fora. Por dentro, fora calma, quase banal. Não racional, talvez. As coisas do espírito jamais podem ser estritamente racionais, mas tendo sua própria clareza e lógica. E para David, pelo menos a autenticidade dela era inquestionável. Encontrar a Deus só isso. E o que provavelmente considerava mais importante, Deus o encontrara. Em novembro do ano anterior, o melhor amigo de David fora atropelado por um carro quando ia de bicicleta para a escola. Brian Ross fora jogado a seis metros de distância contra o lado de uma casa. Em qualquer outra manhã, David estaria com ele, mas naquele dia em particular, ficar em casa doente, tratando-se de uma virose não muito séria. O telefone tocar às oito e meia e sua mãe entraram na sala de estar dez minutos depois, pálida e trêmula. David, aconteceu uma coisa com Brian. Por favor, tente não ficar muito perturbado. Depois disso, não se lembrava muito da conversa. Apenas as palavras, não se espera que viva. Fora a ideia sua ir visitar Brian no hospital no dia seguinte, após telefonar para lá por sua conta naquela noite e assegurar-se de que o amigo ainda vivia. Querido, eu entendo como você se sente, mas é realmente uma péssima ideia, dissera-lhe o pai. O uso do querido, um termo carinhoso a muito aposentado, junto com os brinquedos de pelúcia dele, indicava como Ralph Carver estava perturbado. Olhara para Ellen, mas ela apenas ficara parada junto da pia da cozinha, torcendo e retorcendo nervosamente um pano de prato nas mãos. Obviamente, nenhuma ajuda viria dali. Não que o próprio Ralph se sentisse muito útil, Deus sabia, mas quem jamais esperara uma tal conversa. Meu Deus, o menino só tinha 11 anos. Ralph ainda nem conseguira decidir-se a contar-lhe as verdades da vida, que dizer das da morte. Graças a Deus, Kirste estava em outro quarto vendo desenhos animados na TV. Não, dissera David. É uma boa ideia. Na verdade, é uma única ideia. Pensar em acrescentar alguma coisa heroicamente modesta, como além disso, Brian faria o mesmo por mim e decidira que não. Na verdade, achava que Brian não fazia aquilo por ele, o que não mudava nada, porém, pois compreendera vagamente, mesmo assim, antes do que acontecera na floresta da Rua do Urso, que não iria por Brian, mas por si mesmo. A mãe avançara alguns passos hesitantes de sua fortaleza junto da pia. David, você tem o coração mais bondoso do mundo, o coração mais bondoso do mundo, mas Brian, ele foi, bem, jogado. O que está tentando dizer é que ele bateu de frente com a cabeça numa parede de tijolos, disse o pai, estender a mão por cima da mesa e segurar a do filho. O dano cerebral foi intenso, ele está em coma e não há nenhum sinal vital positivo. Sabe o que quer dizer? Que acham que o cérebro dele virou um repolho? Ralph estremeceu, depois balançou a cabeça. Está num estado em que o melhor que lhe podia acontecer era terminar rápido. Se você fosse lá, você não ia ver o amigo na casa de quem costumava dormir. A mãe, a entrar na sala de estar nesse momento, tomar a confusa pino colo e recomeçara a chorar. O pai de David olhara como se quisesse ir juntar-se a ela, depois voltara-se mais uma vez para ele. É melhor se lembrar de Brian como estava na última vez em que você ouviu, compreende? Sim, mas não posso fazer isso. Preciso ir ver ele. Mas se o senhor não quiser me levar, tudo bem. Eu tomo o ônibus depois da escola. Ralph dera um profundo suspiro. Merda, menino, eu levo você. E não vai ter de esperar até a escola acabar. Só, pelo amor de Deus, não conte nada disso. Erguer o queixo na direção da sala. A Pi? Deus, não. Não acrescentara que Pi já for ao seu quarto, perguntar-lhe o que acontecera com Brian, se se machucara e como Dave achava que era morrer, se a gente ia para algum lugar e cerca de uma centena de outras perguntas. Tinha um rosto tão solene, tão atento, tinha bem, tinha absolutamente aqueles olhos de pai. Mas, muitas vezes, era melhor não contar tudo aos pais. Eles eram velhos e essas coisas lhes davam nos nervos. Os pais de Brian não vão deixar você entrar, disser a Ellie voltando para a sala. Conheço Mark e Debbie há anos. Estão tomados de dor. Lógico que estão. Se fosse com você, eu ficava louca, mas não vão concordar em deixar um menino ver outro menino morrendo. Eu liguei para eles depois que liguei para o hospital e perguntei se podia visitar ele, disse David calmamente. A senhora Rosso disse que tudo bem. O pai continuava segurando-lhe a mão. Isso era muito bom. Ele amava muitíssimo a mãe e o pai e ficara triste por isso estar deprimindo-os, mas não tinha nenhuma dúvida quanto ao que devia fazer. Era como se uma outra força, uma força externa, o estivesse guiando mesmo então. Como uma pessoa mais velha e inteligente, guiava a mão de um menino para ajudá-lo a desenhar um cão, uma galinha ou um homem das neves. O que é que há com ela? Perguntara Ellen Carver com sua voz perturbada. Mas que diabos há com ela? Isso é o que eu gostaria de saber. Ela disse que lhe agradava que eu fosse me despedir. Disse que iam desligar os aparelhos que mantém a vida dele neste fim de semana depois de os avós se despedirem e ficava feliz por eu ir primeiro. No dia seguinte, Ralph tirara a tarde de folga do trabalho e pegar o filho na escola. David estava parado na curva com o passe de dispensado mais cedo da escola grudado no bolso da camisa. Quando haviam chegado ao hospital, subiram ao quinto andar da UTI no elevador mais lento do mundo. No caminho, David tentara se preparar para ver o que ia ver. Não fique chocado, David, disser a senhora Rosa ao telefone. Ele não está muito bonito. Tenho certeza de que não sente nenhuma dor, está muito lá no fundo para isso, mas a aparência dele não é muito agradável. Quer que eu vá com você? Perguntara-lhe o pai diante da porta do quarto de Brian. David abanara a cabeça em sinal negativo. Continuava fortemente tomado pela sensação que mais ou menos o engolira desde que sua pálida mãe lhe dera notícia do acidente. Aquela sensação de que era guiado por alguém mais experiente que ele, alguém que seria corajoso por ele caso lhe faltasse a própria coragem. Entraram no quarto, o senhor e a senhora Rosa ali estavam sentados em cadeiras de vinil vermelho. Tinham livros na mão, mas não liam. Ele viu Brian na cama perto da janela, rodeado de equipamentos que emitiam bips e enviavam linhas verdes que ondulavam nos monitores de vídeo. Um leve cobertor cobria-o até a cintura. Dali para cima, uma fina camisola de hospital abria-se como asas de anjos mal feitas de peças de teatro escolar de cada lado do peito. Havia tudo que é tipo de tubos de borracha enfiados nele e outros presos à cabeça abaixo de uma vasta touca de bandagem. Debaixo dessa touca, um longo corte descia à face esquerda de Brian até o canto da boca onde fazia uma curva com um anzol. O corte fora suturado com fio preto. Para David, parecer alguma coisa saída de um filme de Frankenstein, um daqueles antigos com Boris Karloff que passavam nas noites de sábado. Às vezes, quando dormia na casa de Brian, os dois ficavam acordados comendo pipoca e vendo aqueles filmes. Adoravam os velhos monstros em preto e branco. Certa vez, durante a múmia, Brian se virara para David e dissera Ah, merda! A múmia está atrás de nós! Vamos andar um pouco mais depressa! Nota de rodapé 2 Trocadilho com a palavra mami que tanto pode ser múmia como o diminutivo de mamãe. Fim da leitura da nota de rodapé 2 Tolíssima! Às 15 para 1 da manhã, qualquer coisa parece engraçada meninos de 11 anos e os dois riram como demônios. Brian erguiu os olhos para ele da cama do hospital e não o via. Tinha os olhos abertos e tão vazios como as salas de aula em agosto. Sentindo-se mais que nunca como se não estivesse se movendo, mas sendo movido, David entrara no círculo mágico das máquinas. Vira os eletrodos de sucção no peito e nas têmporas de Brian. Vira os fios saindo dos eletrodos de sucção. Vira a aparência estranhamente disforme da bandagem do tamanho de um capacete no lado esquerdo da cabeça como se a forma por baixo houvesse mudado radicalmente. David achava que mudara. Quando a gente é jogado contra o lado de uma casa de tijolos, alguma coisa tem de quebrar. Brian tinha um tubo no braço direito e outro saído do peito. Os tubos ligavam-se em bolsas de líquidos penduradas em suportes de pé, onde plástico entrava no nariz e tinha uma faixa no pulso. David pensara. São as máquinas que mantêm ele vivo e quando desligarem, quando tirarem as agulhas, a ideia inundou de descrença interrogações em botão que eram apenas sofrimento bem enrolado. Ele e Brian esguichavam água um no outro no bebedouro diante da sala de aula deles na escola sempre que achavam que não seriam apanhados. Andavam de bicicleta pelas lendárias florestas da Rua do Urso fingindo ser comandos antiterroristas. Trocavam livros, revistas em quadrinho e figuras de beisebol e às vezes sentavam-se na varanda dos fundos da casa de David brincando com o Game Boy dele ou lendo e tomando o refresco que sua mãe fizera. Batiam as palmas na mão um com o outro e chamavam-se mutuamente de bandidão. Às vezes quando estavam sós os dois chamavam-se de cabeça de pica ou pau nanico. No segundo ano haviam espetado os dedos com alfinete para esfregá-los jurando-se irmãos de sangue. Em agosto daquele ano tinham feito com a ajuda de Mark Ross um paternon com tampinhas de garrafa com base na foto de um livro. Ficara tão bom que Mark o colocara no saguão embaixo da escada e mostrava-o a todo mundo. No primeiro dia do ano o paternon de tampinhas deveria percorrer o quarteirão e meio até a casa de Carver. Era no paternon que David mais se lembrava ali junto da cama do amigo em coma. Haviam-o construído, ele, Brian e o pai de Brian na garagem de Ross com o toca-fitas repetindo interminavelmente retom and run na prateleira atrás. Uma bobagem porque eram apenas tampinhas de garrafa e um barato porque parecia o que deveria parecer, a gente via o que era. E um barato também porque o tinham feito com as próprias mãos. E em breve as mãos de Brian seriam pegadas e esfregadas por um papa defunto que usaria uma cova especial e teria particular atenção com as unhas. Ninguém gosta de ver um cadáver de unhas sujas, imaginava David. E depois que limpassem as mãos de Brian e o colocassem no caixão que os pais escolheriam para ele, o papa defunto traçaria os dedos dele como se fossem os cadarços de um par de tênis. E era assim que iam ficar debaixo do chão, bem trançados, como esperavam que a gente fizesse ao cruzar as mãos sobre as carteiras no segundo ano. Para aqueles dedos, não haveria mais montagens com tampinhas de garrafa. Para escuridão com eles. Não era terror o que esse pensamento evocava em sua mente e em seu coração, mas desespero, como se a imagem dos dedos de Brian trançados no caixão provasse apenas que nada valia nada, que o fazer nem uma vez sequer detiveram morrer, que nem os meninos estavam isentos do espetáculo de horror que rugia sem parar por detrás da agridoce fachada da comédia da situação em que seus pais acreditavam e queriam que se acreditasse. Nem o senhor, nem a senhora Ross falaram um com o outro enquanto Alice esteve junto da cama meditando sobre essas coisas nos termos simples das crianças. E aquele silêncio não incomodava David. Gostava muito dele, sobretudo do senhor Ross, que tinha uma espécie de veia maluca interessante, mas não fora ali para vê-los. Não eram eles que estavam com os tubos de alimentação e a máquina de respirar que iam ser retirados depois que os avós tivessem a chance de despedir-se. Fora ver Brian, David tomara a mão do amigo. Estava simplesmente fria e frouxa na sua, mas ainda viva. Sentia-se a vida nela funcionando como um motor. Apertara-a delicadamente e sussurrara. Como vai indo, bandidão? Nenhuma resposta. Só o som da máquina que fazia Brian respirar, agora que o cérebro fundir a maior parte de seus fusíveis. A máquina ficava na cabeceira da cama e era a maior de todas. Tinha um tubo de plástico acoplado a um dos lados, dentro uma coisa parecendo uma sanfona branca. O som dessa máquina era baixo. Todas as máquinas emitiam som baixo, mas a coisa que parecia uma sanfona era perturbadora mesmo assim. Fazia um ruído baixinho, enfático, toda vez que subia. Um ruído de arquejo. Era como se parte do cérebro de Brian não estivesse tão morta para não sentir dor e essa parte tivesse sido retirada do corpo e presa no tubo de plástico onde agora sofria ainda mais. Onde era pressionada para a morte pela coisa que parecia uma sanfona. E depois havia os olhos. David sentia seus olhos atraídos para ele sem parar. Ninguém lhe dissera que Brian estaria de olhos abertos. Até aquele momento, ele não sabia que os olhos podiam ficar abertos quando a gente estivesse inconsciente. Debbie Ross dissera-lhe que não se chocasse, pois Brian não parecia muito bonito. Porém, não lhe falara daquele olhar de alça empalhado. Mas talvez fosse assim mesmo. Talvez a gente jamais estivesse preparado para as coisas realmente terríveis em nenhuma idade. Brian tinha os olhos injetados de sangue com uma imensa pupila negra que engolia tudo exceto o finíssimo círculo castanho. O outro estava claro e a pupila parecia normal, mas nada mais era normal, porque não havia nenhum sinal de seu amigo naqueles olhos. Nenhum. O menino que o fizer arrebentar de rir, dizendo, a merda, a múmia está atrás da gente, vamos andar depressa, não estava ali de modo algum, a não ser que estivesse no tubo de plástico à mercê da sanfona branca. David desviava o olhar para o corte em forma de anzol costurado, a atadura, a orelha de cera que podia ver embaixo da atadura e o olhar vagava de volta para os olhos abertos, arregalados de Brian com suas pupilas desiguais. Era o nada que o atraía, a ausência, o foi embora naqueles olhos. Era mais que errado, era... era... o mal sussurrar de uma voz no fundo da cabeça. Não parecia nenhuma das vozes que já ouvira antes em pensamentos, era uma estranha total e quando a mão de Debbie Ross lhe caíra sobre o ombro, ele tivera que cerrar os lábios para não gritar. O homem que fez isso estava bêbado, ela dissera com uma voz rouca, embargada. Lágrimas recentes escorriam pelo seu rosto. Diz que não se lembra de nada, que apagou e sabe do mais terrível, Dave. Eu acredito nele. Debbie, começara o Sr. Ross, mas a mãe de Brian nem tomara conhecimento dele. Como pode Deus deixar aquele homem não se lembrar que atropelou meu filho com seu carro? A voz começara a elevar-se. Ralph Carver enfiara a cabeça pela abertura da porta aberta, alarmado, e uma enfermeira que empurrava um carrinho no corredor parara de repente. Olhar para o quarto 508 com os grandes olhos azuis de, ó meu Deus, como pode Deus ser tão misericordioso como uma pessoa que merece acordar berrando com a lembrança do sangue saindo da cabeça do meu pobre filho todas as noites pelo resto da vida? O Sr. Ross passar o braço pelos ombros dela. Do lado de fora da porta, Ralph Carver retirara a cabeça como uma tartaruga recolhendo-a para dentro do casco. David o vira e talvez tivesse odiado um pouco o pai por isso. Não se lembrava direito de uma maneira ou de outra. O que lembrava era que baixar os olhos para o rosto pálido e imóvel de Brian com aquela atadura disforme parecendo oprimi-lo, a orelha de cera, o corte de lábios vermelhos unidos num beijo pela linha reta e os olhos. De tudo, o que mais se lembrava eram os olhos e aqueles olhos não mudavam nem um pouco. Mas ele estava ali pensar a David de repente e essa ideia como tanta coisa que lhe acontecera desde que a mãe lhe contara sobre o acidente não parecia que vinha dele, mas apenas passava por ele, como se sua mente e seu corpo se houvessem transformado numa espécie de cano. Ele está aí, eu sei que está, como alguém preso num deslizamento de terra ou num desmoronamento. O controle de Debbie Ross a abandonara inteiramente. Ela quase oivava agitando-se no abraço do marido tentando desvencilhar-se. O Sr. Ross levara-a de volta para as cadeiras vermelhas, mas parecia uma árdua empreitada. A enfermeira acudir às pressas e passar um braço pela cintura dela. — Sra. Ross, senta aí, vai se sentir melhor se sentar. — Que Deus é esse que deixa um homem esquecer que matou um menino? — gritara a mãe de Brian. — Um Deus que quer que o homem encha a cara de novo e faça a mesma coisa. É esse que é. Um Deus que ama os bêbados e odeia os meninos. Brian olhando para cima com seus olhos ausentes, ouvindo o sermão da mãe com sua orelha de cera, não tomando conhecimento. Não ali, mas... — Sim, alguém sussurrou. — Sim, ele está em algum lugar. — Enfermeira, pode aplicar uma injeção em minha mulher? — Perguntar o Sr. Ross. Tinha dificuldade de impedir que ela saltasse para o outro lado do quarto e agarrasse David e o filho, talvez os dois. Alguma coisa em sua cabeça disparara, alguma coisa que tinha muito a dizer. — Vou chamar o Dr. Burgoyne, ele está logo ali no corredor. Correu porta fora. O pai de Brian dera a David um sorriso estranho. O suor escorria ali do rosto e porejava da testa numa galáxia de pontinhos finos. Tinha os olhos vermelhos e a David parecia que ele já emagrecera. Não julgava isso possível, mas era o que parecia. O Sr. Ross agora passava um braço pela cintura da mulher e segurava o ombro dela com a outra mão. — Você tem de ir agora, David, disseram o Sr. Ross. Tentava não ofegar, mas ofegava um pouco, mesmo assim. Nós, a gente não está muito bem. Mas eu nem me despedi dele, quisera dizer David, e então percebera que não era suor que escorria pelo rosto do Sr. Ross, mas lágrimas. Isso o fizera afastar-se. Só quando chegar à porta, voltara-se e vira que o Sr. e a Sra. Ross se haviam transformado em uma única forma vaga, borrada. Notara que ele próprio estava prestes a chorar. — Posso voltar, Sr. Ross? — perguntara com uma voz rachada, trêmula, que mal reconhecia. Amanhã, talvez, a Sra. Ross parara de debater-se. As mãos do Sr. Ross haviam terminado cruzadas logo abaixo dos seios dela, cuja cabeça pendia de um modo que os cabelos lhe caíam sobre o rosto. A aparência deles fizera David lembrar-se das lutas da Federação Mundial a que ele e Bree também assistiam às vezes e que em algumas delas um dos caras segurava o outro daquele jeito. — Ah, merda! a búmia está atrás da gente! pensara David sem nenhum motivo. O Sr. Ross abanava a cabeça em sinal negativo. — Acho que não, David. — Mas... — Não, acho que não. Veja, os médicos dizem que não há menor chance de Brian viver... — O rosto começava a transformar-se como David jamais vira transformar-se o rosto de um adulto. Parecia rasgar-se de dentro para fora. Só mais tarde, na floresta da Rua do Urso, tiveram uma ideia, mais ou menos. Viram o que acontecia quando uma pessoa que não chorava há muito tempo, anos talvez, finalmente não podia mais conter-se. Era como uma represa que se rompia. — Ah, meu filho! — gritaram o Sr. Ross. — Ah, meu filho! — soltara-se da mulher e tombara de costas contra a parede entre as duas cadeiras de vinil vermelho. Quedara-se ali um instante meio inclinado e depois se ajoelhara. Deslizara pela parede até cair sentado, as mãos estendidas em cima à cama, as faces molhadas, as narinas escorrendo, os cabelos espetados atrás, a fralda da camisa para fora, as calças repuxadas para cima, deixando ver a sanfona das meias. Ficar ali sentado assim e gemendo alto. A mulher ajoelhara-se a seu lado e tomara-o nos braços o melhor que podia. E fora então que o médico entrara com a enfermeira logo atrás e David se esgueirara para fora, chorando muito, mas tentando não soluçar. Afinal, achava-se num hospital e algumas pessoas estavam tentando ficar boas. Seu pai parecia tão pálido quanto sua mãe quando lhe contara sobre Brian e quando pegar a mão de David tinha pele muito mais fina que a de Brian. Lamento que tenha visto isso, disseram o pai quando esperavam o elevador mais lento do mundo. David tinha uma ideia de que aquilo era tudo o que ocorria ao pai pensar dizer. Na volta para casa, Ralph Carver começara a falar duas vezes e parara. Ligara o rádio, encontraram uma estação de antigos sucessos e voltara-se para perguntar a David se queria um ice cream soda ou alguma coisa. David balançara a cabeça dizendo que não. o pai aumentara mais uma vez a música mais alto do que nunca. Quando haviam chegado em casa, David dissera ao pai que decidira dar umas tacadas de beisebol na porta da garagem. O pai consentira e entrara correndo. Parado atrás da fenda no asfalto que usava como linha de falta, ouviram os pais na cozinha, as vozes saindo pela janela aberta acima da pia. A mãe queria saber o que acontecera, como David reagira. Bem, teve uma cena disse o pai como se o coma e a morte próxima de Brian fizessem parte de uma peça. David desligara-se. Invadira-o de novo aquela sensação de alteridade, de ser outro, aquele sentimento de ser pequeno, uma parte em vez de um todo, assunto de outra pessoa. De repente, sentira com muita intensidade que queria ir à floresta da Rua do Urso, descer até a pequena clareira. Uma trilha estreita, mas podia-se percorrê-la de bicicleta sendo em fila única. Dava na clareira. Fora ali, em cima do poço de observação Vietcong, que a turma experimentara um dos cigarros de Debbie Ross no ano passado e achara horrível. Fora ali, que haviam folheado seu primeiro exemplar da penthouse. Brian encontrar em cima do depósito de lixo no fundo da EZ Stop 24, pouco adiante de sua casa. E era ali que se sentavam com as pernas soltas no ar, balançando e tinham suas longas conversas e seus sonhos, a maioria de que iam ser os reis da escola média de West Wentford quando estivessem na oitava série. Era ali na clareira que se chegava pela trilha Oho-Shimim que a turma mais curtia sua amizade. E era para ali que Dave sentia de repente que tinha de ir. Bater a bola com a qual ele e Brian haviam disputado um bilhão de partidas de horse. Uma última vez dobrara os joelhos e arremessara. Vapte, rede apenas. Quando a bola voltara, jogara-a na grama. Os pais continuavam na cozinha, as vozes ainda zumbindo pela janela aberta, mas Dave nem mesmo pensara em enfiar a cabeça e dizer-lhes aonde ia. Talvez lhe houvessem proibido. Jamais lhe ocorrer a pegar a bicicleta, sair andando cabisbaixo, o passe azul claro do dispensado mais cedo, ainda colado na parte externa do bolso da camisa, embora a escola já houvesse acabado àquela altura do dia. Os grandes ônibus amarelos faziam suas viagens de volta. Rebanhos de meninos a gritar passavam batendo na lataria, agitando seus pés e merendeiras. Dave ignorara-os. Tinha a mente em outra parte. Mais tarde, o reverendo Martin lhe falaria da voz calma e baixa de Deus e Dave sentiria um leve reconhecimento, mas não parecer uma voz, então, nem um pensamento, nem mesmo uma intuição. A ideia que sua mente continuava retomando era de que, quando a gente tinha sede, todo o corpo clamava por água e a gente acabaria deitando no chão e bebendo de uma poça de lama se só conseguisse isso. Chegara à Rua do Urso, depois a trilha do Rochmi. Percorrera lentamente, a cabeça ainda baixa, parecendo um erudito às voltas com um enorme problema. A Rochmi não era propriedade exclusiva sua e de Brian. Muitas crianças a usavam normalmente no percurso de ida e volta da escola. A meio caminho da clareira, ele encontraram o invólucro da barra de chocolate e três mosqueteiros e pegaram. Era o único chocolate que Brian comia, chamava-o de três mosqueteiros e David não tivera a menor dúvida de que fora ele quem jogara aquilo ali à beira da trilha um ou dois dias antes do acidente. Não que Brian fosse em geral um desses caras porcos. Em circunstâncias normais, guardava o invólucro no bolso. Mas... Mas talvez alguma coisa tenha feito ele jogar. Alguma coisa que sabia que eu ia passar por aqui depois que o carro atropelasse ele e quebrasse a cabeça dele contra os tijolos. Alguma coisa que sabia que eu ia encontrar o invólucro e me lembrar dele. Dissera a si mesmo que estava louco, absolutamente malucóide. Mas talvez a loucura maior era que na verdade não achava que estava. Talvez parecesse maluquice se dito em voz alta, mas dentro da cabeça parecia perfeitamente lógico. Sem pensar no que fazia, David enfiar o invólucro vermelho e prateado na boca e chupar os pequenos fragmentos de chocolate doce da parte de dentro. Fizera isso de olhos fechados e com novas lágrimas espirrando das pálpebras. Quando todo o chocolate acabara e sobrar apenas o gosto de papel úmido, cuspir ao invólucro e continuara seu caminho. Na margem leste da clareira, um carvalho abria dois galhos grossos em vela em cima a uns seis metros do chão. A turma não se atrever a fazer o serviço completo e construir uma casa de árvore na convidativa forquilha. Alguém poderia ver e obrigá-los a desmanchá-la. Mas um dia trouxera tábuas, martelos e pregos para ali no verão passado e montar uma plataforma que ainda existia. David e Brian sabiam que os garotos da escola secundária às vezes a usavam. De vez em quando encontravam guimbas de cigarro e latas de cerveja nas velhas tábuas enegrecidas pelo tempo e até uma meia calça uma vez. Mas nunca depois de escurecer ao que parecia e a ideia de os garotos grandes usarem alguma coisa que eles tinham feito era na verdade meio lisonjeira. E os primeiros apoios que a gente tinha de agarrar para subir eram altos o bastante para desencorajar os pequenos. David escalara, faces molhadas, olhos inchados, ainda sentindo na boca o gosto do chocolate e papel úmido, ainda com o arquejo da coisa parecendo sanfona nos ouvidos. Sentia que ia encontrar algum outro sinal de Brian na plataforma com o invólucro dos três mosqueteiros na trilha, mas não havia nada. Só a placa pregada na árvore, a que dizia, posto de observação via Ticong, que haviam colocado poucas semanas depois de concluírem a plataforma. A inspiração para isso e para o nome que tinham dado a trilha foi um filme antigo com o árduo de Schwarzenegger, não lembrava o nome. Vivia esperando chegar ali em cima um dia e descobrir que os garotos grandes tinham arrancado a placa ou pintado alguma coisa nela com aerosol, tipo Chupem meu pau, mas nunca encontrara. Imaginava que eles deviam gostar dela também. Uma brisa sussurrou entre as árvores esfriando sua pele quente. Em qualquer outro dia, Brian estaria partilhando aquela brisa com ele. Estariam balançando os pés pendurados, conversando, rindo. David puserá-se a chorar de novo. Por que estou aqui? Nenhuma resposta. Por que vim? Alguma coisa me fez vir? Nenhuma resposta. Se tem alguém aí, por favor, responda. Nenhuma resposta durante um longo tempo. E então viera uma e não lhe parecera que apenas falava consigo mesmo e se engasgava com isso para obter algum conforto. Como quando estava junto de Brian, o pensamento que lhe vinha agora não parecia de modo algum seu. Sim, dissera esta voz, estou aqui. Quem é o senhor? Quem eu sou? Disser a voz e depois silenciara como se aquilo realmente explicasse alguma coisa. David cruzara as pernas, sentando-se como um alfaiate no meio da plataforma e fechar os olhos, envolver os joelhos com as palmas das mãos e abrir a mente o mais que pudera. Não tinha a menor ideia do que mais fazer. Assim esperava durante um período ignorado de tempo, ouvindo ao longe as vozes das crianças que voltavam para casa, cônscio das cambiantes, formas vermelhas e pretas no interior de suas pálpebras, quando o vento agitava os galhos acima e restes de sol deslizavam de um lado para o outro em seu rosto. Me diga o que quer perguntar a voz. Nenhuma resposta. A voz parecia não querer nada. Depois, me diga o que quer que eu faça. Nenhuma resposta da voz. Longe, longe, ouvir o som do apito dos bombeiros em Columbus Broad. Eram cinco horas. Estava sentado na plataforma de olhos fechados. Havia pelo menos uma hora, mas provavelmente duas. Sua mãe e seu pai teriam percebido que ele não estava na porta da garagem. Teriam visto a bola parada na grama. Estariam preocupados. Ele os amava e não queria preocupá-los. Num certo nível, percebia que a morte iminente de Brian o atingira tão forte quanto a ele. Mas não podia ir embora ainda, porque ainda não acabara. Quer que eu reze? Perguntara a voz. Eu tento, se o senhor quiser, mas eu não lhe conheço. A gente não vai à igreja e... A voz elevara-se acima da dele, não zangada, mas divertida, não impaciente, não nada que ele conseguisse interpretar. Você já está rezando, dissera. Para que devo rezar? Ah, merda! A múmia está atrás da gente, dissera a voz. Vamos andar um pouco mais depressa. Não sei o que quer dizer isso. Sabe, sim, não sei, não. Eu sei, sim, ele dissera, quase gemera. Eu sei, sim, quer dizer, pedir o que ninguém ousa pedir, rezar pelo que ninguém ousa rezar. É isso? Nenhuma resposta da voz. David abrir os olhos e à tarde o bombardeara com o crepúsculo, o brilho vermelho dourado de novembro. Tinha as pernas dormentes dos joelhos para baixo e sentia-se como acabasse de despertar de um sono profundo. A simples beleza revelada do dia surpreenderam e por um momento tiveram uma grande consciência de si como parte de alguma coisa inteira, uma célula na pele viva do mundo. Retirara as mãos dos joelhos, virara-as e estendera-as. Faça com que ele melhore, dissera. Deus, faça com que ele melhore. Se fizer, eu faço alguma coisa para o senhor. Ouço o que o senhor quer e faço, prometo. Não fechar os olhos, mas escutara com atenção, esperando ver se a voz tinha mais alguma coisa a dizer. A princípio, parecera que não. Ele baixara as mãos, começara a levantar-se e estremecera com a descarga de alfinetes e agulhas que lhe subira pelas pernas desde as plantas dos pés. Chegara mesmo a rir um pouco, agarrara um galho para afirmar-se e, enquanto fazia isso, a voz falara mais uma vez. David ouvia, a cabeça inclinada, ainda sentindo os músculos formigando loucamente à medida que o sangue voltava a penetrá-los. Então, a sentira com a cabeça. Tinham postos três pregos no tronco da árvore para prender a placa do posto de observação Vietcong. A madeira se encolher e empenara desde então e as cabeças enferrujadas dos pregos projetavam-se para fora. David tirara do bolso da camisa o passe azul com o dispensado mais cedo impresso e enfiaram-o numa das cabeças de pregos. Feito isso, marcara passo até o formigamento das pernas começar a diminuir e lançara-se escada abaixo. Fora para a casa, nem bem chegara a entrada da garagem e os pais saíam pela porta da cozinha. Ellen Carver ficara na ladeira, a mão em palas sobre a testa para assombrear os olhos e Ralph quase descia correndo até a calçada para encontrá-lo e sacudi-lo pelos ombros. Onde você estava? Onde diabos você estava, David? Fui dar uma volta na floresta da Rua do Urso, pensar em Brian. Nos deu um susto o diabo, dissera a mãe. Kisten juntou-se a ela na rampa da garagem, comia um pote de gelatina e trazia a boneca preferida, Melissa Sweetheart, debaixo do braço. Até Kisten estava preocupada, não estava? Não, dissera a Pi e continuara comendo sua gelatina. Está tudo bem com você? Perguntara o pai. Está. Tem certeza? Tenho. Entrar em casa, puxando uma das tranças de Pi ao passar por ela. Pi franzir o nariz para ele e depois sorrir. O jantar está quase pronto. Vá se lavar, dissera a Ellen. O telefone começara a tocar. Ela for atendê-lo, depois chamara David, que se dirigia ao banheiro do térreo para lavar as mãos bastante sujas, sujeira pegajosa, melenta de trepar em árvore. Vira-se e vira a mãe estendendo o telefone na mão fechada, contorcendo a outra sem parar no avental. Tentava falar, mas a princípio não saía som nenhum quando seus lábios se moviam. Ela engolira em seco e tentara novamente. É Debbie Ross para você. Ela está chorando. Acho que deve ter acabado. Pelo amor de Deus, seja delicado com ela. David atravessara a sala e pegara o telefone. invadiu mais uma vez a sensação de alteridade. Sabia que sua mãe estava pelo menos meia certa. Alguma coisa acabara. — Alô, dissera. — Senhora Ross. Ela chorava tão forte que a princípio não conseguira falar. Tentava, mas o que atravessava seu soluço era apenas uá, uá, uá. De um pouco mais distante, ele ouvir o senhor Ross dizer — Deixa comigo. E a senhora Ross dissera — Não, estou bem. — Houvera um grasnido fortíssimo no ouvido de David como um ganso faminto e então ela dissera. Brian acordou. — Foi, dissera David. O que ela acabara de dizer o fizera sentir-se mais feliz do que em toda a sua vida e, no entanto, não o surpreendia de modo algum. Ele morreu, perguntara-lhe Ellen com os lábios, uma das mãos ainda mergulhada no fundo do avental torcendo e girando. — Não, dissera David pondo a mão no bocal para falar com a mãe e o pai. Estava tudo bem, podia cuidar daquilo. Debbie Ross soluçava de novo. Ele achava que ela o faria toda vez que contasse alguém, pelo menos durante algum tempo. Não teria condições de evitar porque havia perdido a esperança. Ele morreu, repetira-lhe Ellen com os lábios. — Não, respondera-lhe meio irritado como se ela fosse surda. Morreu não, está vivo. Ela diz que ele acordou. A mãe e o pai ficaram boquiabertos como um peixe no aquário. Pi passara por eles, ainda comendo gelatina, o rosto inclinado para o da boneca que se projetava rígida da curva do braço. — Eu lhe disse que isso ia acontecer, dizia para Melissa Sweetheart num tom proibitivo de que isso encerra a discussão. Não disse? — Acordou, dissera a mãe de David com uma voz admirada, pensativa. — Vivo. — David, você está aí? perguntara a senhora Ross. — Sim, ela dissera. — Aqui mesmo. Uns 20 minutos depois que você saiu, o monitor do eletroencefalograma começou a mostrar ondas. Fui eu que vi primeiro. Mark estava lá embaixo na lanchonete pegando refrigerante e eu fui até a central dos enfermeiros. Não acreditaram em mim. Ela ria por entre as lágrimas. Bem, claro, quem acreditaria? E quando conseguia afinal alguém para vir ver, eles chamaram a atenção, em vez do médico, de tanta certeza que tinham de que aquilo não podia acontecer. Na verdade, substituíram o monitor. Não é a coisa mais impressionante que você já ouviu até hoje? — É, disse David, bárbaro. Os dois pais falavam-lhe com os lábios agora e o pai também fazia grandes gestos com as mãos. Para David, parecia um interno de um manicômio achando que participava de um torneio de jogos na TV. Aquilo lhe dera vontade de rir. Não queria fazê-lo enquanto estivesse no telefone. A senhora Ross não ia entender, portanto, se voltara para a parede. Só depois que viram as mesmas ondas altas no novo monitor, só que um pouco mais fortes, foi que uma das enfermeiras chamou o doutor Waslebsk. O neurologista. Antes que ele chegasse, Brian abriu os olhos e olhou para a gente. Me perguntou se eu tinha dado comida ao peixinho dourado hoje. Eu respondi que sim. O peixinho dourado estava ótimo. Não chorei nem nada. Estava atordoada demais para chorar. Então ele disse que a cabeça doía e tornou a fechar os olhos. Quando o doutor Waslebsk entrou, Brian parecia ainda em coma e ouviu o médico lançar um olhar para a enfermeira, tipo, por que ele incomoda com isso, sabe? Claro, dissera David. Mas quando o médico bateu as mãos junto ao ouvido dele, Brian abriu os olhos imediatamente. Você tinha que ver a cara daquele velho polonês, diz David. Ela ria, a risada rachada, grasnada de uma louca. Aí Brian disse que estava com sede e perguntou se podia tomar um copo d'água. Desmoronar inteiramente, então, os soluços tão altos no ouvido dele que quase machucavam. Depois sumiram e o pai de Brian dissera, David ainda está aí. Ele próprio também não parecia nada firme, mas não estava completamente aos berros, o que era um alívio. Claro, Brian não se lembra do acidente, não se lembra de nada antes de ter feito o dever de casa no quarto ontem à noite, mas se lembra do nome e endereço dele e dos nomes nossos. Sabe quem é o presidente e simplesmente consegue resolver problemas de matemática. O doutor Waslevic diz que já ouviu falar em casos como esse, mas na verdade jamais viu um. Chamou de um milagre clínico. Não sei se isso quer dizer realmente alguma coisa ou se é apenas uma coisa que ele sempre quis dizer, mas não me importa. Só quero agradecer a você, David, e Debbie também, do fundo dos nossos corações. A mim, perguntara David, uma mão puxava-o para fazer virar-se. Ele resistia. Por que está agradecendo a mim? Por trazer Brian de volta para nós. Você falou com ele. As ondas começaram a aparecer logo depois que você saiu. Ele ouviu você, David. Ouviu e voltou. Não fui eu, dissera David. Voltara-se. Os pais simplesmente pairaram acima dele os rostos frenéticos de esperança, perplexidade e confusão. A mãe chorava. Que dia de lágrimas for aquele? Só pique em geral berrava no mínimo seis de cada vinte e quatro horas. Parecia com medida. Eu sei o que estou dizendo, disser o Sr. Ross. Eu sei o que estou dizendo, David. Ele tinha de falar com os pais antes que o fitassem com tanta força que incendiassem sua camisa, mas antes de falar havia uma outra coisa que precisava saber. A que horas ele acordou e perguntou pelo peixinho dourado? Quanto tempo depois começaram a ver as ondas cerebrais? Bem, eles trocaram o monitor, ela contou isso e aí eu não sei. Ausentara-se por um momento depois dissera. Eu sei sim. Lembro que ouviu o apito dos bombeiros de Columbus Brody logo antes de tudo acontecer. Portanto, deviam ser cinco e cinco. David balançara a cabeça sem surpresa. Exatamente por volta da hora que a voz em sua cabeça lhe dizia você já está rezando. Posso ver ele amanhã? Sr. Ross rir então. David, pode vir vê-lo à meia-noite se quiser. Por que não? O doutor Wasleff diz que a gente tem de mantê-lo acordado de qualquer modo e fazer perguntas tolas a ele. Sei o que ele teme que Brian volte a entrar em coma, mas acho que isso não vai acontecer. Você acha? Não, disse David. Até logo, Sr. Ross. Desligaram o telefone depois e os pais simplesmente se haviam lançado sobre ele. Como foi que aconteceu? Queriam saber. Como foi que aconteceu e por que eles acham que você teve alguma coisa a ver com isso? David sentiu um ímpeto impressionantemente forte de baixar os olhos modestamente e dizer Bem, ele acordou e é só isso que eu sei na verdade, a não ser... Bem, faria uma pausa de aparente relutância e depois acrescentaria. O Sr. e a Sra. Ross acham que ele pode ter ouvido minha voz e respondido, mas sabem como eles estão perturbados. Era só o que bastava para dar início a uma lenda. Uma parte dele sabia disso e queria fazer isso. Uma parte dele realmente, realmente queria. Não fora a estranha voz interna que o detivera, mas um pensamento próprio mais intuído que formulado. Se você assumir o crédito, acaba aqui. Acaba o quê? Tudo o que importa responder a voz da intuição. Tudo o que importa. David, conta, disser o pai sacudindo ligeiramente os seus ombros. A gente está morrendo aqui. Brian acordou, ele disse, escolhendo com cuidado as palavras. Consegue falar, se lembrar. O cara do cérebro diz que é um milagre. O senhor e a senhora Ross acham que eu tive alguma coisa a ver com isso, que ele me ouviu quando eu falei com ele e voltou, mas não teve nada disso. Eu segurei a mão dele e ele não estava ali. Era a pessoa mais morta que já vi na minha vida. Por isso que chorei. Não porque os pais dele estavam tendo um ataque, mas porque ele tinha ido embora. Não sei o que aconteceu e não quero saber. Ele está acordado e é só o que me importa. É só com o que você precisa se importar, querido. Disseram-lhe a mão e deram-lhe um abraço rápido, forte. Estou com fome, ele dissera. O que é que tem para o jantar? 3. Agora pairava no escuro, cego, mas não surdo, buscando ouvir a voz a que o reverendo Gene Martin chamava de a voz calma e baixa de Deus. O reverendo Martin ouviria atentamente a história de Dave, não uma, mas muitas vezes, ao longo dos últimos sete meses e parecia especialmente satisfeito com o relato de como ele se sentira durante a conversa com os pais depois que terminar a conversa com o Sr. Ross. Você foi completamente correto, dissera o reverendo Martin. Não foi outra voz que ouviu no final, sobretudo a voz de Deus, a não ser no sentido de que Deus sempre fala conosco através de nossas consciências. As pessoas leigas, David, acreditam que a consciência é só uma espécie de sensor, um lugar onde a gente armazena sanções sociais, mas na verdade ela própria é uma espécie de estranho, muitas vezes nos conduzindo a boas soluções, mesmo em situações muito além da nossa compreensão. Compreende? Acho que sim. Você não sabia por que era errado assumir o crédito pelo reestabelecimento de seu amigo, mas não precisava saber. Satanás tentou você como tentou Moisés, mas neste caso você fez o que Moisés não fez ou não pôde fazer. Primeiro compreendeu, depois resistiu. E Moisés, o que foi que ele fez? O reverendo Martin contou-lhe que quando os israelitas que Moisés conduzia para fora do Egito sentiram sede, ele bateu numa pedra com o bastão de arão e fez a água esguichar de dentro dela. E quando os israelitas lhe perguntaram a quem deviam agradecer, respondeu que podiam agradecer a ele. O reverendo Martin bebericava uma xícara de chá com as palavras feliz, alegre e livre impressas no lado ao contar esta história, mas o que havia na xícara não cheirava exatamente a chá para David. Cheirava mais ao uísque que seu pai às vezes bebia enquanto assistia ao último noticiário. Só um passo errado numa longa e laboriosa vida a serviço de Deus, dissera alegremente o reverendo Martin, mas por isso Deus impediu a entrada dele na terra prometida. Foi Josué quem conduziu seu povo por outro lado do rio, bando de nojentos, ingratos que eles eram. Essa conversa se dera numa tarde de domingo, em junho. Naquela época, os dois já se conheciam havia bastante tempo e sentiam-se à vontade um com o outro. David adquiriu o hábito de ir à igreja de manhã depois caminhar até o curato metodista na tarde de domingo e conversar mais ou menos uma hora com o reverendo Martin no gabinete dele. Esperava com prazer esses encontros e Gene Martin também. Sentia-se imensamente encantado com a criança que no momento parecia um menino comum e no seguinte alguém muito mais velho do que ele. E tinha uma outra coisa. Ele acreditava que David Carver havia sido tocado por Deus e que o toque de Deus talvez ainda não tivesse passado. Fascinavam a história de Brian Ross e como que ocorrera Brian levar a David, um perfeito ignorante religioso de fins do século XX, a buscar respostas, buscar Deus. Contar à mulher que David era o único convertido legítimo que vira até então e o que acontecera com o amigo dele era o único milagre moderno de que ouvira falar em que realmente podia acreditar. Brian levantara-se da cama lépido e fagueiro a não ser por uma ligeira coxeadura e os médicos diziam que mesmo isso talvez desaparecesse em mais ou menos um ano. Maravilhoso, responder Estela Martin. Isso vai ser um conforto para mim e o bebê se seu jovem amigo disser a coisa errada sobre a instrução religiosa que recebe e você for parar no tribunal sob acusação de abusar de uma criança. Precisa ter cuidado, Gene e é louco por ficar bebendo na frente dele. Eu não fico bebendo na frente dele disser o reverendo Martin encontrando de repente uma coisa interessante para ver pela janela. Por fim, retornaram os olhos para a mulher. Quanto a outra coisa, o senhor é meu pastor. Continuara vendo David nas tardes de domingo. Ele próprio não fizera ainda nem trinta anos e descobrira pela primeira vez ver os prazeres de escrever numa tábua inteiramente virgem. Não deixara de misturar Gene Seagran ao chá, uma tradição de muito tempo das tardes de domingo, mas deixava a porta do gabinete aberta sempre que ele e David estavam juntos. A TV ficava ligada durante essas conversas com o botão multi acionado e sintonizada nas várias competições atléticas dominicais. Futebol americano sem som quando David vier a primeira vez, depois basquete sem som e mais tarde beisebol sem som. Fora durante um jogo de beisebol sem som entre os índians e o A.S. que David ficara ruminando sobre a história de Moisés e a água da pedra. Depois de algum tempo, ergueram os olhos da tela da TV e dissera Deus não é muito clemente, é? Sim, na verdade é, dissera o reverendo Martin parecendo um pouco surpreso. Ele tem de ser porque é muito exigente. Mas é cruel também, não é? Gene Martin não hesitara. É, dissera, Deus é cruel. Tenho aí milho de pipoca, David. Gostaria que eu fizesse um pouco? Agora ele flutuava no escuro tentando ouvir o Deus cruel do reverendo Martin, o que recusara Moisés a entrada em Canaã porque Moisés uma única vez reivindicara a obra de Deus como sua, o que ousara uma vez de alguma maneira para salvar Brian Ross, o que depois assassinar a sua doce irmãzinha e puser o resto dele nas mãos de um gigante lunático com os olhos vazios de um paciente em coma. Havia outras vozes no lugar escuro aonde ele ia quando rezava. Ouvia-as frequentemente ali, em geral distantes, como as vozes indistintas ao fundo quando se fazia uma ligação interurbana às vezes mais claras. Agora uma delas era muito clara, na verdade. Se rezar, reze para mim, dizia. Por que iria rezar para um Deus que mata irmãs pequenas? Você jamais vai rir de novo às graças dela nem fazer cócegas nela até ela guinchar nem puxar as tranças dela. Ela está morta e você e seus pais na cadeia. Quando ele voltar, o policial louco, na certa, vai matar vocês. Os outros também. Foi isso que seu Deus fez e realmente que mais se pode esperar de um Deus que mata irmãs pequenas? Ele é tão louco quanto o policial quando a gente analisa bem. Mas você se ajoelha diante dele. Vamos lá, David, se anima. Arranje um apoio, reze para mim, pelo menos eu não sou louco. Não ficou balançado por essa voz, não muito pelo menos. Já ouvira antes, talvez a primeira vez envolvida naquela forte vontade de dar aos pais a impressão de que chamara Brian de volta das extremas profundezas de seu coma. Ouvia mais claramente, mais pessoalmente, em suas preces diárias e isso o perturbava. Mas quando falaram ao reverendo Martin, como aquela voz interferiria, como se estivesse numa extensão de telefone, ele apenas rira. Como Deus, Satanás tende a falar com a gente de maneira claríssima em nossas orações e meditações, dissera. É quando estamos mais abertos, mais em contato com o nosso pneuma. Pneuma, que é isso? Espírito, a parte de nós que anseia por realizar seu potencial divino e ser eterna, a parte que Deus e Satanás disputam até hoje. Ensinar a David um pequeno mantra para usar nesses momentos e ele o usava agora. Vede em mim, estás em mim, pensou repetidas vezes. Esperava que a voz do outro desaparecesse, mas também precisava superar a dor mais uma vez. Ela continuava a voltar com o cólica. Pensar no que acontecer a Pido ia muito fundo. E sim, de fato, ressentia-se contra Deus por deixar o policial insano empurrá-la por aquela escada abaixo. Ressentia-se, diabos, odiava. Vede em mim, Deus, está em mim. Deus, vede em mim, está em mim. A voz de Satanás, se na verdade era ele, David não sabia o certo, desapareceu e durante algum tempo restou apenas a escuridão. Me diga o que fazer, Deus, me diga o que fazer. E se for sua vontade, que a gente morra aqui, me ajude a não perder tempo ficando furioso ou com medo ou berrando por uma explicação. Ao longe, o uivo de um coiote. Depois, nada. Ele esperou, tentando manter-se aberto e mesmo assim não houve nada. Acabou desistindo e disse as palavras finais da oração que o reverendo Marte lhe ensinara, murmurando-as dentro das mãos cruzadas. Senhor, tornai-me útil a mim mesmo e ajudai-me a lembrar que só quando for poderei ser útil aos outros. Ajudai-me a lembrar que sois o meu Criador. Eu sou o que me fizestes. Às vezes o polegar em vossa mão, às vezes a língua em vossa boca. Fazei de mim um vaso inteiro para o vosso serviço. Graças. Amém. Abriu os olhos. Como sempre, primeiro fitou a escuridão no centro das mãos trançadas e, como sempre, a primeira coisa que isso fez lembrar foi de um olho, um buraco parecendo um olho. Mas de quem? De Deus? Do diabo? Talvez dele mesmo. Levantou-se, girou lentamente, olhou os pais. Eles o olhavam. Ela estupefada, Ralph sério. Ora, graças a Deus, disse a mãe. Estava rezando? Você ficou ajoelhado quase meia hora. Achei que devia ter pego no sono. Estava rezando? Estava. Faz isso o tempo todo ou é um caso em especial? Três vezes por dia, de manhã à noite e uma vez no meio. A do meio eu uso para agradecer as coisas boas da minha vida e pedir ajuda para coisas que eu não entendo. Rio um som curto, nervoso. Tem sempre muitas dessas. É coisa recente ou tem feito desde que começou a ir àquela igreja? Ela continuava olhando-o com uma perplexidade que fazia David sentir-se constrangido. Em parte, era o olho roxo. Estava ficando com uma baita luneta onde o policial a esmurrara. Mas não era só isso nem mesmo a maior parte disso. Olhava-o como se jamais tivesse visto antes. Ele vem fazendo isso desde o acidente de Brian, disse Ralph. Tocou o local inchado acima do olho esquerdo, estremeceu e tornou a deixar cair a mão. Fitava David através de dois conjuntos de barras parecendo tão constrangido quanto ele. Subi para lhe dar um beijo de boa noite uma vez. Alguns dias depois que levaram Brian para casa e vi você ajoelhado ao pé da cama. A princípio, achei que talvez estivesse bem fazendo alguma outra coisa. Aí, ouvi parte do que dizia e compreendi. David sorriu sentindo um calor em rusbecer as faces. Era inteiramente absurdo nas circunstâncias. Mas que jeito? Agora, eu rezo em minha mente. Nem movo os lábios. Uns garotos me ouviram murmurando sozinho um dia na sala de estudo e acharam que eu estava ficando pirado. Talvez seu pai entenda, mas eu não, disse Ellen. Eu falo com Deus, ele disse. Era embaraçoso, mas talvez se dissesse logo de uma vez e sem rodeios não tivesse de dizer de novo. Rezar é isso, falar com Deus. A princípio, é como falar com a gente mesmo, mas depois muda. Você sabe isso por si mesmo ou foi seu novo amigo dos domingos quem lhe disse? Uma coisa que eu sei por mim mesmo. E Deus responde, às vezes acho que escuto, disse David. Meteu a mão no bolso e tocou com as pontas dos dedos o cartucho da escopeta. E uma vez sei que escutei, pedi a ele que fizesse Brian ficar bom. Depois que o papai me levou ao hospital, fui na floresta da Rua do Urso e subi na plataforma porque eu e Bri fizemos uma árvore lá e pedi a Deus para ele ficar bom. Disse que se fizesse isso, eu dava a ele uma espécie de promissória. Sabe o que quer dizer? Sei, David. Eu sei o que é uma promissória. E ele já cobrou? Esse seu Deus? Ainda não. Mas quando eu ia descendo da árvore, Deus me mandou botar o passe de dispensado mais cedo da escola num prego enfiado no tronco lá em cima. Era como se quisesse que eu entregasse o passe a ele e não a senhora Hard no gabinete. E mais uma coisa. Queria que eu descobrisse o máximo que pudesse sobre ele. O que é, o que quer, o que faz, o que não fará. Não ouvi isso tudo exatamente em palavras, mas ouvi o nome do homem que ele queria que eu procurasse, Reverendo Martin. Por isso é que vou à igreja metodista. Mas não acho que Deus ligue muito para rótulos. Ele só me mandou frequentar a igreja pelo coração e o espírito e o Reverendo Martin pela mente. Eu nem mesmo sabia quem era o Reverendo Martin a princípio. Sabia sim, disse L. Carver. Falava com a voz suave e tranquilizadora de quem, de repente, percebe que a pessoa com quem está falando tem problemas mentais. Dini Martin esteve lá em casa dois ou três anos seguidos fazendo coleta para ajuda à África. É mesmo? Eu não vi. Acho que devia estar na escola quando ele veio. Bobagem, disse a mãe agora em tom de absoluta decisão. Ele vinha na época do Natal. Logo, você não podia estar na escola. Agora ouça, David. Preste muita atenção. Quando teve aquele negócio com o Brian, você deve... Bem, não sei... Deve ter achado que precisava de ajuda de fora. E seu subconsciente pescou o único nome que conhecia. O Deus que você ouviu no momento de pesar era sua mente subconsciente buscando respostas. Virou-se para Ralph e abriu as mãos. Aquela leitura obsessiva da Bíblia já era bastante ruim. Mas isso, por que não me falou desse negócio de reza? Por que me pareceu um assunto particular? Ele encolheu os ombros sem encará-la e não fazia mal a ninguém. Ah, não! Rezar é ótimo. Sem isso, torturas como arrancar as unhas e a donzela de ferro nas certas jamais seriam inventadas. Aquela era uma voz que David já ouvira antes, a voz nervosa, insolente, que ela adotava quando tentava não se desmontar inteiramente. Fora assim que falara com ele e seu pai quando Brian estava no hospital. Ficaram nesse estado de espírito mais ou menos uma semana mesmo depois de Brian voltar. O pai de David afastou-se dela, enfiando as mãos nos bolsos e olhando nervoso para o chão. Isso pareceu enfurecê-la mais que nunca. Voltou-se de novo para David mexendo a boca, os olhos reduzindo com novas lágrimas. Que tipo de acordo ele fez com você, esse Deus maravilhoso? É igual ao das trocas de figurinhas de beisebol que você fez com seus amigos? Ele disse, escuta, eu troco este perfeito Brian Ross 84 por aquela Christ 88. Foi isso? Ou mais como minha senhora, ele é seu filho e não quero me intrometer, mas porque não deixa o menino em paz? Acho que perdeu sua filha pequena e eu perdi meu marido. Todos nós tivemos um dia terrível. Era a mulher que atirara no policial. Estava sentada no pé do catre. Os cabelos negros caíam-lhe nas faces como asas frouxas, mas não tapavam o rosto. Ela parecia em choque, aflita e cansada. Acima de tudo, cansada. David não se lembrava de jamais ter visto dois olhos tão exaustos. Julgou por um momento que a mãe ia voltar sua ira para a mulher de cabelos negros. Não o teria surpreendido. Ela às vezes explodia com estranhos totais. Lembrava-se de uma vez quando tinham seis anos em que ela atacara um candidato político que pedia votos na frente do supermercado do bairro. O cara cometeu o erro tático de tentar entregar-lhe um panfleto quando ela segurava uma abraçada de produtos e já estava atrasada para um compromisso. Ela lançara-se contra ele como um animalzinho feroz, perguntando-lhe quem ele achava que era, que achava que defendia, qual sua posição sobre o déficit comercial, se algum dia fumar a maconha, se apoiava o direito de escolha das mulheres. Sobre a última pergunta, o cara for enfático. Apoiava o direito de escolha das mulheres, disse com orgulho a Ellen Carver. Ótimo, excelente, porque eu escolho agora dizer ao senhor, te manda da minha frente, porra! Ela gritara, e fora então que o cara simplesmente dera no pé. E David não o censurava, mas alguma coisa no rosto da mulher de cabelos negros, Mary, pensou ela, ela chama Mary, fez a sua mãe mudar de ideia, se na verdade tinha pensado em explodir. Em vez disso, ela se concentrou mais uma vez em David. Então, algum recado do grande D sobre como a gente deve se livrar disto? Você ficou ajoelhado bastante tempo, deve ter havido algum tipo de mensagem. Ralph voltou-se para ela. Pare de azucrinar o menino, Rosno. Pare, pronto. Acha que só você está sofrendo? Ela lançou-lhe um olhar perigosamente próximo do desprezo e depois tornou a olhar para David. E aí? Não, ele disse. Nenhuma mensagem. Bem-vindo alguém aí, disse Mary alto. Havia uma janela atrás de seu country. Ela subiu nele e tentou ver lá fora. Merda! Grade e vidro fosco com tela. Mas eu ouvi com certeza. David também ouviu um motor se aproximando. De repente acelerou, roncando a toda força. O som foi acompanhado de um cantar de pneus. Ele olhou para o velho que encolheu os ombros e ergueu as mãos, palmas para cima. David ouviu que podia ser um berro de dor e depois outro grito. Humano, desta vez. Seria melhor pensar que for o ivo do vento numa sarjeta ou numa calha, mas ele achava que for humano com quase toda certeza. Que diabos? Disse Ralph. Nossa, alguém está se esgoelando. Será o policial, vocês acham? Deus, tomara que sim! Gritou Mary com fúria, ainda em pé no catre, e espreitando pela janela inútil. Espero que alguém esteja arrancando os pulmões dele do peito. Olhou para eles. Os olhos continuavam cansados, mas agora pareciam igualmente alucinados. Talvez seja socorro. Já pensaram nisso? Talvez seja socorro. O motor, não perto demais, mas de nenhum modo distante, acelerou. Os pneus tornaram a cantar como cantavam no cinema e na TV, mas dificilmente na vida real. E então se ouviu um som de esmagamento. Madeira, metal, talvez os dois. Uma breve buzinada, como se alguém inadvertidamente esbarrasse na buzina do carro. Ergueu-se o uivo de um coiote, trêmulo e vítreo. Juntaram-se a ele outro e mais outro. Pareciam gozar a ideia de socorro da mulher de cabelos negros. Agora o motor se aproximava, roncando num nível suave, pouco acima do ponto morto. O homem de cabelos brancos sentava-se no pé do cátrio da cela, as mãos imprensadas dele com o dedo entre as coxas. Falou-se em erguer os olhos das mãos. Não vão tendo muita esperança, não. A voz suava tão rachada e poerenta como as planícies salgadas oeste e norte dali. Não é ninguém, só ele mesmo. E eu lá não conheço o som desse motor. Eu me recuso a acreditar nisso, disse decididamente Ellie Carver. Pode recusar o que quiser, dona, disse o velho. Não faz diferença mesmo. Eu estava no comitê que aprovou a verba para um novo carro-patrulha da cidade. Pouco antes de acabar meu mandato e deixar a política, foi assim. Foi em Carson City novembro passado com Cole e Dick e a gente comprou ele num leilão de departamento antidroga do governo. Esse carrinho aí mesmo. Olhei o motor antes de dar o lance e fiz metade do caminho de volta variando de 100 a 170 quilômetros. Eu conheço ele, sim, senhor. É o carrinho da gente mesmo. E quando David se voltou para olhar o velho, a voz calma e baixa que ouvira pela primeira vez no quarto de hospital de Brian lhe falou. Como sempre, sua chegada foi uma grande surpresa e as duas palavras que disse não fizeram nenhum sentido imediato. O sabonete. Ele ouviu as palavras com clareza como ouvira você está rezando quando sentado no posto de observação via Ticong de olhos fechados. O sabonete olhou o canto à esquerda do fundo da cela que dividia com o velho senhor cabelos brancos. Havia uma privada sem tampa. Ao lado, uma antiga pia de esmalte com manchas de ferrugem. Junto da torneira direita, uma barra verde do que só podia ser sabonete Irish Spring. Lá fora, o som do motor do carro-patrulha de desespero crescia e aproximava-se. Um pouco mais longe, os coiotes uivaram. Para David, aqueles uivos começavam a soar como gargalhadas de lunáticos quando os guardas deixam o manicômio. 4. A família Carver vinha demasiado perturbada e concentrada em seu captor para ver o cachorro morto de pendurado na placa de boas-vindas, mas Johnny Merrimville era um observador experiente. E, na verdade, agora dificilmente se poderia deixar de vê-lo. Desde que os Carver haviam passado por aquele caminho, os urubus o tinham descoberto. Estava no chão, embaixo da carcaça, as aves mais medonhas que Johnny já vira até então, um puxando o rabo do pastor alemão, o outro mastigando uma das patas pendentes. O corpo balançava de um lado para o outro na corda torcida em volta do pescoço. Johnny emitia um som de nojo. Urubus, disse o policial, Deus do céu, não são uma coisa? A voz engrossara bastante. Ele espirrara mais duas vezes no percurso até a cidade e, na segunda, haviam saltado dentes como o sangue que esguichava da boca. Johnny não sabia o que estava acontecendo com ele e não se importava. Desejava apenas que aquilo se apressasse. Vou lhe contar uma coisa sobre os urubus, continuou o policial. Acordam para dormir e acordam bem devagar. Aprendem indo aonde tem de ir. Não concorda, mon capitaine? Um tira lunático que citava a poesia. Que coisa mais sartreana! Como queira, seu guarda. Não tinha a menor intenção de antagonizá-la se pudesse evitar. O cara parecia autodestrutivo e Johnny queria ainda estar vivo quando o processo terminasse. Passaram pelo cachorro morto e as coisas medonhas e peladas que se banqueteavam nele. E os coiotes, Johnny? Que era que havia com eles? Mas não permitia pensar nos coiotes enfileirados nos dois lados da estrada a intervalos regulares como um guarda de honra nem como debandavam igual ao Blue Angels assim que o carro-patrulha passava voltando para o deserto como se tivessem a cabeça em chamas e a cauda. Eles peidam, você sabe? Disse o policial com a voz empapada de sangue. Os urubus. Não, eu não sabia disso. Sim, senhor. As únicas aves que fazem isso. Eu lhe conto para você poder pôr no seu livro capítulo 16 de Viajando na Harley. Johnny pensou que o suposto título de seu livro jamais soara tão quintessencialmente estúpido. Passavam agora por um estacionamento de trailer. Johnny viu uma placa em frente a um deles de dupla largura enferrujado que dizia Sou o pistoleiro beberrão leitor da bíblia inimigo de Clinton filho da puta esqueço cachorro cuidado com o dono Bem-vindo ao inferno da country music pensou Johnny O carro patrulha contornou o prédio de uma empresa de mineração Havia inúmeros carros e caminhonetes no estacionamento o que pareceu estranho a Johnny Já passara muito a hora do expediente muito mesmo porque não estavam aqueles carros em suas casas ou diante do bar local É disse o policial ergueu uma mão como para fazer um enquadramento Já estou vendo capítulo 16 Os urubus peidões de desespero Soa como a porra de um romance de Edgar Rice Burroughs não soa Mas Burroughs era melhor escritor que você e sabe por quê? Porque era um escriba sem pretensões ou com prioridades contar a história fazer o serviço dar às pessoas alguma coisa que possam desfrutar sem se sentir muito idiotas e ficar longe das colunas de mexericos Aonde está me levando? Perguntou Johnny esforçando-se por um tom neutro Para a cadeia disse o policial enorme com sua voz socada líquida onde qualquer coisa que você zurrar será abusada contra você numa espécie de grasnido Curvou-se para a frente encolhendo-se com a dor nas costas onde o policial chutara Você precisa de ajuda disse tentava manter a voz não acusatória até mesmo gentil Sabe disso seu guarda? Você é que precisa de ajuda respondeu o policial espiritual física e editorial taque mas não virá ajuda nenhuma Johnny você comeu seu último almoço literário e sua última buceta cultural está sozinha no mato e esses serão os mais longos 40 dias e 40 noites de toda a sua vida inútil As palavras tiniram na cabeça de Johnny como badaladas de um sino fraco Ele fechou os olhos por um instante e depois tornou a abri-los Estavam agora na cidade propriamente dita passando pelo bar Gales Beach de um lado e o True Value Hardware do outro Não havia ninguém nas calçadas absolutamente ninguém Ele jamais vira uma cidadezinha do oeste realmente movimentada mas aquela era ridícula absolutamente ninguém Ao passarem pelo posto da Conoco vi um cara no escritório recostado na cadeira com os pés em cima da escrivaninha mas foi só a não ser que logo adiante dois animais atravessaram trotando tranquilos o que parecia ser o único cruzamento da cidade em diagonal sob o sinal de trânsito a piscar Johnny tentou dizer se que eram cães mas não eram eram coiotes Não é só o tira Johnny não pense que é alguma coisa normal está acontecendo aqui alguma coisa muitíssimo anormal ao se aproximarem do cruzamento o policial meteu o pé no freio Johnny desprevenido foi lançado contra a tela entre o banco da frente de trás bateu com o nariz e berrou com a dor repentina o policial não tomou conhecimento dele Bill Rancourt gritou alegre porra aquele é o Bill Rancourt eu estava imaginando onde ele tinha se metido bêbado no porão do The Broken Drum aposto que era lá que ele estava dólares para as rosquinhas Billy colhudo porra se não é meu lariz gritou Johnny recomeçaram a sangrar e ele mais uma vez soava como uma sirene de nevoeira humana ah Deus como dói cala a boca baby disse o policial Deus do céu como você é chato deu uma pequena ré depois virou o carro rádio patrulha para o oeste no cruzamento baixou o vidro e enfiou a cabeça para fora a nuca era agora da cor de tijolos enegrecido pela idade cheia de bolhas riscada de rachas fios de sangue brilhantes cobriam algumas delas Billy gritou o policial ei você seu Bill Rancourt ei seu velho maldito o lado oeste de desespero parecia ser uma zona residencial empoeirada e sem vida mas talvez um ou dois níveis acima do estacionamento de trailers com os olhos marejados Johnny viu um homem de blue jeans e um chapéu de vaqueiro parado no meio da rua olhava duas bicicletas ali viradas de cabeça para baixo com as rodas para cima eram três mas a menor delas de menina cor de rosa caíra com o vento forte as rodas das outras giravam loucamente o cara ergueu os olhos viu o carro rádio patrulha acenou o hesitante e veio na direção deles o policial virou a cabeça larga e quadrada para Johnny atrás que compreendeu imediatamente que o cara lá fora não devia ter dado uma boa olhada naquele guardião de lei em particular se estivesse dado estaria agora correndo na direção oposta a boca do policial tinha uma aparência chupada frouxa de lábios sem dentes para sustentá-los por trás e escorria sangue dos cantos em pequenos filetes um dos olhos era um caldeirão de sangueira não fosse pelo ocasional brilho cinza que vinha das profundezas podia ser uma órbita vazia uma reluzente camada de sangue cobria metade de cima da camisa kaki esse aí é Bill Hancourt ele confidenciou alegremente é quem corta meu cabelo eu estava procurando ele baixou a voz para aquele tom que se fazem confidências e acrescentou ele bebe um pouco voltou-se para a frente engatou a primeira e pisou fundo no acelerador o motor roncante e voo os pneus cantaram Johnny viu-se lançado para trás gritando de surpresa o carro patrulha remeteu para a frente Johnny estendeu os braços enfiou os dedos na tela e tornou a erguer-se para o assento viu o homem de jeans e chapéu de vaqueiro Billy colhudo Rancourt ali parado na rua a uns 30 metros diante das bicicletas olhando-os aproximarem pareceu crescer no para-brisas à medida que o carro rádio patrulha corria para ele era como assistir a algum truque de câmera maluca não guichou Johnny batendo a mão esquerda na tela atrás da cabeça do policial não não faça isso senhor cuidado no último minuto Billy Rancourt compreendeu e tentou correr lançou-se para a direita em direção a uma casa baixa em cansadas ruínas atrás de uma cerca de estacas mas era muito pouco e muito tarde ele gritou depois veio aquele som de alguma coisa sendo esmagada quando o carro patrulha o atingiu com forço bastante para fazer estremecer o chassi sangue espirrou na cerca de estacas ouviu-se um duplo baque debaixo do carro ao passarem as rodas por cima do homem caído e então o carro bateu na cerca e derrubou-a o enorme policial freou parando o veículo na entrada abandonada e suja da casa em ruínas Johnny foi de novo jogado contra ela mas desta vez conseguiu erguer o braço e a cabeça protegendo o nariz Billy seu babaca gritou alegre o policial ta que a lá Billy rancor gritou Johnny virou-se no banco traseiro do carro patrulha e viu rastejar o mais rápido que podia para o norte da rua não muito rápido arrastava uma perna quebrada marcas de pneus atravessavam-lhe as costas da camisa e o conjunto de jeans o chapéu de vaqueiro caíra no asfalto agora virado de cabeça para baixo como as bicicletas Billy Rancor tocou nele com o joelho virando-se de lado e o sangue jorrou pela aba como água mais sangue esguichava do crânio partido e de cara quebrada estava muito ferido mas embora tivesse sido atingido em pleno corpo e depois atropelado não parecia nem perto de morrer para Johnny não era grande surpresa na maioria das vezes demorava muito matar um homem vira isso repetidas às vezes no Vietnã rapazes vivos com metade da cabeça estourada rapazes vivos com as vísceras amontoadas no colo atraindo moscas rapazes vivos com as jugulares guichando por entre os dedos imundos as pessoas em geral demoram a morrer isso é que era o horror e erra gritou o policial e pôs a marcha do carro patrulha em ré os pneus cantaram e fomegaram na calçada saltaram de volta para a rua e passaram por cima do chapéu de vaqueiro de Billy Hancourt a parte de trás do carro bateu numa das bicicletas ela fez um barulho dos diabos rachou o vidro de trás depois voou para fora do campo de visão por um momento antes de tornar a cair na frente Johnny teve tempo de ver que Billy Hancourt parara de arrastar-se virava a cabeça para eles a cara de nariz quebrado e riscada de sangue numa expressão de indizível resignação não deve ter nem 30 anos pensou Johnny e então o homem foi derrubado pelo carro em ré que passou por cima do corpo e parou em ponto morto no meio fio do outro lado o policial bateu na buzina com a ponta do cotovelo fazendo-o açoar um breve instante ao virar de novo para a frente diante do carro patrulha Billy Hancourt jazia de bruxos numa imensa poça de sangue um dos pés contorceu-se e depois parou o Al fez o policial que sujeira da porra hein é você matou ele disse Johnny de repente não queria mais fazer o jogo do cara sobreviver a ele não ligava mais para o livro ou a Harley nem para onde pudesse estar Steve Ames talvez depois se houvesse depois fosse ligar para algumas dessas coisas mas não agora agora em seu choque e aflição surgia um antigo esboço de si mesmo de algum lugar interior uma versão da revista de Johnny Maryville que estava cagando para o prêmio Pulitzer para o prêmio nacional do livro ou para comer atrizes com ou sem esmeraldas você passou por cima dele na rua com uma porra de um coelho cara valentão o policial virou-se lançou-lhe um olhar de avaliação com o olho são e tornou-o a voltar-se para o parabrisa eu vos ensinei o caminho da sabedoria disse guiei-vos pelos caminhos certos quando o seguirdes vossos passos não serão estreitos e quando correr diz não deveis tropeçar isto é do livro dos advérbios John mas acho que o velho Billy tropeçou é acho sim ele sempre foi um pé de chumbo mesmo acho que era esse o grande problema dele Johnny abriu a boca uma das poucas vezes em toda sua vida nada saiu talvez fosse melhor assim agarraivos a instrução não a solteis guardaia pois ela é nossa vida é um conselhozinho que o senhor podia aceitar senhor Maryville dá licença por um minuto saltou e foi até o homem morto na rua as botas parecendo tremeluzir quando o vento cada vez mais forte lançava areia sobre elas tinha agora uma grande mancha de sangue no fundilho da calça do uniforme e quando se curvou para pegar o falecido Billy Hancock Johnny viu mais sangue vazando pelas costuras rasgadas debaixo dos braços era como se ele literalmente suasse sangue talvez provavelmente acho que ele está à beira de desabar e de se esvair em sangue como os hemofílicos às vezes se não fosse tão malditamente grande na certa já estaria morto você sabe o que tem de fazer não sabe sim claro que sabia tinha um gênio ruim um gênio terrível e parecia que nem a surra dada por um policial homicida mania como dar a isso o que tinha de fazer agora era manter esse gênio sob controle nada de outras exaltações tipo chamar o policial de cara valentão como ainda há pouco isso lhe valer um olhar de que não gostara nem um pouco um olhar perigoso o policial arrastou o corpo de Billy Hancock para o outro lado da rua passando entre as duas bicicletas e contornando a que ainda tinha as rodas a girar e os raios a brilhar do crepúsculo pisou no pedaço derrubado da cerca de estacas subiu a escada da casa atrás e mudou seu fardo de lugar para poder forçar a porta esta se abriu sem qualquer dificuldade Johnny não ficou surpreso imaginava que as pessoas ali em geral não se davam ao trabalho de trancar as portas vai ter de matar as pessoas lá dentro pensou é inteiramente automático mas o policial apenas se curvou descarregou seu fardo e voltou de costas para a pequena varanda fechou a porta e esfregou a mão na parte de cima dela deixando manchas de sangue no lintel era tão alto que nem mesmo precisou esticar-se para fazer isso o gesto causou em Johnny um calafrio profundo era como uma coisa do livro do êxodo instruções ao anjo da morte para passar adiante só que aquele homem era o anjo da morte o destruidor o policial voltou para o carro patrulha entrou e voltou serenamente para o cruzamento por que levou ele para dentro perguntou Johnny que queria que eu fizesse perguntou o policial a voz era mais grossa que nunca agora ele parecia quase gargarejar as palavras deixar ele para os urubus você me envergonha moncaptém convive há tanto tempo com os chamados caras civilizados que começa a pensar como eles o cachorro um homem não é um cachorro disse o policial com uma voz estudadamente afetada virou a direita no cruzamento depois quase imediatamente tomou a esquerda entrando no estacionamento perto da prefeitura da cidade desligou o motor saiu e abriu a porta de trás da direita isso ao menos poupou a Johnny a dor e esforço de deslizar o corpo estrupiado pelo encosto afundado do banco de motorista uma galinha não é um prato de galinha e um homem não é um cachorro Johnny nem mesmo um homem como você vamos lá salte vupte Johnny saltou tinha plena consciência do silêncio os sons que ouvia o vento o açoite do álcool ali na parede de tijolos da prefeitura um chiado monótono que vinha de algum lugar ali perto apenas enfatizavam aquele silêncio transformavam numa coisa semelhante a um domo esticou-se estremecendo com a dor nas costas e na perna mas precisando fazer alguma coisa pelo resto dos músculos terrivelmente paralisados então se obrigou a encarar a ruína na cara do policial a altura do homem era intimidante e de algum modo desorientadora não era apenas porque com 1,83 Johnny estava acostumado a ver o rosto das pessoas de cima e não de baixo era a extensão da diferença de altura não os meros 3 centímetros mas no mínimo 10 depois havia a largura do sujeito a largura perpendicular ele não apenas ficava de pé avultava por que não me matou como fez com aquele cara lá atrás Billy ou será que não faz sentido até perguntar você está além do porquê ah merda estamos todos além do porquê você sabe disso disse o policial exibindo os dentes sangrentos no sorriso que Johnny dispensaria o importante é escute com atenção eu posso soltar você gostaria ainda deve ter pelo menos dois livros idiotas inúteis em sua mente talvez até meia dúzia poderia escrever alguns antes que a coronária explosiva que está à sua espera mais adiante na estrada acabe levando você de vez e sei que com o tempo ia deixar este interlúdio para trás e voltar a se convencer de que o que faz justifica de alguma maneira sua existência gostaria disso Johnny gostaria que eu soltasse você viva a Irlanda pensou Johnny sem absolutamente motivo algum e por um pesadelesco momento sentiu que ia rir então a vontade passou e ele balançou a cabeça sim eu gostaria muitíssimo livre como um pássaro fora da gaiola o policial bateu os braços demonstrando e Johnny viu que as manchas de sangue embaixo dele se haviam espalhado a camisa do uniforme tingira-se agora de carmesim ao longo das costuras laterais rasgadas quase até a linha do cinto sim não que acreditasse que seu novo coleguinha de brincadeiras tivesse a mínima intenção de libertá-lo ah não mas o dito coleguinha de brincadeiras em breve não passaria de chouriço dentro do invólucro do uniforme se ele conseguisse manter inteiro e funcional até isso acontecer tudo bem eis o trato figurão chupe meu pau faça isso e eu solto você negócio limpo abri o zíper e baixou a frente elástica da cueca saiu uma coisa que parecia uma cobra branca morta Johnny viu sem surpresa o fino filete de sangue pingando o policial sangrava por todos os orifícios não sangrava falando no sentido literário ele disse arreganhando um sorriso essa chupada vai estar um pouco mais para Anne Rice do que para Armistead Mopping sugiro que siga o conselho da rainha Vitória feche os olhos e pense na torta de morango John Merrimville olhou o pau do maníaco depois o rosto de escárnio do policial e de novo o pau não sabia o que o cara esperava gritos repousa lágrimas uma súplica melodramática mas teve a clara sensação de que não sentia o que ele queria que sentisse o que provavelmente achava que estava sentindo você parece não entender que já vi coisas piores no meu tempo que um pau pingando sangue e não só no Vietnã percebeu que a raiva se insinuava mais uma vez ameaçando tomá-lo ah merda claro que insinuava a raiva sempre foi seu vício básico não uísque nem cocaína nem pílulas a pura velha raiva não tinha nada a ver com o fato de o policial ter posto o pau para fora das calças e talvez fosse isso que o cara não entendia não era uma questão de sexo era que John Maryville jamais gostara de nada esfregando em sua cara vou me ajoelhar diante de você se é o que quer disse e embora sua voz fosse suave alguma coisa no rosto do policial mudou realmente mudou pela primeira vez ficou de algum modo vazio a não ser pelo olho são que se estreitava desconfiado por que está me olhando desse jeito que porra lhe dá o direito de me olhar desse jeito taque esqueça como estou olhando para você só me escute seu filho da puta três segundos depois que eu puser esse seu rato de calça na minha boca ele vai estar caído no asfalto entendeu taque escarrou a última palavra na cara do policial pondo-se nas pontas dos pés para fazê-lo e por um momento o homem zarrão pareceu mais que surpreso pareceu chocado depois sua expressão se endureceu num rito de raiva e ele empurrou o Johnny para longe com tanta violência que por um instante o escritor se sentiu como se estivesse voando bateu na parede do prédio viu estrelas quando a parte de trás da cabeça se chocou contra o tijolo áspero que coul e caiu esparramado depois de embaraçar os pés novos lugares foram machucados e os antigos uivavam de dor mas a expressão que vira na cara do policial fazia tudo valer a pena ergueu os olhos para ver se ela continuava ali querendo prová-la mais uma vez como uma abelha provando o doce miolo de uma flor e o coração falhou no peito o rosto do policial ficara tenso a pele agora parecia maquilagem ou uma fina película de tinta irreal mesmo o olho cheio de sangue parecia irreal era como se houvesse outro rosto sobre o que Johnny via forçando a carne sobreposta tentando sair o policial fixou nele o olho por um momento e depois ergueu a cabeça apontou para o céu com todos os cinco dedos da mão esquerda tá que alá disse com a voz cultural gargarejante Timon Candelac vamos vamos ouviu-se um drapejar com roupas no varal e uma sombra cobriu o rosto de Johnny veio um grito áspero não exatamente um crocitar e aí alguma coisa de asas escabrosas batendo caiu sobre ele as presas curvas agarrando-lhe os ombros e fechando-se sobre o tecido da camisa o bico enterrando-se no couro cabeludo mais uma vez ao som daquele grito inumano foi o cheiro que disse a Johnny o que era um cheiro de carne fervilhando de podridão as asas imensas assanhadas batiam-lhe nos lados do rosto como se solidificassem em sua posição enfiando-lhe aquele fedor pela boca e o nariz atochando-o neles e fazendo-o ter ânsia de vômito viu o pastor alemão pendurado na corda balançando aquelas coisas de aparência calva que o puxavam com os bicos pelo rabo e as patas agora uma delas pousara nele uma que aparentemente jamais soubera que os urubus são covardes e só atacam coisas mortas e o bico lhe abria regos no couro cabeludo tirando o sangue tire isso daqui ele gritou completamente descontrolado tentou agarrar as largas asas que o açoitavam mas arrancou apenas dois punhados de penas tampouco conseguia ver temia que se abrisse os olhos o urubu mudasse de posição e os extirpasse com o bico nossa por favor por favor tire isso de cima de mim vai me olhar direito se eu fizer isso perguntou o policial sem mais insolência sem desrespeito sim sem mais teria prometido qualquer coisa o que quer que houvesse saltado dele e falado contra o policial desaparecera a ave o tirara a bicadas como um verme numa espiga de milho promete a ave se debatia grasnava e bicava cheirando a carne verde e vísceras abertas nele comendo comendo o vivo sim sim eu prometo foda-se disse calmamente o policial foda-se os pá e foda-se sua promessa se vire ou morra olhos reduzidos a fendas ajoelhado a cabeça baixa johnny tentou cegamente agarrar a ave segurou as asas na junção com o corpo e arrancou a de sua cabeça a ave estrebuchava alucinada no ar acima soltando jatos brancos de cocô que o vento levava em fitas emitindo seu grito rouco só que agora de dor também debatendo a cabeça de um lado ao outro solucendo o que sentia era sobretudo repulsa johnny rasgou uma das asas fora e atirou a ave contra a parede ela olhou com olhos negros como piche abrindo rápido e depois fechando o bico manchado de sangue com pequenos estalidos líquidos é meu sangue seu filho da puta pensou johnny jogou fora a asa que arrancara da ave e levantou-se um urubu tentou afastar-se dele batendo a única asa sã como um remo agitando poeira penas afastou-se na direção do carro rádio-patrulha mas antes que alcançasse mais de um metro e meio johnny baixou a bota de motoqueiro sobre ele quebrando-lhe a espinha a ave esparramou as pernas escamosas para os lados como se fosse rasgar johnny levou as mãos aos olhos convencido por um momento de que sua mente ia partir-se como a espinha do urubu nada mal disse o policial venceu ele parceiro agora se vire não ficou parado tremendo da cabeça aos pés as mãos no rosto se vire não tinha como recusar a ordem virou-se e viu o policial apontando para o alto mais uma vez com todos os cinco dedos abertos johnny ergueu a cabeça e viu mais urubus no mínimo uns vinte empoleirados em fila ao longo do lado norte do estacionamento olhando-os embaixo quer que eu chame eles perguntou o policial num tom de voz enganosamente delicado sabe que eu posso as aves são meu passatempo elas comem você vivo se eu quiser não olhou para o policial e ficou aliviado ao ver que tinha de novo a barguilha fechada uma mancha de sangue contudo espalhava-se pela frente da calça não não faça isso qual a palavra mágica johnny por um momento um momento terrível ele não teve a mínima ideia do que o outro queria que dissesse depois ocorreu-lhe por favor está disposto a ser sensato sim isso me surpreende disse o policial parecia falar consigo mesmo simplesmente me surpreende johnny ficou ali olhando-o sem dizer nada a raiva desaparecera tudo parecia ter desaparecido substituído por uma espécie de torpor aquele menino disse o policial olhando para o segundo andar da prefeitura onde havia algumas vidraças opacas com grades por fora aquele menino perturba minha mente eu me pergunto se não devia lhe falar dele talvez você possa me aconselhar o policial cruzou os braços no peito levantou as mãos e começou a tamborilar os dedos levemente nas clavículas de maneira muito semelhante a quando tamborilara no volante antes gritava johnny enquanto fazia isso ou talvez eu deva apenas matá-lo johnny talvez fosse a melhor coisa assim que você estiver morto talvez lhe concedam o nobel que sempre cobiçou que acha o policial ergueu a cabeça para o topo da prefeitura coberto de urubus e pôs-se a rir os bichos emitiram grasnidos ásperos para ele e johnny não conseguiu reprimir a ideia que então o dominou foi horrível pois era muito convincente eles riam com ele porque essa piada não é sua é deles uma rajada de arva arreu o estacionamento fazendo johnny cambalear e soprando a asa arrancada do urubu pelo cimento como um espanador a luz do dia esvaía-se esvaía-se rápido demais ele olhou para o oeste e viu que uma nuvem de poeira apagava as montanhas daquele lado e poderia em breve cobri-las inteiramente o sol ainda estava acima da poeira mas não por muito tempo era um vendaval e vinha para o lado deles 5 as pessoas nas celas de detenção os carver mary jackson e o velho senhor cabelos brancos ouviram o homem gritando e os sons que acompanharam os gritos guinchos ásperos de pássaro e asas debatendo-se afinal pararam david desejava que não houvesse mais ninguém morto lá embaixo mas quando se pensava bem quais eram as chances como disse que era o nome dele perguntou mary colhe entragian disse o velho parecia que os berros o haviam estenuado bastante colhe é diminutivo de colhe veio para cá de uma daquelas cidades mineiras do waiming há uns 15 16 anos atrás não passava de um rapazola ele queria trabalhar na polícia não conseguia foi trabalhar em vez disso na empresa diablo perto da mina de carvão mais ou menos na época em que o diablo estava fechando as portas para ir embora colhe fazia parte do pessoal que ficou para o fechamento pelo que me lembro ele disse a Mia Peter que a mina estava aberta disse mary o velho balançou a cabeça num gesto que poderia ser desgotamento ou exasperação tem gente que acha que o velho china não se esgotou mas estão enganados é verdade que andaram pondo ele em operação de novo mas não iam tirar nada do subsolo só perder o dinheiro dos investidores e depois fechar e ninguém ia ficar mais satisfeito com isso do que Jim Red ainda por cima ele se cansou das brigas de bar todo mundo vai ficar contente quando deixarem o velho china em paz de novo é mal assombrado isso é que os caras ignorantes por aqui pensam fez uma pausa e eu sou um deles quem é Jim Red perguntou Ralph o delegado da cidade que vocês chamam de chefe de polícia num burgo maior mas só tem umas 200 pessoas em desespero hoje Jim tinha dois subs em horário integral David Persons e Colley ninguém esperava que Colley ficasse aqui depois que a Diablo fechou mas ele ficou não era casado e recebeu uma pensão ficou zanzando por aí uns tempos fazendo bico e Jim acabou dando um trabalhinho para ele ele era bom e as autoridades municipais aceitaram a indicação por Jim e empregaram ele em horário integral em 91 três policiais parecem lei demais para uma cidade tão pequena como esta disse Ralph eu acho que é mas a gente recebeu um dinheirinho da lei de aplicação da lei rural de Washington e conseguiu um contrato com o município de Sedália para manter a ordem nas terras devolutas por aqui multas por excesso de velocidade prender bêbado tudo coisa assim outros lamentos dos coiotes lá fora pareceram tremular ao vento cada vez mais forte Mary perguntou por que ele recebeu uma pensão algum tipo de problema mental não senhora dona a caminhoneta capotou com ele no poço lá o china pouco antes que o pessoal da diablo desistisse com um mau negócio estourou o joelho dele o rapaz ficou inteiramente em forma depois mas capenga nenhuma dúvida sobre isso então esse não é ele disse Mary categoricamente o velho olhou-a as sobrancelhas peludas arqueadas o homem que matou meu marido não manca não concordou o velho mas é cole com certeza eu vejo ele quase todo dia há 15 anos pago umas e outras para ele no tambor furado e faço ele pagar para mim em troca no chope do bud foi ele que veio na clínica bater o retrato e espalhou pó branco para tirar impressão digital quando uns sujeitos arrombaram ela na certa estavam atrás de drogas mas eu não sei nunca pegaram eles o senhor é médico perguntou o david veterinário disse o velho me chamo tom binningsley estendeu uma mão grande envelhecida que tremia um pouco david apertou com cuidado no andar de baixo uma porta se abriu com o estrondo chegamos grande john disse o policial a voz ressoou escada acima seu quarto está à espera quarto porra um pequeno apartamento pronto para morar a gente esqueceu o processador de texto mas lhe deixamos murais fantásticos e alguns sementinhos legítimos como chupe meu pau e eu comi sua irmã para lhe dar um empurrãozinho tom binningsley olhou de relance a porta que dava para a escada depois para david falou alto bastante para os outros ouvirem mas era para david que olhava com david que parecia querer falar vou lhe contar uma coisa disse ele está maior o que quer dizer mas david achou que sabia o que eu lhe disse colhe nunca foi um pigmeu media cerca de um metro e noventa e cinco eu acho e na certa pesava mais ou menos cento e cinco quilos mas agora deu mais uma olhada na porta que dava para a escada na direção do som das pisadas fortes que se aproximavam dois pares depois olhou novamente para david hoje eu calculo que tem pelo menos mais uns dez centímetros você não e talvez pese mais uns vinte e cinco quilos isso é loucura gritou ellen absolutamente maluco é sim senhora disse o veterinário de cabelos brancos mas é verdade a porta que dava para a escada se escancarou e um homem com o rosto coberto de sangue e com os cabelos na altura dos ombros também riscados de branco e empapados de sangue entrou voando na cela não a atravessou com a graça de balé de mary mas tropeçou a meio caminho e caiu de joelhos estendendo as mãos para a frente para evitar bater na mesa o homem que o seguiu é simplesmente Steve parou o furgão Ryder no acostamento da estrada que saía da rodovia 50 para a cidade de desespero. Havia-o na achado sem o menor problema. Agora, ali sentado atrás do volante, ele olhava Cynthia Smith, que o excitara, mesmo em seu mal-estar, chamando-o de novo amigo leal. Ela não olhava o novo amigo leal agora. Olhava a barra de sua camiseta funk de Peter Tosh e puxava-a nervosamente. Sou uma mina teimosa, disse sem erguer os olhos. — Meio mediúnica, mas também teimosa, acredita? — Acho que sim. — E prática, acredita nisso? — Claro. Por isso fiz piada de sua intuição, ou seja lá o que for. Mas você achou que a gente ia encontrar alguma coisa ao lado da estrada e a gente achou mesmo. — É, achou sim. Logo, foi uma boa intuição. — Quer ir direto ao assunto? — Meu chefe. — Certo, seu chefe, seu chefe, seu chefe. — Sei que é nisso que está pensando e praticamente só no que está pensando. E é isso que me deixa preocupada. Porque estou com um pressentimento ruim, uma intuição ruim. Ele a olhou, lenta, resolutamente, ela ergueu a cabeça e retribuiu-lhe o olhar. O que ele viu o espantou muitíssimo. Era o brilho puro do medo. — O que é isso? Está com medo de quê? — Não sei. — Escuta, Cíntia, tudo o que a gente vai fazer é achar um policial e, na falta disso, uma cabine telefônica e comunicar o desaparecimento de Johnny e também de um bando de pessoas chamadas Carver. — Mesmo assim, não se preocupe, vou ter cuidado, prometo. — Quer tentar o 911 no celular mais uma vez? Pediu-lhe numa voz baixa, meiga, que não parecia muito habitual. Ele o fez para agradar-lhe, não esperando nada, e nada foi o que conseguiu. Nem mesmo uma gravação desta vez. Não tinha certeza, mas achava que o vendaval iminente ou tempestade de poeira, ou fosse lá como o chamavam ali, estava piorando ainda mais as coisas. — Desculpe, não dá. Quer dar uma tentada? Talvez tenha mais sorte. O toque feminino, essa coisa toda. Ela sacudiu a cabeça. — Você está sentindo alguma coisa? Qualquer coisa? Ele suspirou. Sim, senti alguma coisa. Aquilo fazia lembrar o que senti às vezes no início da puberdade lá no Texas. O verão em que fizera 13 anos foi o mais longo, mais suave e mais estranho de sua vida. Em fins de agosto, os temporais noturnos muitas vezes deslocavam-se pela região em breves, mas infernais convulsões que os velhos vaqueiros chamavam de farras. E naquele ano, um ano em que um em cada duas músicas no rádio era dos bidis, os minutos de quietude antes dos temporais, o céu negro, o ar parado, os violentos trovões, os raios espetando a planície como garfos em carne dura, haviam-no transformado de uma maneira que jamais experimentara desde então. Seus olhos pareciam globos de eletricidade em órbitas de cromo, o estômago revirava, o pênis estourava de sangue e ficava tão duro e em pé quanto um cabo de frigideira. Vinha-lhe uma sensação de êxtase aterrorizante naqueles silêncios, uma sensação de que o mundo ia lhe revelar um grande segredo jogado na mesa como uma carta especial. No fim, jamais houvera revelação alguma, a não ser que fosse a descoberta de como masturbar-se, mais ou menos um ano depois, só chuva. Era como se sentia agora, só que sem ereção, sem pelos nos braços arrepiados, sem êxtase, sem sensação de terror, realmente sem. O que vinha sentindo desde que a moça desenterrar o capacete do motocicleta do chefe era uma sensação de um mau presságio, uma sensação de que tudo sair errado e logo ficaria mais errado ainda. Até ela falar ainda agora, ele quase anulara essa sensação. Como uma criança, provavelmente apenas reagia às mudanças na pressão do ar com a aproximação da tempestade ou a eletricidade no ar, ou a qualquer porra dessas. E vinha vindo uma tempestade, não vinha? Sim. Portanto, era provavelmente a mesma coisa, tudo déjà vu de novo, como dizem, perfeitamente compreensível. Contudo, sim, tudo bem, estou sentindo alguma coisa, mas que porra posso fazer? Não quer que eu volte? Quer? Não, a gente não pode fazer isso. Só tenha cuidado, está bem? Uma rajada de vento sacudiu o furgão Ryder. Uma nuvem de areia turva cruzou a estrada, transformando-a numa miragem momentânea. Está bem, mas você tem de ajudar, pôs o furgão mais uma vez em movimento. O sol poente tocar a membrana de areia que subia agora no oeste, a parte inferior vermelha com o sangue. Ah, sim, ela disse, fazendo uma careta, quando nova rajada de vento atingiu o furgão. Pode contar com isso. Dois, o policial, encharcado de sangue, trancou o recém-chegado na cela ao lado da de David Carver e Tom Bingsley. Feito isso, girou lentamente nos calcanhares um círculo completo, a cara ensanguentada e meio descascada, solene e contemplativa. Então meteu a mão no bolso e tirou novamente o molho de chaves. Escolheu a mesma de antes, observou David, quadrada com uma faixa magnética preta, logo provavelmente uma chave mestra. O Nidunite, Salamim Minguê, disse, pegue um turista pelo dedão do pé. Foi até a cela onde estavam a mãe e o pai de David. Ao aproximar-se, eles recuaram de novo abraçados. Deixe eles em paz, gritou David alarmado. Billingsley pegou-lhe o braço acima do cotovelo, mas David repeliu. Está me ouvindo? Deixe eles em paz. Você gostaria, pirralho, disse Collie Entrangian. Enfiou a chave na fechadura da cela e ouviu-se um pequeno baque surdo quando as alavancas giraram. Abriu a porta. Boas novas, Ellie. Sua liberdade condicional foi aprovada. Salte fora. Ellie sacudiu a cabeça. As sombras começavam a adensar-se na área da detenção e o rosto da mãe de David deslizava em meio a elas, pálido como papel. Ralph passou outro braço em volta da cintura da esposa e puxou-a mais para trás. Já não fez o bastante a família da gente, perguntou. Numa palavra, não. Entrangian sacou aquele seu revólver que parecia um canhão, apontou-o para Ralph e armou-o. Venha logo para fora, mulherzinha, senão eu meto um tiro no meio da testa desse babaca sem queixo. Quero os miolos dele na cabeça ou secando na parede. Para mim, tanto faz de um modo ou de outro. — Deus, faça com que ele desista, rezou David. Por favor, faça com que ele desista. Se o senhor trouxe Brian de volta de onde estava, pode fazer com que ele desista. Querido Deus, por favor, não deixe ele levar minha mãe. Ellen agora empurrava as mãos de Ralph para baixo, tirando-as de si. — Ellie, não. Eu tenho de ir, não está vendo? Ralph deixou as mãos tombarem dos lados. Entrangian soltou o cão da arma e tornou-a guardá-la no coldre. Estendeu uma mão para Ellen, como convidando-o a fazer uma pirueta de dança no chão. E ela foi para ele. Quando falou, a voz era bem baixa. David viu que ela dizia alguma coisa que não queria que ele escutasse, mas tinha bons ouvidos. — Se você quer aquilo, me leve para um lugar onde meu filho não veja. — Não se preocupe, disse Entrangian, na mesma voz baixa. Eu não quero aquilo, sobretudo de você. — Agora venha. Ele fechou a porta da cela, dando uma pequena sacudidela para certificar-se de que estava trancada e segurando a mãe de David com a outra. Conduziu-a então para a porta. — Mãe! — gritou David. Agarrou as barras e sacudiu-as. A porta da cela chocalhou um pouco, mas não passou disso. — Mãe, não. Deixe ela em paz, seu nojento. Deixe minha mãe em paz. — Não se preocupe, David. Eu volto. Ela disse, mas o tom suave e quase monocórdio de uma voz o apavorou terrivelmente. Era como se já tivesse partido. Ou como se o policial a tivesse hipnotizado simplesmente tocando-a. — Não se preocupe comigo. — Não! — gritou David. — Pai, faça com que ele pare. Pai, faça com que ele pare. Em seu coração crescia uma certeza. Se o policial imenso e sangrento levasse sua mãe para fora da sala, jamais a veriam de novo. — David. Ralph deu dois passos cambaleando para trás, sentou-se no catre, segurou o rosto com as mãos e pôs-se a chorar. — Eu cuido dela, David. Não se preocupe, disse Entragean. Estava parado perto da porta, segurando o braço de Ellen Carver acima do cotovelo. Exibia um sorriso que teria sido resplandecente, não fosse pelos dentes raiados de sangue. Sou sensível, o tipo de cara de As Pontes de Madison, só que sem câmeras. — Se fizer mal a ela, vai se arrepender, disse David. O sorriso na cara do policial se desfez. Parecia ao mesmo tempo zangado e um pouco magoado. — Talvez me arrependa, mas duvido, duvido mesmo. Você é um rezadorzinho, não é? David olhava-o firmemente, sem nada a dizer. É sim, simplesmente irradia aquela aparência de rezador, aqueles olhos de ó, Deus Todo-Poderoso, e uma verdadeira boca de ó, um rezadorzinho de camisa de beisebol, Deus do céu. Aproximou a cabeça de Ellen e lançou um olhar safado para o menino através do emaranhado dos cabelos dela. — Reze o quanto quiser, David, mas não espere que isso vá adiantar alguma coisa. Seu Deus não está aqui, não mais do que estava com Jesus quando ele morria pendurado na cruz, os olhos cobertos de moscas. — Taque! Ellen viu-o subindo a escada. Gritou e tentou recuar, mas em trajean segurou aonde estava. O coiote escorregou pela porta adentro. Nem sequer olhou a mulher aos gritos, com o braço preso no punho do policial, mas foi calmamente até o centro da sala. Ali parou, virou a cabeça para trás e fixou o olhar arregalado de animal empalhado em entranjean. — Alá! — ele disse e soltou o braço de Ellen o tempo suficiente para bater a mão direita nas costas da esquerda, num gesto rápido que fez David lembrar-se de uma pedra chata resvalando pela superfície de um lago. — Rin and Tal. O coiote sentou-se. — Esse cara aí é rápido — disse entrajean. Falava aparentemente para todos, mas era para David que olhava. — Estou falando sério. Esse cara é rápido. Mais rápido que a maioria dos cães. É botar a mão ou o pé para fora da cela que ele pega antes que a pessoa saiba que ela se foi. Isso eu garanto. — Deixe a minha mãe em paz — disse David. — Filho — retrucou entrajean pesaroso. — Enfio um pau na xoxota de sua mãe e giro até ela pegar fogo, se assim decidir, e você não vai me deter. Eu vou voltar para pegar você. Saiu porta afora, arrastando consigo a mãe de David. 3. Fazia silêncio na sala, quebrado apenas pelo chocado soluço de Ralph e o coiote, que se sentava arquejando e fitando David com os olhos desagradavelmente inteligentes. Pequenas gotas de saliva caíam-lhe da ponta da língua como pingos de um cano vazando. — Coragem, filho — disse o homem de cabelos grisalhos na altura dos ombros. Parecia um homem mais habituado a receber o conforto que a dá-lo. Você viu. Ele está com hemorragia interna, perdendo os dentes. Um olho saltou da cara. Não pode durar muito mais. — Não precisa muito tempo para matar minha mãe, se assim decidir — disse David. — Ele já matou minha irmãzinha, empurrou pela escada abaixo e quebrou, quebrou os pés, pescoço dela. Os olhos turvaram-se de lágrimas e ele as conteve com força de vontade. Não era hora de abrir o berreiro. Sim, mas o homem de cabelos grisalhos não terminou. David viu-se lembrando de um diálogo com o policial quando vinham a caminho da cidade, quando ainda achavam que ele era são e normal e apenas os ajudava. Perguntaram-lhe como sabiam o nome deles e ele dissera que o lera na placa em cima da mesa. Fora uma boa resposta. Havia uma placa com o nome deles em cima da mesa. Mas Entrageã jamais poderia tê-la visto de onde estava no pé da escada do trailer. — Eu tenho olhos de águia, David — ele dissera — e esses são olhos que veem a verdade longe. Ralph Carver aproximou-se devagar da frente de sua cela, mais uma vez quase arrastando-se. Tinha os olhos injetados de sangue, os lábios inchados, o rosto dilacerado. Por um momento, David se sentiu quase cego, de raiva, sacudido pelo desejo de gritar. — A culpa de tudo isso é sua. Por sua culpa, Pi está morta. Por sua culpa, ele levou uma mãe lá fora para matar ou estuprar. Você e sua jogatina. Você e suas estúpidas ideias de férias. Ele devia ter levado você, papai. Ele devia ter levado você. — Para com isso, David. Pensamento dele, voz de Gene Martin, é exatamente o que essa coisa quer que você pense. Essa coisa — era o policial Entrageã que a voz se referia como essa coisa — e como ele ou essa coisa queria que pensasse. Aliás, porque a coisa ligaria de algum modo para o que ele pensava. — Olha para essa coisa — disse Ralph, fitando o coiote — como ele pode ter chamado ela aqui para dentro assim? E por que ela fica? O coiote virou-se na direção da voz de Ralph, depois deu uma olhada em Mary e novamente para David. Arquejava. — Soltava mais saliva no chão de madeira de lei, onde se formava uma pequena poça. — Ele conseguiu treinar esses bichos de algum modo — disse o homem de cabelos grisalhos. — Como as aves, lá fora tem uns urubus treinados por ele. Eu matei um dos filhos da puta pelados. Pisei nele. — Não — disse Mary. — Não — respondeu Binningsey. — Sei que a gente pode treinar coiote, mas isso aí não é treinamento, não, senhor? — Claro que é — disse o homem de cabelos grisalhos. — Aquele policial — disse David — o senhor Bingley disse que ele ficou mais alto do que era, dez centímetros no mínimo. — Isso é loucura. O homem de cabelos grisalhos usava uma jaqueta de motociclista, abriu o zíper de um dos bolsos, pegou um maço de pastilhas refrescantes e pôs uma na boca. — Senhor — como se chama? — perguntou Ralph ao homem de cabelos grisalhos. — Maryville — Johnny Maryville — sou — o senhor não passa de um cego, se não vê que alguma coisa muito terrível e muito fora do comum está se passando aqui. — Eu não disse que não era terrível e certamente não disse que era comum — respondeu o homem de cabelos grisalhos. E prosseguiu, mas a voz voltou a surgir, a voz externa, e David perdeu o fio da conversa deles. — O sabonete, David, o sabonete — ele olhou, uma barra verde de Irish Spring ao lado da torneira, e lembrou-se de Entragian, dizendo, eu volto para pegar você. O sabonete de repente entendeu ou achou que sim, esperava que sim. É melhor que eu esteja certo. É melhor que eu esteja certo, se não... Usava uma camiseta dos Cleveland Indians, tirou-a e jogou-a perto da porta da cela. Ergueu os olhos e viu o coiote fitando-o. Voltaram a levantar as orelhas rasgadas, e David julgou o ovi-lo rosnando, baixo e bem ao fundo da garganta. — Filho — chamou o pai — que acha que está fazendo. Sem responder, ele se sentou na ponta do cátere, tirou os tênis e jogou-as perto de onde estava a camiseta. Agora não havia a menor dúvida de que o coiote rosnava, como se ele soubesse o que planejava fazer, como se pretendesse impedi-lo se realmente tentasse. Não seja estúpido, claro que pretende detê-lo se você tentar, para que mais o policial deixou ele aí. Você tem de confiar, confiar e ter fé. — Tenho fé em que Deus me protegerá — murmurou. Levantou-se, desafivelou o cinto, depois deteve os dedos no colchete do jeans. — Dona — disse ele — dona. Ela o olhou, e David sentiu-se enrusbecer. — Será que se incomoda de virar de costas? — disse. — Eu preciso tirar a calça, e acho que talvez seja melhor tirar as cuecas também. — Que é, em nome de Deus, que você está pensando fazer? — perguntou o pai. Havia pânico agora em sua voz. — Seja lá o que for, eu proíbo, absolutamente. David não respondeu, apenas olhava Mary. Olhava com tanta firmeza quanto olhava o coiote. Ela retribuiu-lhe o olhar por um momento, e depois, sem dizer uma palavra, virou-lhe de costas. O homem de jaqueta de motoqueiro se sentou em seu catre, mastigando a pastilha e observando-o. David tinha tanta vergonha do próprio corpo quanto a maioria dos meninos de onze anos, e aquele olhar fixo causou-lhe mal-estar, mas como já observara para si mesmo, não era hora de bancar o idiota. Deu uma outra olhada na barra de Irish Spring, depois arriou as calças e as cuecas. — Quatro. — Simpático, disse Cynthia. Quer dizer, isto é que é classe. — Como? — perguntou Steve. Curvava-se para a frente, observando a estrada com atenção. Mais areia e bolas de capim seco atravessavam voando agora e ficar arriscado dirigir. — A placa está vendo? Ele olhou. A placa em que se liam originalmente as palavras. As organizações eclesiásticas e cívicas de desespero deseja-lhe boas-vindas. Havia se tornado os cães mortos de desespero desejam-lhe boas-vindas. Uma corda desfiada numa ponta balançava de um lado para outro, ao vento. Mas o pastor alemão desaparecera. Os urubus tinham tirado sua lasquinha primeiro. Depois tinham vindo os coiotes. Famintos e nem um pouco avessos a comer um primo em primeiro grau, haviam partido a corda e arrastado a carcaça para longe, parando apenas para disputar e brigar uns com os outros. O que restara, sobretudo ossos e garras, estava na subida seguinte. A areia flutuando ao vento logo iria cobri-lo. — Nossa! Os caras aqui devem adorar uma boa risada! — disse Steve. — Devem! — ela apontou. — Pare aqui! Era um barracão cilíndrico de metal, com sete enferrujado. A tabuleta em frente dizia, empresa de mineração de desespero. Havia um estacionamento ao lado, com alguns carros e caminhões. Ele freou, mas não entrou no estacionamento. O vento soprava agora, mais constante, as lufadas aos poucos fundindo-se numa única rajada constante. A oeste, o sol era um disco vermelho-laranja surreal, pairando sobre as montanhas de Zatoia, tão plano e inflado quanto uma foto do planeta Júpiter. Steve ouvia um rápido e constante, tink, 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 que vinha de algum lugar próximo, possivelmente o som de uma corrente de bandeira batendo contra um mastro. — O que está pensando? — ele perguntou a ela. — Vamos chamar os policiais daqui. Tem gente. Está vendo as luzes? Ele olhou para o barracão com sete e viu cinco ou seis quadrados dourados de claridade lá para os fundos. Na poerenta escuridão, pareciam janelas iluminadas no vagão de trem. Olhou para Cíntia e deu de ombros. — Por que daqui, quando a gente pode simplesmente ir até a delegacia local? O centro da cidade, o que houver, não pode ficar longe. Ela esfregou uma mão na testa como se estivesse cansado ou com dor de cabeça. — Você disse que ia ter cuidado. Eu disse que ia ajudar você a ter cuidado. É o que estou tentando fazer agora. Quero ver mais ou menos como está a barra antes que alguém de uniforme me sente numa cadeira e comece a disparar perguntas. Se a gente ligar para os tiras daqui e eles aparecerem numa boa, legal. Com eles numa boa, a gente fica numa boa. — Mas onde, porra, andavam eles? — Esquece seu chefe. Ele desapareceu quase inteiramente. Mas um trailer parado na beira da estrada, de pneus vazios, porta destrancada, valores dentro? Quer dizer, dá um tempo. Onde estavam os tiras? Tudo volta a isso, não é? Sim, volta a isso. A polícia podia estar no local de um acidente de estrada, ou de um incêndio numa fazenda, ou de um assalto a uma loja de conveniência, até mesmo de um assassinato, ela sabia. Todos eles, porque simplesmente não havia muitos policiais naquelas bandas do mundo. Mas, apesar de tudo, sim, voltava aquilo, porque parecia mais que estranho, parecia errado. Tudo bem, disse-se suavemente Steve e entrou no estacionamento. — De qualquer modo, não poderia ser ninguém do que passa por ser o departamento de polícia de desespero. — Está ficando tarde. Estou surpreso que ainda tem alguém aqui para dizer a verdade. Os minérios devem dar dinheiro, hein? Parou ao lado de uma caminhonete, abriu a porta e o vento arrancou-a de sua mão. Bateu na lateral do furgão. Steve encolheu-se meio esperando um tipo Slim Pickens vir correndo para ele, o chapéu numa mão e gritando. — Alto lá, rapaz! Não apareceu nenhum dono. Uma bola de capim passou-os unindo perto, aparentemente rumo a salto lexire, mas só. E a poeira de álcool ele voava para todos os lados, muita. Ele trazia um lenço vermelho grande no bolso de trás, tirou-o, amarrou-o em torno do pescoço e puxou-o para cima, tampando a boca. — Aguenta aí, aguenta aí! Disse, puxando o braço da moça para impedi-la de abrir a porta no momento. Curvou-se por cima da janela para poder abrir o porta-luvas. Remexeu e encontrou outro lenço, este azul, e estendeu para ela. — Ponha isso primeiro! Ela pegou, examinou atentamente, depois dirigiu-lhe mais uma vez seu olhar de garotinha. — Não tem piolho? Ele bufou e sorriu por trás do lenço vermelho. — Nenhumzinho, dona, como a gente diz lá em Lubó, que ponha. Ela o amarrou e depois puxou. — Butch Sandance disse a voz meio abafada. — É Bonnie e Clyde. — Omar e Sharif disse e gargalhou. — Cuidado ao sair! O vento está ficando realmente furioso. Ele saiu e o vento esbofeteou-o no rosto, fazendo-o cambalear quando se dirigia para a frente do furgão. Partículas de poeira pinicavam-lhe a testa. Cíntia segurava a maçaneta, a cabeça baixa, a camisa de Peter Tosh drapejando no diafragma como uma vela. Ainda restava alguma luz do dia e o céu acima continuava azul, mas a paisagem adquirira um estranho tom tempestuoso. Era luz de tormenta se algum dia Steve vir a uma. — Anda! — gritou ele e abraçou Cíntia pela cintura. — Vamos sair daqui! — Correram pelo asfalto rachado até o comprido barracão. Havia uma porta no fim dele. No aviso aparafusado no metal corrugado ao lado dele, lia-se empresa de mineração de desespero, como a da frente, mas Steve viu que aquela fora pintada por cima com mais outra coisa, um outro nome que começava a aparecer sob a tinta branca como um fantasma vermelho. Tinha bastante certeza que uma das palavras cobertas era Diablo, com o I alterado para um tridente. Cíntia batia na porta com o dedo de unha ruída. Haviam pendurado um aviso no lado de dentro e um daqueles pequenos copos de sucção transparentes. Steve achou que havia alguma coisa perfeitamente, irritantemente, berrantemente, do oeste da mensagem do aviso. — Se estamos abertos, estamos abertos. Se estamos fechados, volte depois. — Eles esqueceram o filho — disse Steve. — Hum! — Devia dizer, volte depois, filho. Aí seria perfeito. Olhou o relógio e viu que eram 7h20, o que significava que estavam fechados, claro. Só que se estavam fechados, que faziam aqueles carros e caminhões no estacionamento. Experimentou a porta, ela abriu. De dentro, veio o som de country music, interrompida apenas por pesada estática. I built in on a piece a time, cantava Johnny Cash, and I didn't cost me a dime. Entraram, a porta fechava num braço pneumático. Do lado de fora, o vento chocalhava nos lados de metal corrugado do barracão. Estavam na área da recepção. À direita, havia quatro cadeiras com assentos de vinil remendados. Pareciam ser usadas, sobretudo, por homens musculosos, vestidos de insujos e coturnos. Uma longa mesa de café na frente das cadeiras, cheia de revistas que não se encontram em consultórios de médicos. Guns & Ammo, Road & Track, McLean's Mini Report, Metallurgy Newsletter, Arizona Highways. Havia também uma penthouse antiga, com Tonya Harding na capa. Logo adiante delas, havia uma mesa de recepcionista cinzenta, tão amassada que devia ter sido trazida a chutes desde a rodovia 50. Estava entulhada de papéis, uma pilha torta de volumes com o título MSHA Guinness, um abarrotado cinzeiro em cima e três cestas de arame cheias de pedras. Uma máquina de datilografia manual equilibrava-se numa das pontas da mesa. Nenhum computador que Steve visse e uma cadeira no vão da mesa, daquelas que deslizam sobre rodinhas, mas ninguém sentado. Ar-condicionado ligado e o aposento desagradavelmente frio. Steve contornou a mesa, viu uma almofada na cadeira e levantou-a para que Cíntia pudesse vê-la. A frase, estacione o traseiro aqui em crochê, atravessava em diagonal de uma porta a outra, com letras à moda antiga, no estilo do oeste. — Hora, de um bom gosto — disse ela. — Operadores apostos, usem a tute. Na mesa, com uma tabuleta anedótica acima, não me leveis à tentação que eu mesmo encontro, e uma placa de identificação, Brad Josephson, havia uma foto rígida de estúdio de uma negra gorda, mas muito bonita, ladeada por duas adoráveis crianças. Recepcionista homem, portanto, e não exatamente o Sr. Limpinho. O rádio, um velho filco ferrado, ficava numa prateleira próxima junto com o telefone. Bem, nesse instante, minha esposa saiu, guerrava Johnny Cash em meio a violentos estampidos de estática. E pude ver imediatamente que ela tinha suas dúvidas, mas abriu a porta e disse, — Harry, me leve a um. Steve desligou o rádio. A rajada mais forte até então atingiu o barracão, fazendo-o trepidar como um submarino sob pressão. Cíntia, ainda com o lenço que ele lhe dera puxado para cima do nariz, olhou em volta agoniada. O rádio fora desligado, mas muito fracamente. Steve ainda ouvia Johnny Cash cantando que contrabandeara seu carro para fora da fábrica da GM, na marmita, peça por peça. Mesma estação, rádio diferente, lá atrás. Onde havia luzes, ele imaginou. Cíntia apontou o telefone. Steve pegou, escutou, colocou de volta no gancho. — Mudo. Deve ter uma linha por aí em algum lugar. — Não são subterrâneas hoje? — ela perguntou. E Steve observou uma coisa interessante. Os dois falavam em tom baixo. Na verdade, não mais de um ou dois níveis acima de um sussurro. — Acho que ainda não chegaram a isso em desespero. Havia uma porta atrás da mesa. Ele estendeu a mão para a maçaneta e ela agarrou-lhe o braço. — Que foi? — perguntou Steve. — Não sei. Soltou-o aproximando-se e baixou o lenço. Depois riu nervosa. — Não sei, cara. Isso é simplesmente tão ruim. — Deve ter alguém lá atrás, ele disse. A porta destrancada, luzes acesas, carros no estacionamento. — Vocês também estão com medo, não estão? Ele pensou e assentiu. — Sim, era como antes os temporais, as farras, quando era criança. Apenas com toda a estranha alegria extirpada. Mas mesmo assim, a gente precisa... — Sim, eu sei. Continue. Ela engoliu em seco e ele ouviu alguma coisa estalar em sua garganta. — Ei, me diga que a gente vai estar rindo um para o outro daqui a alguns segundos e se achando uns idiotas. Pode fazer isso, Luboc? — Daqui a alguns segundos, a gente vai estar rindo um do outro e se achando uns idiotas. — Obrigada. De nada, ele disse e abriu a porta. Um corredor estreito partia dela por uns nove metros. Uma fila dupla de barras fluorescentes acima e olhado no chão. Duas portas, uns nos lados, abertas, e três no outro, duas abertas e uma fechada. No final do corredor, uma forte luz amarela inundava o que pareceu a Steve uma espécie de área de trabalho, oficina, talvez, ou laboratório. Era onde ficavam as janelas iluminadas que tinham visto de fora e de onde vinha a música. Johnny Cash dera lugar a Detractors, que afirmavam que a boneca gostava de ser embalada como um trem em The Boogie Woogie Choo Choo. Parecia típica gritaria e fanfarronada para Steve. — Está fudido. — Você sabe disso, não sabe? — Sabia. Lá estava o rádio, e o vento, carregado de ásperas partículas de álcali, açoitava agora as laterais metálicas do barracão com bastante força para soar como uma nevasca de montana. Mas onde estavam as vozes, homens falando, pilhereando, fazendo cagadas, os homens dos veículos parados lá da frente, do lado de fora? Caminhou lentamente pelo corredor, achando que devia gritar alguma coisa, como — Ei, tem alguém em casa? — e não se atrevendo muito. O lugar parecia simultaneamente vazio e, de algum modo, não vazio, embora, como pudesse ser as duas coisas ao mesmo tempo, era... Cíntia puxou as costas de sua camisa. O puxão foi tão forte e repentino que ele quase gritou. — Que foi? — perguntou o exasperado, o coração aos saltos, e percebeu que agora sussurrava. — Está ouvindo isso? — ela perguntou. — Parece, não sei, uma criança soprando refrigerante, com um canudinho. A princípio, ele só ouvia Detractors. Ela disse que se chamava Emergência e pediu para ver o meu revólver. Disse que o número dela era 911 e, então, ouviu um som líquido, rápido, mecânico, não humano, um som que quase reconhecia. — Sim, estou ouvindo. — Estive, eu quero sair daqui. — Volte para o furgão, então. — Não, Cíntia, pelo amor de Deus. Olhou-a, aqueles grandes olhos arregalados para ele, a boca retorcida, aflita e desistiu. Não, ela não queria voltar sozinha para o furgão Raider e ele não a culpava. Chamara-se de mina teimosa, talvez fosse, mas naquele segundo era também uma mina morta de medo. Ele segurou-a pelos ombros, puxou-a para si e deu-lhe um beijo na testa, bem entre os olhos. — Não se preocupa, Nelizinha, disse numa imitação bastante razoável de Dudley certinho, que eu protejo você. Ela sorriu mesmo contra a vontade. — Que porra de idiota sou eu. — Vamos lá, fica perto. Se a gente tiver de correr, corra rápido. Se não, eu posso atropelar você. — Não se preocupe com isso, disse Cíntia. Eu já terei saído por aquela porta e sumido antes de você começar a andar. A primeira porta à direita era o escritório, vazio, um quadro de cortiça pendurado na parede, cheio de fotos de uma mina, céu aberto. Era o grande paredão de terra que haviam visto erguendo-se por detrás da cidade. A primeira porta à esquerda era também um escritório, também vazio. O borbulhado tornava-se mais alto e Estive compreendeu o que era mesmo antes de olhar para dentro da porta seguinte. Sentiu um certo alívio. — É um aquário, disse. Só isso. Era um escritório muito mais simpático que o primeiro que tinham espiado antes, com um verdadeiro tapete no chão. O aquário estava num suporte à esquerda da mesa, sob uma foto de dois homens de botas, chapéus e ternos de passeio à moda do oeste, cumprimentando-se perto de um mastro de lá de fora, com certeza. Era um aquário bastante populoso. Ele viu peixes-tigre, peixe-anjo, peixes-dourados e um par de belezas negras. Havia também uma coisa estranha na areia embaixo, uma dessas que as pessoas põem nos aquários para enfeitá-los. Ele supôs, só que aquela não era um navio afundado, nem uma arca de pinta e tampouco um castelo do rei Netuno. Era uma coisa que parecia... — Ei, Steve — sussurrou Cíntia com uma voz baixa, sem força — é uma mão. — Como? — ele perguntou honestamente e sem entender, embora mais tarde achasse que deveria ter sabido o que repousava no fundo do aquário, que mais podia ser. — Uma mão! Ela quase gemia. Uma porra de uma mão. E quando um dos peixes malhados passou nadando entre o segundo e o terceiro dedos, o terceiro tinha uma aliança de casamento. Ele viu que ela estava lá. Tinha unhas e a fina linha de uma cicatriz no polegar. Era uma mão. Ele deu um passo à frente, ignorando a mão dela no ombro, e curvou-se para ver melhor. Sua esperança era de que fosse falsa, apesar da aliança de casamento, e a realística linha de cicatrizes apareceu. Fragmentos de carne e tendões saíam do pulso. Ondulavam como o Plankton nas correntes geradas pelo regulador do tanque. E ele via os ossos. E endireitou-se e viu Cynthia parada junto da mesa. O tampo dessa era muito mais arrumado. Tinha uma grossa lista telefônica em cima, fechada. Ao lado, um telefone. Junto ao telefone, uma secretária eletrônica com a luz vermelha de recados piscando. Cynthia tirou o telefone do gancho, escutou, tornou Apolo de volta no gancho. Ele ficou espantado com a palidez no rosto dela. Com tão pouco sangue na cabeça, devia estar estendida no chão completamente desmaiada, pensou. Em vez de desmaiar, Cynthia estendeu um dedo para o botão ouvir recados da secretária eletrônica. Não faça isso, sibilou Steve. Deus sabia porquê e, de qualquer modo, era tarde demais. Ouviu-se um bip, um estalido, depois uma voz estranha. Não parecia masculina nem feminina, que deu um susto dos diabos em Steve. Pneuma, dizia uma voz contemplativa, soma, sarques, pneuma, soma, sarques. Continuou a dizer essas palavras, parecendo tornar-se mais alta à medida que falava. Seria possível? Ele olhava fixo à secretária, fascinado, as palavras batendo-lhe no cérebro. Soma, sarques, pneuma, com minúsculas taxas de carpete. Teria continuado a fitá-la, Deus sabe quanto tempo, se Cynthia não se metesse na sua frente e batesse no botão parar com força suficiente para fazer a secretária saltar na mesa. Desculpe, não é arrepiante demais. Parecia, ao mesmo tempo, desculpar-se e desafiar. Saíram do escritório, mais distante do corredor, na sala de trabalho ou laboratório, ou fosse lá o que fosse. The Tractors continuavam cantando sobre a garota Boogie Woogie que enchia o saco e grudava na gente. Quanto dura essa porra de música? Perguntou-se Steve. Já está tocando há uns quinze minutos, com certeza. A gente pode ir embora agora? Perguntou Cynthia. Por favor. Ele apontou as fortes luzes amarelas no corredor. Oh, Deus, você é doido. Ela disse, mas quando ele partiu para lá, acompanhou-o. Cinco. Para onde você está me levando? Perguntou Ellen Carver pela terceira vez. Curvou-se para a frente, enfiando os dedos na tela entre os bancos da frente e os de trás do carro-patrulha. Por favor, pode me dizer? A princípio, ficará simplesmente grata por não ser estuprada nem assassinada e aliviada, ao chegarem ao pé da escada letal, ao ver que o corpo da doce pequena Kirste não estava mais lá. Mas havia uma mancha imensa de sangue na escada diante da porta, ainda não inteiramente seco e só parcialmente coberto pela areia soprada que grudara nela. Ela supôs que fosse do marido de Mary. Tentou passar por cima, mas o policial, em tranjeã, lhe apertava o braço com força e simplesmente arrastou-a, de modo que os tênis dela deixaram três feias trilhas vermelhas para trás quando dobraram a esquina indo para o estacionamento. Mal. Tudo aquilo horrível, mas ainda estava viva. Sim, alívio a princípio, mas isso fora substituído por uma crescente sensação de pavor. Primeiro, o que quer que estivesse acontecendo com aquele homem horroroso agora se acelerava. Ela ouvia pequenos estalos líquidos da pele desmanchando-se em vários pontos e ruídos gotejantes do sangue que escorria e pingava. As costas da camisa do uniforme antes caque era agora de um vermelho lamacento. E ela não gostou da direção que ele tomou, o sul. Não havia nada naquele lado, a não ser o paredão da mina céu aberto. O carro-patrulha rodava devagar pela rua principal. Ela supunha que fosse a principal, não eram sempre, passando por um dos prédios comerciais finais, outro bar, este chamado de Broken Room, e a oficina de pequenos concertos do Harvey. A última loja da rua era uma pequena espelunca um tanto sinistra, com bodega escrito acima da porta e uma tabuleta em frente que o vento arrancara do suporte. De qualquer modo, Ellen pôde ler Comida Mexicana. O sol era uma bola incandescente em declínio e a paisagem tinha uma espécie de clara escuridão em pleno dia que lhe pareceu apocalíptica. Não era tanto uma questão de onde ela estava, compreendeu, mas de quem era ela? Não conseguia acreditar que fosse a mesma Ellen Carver que pertencia à associação de pais e alunos e andava pensando num período no conselho escolar naquele outono. A mesma Ellen Carver que às vezes saía para almoçar com os amigos no China Happiness, onde todas ficavam meio tontinhas com maitais e falavam de roupas, crianças e casamentos. Quais estavam abalados e quais não. Era ela, Ellen Carver, que escolhia suas roupas mais bonitas no catálogo da Boston Proper, usava perfume red quando se sentia amorosa e tinha uma camiseta engraçada com rainha no universo impresso. A Ellen Carver que criava os dois filhos adoráveis e conservava seu homem quando todas em volta perdiam os delas. Aquela que fazia exames nas mamas a cada mês e meio, mais ou menos, para ver se tinham caroços. Aquela que gostava de ficar encolhida na sala de estar nos fins de semana à noite, com uma xícara de chá quente, alguns chocolates e livros de bolso com títulos tipo Infeliz no Paraíso. Realmente? Oh, realmente. Bem, sim, provavelmente, era aquelas Elens e mil outras. Ellen de seda, Ellen de brim e Ellen sentada no vaso fazendo xixi e olhando uma receita de brown bat. Ela era, supunha, ao mesmo tempo, suas partes e mais do que suas partes, quando somadas, podiam explicar. Mas podia isso significar que também era a Ellen Carver, cuja filha bem amada fora assassinada e que se sentava apertada no banco de trás de um carro de polícia que começava a feder incrivelmente. Uma mulher sendo conduzida por uma rua onde havia uma tabuleta caída em que se lia comida mexicana. Uma mulher que jamais voltaria a ver sua casa, seus amigos ou seu marido de novo. Era ela, aquela Ellen Carver, que estava sendo levada para uma escuridão imunda e ventosa, onde ninguém lia o catálogo do Boston Proper, nem bebia maitais com guarda-chuvinhas de papel espetados em cima e que só a morte aguardava. Oh, Deus, por favor, não me mate, ela disse com uma voz inconsciente e trêmula que não conseguia reconhecer como a sua. Oh, por favor, não me mate, eu não quero morrer. Faço tudo o que o senhor mandar, mas não me mate, por favor, não. Ele não respondeu. Ouviu-se um baque embaixo do carro quando acabou o asfalto. O policial apertou o botão que ligava os faróis, mas não pareceram ajudar muito. O que ela viu foram dois cones de luz em mundo de poeira ondulante. Vez por outra, uma bola de capim seco passava voando à frente deles. O cascalho estalava sobre os pneus e tinia no chassi. Passaram por um barracão comprido, caindo aos pedaços, com paredes de metal, e depois a estrada subia. Começavam a subir o barranco. Por favor, ela sussurrou. Por favor, só diga o que quer. Ui, fez ele pondo a língua para fora, como alguém tentando tirar um fio de cabelo dela. Em vez de cabelo, expeliu a própria língua. Olhou-a por um momento, mole no punho fechado com um pedaço de fígado, e jogou-a para o lado. Passaram por duas caminhonetes, um caminhão de lixo e uma escavadeira amarelo-fantasma, todos parados juntos dentro do primeiro contorno em zigue-zague que a estrada fazia no caminho para cima. Se vai me matar, mate rápido, ela disse com sua voz trêmula. Por favor, não me machuque, faça só isso. Pelo menos prometa que não vai me machucar. Mas a figura derreada, sangrando por trás do volante do carro-patrulha, não lhe prometeu nada. Simplesmente seguia rodando em meio à nuvem de poeira, guiando o carro para o topo do paredão. O policial não hesitou no cume, mas cruzou a borda e começou a descer, deixando o vento acima. Ellen olhou para trás, querendo ver alguma última luz, mas era tarde demais. As paredes da mina já haviam escondido o que restara de luz. O carro-patrulha descia para um grande lago de escuridão, um abismo que tornava os faróis uma piada. Ali embaixo, a noite já caíra. Capítulo 2 1 Você teve uma conversão, dissera certa vez a David, o reverendo Martin. Isto fora perto do início. Fora também por essa época que David começara a compreender que, lá pelas quatro da tarde, na maioria dos domingos, o reverendo Gene Martin já não estava mais sóbrio, mas levaria alguns meses para perceber o quanto bebia seu novo professor. Na verdade, a sua é a única conversão autêntica que já vi, talvez a única autêntica que vou ver em toda a minha vida. Não são bons tempos para o Deus de nossos pais, David. Muita gente dizendo as palavras, não muitas seguindo o caminho. David não tinha certeza de que conversão fosse a palavra certa para que lhe ocorrera, mas não perdera muito tempo se preocupando com isso. Alguma coisa ocorrera e só lidar com isso já era o bastante. Essa alguma coisa o levara ao reverendo Martin, e o reverendo Martin, bêbado ou não, dissera-lhe coisas que ele precisava saber e dera-lhe tarefas que ele precisava cumprir. Quando David lhe perguntara, num daqueles encontros de domingo à tarde, basquete sem som nesse dia na TV, o que devia fazer, o reverendo Martin respondera prontamente. A tarefa do novo cristão é encontrar Deus, conhecer Deus, confiar em Deus, amar Deus. E não é como fazer uma lista de supermercado, onde a gente pode jogar as coisas na cesta em qualquer ordem que queira. É uma marcha como ir subindo na escada da matemática da conta para o cálculo. — Você se encontrou com Deus e de uma maneira um tanto sensacional, ainda por cima. Agora tem de começar a conhecer ele. — Bem, eu converso com o senhor, dissera David. — Sim, e conversa com Deus. — Conversa, não? — Não desistiu de rezar? — Não, mas nem sempre tenho a resposta. O reverendo Martin rira e bicar a sua caneca de chá. — Deus é um mau conversador, não tem dúvida, mas deixou o manual do usuário para a gente. Sugiro que consulte. — Hein? — A Bíblia, dissera o reverendo Martin, olhando por cima da borda da caneca com os olhos injetados. Portanto, ele lera a Bíblia, começando em março e terminando o apocalipse. Que a graça do nosso senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Apenas uma semana, se tanto, antes de partirem de Ohio. Fizera isso como um dever de casa, 20 páginas por noite, menos nos fins de semana, tomando notas, memorizando coisas que pareciam importantes, passando por cima apenas as partes que o reverendo Martin lhe dissera que podia assaltar a maior parte genealogias. E o que lembrava agora mais claramente, ali tiritando na pia da cela da cadeia, banhando-se com água gelada, era a história de Daniel na cova dos leões. O rei Dário, na verdade, não quisera jogar Dani ali, mas seus conselheiros, de algum modo, o tinham acuado. David se surpreendera ao ver como grande parte da Bíblia era política. — Você pare com isso! — gritou o pai, assustando David e afastando-o de seus pensamentos e fazendo-o olhar em volta. Na crescente escuridão, o rosto de Ralph Carver alongava-se de terror, os olhos vermelhos de dor. Em sua agitação, parecia ele próprio um menino de onze anos, um menino tendo um terrível acesso de raiva. — Para já com isso! Está me ouvindo? David virou-se para a pia sem responder e começou a espadanar água no rosto e nos cabelos. Lembrava o conselho de despedida do rei Dário a Daniel antes que o levasse embora. — Vosso Deus, a quem servistes em vossos dias e noites, vos libertará. E mais outra coisa, uma coisa que Daniel disser no dia seguinte, explicando por que Deus fechar a boca dos leões. — David, David! Mas ele não ia tornar a olhar, não podia. Detestava quando o pai chorava e jamais o vira nem o ouvira chorar assim. Era terrível, como se alguém tivesse aberto uma veia em seu coração. — David, me responda. — Bota uma rolha nisso, companheiro — disse Maryville. — Bota você uma rolha nisso — disse Maryville. — Mas ele está irritando o coiote. Ela o ignorou. — David, o que é que você está fazendo? David não respondeu. Não era uma coisa que se podia discutir racionalmente, mesmo se houvesse tempo, porque a fé não era racional. Era uma coisa que o reverendo Martin dissera repetidas vezes, exercitando-o nela como uma importante regra de ortografia. M antes de P e B, os homens e mulheres sensatos não acreditam em Deus. Era só isso, tudo muito simples. A gente não pode dizer isso do púlpito, porque a congregação bota a gente para correr da cidade. Mas é a verdade. Deus não é uma questão de razão. Deus é uma questão de fé e crença. Ele diz, claro, tire a rede de segurança e, depois que tirar, tire também a vara de equilibrar-se. Encheu mais uma vez as mãos com água e borrifou-a no rosto e nos cabelos. A cabeça ali é que teria êxito ou fracassaria, já sabia. Era a maior parte do corpo e ele achava que não havia muita maleabilidade no crânio de uma pessoa. David pegou a barra de Irish Spring e começou a ensabuar-se com ela. Não se preocupou com as pernas. Não teria nenhum problema ali. Mas caprichou das virilhas para cima, esfregando mais forte e fazendo mais espuma. O pai continuava berrando para ele, mas agora não havia tempo para ouvir. O negócio era que tinha que ser rápido e não porque poderia perder o controle se parasse muito tempo para pensar no coiote sentado lá fora. Se deixasse o sabonete secar, de nada adiantaria ter se lambuzado. Iria prendê-lo e segurá-lo. Deu uma boa lubrificada no pescoço, depois no rosto e cabelos. Olhos estreitados, o sabonete ainda apertado numa das mãos, foi até a porta da cela. Uma barra horizontal cruzava as verticais a cerca de um metro do chão. O espaço entre as verticais era no mínimo de 10 centímetros e talvez 12. As celas da cadeia haviam sido construídas para prender homens, mineiros parrudos na maioria, não garotos magrelas de 11 anos e ele não esperava ter muita dificuldade para deslizar por entre as barras. Pelo menos quando acabasse de passar a cabeça. Rápido, se apresse, não pense, confie em Deus. Ajoelhou-se tiritando e coberto de espuma verde das coxas para cima e começou a esfregar a barra de sabão para cima e para baixo, primeiro na parte interna de uma das barras verticais pintadas de branco, depois na outra. Do lado de fora, perto da mesa, o coiote ergueu-se sobre as patas. Seu rosnado elevou-se para um latido. Fixava atentamente os olhos amarelos em David Carver. Arreganhava o focinho numa careta desagradavelmente cheia de dentes. David, não, não faça isso, filho, não seja louco. Ele tem razão, garoto. Maryville agora estava de pé nas barras de sua cela, as mãos abraçando as grades. O mesmo fazia Mary. Era vexatório, mas provavelmente bastante natural a julgar pela maneira como seu pai se conduzia. E não se podia evitar. Ele tinha de ir e ir já. Não conseguir a água quente na torneira e achava que o frio ia secar o sabonete em sua pele ainda mais depressa. Lembrou-se mais uma vez da história de Daniel e os leões a cair sobre um joelho, preparando-se. Não muito surpreendente em vista das circunstâncias. Quando o rei Dário chegou no dia seguinte, Daniel estava ótimo. Meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Disse-lhe, pois minha inocência foi constatada. Isso não era bem exato, mas David sabia o que era a palavra inocência. Ela o fascinara, tocar em algum ponto no fundo dele. Agora dizia para o ser cuja voz às vezes ouvia, a que identificava como a voz do outro. Constate minha inocência, meu Deus. Constate minha inocência e feche a boca naquele saco de pulgas. Em nome de Jesus eu rogo. Amém. Virou-se de lado, apoiou todo o seu peso num braço, como Jack Palance plantando bananeiras na cerimônia dos prêmios da academia. Assim, conseguiu passar os dois pés pela barra ao mesmo tempo. Enfiou-se com os pés para frente até os tornozelos, até os joelhos, até as coxas, onde sentiu pela primeira vez as barras pintadas apertarem sua frieza escorregadia de sabão contra a pele. — Não! — gritou Mary. — Não! Se afaste dele, seu porra medonho! Se afaste dele! Ouviu-se um tinido. Foi seguido pelo som de uma bola de gude rolando. David virou a cabeça o tempo suficiente para ver Mary com as mãos agora para fora da cela. À esquerda, em concha, viu-a pegar outra moeda com a direita e jogá-la no coiote. Desta vez, o bicho mal prestou atenção, embora os vinte e cinco centavos o atingissem nas costas. Fitava os pés e pernas nuas de David, cabeça baixa, rosnando. — Dois. — Ó, Deus Todo-Poderoso! — pensou Johnny. — Essa porra desse menino deve ter deixado o cérebro na portaria. Arrancou o cinto da jaqueta de motoqueiro, enfiou o braço mais longe que pôde pelas barras, virou a fivela para baixo e deu uma lambada nas costas do coiote no momento em que ele já ia bocanhar o pé direito do menino. O coiote ganhou de dor e de surpresa desta vez. Franziu o focinho, agarrando o cinto. Johnny puxou. Era fino demais, capaz de partir-se nas mandíbulas do coiote antes que o menino conseguisse sair, se realmente conseguisse sair, o que Johnny duvidava. Deixou o cinto soltar-se, voando em seu ombro, e arrancou a própria jaqueta pesada, tentando atrair o olhar amarelado do coiote, desejando que ele não desviasse o olhar. Os olhos do animal lembravam-lhe os do policial. O menino empurrou o traseiro pelas barras com um arquejo e Johnny teve tempo de imaginar a sensação daquilo na poupança. O coiote começou a virar-se para o lado do som e Johnny lançou-lhe a jaqueta, segurando-a pelo colarinho. Se o animal não tivesse dado dois passos à frente para agarrar o cinto, a jaqueta não o teria alcançado. Mas ele os dera e a jaqueta o alcançou. Quando roçou no ombro do animal, ele arreganhou o focinho e abancanhou-a com tanta ferocidade que ela quase escapuliu das mãos de Johnny. Na verdade, ele foi arrastado de cabeça contra as grades. Doeu muito e um vivo foguete rubro explodiu por trás de seus olhos, mas ainda teve tempo de sentir-se agradecido pelo fato de o nariz ter passado entre as barras e não batido numa delas. — Não, não vai, não! Grumiu enroscando as mãos na gola de couro e arrastando-a. — Vem cá, bem! Vem cá, seu babaca nojento comedor de preás! Se aproxime e diga como vai você! O coiote rosnou-lhe irado, o som abafado pela boca cheia de jaqueta. Mil e duzentos dólares na Barnes de Nova York. Johnny jamais a visualizar exatamente assim quando a experimentara. Ele juntou os braços, não com tanta força como faria trinta anos atrás, mas tão pouco mole, e puxou o coiote para a frente. As patas escorregaram no chão de madeira de lei. O bicho firmou uma delas contra a mesa e sacudiu a jaqueta de um lado para o outro, tentando arrancá-la das mãos de Johnny. As pastilhas refrescantes dele, os mapas, as chaves extras, a farmácia de bolso, aspirina, cápsulas de codeína, sacarina, um tubo de Fórmula H, os óculos escuros e a porra do telefone celular, tudo saiu voando. Ele deixou o coiote dar um, dois passos para trás, tentando manter o interessado para enganá-lo como um peixe. Depois tornou a puxá-lo para a frente. O bicho bateu a cabeça, desta vez na quina da mesa, um som que aqueceu o coração de Johnny. Arriba, ele grunhiu. Que tal isso, benzinho? Depressa, gritou Mary. Depressa, David. Johnny deu uma olhada para a cela do menino. O que viu fez os seus músculos relaxarem de medo. Quando o coiote puxou a jaqueta desta vez, chegou bem perto de arrancá-la. Depressa, gritou novamente a mulher, mas Johnny viu que o menino não podia se apressar. Ensaboado, nu como um camarão descascado, tinha passado até o queixo e ali entalara, com toda a extensão do corpo para fora, na área da carceragem e a cabeça dentro da cela atrás. Johnny teve uma arrasadora impressão, a maior parte trazida pela torção do pescoço e a linha da mandíbula saltada. O garoto estava enforcado. 3. Fura bem até chegar à cabeça e então ficará preso com a face nas tábuas, a plataforma da maxilha espremida contra uma barra ensaboada e a nuca contra a outra. O pânico causado pela caustrofobia, o cheiro do assoalho de madeira, o contato com o ferro das grades, a pesadelezca lembrança de um quadro que vira certa vez de um puritano postos a ferro, escurecer a sua visão como uma negra cortina. Ouvia o pai gritando, a mulher berrando e o coiote rosnando, mas esses sons eram todos muito distantes. Estava com a cabeça entalada. Tinha de voltar, só que não sabia se podia voltar, porque agora tinha os braços para fora, um deles preso sob o corpo. E... Deus, me ajude, pensou. Não saiu como uma prece. Talvez fosse apavorada e impositiva demais para uma prece. Por favor, ajude-me. Não me deixe aqui entalado. Por favor, me ajude. Vire a cabeça, disse-lhe então a voz que às vezes ouvia. Como sempre, falava de uma maneira quase desinteressada, como se o que dizia devesse ser evidente por si. E, como sempre, David a reconheceu pelo modo como parecia mais passar através dele do que vir dele. Veio-lhe então uma imagem. Mãos apertando a frente e as costas de um livro, espremendo um pouco as páginas, apesar das capas e a lombada. Será que sua cabeça podia fazer isso? David achou, talvez apenas desejou, que pudesse. Mas teria de estar na posição certa. Vire a cabeça, dissera a voz. De algum lugar, atrás dele, veio o som denso de alguma coisa sendo rasgada, depois a voz de Maryville, meio divertida, apavorada e indignada, tudo ao mesmo tempo. Sabe quanto custa essa coisa? David retorceu-se de modo a poder estender de costas e não de lado. Só tirar a pressão da grade na mandíbula já foi um incrível alívio. Depois ergueu os braços e pôs as palmas das mãos contra as barras. Assim, nenhuma resposta. Tantas vezes não havia resposta. Por quê? Porque Deus é cruel, respondeu o reverendo Martin, que dava aula dentro de sua cabeça. Deus é cruel. Tem pipoca, David. Por que não fazer um pouco? Talvez a gente encontre um daqueles filmes de terror na TV, alguma coisa da Universal, quem sabe até a múmia. Empurrou com as mãos. A princípio, nada aconteceu, mas então, lenta, lentamente, a cabeça ensaboada começou a deslizar por entre as grades. Houve apenas um momento terrível, quando parou com as orelhas esmagadas contra o lado da cabeça e a pressão latejando nas têmporas, um pulsar nauseante que talvez fosse a pior dor física que já sentia até então. No momento, teve certeza que ia ficar preso exatamente onde estava e morrer em agonia, como um herege preso num instrumento de tortura medieval. Fez mais força com as mãos, os olhos fitando o teto empoeirado acima com uma agonizante concentração e soltou um pequeno e aliviado gemido, quando quase imediatamente começou mais uma vez a mover-se. Com a parte mais estreita do crânio pressionado contra as barras, conseguiu passar para a área da carceragem sem muito mais dificuldade. Uma das orelhas pingava sangue, mas ele saíra. Conseguira sair, nu, coberto de coágulos espumosos esverdeados de sabão Irish Spring. David pôs-se sentado. Um monstruoso raio de dor varou a cabeça de trás para a frente e, por um momento, ele sentiu que os olhos literalmente saltavam para fora como os de um Romeu de desenho animado que acabava de localizar uma louro estonteante. O coiote era o menor de seus problemas, pelo menos por enquanto. Deus calara a boca dele com uma jaqueta de motociclista. Coisas dos bolsos espalhavam-se para todos os lados e a própria jaqueta toda se rasgara ao meio. Um trapo mole de couro preto coberto de baba pendia do canto do focinho do coiote como um charuto bem mastigado. — Sai, David! — gritou o pai. Tinha a voz empastada de lágrimas e ansiedade. — Sai, enquanto ainda pode! O homem de cabelos grisalhos, Merynville, chispou os olhos momentaneamente para David. — Ele tem razão, menino. — Fuja! — olhou o coiote rosnando embaixo. — Vamos lá, andarilho. Você pode fazer mais que isso. Por Deus, eu gostaria de estar por perto quando você começar a cagar zíperes ao luar. Puxou a jaqueta com violência. O coiote veio derrapando pelo chão, cabisbaixo, pescoço estendido, patas dianteiras rijas, sacudindo a cabeça de um lado para o outro, como se tentasse arrancar a jaqueta de Merynville. David virou sobre os joelhos e puxou as roupas para fora das grades. Apertou as calças, apalpando em busca do cartucho da escopeta no bolso. Estava ali. Levantou-se por um segundo. O mundo se transformou num carrossel. David segurou-se nas barras de sua antiga cela para não cair. Binglesley pôs a mão sobre a sua. Estava surpreendentemente quente. Vá, filho, disse. O tempo quase acabou. David virou-se e engatinhou rumo à porta. A cabeça continuava latejando e seu equilíbrio era péssimo. A porta parecia estar numa cadeira de balanço ou num fuso ou em qualquer coisa assim. Desequilibrou-se, recuperou o passo e abriu a porta. Virou-se para olhar o pai. Volto já. Não se atreva, disse imediatamente o pai. Encontre um telefone e chame a polícia, David. A polícia é estadual. E tenha cuidado. Não deixe. Ouviu-se um áspero som de rasgão quando a cara jaqueta de Johnny finalmente se abriu em duas. O coiote, não esperando uma vitória tão repentina, saiu voando para trás, derrapou rodando num dos lados e viu o menino nu na porta. Pôs-se de pé e voou para ele com um rosnado. Mary deu um grito. Corre, menino. Cai fora, berrou Johnny. David mergulhou para fora e puxou a porta atrás. Uma fração de segundo depois, o coiote bateu contra ela com um baque surdo. Um uivo, terrível porque tão perto, elevou-se da área da carceragem. Era como se o bicho soubesse que tinha sido enganado, pensou David. Como se também soubesse que quando o homem que o convocara para ali voltasse, não ia gostar nada. Houve outro baque quando o coiote se lançou mais uma vez contra a porta. Uma pausa, depois um terceiro. O animal o evou novamente. A pele do peito e dos braços ensaboados de David arrepiou-se. À sua frente, ficava a escada pela qual sua irmãzinha rolara para a morte. Se o policial maluco não tivesse retirado, ela ainda estaria no pé, esperando-o nas trevas, olhos abertos e acusando-o, perguntando-lhe por que não impedir o senhor bicho-papão de que servia um irmão maior se ele não podia deter o bicho-papão. — Não posso descer por ali, pensou. — Não posso. Absolutamente não posso. — Não, mas ainda assim tinha de descer. Do lado de fora, as rajadas de vento eram bastante fortes para fazer o prédio de tijolos ranger com um navio em mar revolto. David também ouvia poeira açoitando o lado do prédio e as portas das ruas lá embaixo como neve fina. O coiote uivou mais uma vez, separado dele apenas por alguns centímetros de madeira e sabendo disso. David fechou os olhos e juntou os dedos diante da boca e do queixo. — Deus, aqui é David Carver de novo. Estou numa confusão tão grande, Deus, tão grande. Por favor, me proteja e ajude a fazer o que tenho de fazer. Em nome de Jesus, eu rogo. Amém. Abriu os olhos, respirou fundo e foi às apalpadelas até a grade da escada. Depois, nu, segurando as roupas contra o peito com a mão livre, David Carver desceu para as sombras. 4. Steve tentou falar e não conseguiu. Tentou mais uma vez e não conseguiu de novo, embora desta vez conseguisse um único guincho seco. Você parece um rato peidando atrás de um rodapé, pensou. Tinha consciência de que Cynthia agarrava sua mão com bastante força para doer, mas a dor não parecia incomodá-lo. Não sabia agora quanto tempo teriam ficado ali na porta de entrada do salão, na ponta do barracão com sete, se o vento não tivesse arrastado alguma coisa lá fora a chocalhar pela rua. Cynthia ofegou como quem recebeu um soco e levou a mão que não segurava de Steve a num dos lados do rosto. Virou-se para olhá-lo e ele pôde ver um olho enorme, arregalado, horrorizado. Lágrimas escorriam. Por quê? Ela sussurrou. Por quê? Ele sacudiu a cabeça. Não sabia por quê. Não tinha sequer uma pista. As duas únicas coisas que sabia eram que as pessoas que tinham feito aquilo haviam desaparecido. Senão, ele e Cynthia já estariam mortos e que ele, Stephen Ames de Lubock, Texas, não gostaria de estar ali quando elas decidissem voltar. O espaço amplo no fim do barracão Conceit parecia um misto de sala de trabalho, laboratório almoxarifado. Era iluminado por lâmpadas de alta intensidade com abajures de metal, meio parecidos com os abajures suspensos acima das mesas nos salões de sinuca. Lançavam um brilho forte, cor de limão. Parecia, Steve, que duas equipes poderiam trabalhar ali no mesmo tempo, uma fazendo ensaios e análises de materiais do lado esquerdo da sala, a outra separando-os e catalogando no direito. Viam-se cestas de lavanderia enfileiradas contra a parede do lado da triagem, cada uma com fragmentos de rochas dentro. Estes haviam sido meticulosamente separados. Uma das cestas estava cheia de pedras, em sua maior parte pretas, outra com pedras menores, quase seixos rolados, pontilhadas pelo brilho do quartzo. No lado do laboratório, se era que o era, via-se uma fila de computadores Macintosh sobre uma longa mesa coberta de ferramentas e manuais. Os Mac rodavam programas de screensaver. Um mostrava formas espirais bonitas, multicoloridas, acima das palavras, gás, cromatográfico, pronto. Outro, certamente não autorizado pela Disney, mostrava pateta arrear as calças de sete em sete segundos, mais ou menos, para mostrar um enorme pau duro com as palavras, nhan, 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 escritas. No outro extremo da sala, dentro da porta fechada de uma garagem suspensa, com as palavras, bem-vindo ao Ervandus Heiden, toca do Hernando, havia uma TV 3 com um reboque de carga engatado atrás, também cheio de amostras de pedras. Na parede à minha esquerda, uma placa dizia, obrigatório o uso de capacete, normas do MSHA, não há desculpas. Uma fila de cabides corria embaixo da placa, mas sem nenhum capacete pendurado. Os capacetes achavam-se espalhados no chão, sob os pés balançantes das pessoas que haviam sido penduradas nos cabides, como carcaças de carne bovina no refrigerador de um açougue. — Steve, Steve, eles parecem fantoches, manequins de lojas de departamentos. Será, você sabe, uma brincadeira? Não. A palavra mal saiu e parecia tão poerenta quanto o ar lá fora, mas já era um início. Sabe que não são. — Solta, Cíntia, você está quebrando minha mão. — Não me faça soltar, ela disse numa voz incerta. Continuava de mão no rosto e fitava com o olho fechado os cadáveres pendurados do outro lado da sala. No rádio, The Tractors haviam sido substituídos por David Lemurphy, e David Lemurphy dera lugar a um anúncio de uma casa chamada Wallens, que o locutor descrevia como a loja de tudo em Austin. — Não precisa soltar, só afrouxar um pouco, disse Steve. Levantou um dedo dormente e começou a contar. — Um, dois, três. — Acho que fiz um pouco de xixi nas calças, ela disse. — Não se culpe. — Quatro, cinco, seis. — A gente tem de sair daqui, Steve. Isso faz o cara que quebrou meu nariz parecer papai no... — Calha a boca e deixa-o contar. Ela calou-se, a boca tremendo e o peito arfando, tentando conter os soluços. Steve arrependeu-se de ter gritado. Aquela ali já passara por muita coisa mesmo antes daquele dia, mas não estava pensando muito bem. Nossa, não estava inteiramente seguro de que ao menos pensava. — Treze. — Quatorze, corrigiu ela numa trêmula voz contida. — Está vendo ali, no canto? Um deles caiu. Um deles caiu do cá. Cabide era o que tentava dizer, mas a gagueira transformou a palavra em lamentáveis gritinhos e ela se pôs a chorar. Steve abraçou-a e apertou-a com força, sentindo o rosto quente e molhado tremer contra o peito. Abaixo do peito. Nossa, como era pequena! Acima da fofa massa dos cabelos de extravagante colorido, ele via o outro lado do aposento e ela estava certa. Havia outro corpo amontoado no canto. Catorze mortos ao todo, pelo menos três deles mulheres. Com as cabeças pendidas e os queixos nos peitos, era difícil ter certeza sobre alguns dos outros. Nove usavam jalecos, não dez contando do canto, e dois jeans e a camisa de gola aberta. Dois outros palitós, um destes parecia não ter a mão esquerda, e Steve tinha uma ideia bastante precisa de onde andaria aquela mão. Ah, se tinha! A maioria deles fora morta a tiros e deviam estar de frente para seus assassinos, pois Steve via enormes ferimentos nas nucas das cabeças caídas. Pelo menos três, porém, haviam sido abertos como peixes. Pendiam com os jalecos brancos manchados de marrom e poças de sangue embaixo, as vísceras balançando. Agora temos aqui Mary Chapin Carpenter, que vai nos dizer por que se sente com sorte hoje, disse o locutor do rádio, emergindo corajosamente de outras descargas de estática. Talvez tenha ido ao Wallens, em Austin, vamos saber. Mary Chapin Carpenter pôs-se a falar aos homens e mulheres pendurados mortos no laboratório da empresa de mineração de desespero sobre seu dia de sorte. Ganharam na loteria e tudo mais, e Steve soltou-se de Cynthia. Entrou um passo no laboratório e farejou o ar. Não sentia cheiro de pólvora, e talvez isso não significasse muita coisa. Os condicionadores de ar, na certa, renovavam o ar com muita rapidez. Mas o sangue secara nos cadáveres eviscerados, e isso provavelmente queria dizer que quem quer que tivesse feito aquilo já partira há muito tempo. Vamos embora, sibilou Cynthia, puxando-lhe o braço. Está bem, só... Interrompeu-se quando alguma coisa chamou sua atenção. Estava na porta da mesa do computador, à direita da tela, com o pateta piscando. Não era uma pedra, ou só uma pedra, pelo menos. Uma espécie de artefato de pedra. Aproximou-se e olhou-o. A moça pressou-se em segui-lo e tornou a agarrar-lhe o braço. Que é que há com você? E isso não é nenhuma viagem com guia turístico. E se... Hesitante, tocou. Suspirou e retirou o dedo. Ao mesmo tempo, jogou os quadris para a frente, como se tivesse recebido um choque elétrico e bateu com a bacia na quina da mesa. Puta merda, sussurrou. Acho que acabo de... E parou. Acaba de o quê? Nada. Mas pareceu enrosbecer, e por isso Steve achou que talvez houvesse alguma coisa. Devia ter uma foto dessa coisa junto com a palavra feio no dicionário. Era uma representação do que poderia ser um lobo ou coiote, e embora fosse tosca, tinha força suficiente para fazê-los esquecer, pelo menos por alguns segundos, que estavam 18 metros dos restos de um assassinato em massa. A cabeça do animal se retorcia num ângulo estranho, um ângulo de algum modo faminto, e os globos oculares pareciam saltar das órbitas em fúria total. O focinho era fantasticamente desproporcional ao corpo, quase o focinho de um jacaré, e escancarava-se mostrando uma fileira de dentes pontudos. A estátua, se isso era, fora quebrada logo abaixo do peito. Tinha os tocos das patas dianteiras, mas só. A pedra estava esburacada e corroída de velhice. Brilhava também em alguns pontos, como as pedras nas cestas de arame lá atrás. Ao lado dele, protegido por uma caixa de plástico de percevejos, um bilhete dizia — Jim, que diabo é isto? Alguma ideia, Barbie? — Olha a língua dele — disse Cynthia, numa voz estranha, em devaneio. — O que é que tem? — É uma cobra? — Sim, ele viu, era mesmo. Uma cascavel, talvez. Uma coisa com presas, pelo menos. Cynthia ergueu a cabeça de repente. Tinha os olhos arregalados e assustados. Tornou-o a agarrar a blusa e repuxá-la. — O que é que a gente está fazendo? Perguntou. — Isso não é uma aula de apreciação artística. Pelo amor de Deus, a gente tem de sair daqui. — É, tem sim — pensou Steve. O problema é para onde? Iam preocupar-se com isso quando entrassem no furgão. Não ali. Achava que não seria possível ter nenhum pensamento produtivo ali. — Ei, que foi que ouve com o rádio? Ela perguntou. — Hein? Ele apurou os ouvidos, mas a música sumira. — Não sei. Com uma expressão estranha decidida no rosto, Cynthia aproximou-se mais uma vez do fragmento esboarado em cima da mesa. Desta vez tocou entre as orelhas. Deu um suspiro. As luzes suspensas piscaram. Steve as viu piscar. E o rádio voltou a tocar. — Hey, Dwight. Hey, life. Boys, you don't need to fight. Cantou Mary Chapin Carpenter em meio à estática. Hot fog. I feel look tonight. — Nossa — disse Steve. — Por que você fez isso? Cíntia olhou. Cíntia olhou. Tinha os olhos estranhamente embaçados. Ela deu de ombros, tocou com a língua ao meio do lábio superior. — Não sei. De repente, levou a mão à testa e apertou as têmporas com força. Quando a retirou, tinha os olhos novamente límpidos, mas assustados. — Que porra é essa? — Disse mais para si mesma que para ele. O próprio Steve estendeu a mão para tocar a coisa. Ela agarrou-lhe o pulso antes que o fizesse. — Não. A sensação é obscena. Ele sacudiu a mão dela e pôs o dedo nas costas do lobo e imediatamente teve certeza de que isso era não um coiote, mas um lobo. O rádio tornou a sair do ar. Ao mesmo tempo, veio o barulho de vidro quebrado de algum lugar lá atrás. Cíntia deu um grito. Steve já retirou o dedo da pedra. Teria feito isso antes que nada tivesse acontecido, pois a moça tinha razão. Era nojento. Mas, por um momento, alguma coisa acontecera. Era como se um dos círculos mais vitais de sua cabeça tivesse entrado em curto, por exemplo. Só que não fora na garota que pensara. Fazendo alguma coisa na garota com a garota. Uma daquelas coisas que os dois talvez gostassem de experimentar, mas das quais jamais falariam aos amigos. Uma espécie de experiência. Mesmo enquanto pensava nisso, tentando lembrar que experiência teria sido, estendia o dedo mais uma vez para a pedra. Não fora uma decisão consciente, mas agora que o fazia, parecia-lhe uma boa ideia. Simplesmente deixe o velho dedo ir aonde quer, pensou divertido. — Deixe que toque, seja lá o que for. Ela agarrou-lhe a mão e afastou-a da peça de pedra no momento em que ela ia tocar com o dedo às costas do lobo. — Ei, cara, leia meus lábios. Eu quero sair daqui agora. Ele inspirou o fundo, expirou, repetiu o processo. A cabeça começava a parecer-lhe território de novo, mas, de repente, sentiu mais medo que nunca. Exatamente do que não sabia, nem sabia ao certo se queria saber. — Está bem, vamos embora. Tomando a mão dela, conduzindo-a de volta ao corredor, virou e deu uma olhada no pedaço de escultura cinza esboroada. Cabeça torcida, predatória, olhos esbugalhados, focinho longo demais, língua de cobra. E, além disso, mais uma coisa. Tanto a espiral quanto o pateta exibicionista haviam desaparecido. Os monitores estavam negros, como se um pico de luz tivesse causado um curto-circuito. Saía água pela porta aberta do escritório onde ficava o aquário. Um peixinho raiado debatia-se nas últimas na ponta do tapete. — Bem, pensou Steve. Agora a gente sabe o que quebrou. Não precisa mais se preocupar com isso. — Não olhe quando a gente passar. — Disse só. — Você ouviu alguma coisa neste instante? Ela perguntou. — Tiros, estouros ou alguma coisa parecida? Ele escutou ou ouviu apenas o vento, depois achou que ouviu um arrastar de pés furtivos vindo de trás dele. Virou-se rápido sobre os calcanhares. Nada. Claro que não. O que estava pensando? Que um dos cadáveres descera do cabide e o seguia? Idiotice. Mesmo naquelas tensas circunstâncias era pura loucura. Mas havia outra coisa. Uma coisa que não o largava, idiota ou não. Aquela estátua. Era como uma presença física na mente, um polegar cutucando rudimente o tecido mesmo do cérebro. Gostaria de não tê-la visto. Mais ainda, gostaria de não tê-la tocado. — Steve, você ouviu alguma coisa? Pode ter sido o tiro. — Aí, ó. Mais um. O vento evou ao longo da lateral do prédio e outra coisa caiu lá fora, fazendo-os gritar e agarrar-se um no outro como crianças no escuro. A coisa que caíra despedaçava-se no terreno lá fora. — Não ouço nada além do vento. Na certo, o que você ouviu foi uma porta bater em algum lugar, se é que ouviu alguma coisa. Foram pelo menos três, ela disse. Talvez não fossem tiros de revólver. Eram mais como estampidos. Mas... Pode ter sido alguma coisa voando no vento também. Vamos lá, docinho. Vamos dar no pé. — Não me chame de docinho, que eu não lhe chamo de pãozinho. Ela disse em voz baixa, sem olhar quando passaram pelo escritório de onde a água continuava escorrendo. Steve olhou. O aquário agora não passava de areia molhada, cercada de cacos de vidro. A mão caíra ao lado da mesa, no tapete ensopado. De palma para cima, tinha um peixinho raiado. Os dedos quase pareciam acenar-lhe. — Entra. — Estranho. Puxa uma cadeira. — Descanse. — Me casa é sua casa. — Não. — Obrigado. — Pensou Steve. Mal começara a abrir a porta entre a área da recepção em desordem e a de fora, quando ela lhe foi arrancada das mãos. A poeira passava assoprada em tiras. As montanhas a oeste haviam sido totalmente cobertas por membranas de um escuro dourado em movimento. Grãos de areia e álcali voando aos últimos dez minutos de luz, mas ele via as primeiras estrelas luzindo claras acima. A ventania agora quase atingia a força de um vendaval. Um barril velho e enferrujado com as palavras, quimiotrônica, cuidado com os detritos, rolou pelo estacionamento e passou pelo furgão Ryder, atravessando a estrada. Seguiu pelo deserto afora. O tinque-tinque-tinque da corrente da bandeira contra o mastro tornara-se febril e alguma coisa esquerda bateu duas vezes com força, um som que parecia tiros de pistola abafados com silenciador. Sintin estremeceu com ele. Steve voltou-se para o lado do som e viu um grande depósito de lixo azul. Nesse momento, o vento suspendeu a tampa até a metade e deixou-a cair. Ouviu-se outro baque abafado. Aí estão seus tiros, ele disse, erguendo a voz acima do vento para ser ouvido. Bem, só que não parecia isso. Uma concentração de uivos de coiotes elevou-se na noite, alguns vindos do oeste, voando para eles no vento e nas partículas, alguns do norte. Por algum motivo, o som fez Steve lembrar-se de antigos clipes que vira da bitomania, garotas gritando de rachar a cabeça para os cabeludos de Liverpool. Ele e Cíntia se entreolharam. Vamos, ele disse, para o furgão, já! Correram até ele abraçados e com o vento nas costas. Quando já se achavam na boleia de novo, Cíntia entrancou a porta de seu lado, baixando decididamente o botão com o calço da mão. Steve fez o mesmo e deu partida no motor. O ruído surdo e contínuo e o fulgor do painel de instrumentos quando ele apertou o interruptor do farol o reconfortaram. Virou-se para Cíntia. Tudo bem, aonde a gente vai dar parte disto? Austin está fora de questão. Fica muito para o oeste e da direção de onde vem essa merda. A gente ia acabar no acostamento, esperando conseguir tornar a ligar a porra do motor assim que passasse a tempestade. Sobram, ele, que fica duas horas de carro mais longe, se a tempestade alcançar a gente ou o centro da cidade de desespero, talvez a menos de dois quilômetros. Ele, ela disse imediatamente, as pessoas que fizeram isso talvez estejam na cidade e duvido que os dois policiais ou mesmo polícias montadas municipais possam dar conta do que a gente viu lá. As pessoas que fizeram isso também podem estar de volta na rodovia 50, ele disse. Lembre-se do trailer e da moto do chefe. Mas a gente viu tráfego, ela disse, pulando depois quando alguma coisa caiu ali perto. Parecia grande e metálica. Nossa, Steve, quer por favor tirar essa porra daqui? Ele queria tão desesperadamente quanto ela, mas balançou a cabeça. Não, enquanto não compreender isso. É importante. 14 pessoas mortas e sem contar o chefe ou o pessoal do trailer. A família Carver. Isso vai crescer quando vier a público. Manchetes nacionais. Se a gente volta a L e depois descobrem que tinha dois policiais com fones e rádios a menos de um quilômetro da estrada, e se as pessoas que fizeram isso fugiram porque a gente demorou demais para comunicar, bem, vão questionar a decisão da gente. Pesado. As luzes do painel de instrumento faziam a fisionomia dela parecer verde e enjoada. Quer dizer que iam achar que a gente teve alguma coisa a ver com isso? Não sei, mas vou lhe dizer o seguinte. Você não é a duquesa de Windsor, nem eu o duque de L. Somos um casal de vagabundos de estrada. Isso é o que somos. Que documento de identidade você tem? Carteira de motorista? Nunca fiz o exame. Vivia sempre me mudando. Seguro social? Bem, perdi o cartão em algum lugar. Acho que deixei para trás quando fugi do cara que fudeu minha orelha, mas lembro o número. Que tem de documento mesmo? Meu cartão de desconto da Tower Discos e Vídeo, ela disse. Só faltam dois furos para eu ganhar um CD de graça. Vou querer lá, vem os lobos. Parece perfeito em vista da trilha sonora aqui por essas bandas. Satisfeito? É, ele disse e caiu na risada. Ela o fitou por um momento, as faces esverdeadas, sombras ondulando na testa, olhos sombrios e Steve teve certeza de que ia lançar-se sobre ele e ver quanto de sua pele conseguiria arrancar. Então também ela caiu na risada, um som agudo e desvalido, a quem ele não deu muita importância. Chega aqui um segundo, ele disse, estendendo-lhe a mão. Não me goze, estou lhe avisando, ela disse, mas escorregou sem hesitação pelo banco, aconchegando-se no círculo do braço dele. Steve sentiu o ombro dela tremendo contra o dele. A temperatura caía vertiginosamente naquela parte do mundo assim que o sol se punha. Você quer mesmo ir para a cidade, Lubok? O que quero é estar na Disneylândia tomando uma casquinha de sorvete, mas acho que a gente tem de ir lá dar uma conferida. Se tudo estiver normal, parecer normal, tudo bem, a gente tenta dar parte disso lá. Mas se tiver qualquer coisa que dê a mínima impressão de errada, a gente se manda para ele. Ela olhou solenemente. Vou obrigar você a cumprir a palavra. Pode obrigar. Ele engrenou o furgão e começou a rodar lentamente em direção à estrada. A oeste, o fulgor dourado que se vinha filtrando através da areia reduzira-se a uma brasa. Acima, mais estrelas surgiam, mas começavam a bruxulear à medida que a nuvem de areia se adensava. Steve, você por acaso não tem um revólver? Tem? Ele fez que não com a cabeça, pensou em voltar ao Quonset para procurar um, depois tirou a ideia da cabeça. Não ia voltar lá, pronto, simplesmente não ia. Revólver não, mas tem um canivete suíço realmente grande com todos os macetes. Tem até uma lente de aumento. Isso me faz sentir muito melhor. Ele pensou em perguntar-lhe sobre a estátua ou se ela tinha tido umas ideias esquisitas, experimentais, mas desistiu. Como a ideia de tornar a voltar ao barracão Quonset era simplesmente arrepiante demais, entrou na estrada, o braço ainda em torno dos ombros dela, e pôs-se a caminho da cidade. A areia assoprava densa na cunha de luz projetada pelos faróis altos, contorcendo-se em sombras esguias que lhe lembravam persistentemente homens pendurados em cabides. 5. O corpo de sua irmã desaparecera do pé da escada, o que já era alguma coisa. David quedou-se por um momento olhando para fora pelas portas duplas. A luz do dia ia embora, e embora o céu ainda estivesse claro, um índigo escuro, no nível do chão a luz morria no estrangulamento de poeira. Do outro lado da rua, uma placa que dizia lanchonete e videoclube de desespero balançava de um lado para o outro ao vento. Sentado embaixo dela, e olhando atentamente de viés para ele, mais dois coiotes. Entre eles, um bolo de penas arrufadas pelo vento como as plumas do chapéu de igreja e bingo de uma velha, via-se uma enorme ave careca que David identificou como um urubu, exatamente no meio dos coiotes. É impossível, ele sussurrou, e talvez fosse mesmo, mas apesar disso, via. Vestiu-se depressa, olhando uma porta à esquerda. Impressa na vidraça fosca, liam-se as palavras prefeitura de desespero com o horário, das nove às quatro. Amarrou os tênis e abriu a porta, pronto para voltar-se e correr, se pressentisse alguma coisa perigosa. Na verdade, se sentisse qualquer coisa se movendo. Mas correr para onde? Que lugar tem para correr? A sala, além da porta, era escura e silenciosa. Ele foi tateando pela esquerda, esperando que alguma coisa ou alguém surgisse da escuridão e agarrasse sua mão, mas nada o fez. Encontrou uma caixa de interruptor de luz, depois o próprio interruptor. Ligou-o, piscou enquanto os olhos se ajustavam aos velhos globos pendurados e adiantou-se. Bem em frente havia um balcão comprido, com várias divisórias de vidros parecendo cubículos de caixas num banco antiquado. Numa delas, lia-se, coletor de impostos. Em outro, licenças de caça. E em outra, minas e análise. A última, menor, tinha uma placa dizendo MSHA e normas federais sobre o uso da terra. Pintado em aerosol na parede, atrás da área dos balconistas, lia-se. Nesses silêncios, pode surgir alguma coisa. Acho que alguma coisa surgiu mesmo, pensou David, virando a cabeça para investigar o outro lado da sala. Alguma coisa, não muito. Não concluiu o pensamento. Arregalou os olhos e levou as mãos à boca para abafar um grito. Por um momento, o mundo ficou cinzento e ele achou que ia desmaiar. Para impedir que isso acontecesse, tirou as mãos da boca e apertou as contrastêmporas, intensificando a dor ali. Depois, deixou-as cair dos lados, encarando de olhos arregalados e a boca doendo, tremendo, o que estava na parede à direita da porta. Eram cabides de casacos. Um chapéu Stittsson com uma tira de pele de cobra pendia do mais perto das vidraças. Duas mulheres pendiam dos outros dois, uma baleada, a outra estripada. Esta segunda mulher tinha longos cabelos ruivos e a boca aberta num grito imobilizado. À esquerda, um homem vestido de caque, a cabeça caída, o coldre vazio. Peçam, talvez, o outro subxerife. Ao lado dele, um homem de jeans e camisa de operário suja de sangue. A última da fila era a Pi. Foram penduradas pelas costas a camiseta dos motocopi. Via-se Cassie Stiles parada diante de seu furgão Dream Floater, os braços cruzados e um enorme sorriso no rosto. Cassie sempre fora a motocopis preferida de Pi. A menina tinha a cabeça caída no pescoço quebrado e seus tênis pendiam frouxos no ar. As mãos. Ele não tirava os olhos das mãos, pequenas e rosadas, os dedos ligeiramente abertos. Não posso tocar nela, não posso me aproximar dela. Mas podia, tinha de poder, a não ser que pensasse em deixá-la ali com as outras vítimas de Entrajean. E afinal, para que servia um irmão maior, sobretudo um irmão maior não suficientemente grande para impedir o bicho papão de fazer uma coisa assim terrível para começar? O peito arquejando, bolhas brancos verdeadas de sabão secando em escamas na pele, juntou as mãos e ergueu-as diante do rosto. Fechou os olhos. A voz, quando saiu, tremia tanto que ele mal a reconheceu como sua. Deus, sei que minha irmã está com o Senhor e que isto é só o que ela deixou para trás. Por favor, me ajude a fazer o que tenho de fazer por ela. Esta última foi demais. Ele se ajoelhou no chão e pôs as mãos em cima da cabeça abaixada e deixou-as ali, ofegando e tentando não desfalecer. As lágrimas abriam sucos no verde pegajoso em seu rosto. O que mais doía era saber que a porta que se fechara entre eles jamais se abriria, pelo menos neste mundo. Ele jamais veria Pi sair para namorar ou fazer uma cesta do outro lado da quadra dois segundos antes do apito final. Ela jamais lhe pediria novamente para firmá-la quando plantava bananeira, nem lhe perguntaria se a luz da geladeira continuava acesa quando se fechava a porta. Ele compreendia agora por que as pessoas na Bíblia rasgavam as próprias roupas. Quando teve controle sobre si, arrastou uma das cadeiras encostadas na parede perto de onde ela estava. Olhou as mãos, as mãos cor-de-rosa, e a mente voltou a falhar. Forçou-se a ficar firme. Só descobrir que podia fazer aquilo se tivesse de fazer já era uma grata surpresa. A oscilação para a dor voltou com mais insistência quando ele subiu na cadeira e viu a palidez macerada não natural do rosto dela e o aspecto arrocheado dos lábios. Com cuidado, permitiu-se sentir um pouco de tristeza. Sentia que seria melhor para ele se o fizesse. Aquela era a primeira pessoa morta que via, mas também era Pi, e não queria ficar com medo dela nem sentir nojo dela. Portanto, era melhor sentir tristeza, e sentiu, sentiu. Depressa, David. Ele não sabia ao certo se era sua avó ou a do outro, mas desta vez isto não importava. A avó tinha razão. Pi estava morta, mas seu pai e os outros lá em cima não. E depois tinha sua mãe. E isso era o pior. De certa forma, pior ainda do que o que acontecera com Pi, porque ele não sabia. O policial louco levara sua mãe para algum lugar e poderia estar fazendo alguma coisa a ela. Qualquer coisa. Não vou pensar nisso. Não vou me deixar pensar. Pensou em vez disso em todas as horas que Pi passara diante da TV com Melissa Sweetheart no colo vendo Barney. O dinossauro roxo ceder a seu lugar de honra no coração de Pi há mais ou menos um ano aos motocopes, sobretudo Cassie Stiles e o bonitão Colonel Harry, mas Barney ainda parecia a resposta certa para David. Lembrava apenas uma das musiquinhas do dinossauro, a que tinha a melodia de This Old Man, e cantava agora ao passar delicadamente os braços em torno da menina morta e suspendê-la para tirá-la do cabide. Eu amo você. Você me ama. A cabeça caiu em seu ombro. Era impressionante pesada, como era que ela, tão pequena, a mantinha erguida o dia inteiro. Somos uma família feliz. Ele se virou, desceu meio sem jeito da cadeira, cambaleou, mas não caiu, e levou Pi para perto das janelas. Esticou a camiseta dela nas costas ao caminhar. Estava rasgada, mas só um pouco. Colocou-a no chão, a mão sob o pescoço, para não deixar que a cabeça batesse. Como a mãe lhe mostrara quando Pi era apenas um bebê, e ele pedira para segurá-la. Teria cantado para ela, então? Não se lembrava. Achava que talvez tivesse. Com um abração e um beijão de mim para você. Feias cortinas verdes escuras pendiam nas laterais das janelas, umas coisas estreitas de três metros do teto ao chão. David puxou uma, arrancando-a. Estendeu a cortina ao lado do corpo da irmã, cantando mais uma vez a musiquinha idiota. Gostaria de dar-lhe Melissa Sweet Hard para fazer-lhe companhia, mas Lisa ficara para trás, perto do Weyferer. Deitou-a na cortina e dobrou a parte de baixo sobre ela. Chegava até o pescoço e ela lhe parecia melhor agora, muito melhor, como se estivesse em casa, dormindo na cama. Com um abração e um beijo de mim para você, tornou ao cantar. Não vai dizer que me ama também? Beijou-lhe a testa. Eu amo você de verdade, disse, e cobriu-a com a cortina. Ficou ao lado dela um instante, as mãos cruzadas com força entre as coxas, tentando mais uma vez controlar as emoções. Quando se sentiu mais firme, levantou-se. O vento ivava, a luz do dia quase desaparecera e o som da poeira contra as vidraças das janelas era como o leve tamborilar de muitos dedos. Ele ouvia um rangido agudo, monótono, rique, 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 como uma coisa girando ao vento e teve um sobressalto quando outra coisa lá fora, na crescente escuridão, caiu com um baque. Afastou-se da janela e contornou hesitante o balcão. Não havia mais copos, mas apenas papéis caídos com timbre de coletor de impostos atrás da janela, manchas de sangue seco em alguns. A cadeira de espaldar alto e pernas compridas do coletor de impostos fora derrubada. Atrás da área do balcão havia um cofre aberto. David viu outras pilhas de papéis, mas nenhum dinheiro e nada parecia desarrumado. À direita, um punhado de cadeiras. À esquerda, duas portas fechadas, ambas com inscrições douradas. A que dizia chefe dos bombeiros não o interessou, mas a outra, o gabinete do delegado da cidade, sim. Jim Reed era o nome dele. O delegado da cidade, o que vocês chamam de chefe de polícia num burgo maior, murmurou David e aproximou-se da porta. Estava trancada. Mais uma vez, tateou a parede, localizou o interruptor de luz e ligou-o. A primeira coisa que viu quando se acenderam as luzes foi a imensa cabeça de caribu na parede à esquerda da mesa. A segunda foi o homem atrás da mesa. Estava recostado em sua poltrona de trabalho. A não ser pelas canetas esferográficas enfiadas nos olhos e a placa da mesa saindo da boca, era como se estivesse dormindo ali, tão relaxada a sua postura. As mãos haviam sido cruzadas sobre a ampla barriga. David usava uma camisa caque e um cinturão atravessado no peito, como o de Antranjean. Lá fora, mais alguma coisa caiu e os coiotes uivaram em uníssono como um quarteto de barbearia do inferno. David sobressaltou-se e virou-se para certificar-se de que Antranjean não estava espreitando por trás. Não estava. O menino desviou novamente os olhos para o delegado da cidade. Sabia o que tinha de fazer e achou que se conseguiu era tocar em pi, na certa conseguiria tocar naquele estranho. Primeiro, porém, tirou o telefone do gancho, esperando que estivesse mudo e estava. Bateu no gancho, mesmo assim, uma ou duas vezes, dizendo — Alô, alô! — Serviço de quarto! — Manda um quarto aqui para cima! Pensou e estremeceu ao repor o fone na base. Contornou a mesa e parou ao lado do policial com as canetas nos olhos. A placa com o nome do homem morto, James Reed, delegado da cidade, continuava sobre a mesa, portanto, a de dentro da boca era de outra pessoa, ou a que estava impresso na parte espetada para fora dos dentes. David sentiu o cheiro de alguma coisa conhecida, não loção de barba ou colônia. Olhou as mãos do morto, viu as rachas profundas na pele e entendeu. Era cheiro de loção para as mãos que ele exalava, da mesma marca que usava sua mãe ou parecida. Jim Reed devia ter acabado de esfregar um pouco nas mãos antes de ser assassinado. David tentou olhar o colo de Reed e não pôde. O homem era gordo demais e foi empurrado muito perto da mesa para ele poder ver o que precisava ver. Havia um pequeno orifício preto no centro do encosto da poltrona que ele viu perfeitamente. Reed fora baleado. O negócio das canetas fora feito, David esperava, depois que já estava morto. Vá andando, rápido! Começou a puxar a cadeira para trás e então gritou surpreso e saltou da frente quando ela virou quase a seu toque e despejou o peso morto de Jim Reed no chão. O cadáver soltou um grande arroto de morto ao bater no chão. A placa da boca voou como um míssil partindo de seu silo. Aterrissou de cabeça para baixo, mas mesmo assim David pôde ler sem nenhum problema. O machão acabou aqui. O coração bateu mais forte que nunca. Ele pôs um joelho junto do corpo. Reed tinha as calças do uniforme desabotoadas e com o zíper abaixado, expondo umas cuecas decididamente não regulamentares, largas de seda, cor de pêssego, mas David mal reparou nelas. Procurava outra coisa e suspirou aliviado quando a viu. Num quadril rechunchudo estava o revólver de serviço de Reed. No outro, uma corrente de chaves presa a uma passadeira de cinto. Mordendo o lábio inferior, meio certo de que o policial morto ia levantar-se, Ah, merda! A múmia está atrás da gente! E agarrá-lo, David esforçou-se para soltar as chaves da passadeira. A princípio, o gancho não abria, mas ele acabou conseguindo soltá-lo. Pegou depressa todas as chaves, rezando para encontrar a que precisava, e encontrou-a. Uma faixa magnética preta corria por toda a sua extensão. A chave das celas do cárcere lá em cima. Assim ele esperava. David pôs o molho de chaves no bolso, tornou a olhar com curiosidade as calças abertas de Reed, depois desafivelou a correia acima do revólver do policial. Puxou-o, segurando com as duas mãos, sentindo seu peso extraordinário e a sensação de represada violência. Um revólver, não uma automática com as balas enfiadas no cabo. David voltou o cano para si com o cuidado de manter os dedos fora do gatilho e assim pôde ver o cilindro. Havia ogivas de bala em cada orifício que conseguia ver, portanto, tudo estava em perfeita ordem. A primeira câmara talvez estivesse vazia. No cinema, os tiras às vezes faziam isso para evitar atirar em si mesmos por acidente. Mas ele achava que isso não tinha importância se apertasse o gatilho pelo menos duas vezes, rápido. Tornou a girar o revólver e inspecionou-o da coronha para a frente, procurando uma trava de segurança. Não viu nenhuma e, muito cautelosamente, apertou um pouco o gatilho. Quando viu o cão começar a sair do encaixe, apressou-se a soltá-lo. Não queria disparar o revólver ali embaixo. Não sabia até onde os coiotes eram inteligentes, mas imaginava que, se eram inteligentes em relação a alguma coisa, na certa seria a respeito de revólveres. Voltou ao interior do escritório principal. O vento o ivava, açoitando areia contra a janela. As vidraças tinham agora a cor roxa de uma contusão. Logo, ficariam pretas. Ele baixou os olhos para a feia cortina verde e a forma que envolvia. Eu amo você, Pi, pensou e saiu para o saguão. Quedou-se ali um momento, inspirou o fundo, os olhos fechados, o revólver seguro ao lado com o cano apontado para o chão. Deus, jamais disparei uma arma em minha vida, disse. Por favor, me ajude a poder disparar esta. Em nome de Jesus, amém. Havendo cuidado disso, David começou a subir a escada. Capítulo 3 1. Sentada em seu catre, Mary Jackson olhava as próprias mãos cruzadas com ideias venenosas sobre a cunhada. David Finney, com aquele belo e meigo rostinho pálido, sorriso pétreo e cachinhos para as rafaelitas. David, que não comia carne. É como vou dizer, cruel, sabe? Mas fumava. Ah, sim, fazia anos que não largava aqueles Panama Reds. David, dos adesivos de Mr. Smile Smile. David, que fizeram o irmão ser assassinado e a cunhada metida numa cadeia caipira, que, na verdade, era um corredor da morte. E tudo isso por estar doidona demais para lembrar que deixara a erva extra debaixo do estepe. Não é justo, respondia uma parte mais racional de sua mente. Foi a placa do carro, não a erva. Foi por isso que Entranjean parou vocês. De certa forma, foi como se o anjo da morte visse uma porta sem a marca estampada. Se o bagulho não estivesse lá, ele teria encontrado qualquer outra coisa. Assim que a gente chama a atenção deles, está frita, só isso. E você sabe disso. Mas ela não queria saber disso. Pensar nisso assim, como uma espécie de estranho desastre natural, era simplesmente terrível demais. Melhor por a culpa na irmã idiota de Peter. Imaginar um sem número de castigos não letais, mas dolorosos, para Deidre. A chibata, como faziam com os ladrões em Hong Kong, era o mais satisfatório, mas também se via enfiando a ponta de um salto alto na elegante bundinha chata de Deidre. Qualquer coisa que tirasse aquele ar de alugas e quartos dos olhos dela o tempo suficiente para Melhor gritar-lhe na cara. Você fez com que matassem seu irmão, sua puta idiota, está me entendendo? E ver estampar-se a compreensão. Violência gera violência. Falou para as próprias mãos, num tom calmo, professoral. Falar consigo mesma naquelas circunstâncias parecia inteiramente normal. Eu sei, todo mundo sabe, mas pensar nela não é tão agradável, às vezes. Como? Perguntou Ralph Carver. Parecia tonto. Na verdade, ideia medonha. Parecia bastante o curto-circuito ambulante que era a cunhada dela. Nada, deixa para lá. Ela levantou-se, dois passos levaram na frente da cela, agarrou as barras e olhou para fora. O coiote continuava sentado no chão com os restos da jaqueta de couro de John Merrinville diante das patas dianteiras, o olhar erguido para o escritor como um mesmerizado. Acha que ele escapou? Perguntou-lhe Ralph. Acha que meu filho escapou, dona? Eu não sou dona, sou Mary, e não sei. Quero acreditar que sim, é só o que posso lhe dizer. Acho que tem uma boa chance de ter escapado, na verdade. Contanto que não tenha topado com o tira, acrescentou para si mesma. É, acho que sim. Eu não tinha ideia de que ele levava tão a sério esse negócio de reza, disse Ralph. Parecia quase desculpar-se o que Merrin achou estranho nas circunstâncias. Achei que na certa era, não sei, uma mania passageira. Claro que não é o que pareceu, não é? É, concordou Merrin. Não pareceu, não. Por que fica me olhando fixo, bosco? Perguntou Merrinville ao coiote. Já pegou a porra da minha jaqueta, que mais quer? Como se eu não soubesse. Ergueu o olhar para Merrin. Sabe, se um de nós conseguisse sair daqui, acho que se vira lata na verdade e a era dar no pé e... Silêncio, disse Billingsley. Vem gente subindo a escada. O coiote também ouviu. Deixou de olhar para Merrinville e voltou-se rosnando. As pisadas aproximavam-se, chegavam ao patamar, paravam. Merrin lançou uma olhada a Ralph Carver, mas não pôde demorar-se muito. A combinação de esperança e terror no rosto dele era terrível demais. Ela perder o marido, e isso doía mais do que imaginara que doesse alguma coisa. Como seria ver a família toda no ser tirada no correr de uma tarde? O vento aumentou, uivando nos beirais. O coiote olhou nervoso para trás ao ouvir o som, depois deu três lentos passos até a porta, retorcendo as orelhas rasgadas. Filho, chamou Ralph desesperado. Filho, se for você, não entre. Essa coisa está parada bem diante da porta. A que distância? Era ele, o menino. Era mesmo espantoso, e o autocontrole em sua voz era mais espantoso ainda. Mary pensou que talvez devesse reavaliar o poder da prece. Ralph pareceu confuso, como se não entendesse a pergunta. Mas o escritor compreendeu. Um metro e meio, mais ou menos, e olhando direto para ela. Tenha cuidado. Estou armado, disse o menino. Acho melhor vocês todos se enfiarem debaixo dos catres. Mary, vá o máximo que puder para o lado do meu pai. Tem certeza de que ele está diante da porta, Sr. Maryville? Tenho. Em todo o seu tamanho e duas vezes mais feio, meu amigo Bosco. Já tirou com uma arma antes, David? Não. Oh, Deus! Maryville revirou os olhos. David, não! Gritou Ralph. Um alarme tardio enchia-lhe o rosto. Ele parecia acabar de compreender o que se passava ali. Vá correndo pedir socorro. É abrir a porta e esse filho da puta cai em cima de você em dois saltos. Não, disse o menino. Já pensei nisso, pai, e prefiro me arriscar com o coiote do que com o policial. Além disso, eu tenho uma chave. Acho que serve. Parece a mesma que ele usou. Estou convencido, disse Maryville, como se isso decidisse tudo. Todo mundo no chão. Conte até cinco, David, e depois atire. Vai fazer com que ele seja morto, berrou Ralph furioso para Maryville. Vai fazer com que meu filho seja morto só para salvar seu próprio rabo. Mary disse, eu entendo sua preocupação, senhor Carver, mas acho que se a gente não sair daqui, vamos morrer todos. Conte até cinco, David, repetiu Maryville. Ajoelhou-se e enfiou-se debaixo de seu catre. Mary olhou a porta da frente, percebeu que sua cela ia estar diretamente na linha de fogo do menino, e compreendeu por que David a mandara chegar o mais possível para o lado de seu pai. Podia ter só onze anos, mas estava pensando melhor que ela. Um, disse o menino do outro lado da porta. Ela sentia como ele estava assustado e não o censurava nem um pouco. Dois, filho, gritou Bingley, escute, filho, se ajoelhe, pegue a arma com as duas mãos e aponte para cima, para cima, filho. Ele não vai atacar pelo chão, vai saltar em cima de você, entendeu? Entendi, disse o menino, entendi, está bem, está debaixo do catre, pai. Ralph não estava, continuava nas barras de sua cela, tinha um ar assustado e fixo no rosto inchado entre as barras pintadas de branco. Não faça isso, David, eu proíbo você de fazer isso. Se abaixe, seu babaca, disse Maryville. Olhava o pai de David debaixo de seu catre com os olhos de fúria. Mary aprovou o sentimento, mas achou pífia a técnica de Maryville. Teria esperado mais de um escritor. De outro escritor, pelo menos. Aquele ali, ela já conhecia. O cara que tinha escrito Prazer, talvez o livro mais indecente do século, estava esfriando o rabo na cela ao lado, surreal, mas verdadeiro, e embora o nariz aparentemente jamais fosse recuperar do que o tira lhe fizera, Maryville ainda tinha a atitude do cara que espera conseguir o que quiser, provavelmente numa bandeja de prata. Meu pai está fora do caminho? O menino parecia inseguro agora, além de assustado, e Mary odiou o pai dele pelo que fazia, pinicando os nervos já superesticados do filho como se fossem cordas de violão. Não, berrou Ralph, nem vou sair do caminho. Deu fora daqui, procure um telefone, chame a polícia estadual. Eu experimentei o da mesa do Sr. Reed, gritou David de volta, está mudo, então experimente outro, porra, continue tentando até encontrar um que... deixe de ser burro e se meta debaixo do catre, disse-lhe Mary em voz baixa, que quer que ele lembre do dia de hoje, que viu a irmã ser morta e matou o pai por engano, tudo isso antes da hora do jantar, ajude, seu filho está tentando, tente também. Ele olhou-a, as faces tão pálidas que luziam. Só me resta a ele, disse em voz baixa, você compreende? Claro que compreendo. Agora se meta embaixo do catre, Sr. Carver. Ralph recuou das barras na cela, hesitou, depois caiu de joelhos e se enfiou debaixo do catre. Mary olhou a cela da qual David conseguira sair espremendo-se. Nossa, aquilo exigir a raça e viu que o velho veterinário estava debaixo do catre. Os olhos, a única parte jovem que ainda tinha, luziam nas sombras como luminosas gemas azuis. David, gritou Maryville, estamos protegidos. A voz que respondeu vinha atingida de dúvida. Meu pai também. Estou debaixo do catre, gritou Ralph. Filho, tenha cuidado, se... A voz tremeu, depois firmou-se. Se ele pegar você, segure a arma e tente atirar debaixo da barriga dele. Pousa a cabeça para fora, de repente alarmado. Ao menos a arma está carregada. Tem certeza? Tenho, tenho certeza. Fez uma pausa. Ele ainda está diante da porta? Está, gritou Mary. Na verdade, o coiote dera mais um passo à frente. Tinha a cabeça abaixada, o rosnado tão constante quanto o barulho de um motor de popa. Toda vez que o menino falava do outro lado da porta, ele torcia as orelhas atento. Tudo bem. Estou de joelhos, disse o menino. Mary ouvia mais claramente o nervosismo na voz dele agora. Tinha o palpite de que ele chegava ao limite máximo de seu controle. Vou começar a contar de novo. Deem um jeito de estar tão afastados quanto possível quando eu chegar a cinco. Eu, eu não quero ferir ninguém por acidente. Lembre-se de atirar para cima, disse o veterinário. Não muito, mas um pouco, tá bem? Porque ele vai saltar. Certo. Vou me lembrar. Um, dois. Lá fora, o vento diminuiu por um breve instante. No silêncio, Mary ouvia duas coisas com muita clareza. O rosnado contínuo do coiote e as batidas de seu próprio corpo nos ouvidos. Sua vida estava nas mãos de um menino de onze anos com uma arma. Se David atirasse e errasse ou ficasse paralisado e nem atirasse, o coiote provavelmente o mataria. E então, quando o tira pirado voltasse, todos morreriam. Três. O tremido que se introduzira na voz do menino fazia soar fantasmaticamente como a do pai. Quatro, cinco. A maçaneta girou. Dois. Para Johnny, Mary e Ville era como ser lançado de volta ao Vietnã, onde as coisas mortais aconteciam numa alucinada e sempre surpreendente rapidez. Não tinha muita esperança no menino. Achava que ele podia espalhar balas adoidado para todos os lados, menos no couro de bosco, mas era só o que tinham. Como Mary concluíra que se não estivesse fora dali quando o policial voltasse, estariam liquidados. E o menino o surpreendeu. Para começar, não escancarou a porta fazendo com que ela batesse na parede e voltasse estorvando sua linha de tiro. Pareceu abri-la de chofre. Estava de joelhos e de novo vestido, mas ainda tinha as faces verdes do sabonete Irish Spring e os olhos arregalados. A porta ainda se abria e ele já tinha a mão com que abri-la no cabo da arma que a Johnny pareceu uma 45. A arma grande para o menino segurava a altura do peito, o cano erguido para cima num ligeiro ângulo. Tinha o rosto solene, até mesmo consciencioso. O coiote, talvez não esperando que a porta se abrisse, apesar da voz que vinha de trás dela, deu meio salto para trás, dobrou a traseira e saltou sobre o menino com um rosnado. Para Johnny, foi esse pequeno recuo que selou sua sorte. Deu ao menino todo o tempo que ele precisava para apostar-se. Disparou duas vezes, deixando o revólver dar o coice e depois voltar para a mira original antes de puxar o gatilho pela segunda vez. Os estampidos foram ensurdecedores no espaço fechado. Então, o coiote, que estava no ar depois do primeiro tiro e antes do segundo, caiu sobre David e derrubou-o para trás. O pai deu um grito e saiu debaixo da cama. O menino parecia lutar com o animal no patamar além da porta, mas Johnny achava quase impossível acreditar que ainda restasse ao coiote muita capacidade de lutar, ouvir as balas entrando e tanto o piso de madeira de lei quanto a mesa estavam pintados com o sangue do animal. David, David, atire na barriga, gritava o pai saltando de ansiedade. Em vez de atirar, o menino se livrou do coiote como se fosse um casaco no qual se embaraçara. Afastou-se arrastando-se de bunda com um ar perplexo. Tinha a frente da camisa coberta de sangue e pelos. Encostou-se na parede e usou-a para apoiar-se e levantar-se. Olhava o revólver enquanto isso, parecendo espantado por vê-lo ainda ali na ponta do braço. Estou bem, pai, se acalme. Eu peguei ele e ele nem me arranhou. Correu a mão pelo peito e pelo braço que segurava o revólver como se também para si mesmo confirmasse o que dissera. Depois olhou o coiote. Ainda estava vivo, arquejando rouca rapidamente com a cabeça pendida sobre o primeiro degrau da escada. Onde antes era o peito, tinha apenas uma grande e sangrenta moça. David pôs um joelho no chão ao lado dele e encostou o cano do 45 na cabeça pendurada. Virou a cara, Johnny viu os olhos do menino fecharem-se com força e simpatizou com ele. Jamais gostara tanto de seus próprios filhos. Tinha um jeito chato de irritar a gente nos primeiros 20 anos e tentar brilhar mais que a gente nos outros 20. Mas um daqueles não seria tão ruim de ter por perto, talvez. Tinha um certo molejo, como diziam os jogadores de basquetebol. Eu até me ajoelharia com ele na hora de dormir, pensava Johnny. Merda, qualquer um se ajoelharia. Veja o resultado. Ainda com aquela expressão tensa, o ar de uma criança que sabe que tem de comer fígado para poder sair e brincar, David puxou o gatilho uma terceira vez. O estampido foi igualmente alto, mas de certa forma não tão agudo. O corpo do coiote saltou. Um leque de gotículas vermelhas finas como renda surgiu embaixo do corrimão da escada. Cessou o som rouco. O menino abriu os olhos e olhou o que tinha feito. Graças, meu Deus, disse numa vozinha surda. Mas foi terrível, terrível mesmo. Fez um bom serviço, guri, disse Billingsley. David levantou-se e encaminhou-se devagar para a área da carceragem. Olhou o pai. Ralph estendeu os braços. David aproximou-se, recomeçando a chorar e deixou que o pai o tomasse num desajeitado abraço com as barras no meio. Eu estava com medo por você, cara, disse Ralph. Por isso mandei que se afastasse. Sabe disso, não sabe? Sei, pai. David chorava mais agora e Johnny percebeu, mesmo antes do menino continuar, que aquelas lágrimas não eram pelo saco de pulgas, não. Aquelas não. Pi estava pendurada no cabide lá embaixo e outros também. Eu tirei ela. Não pude tirar os outros. Eram adultos. Mas eu tirei Pi. Eu cantei, cantei para ela. Tentou contar mais, mas as palavras foram engolidas por soluços histéricos, exaustos. Comprimi o rosto entre as barras, o pai alisando-lhe as costas e mandando-o calar-se, simplesmente calar-se. Sabia que David fizera tudo o que podia por Kirsten, que agira muito bem. Johnny deu-lhes todo um minuto contado no relógio. O menino merecia isso só por abrir a porra da porta, onde sabia que havia um cão selvagem à espera de que o fizesse, e depois disse o nome dele. David não virou a cabeça, por isso ele o chamou uma segunda vez mais alto. O menino virou a cabeça então. Tinha os olhos vermelhos e banhados de lágrimas. — Escuta, menino, eu sei que você passou por um mau pedaço, disse Johnny, e se a gente sair disso vivos, eu vou ser o primeiro a escrever recomendando a Estrela de Prata para você. Mas no momento, a gente tem de dar o fora. Entre a Jean, pode estar voltando. Se estava por perto, dá certo ouvir os tiros. Se você está com a chave, é hora de experimentar. David tirou um grosso molho de chaves do bolso e procurou a parecida com a que entra a Jean, o Zara. Enfiou-a na fechadura da cela de seu pai. Nada aconteceu. Mary gritou de frustração e bateu de novo com as mãos nas barras de sua cela. — Do outro lado, disse Johnny, vire do outro lado. David virou a chave e enfiou-a de novo no buraco da fechadura. Desta vez, ouviu-se um estalido alto, quase um baque, e a porta da cela abriu-se. — É isso aí, gritou Mary. — Ah, é isso aí. Ralph saiu e tomou o filho nos braços, desta vez sem barras entre os dois. E quando David beijou o lugar inchado no lado esquerdo no rosto do pai, Ralph Carver gritou de dor e riu ao mesmo tempo. Johnny achou que um dos sons mais extraordinários que já ouviram em sua vida que jamais se poderia transmitir num livro. O tom, com uma expressão no rosto de Ralph Carver, olhando o rosto do filho, estaria sempre além do alcance. 3. Ralph tomou a chave mestra do filho e usou-a para abrir as outras celas. Eles saíram e formaram um grupinho diante da mesa do guarda. Mary, de Nova York, Ralph e David, de Ohio, Johnny, de Connecticut, o velho Tom Bisneg, de Nevada. Olhavam-se com caras de sobreviventes de um desastre de trem. — Vamos dar o fora daqui, disse Johnny. Viu que o menino entregar a arma ao pai. Sabe usar isso, Sr. Carver? Consegue ver para atirar com isso? — Sim, para as duas perguntas, disse Ralph. Vamos indo. Saiu na frente pela porta, segurando a mão de David. Mary foi atrás, depois Binningsley. Johnny fechava a retaguarda. Ao passar por cima do coiote, viu que o último tiro praticamente pulverizara a cabeça do bicho. Imaginou se o pai do menino poderia ter feito aquilo. Imaginou se ele poderia ter feito aquilo. No pé da escada, David mandou-os parar. As portas de vidro estavam negras agora. A noite caíra. O vento passava por elas assobiando como uma coisa perdida e puta da vida com isso. — Vocês não vão acreditar, mas é verdade, disse o menino e contou-lhes o que tinha visto no outro lado da rua. — Vede, o abutre se deitará com o coiote, disse Johnny, espiando através do vidro. Está na Bíblia, Jamaicanos, capítulo 3. — Não acho graça, disse Ralph. — Na verdade, nem eu, disse Johnny. Vi as sombras dos prédios do outro lado e uma outra bola de capim seco passar rolando, mas só. E isso importava? Importava se havia uma matilha de lobisomens parados na frente do bilhar local puxando o fundo e a espreita de fugitivos. De qualquer modo, não podiam ficar ali. Entra, Jean, ia voltar, caras, como eles sempre voltavam. — Não há caras como ele, sussurrou-lhe sua mente. Jamais houve na história do mundo caras como ele e você sabe disso. — Bem, talvez soubesse, mas isso não mudava nem um pouco o princípio da coisa. Tinham de dar o fora. — Eu acredito em você, disse Mary a David. Olhou para Johnny. Vamos indo. Vamos ao gabinete do chefe de polícia ou como quer que chamem. — Pra quê? — Luzes e armas. Vem com a gente, senhor Billingsley. Billingsley fez que sim com a cabeça. — David, pode me dar as chaves? David entregou-as. Mary enfiou-as no bolso do jeans. — Fique de olhos abertos, disse. David balançou a cabeça. Mary pegou a mão de Johnny, tinha os dedos frios como aço e puxou-o pela porta que levava à sala de recepção. Ele viu o que havia pintado com aerosol na parede e apontou. — Nesses silêncios, alguma coisa pode surgir. — O que acha que significa isso? — Não sei, nem quero saber. Só quero ir para um lugar que tenha luz, gente e telefone e a gente possa... Virava-se para a direita enquanto falava, os olhos passando pelo embrulho de tecido verde embaixo das janelas altas sem nenhum interesse particular. A forma era pequena demais para que ela reconhecesse. E então, viu os cadáveres pendurados na parede. Arquejou e dobrou-se no meio como uma pessoa atingida na barriga e virou-se para fugir. Johnny pegou-a, mas por um momento teve certeza de que ela ia livrar-se. Havia muita força escondida naquele corpo. — Não, ele disse, sacudindo-a, no que era em parte exasperação. Sentia vergonha disso, mas não podia se conter. — Não, você tem de me ajudar. É só não olhar para eles. — Mas um deles é Peter. — Está morto. — Sinto muito, mas está. E nós não, pelo menos ainda. Não olhe para ele. Vamos. Conduziu-a depressa para a porta com a inscrição delegado da cidade, tentando pensar como deviam agir. E ali estava outra facetinha desagradável daquela experiência. Começava a ficar excitado com Mary Jackson. Ela tremia no círculo de seus braços e ele sentia a maciez do seio dela pouco acima de sua mão e desejava. O marido dela pendurado como uma porra de um casaco bem atrás deles e ainda assim ele sentia uma senhora ereção, sobretudo para um homem com possíveis problemas de próstata. Terry tinha razão desde o início, pensou. Eu sou mesmo um babaca. — Vamos, disse apertando-a com o que esperava fosse um jeito fraterno. Se aquele menino pôde fazer o que fez, você pode aguentar aí. Eu sei que pode. Te segura, Mary. Ela inspirou profundamente. — Estou tentando. — Deus do céu. Ah, merda. Tem outra cagada aqui. Eu diria você para não olhar, mas acho que já fomos um pouco além dessas sutilezas. Mary viu o corpo esparramado do delegado da cidade e emitiu um som grosso da garganta. — O menino, David, Deus do céu, como ele conseguiu? — Não sei, disse Johnny. É um menino e tanto, claro. Acho que deve ter derrubado o xerife din da poltrona ao pegar as chaves. Pode ir ao escritório ao lado do chefe dos bombeiros. Será mais rápido se a gente puder cuidar dos dois de uma vez. É. Esteja preparada. Se o bombeiro Bob estava aí quando o entragian entrou em órbita, na certa vai estar tão morto quanto o resto. Vai dar tudo certo. Tome. Pegue. Entregou-lhe as chaves e foi até a porta com a inscrição chefe dos bombeiros. Johnny viu a começar a olhar o marido, depois tornar a desviar os olhos. Ele balançou a cabeça, enviando-lhe um pouco de encorajamento mental. Boa menina. Boa ideia. Melri virou a maçaneta da porta do chefe dos bombeiros e abriu-a com dedos indecisos como se ela pudesse acionar uma armadilha explosiva. Olhou para dentro, soltou a respiração e ergueu o polegar para Johnny. Três coisas, Melri. Luzes, armas e qualquer chave de carro que veja. Tudo certo? Certo. Ele entrou no gabinete do policial correndo rápido as chaves do molho que David conseguira. Havia um conjunto de chaves GM que ele imaginou pertencerem ao carro-patrulha do qual entra Jean o trouxera. Se estivesse no estacionamento lá fora, seria uma ajuda, mas Johnny não julgava que estivesse. Ouviram o motor pegando pouco depois que o louco levar a esposa de Carver. As gavetas da mesa estavam trancadas, mas a chave que dava na gaveta mais larga acima abria todas as outras. Ele encontrou uma lanterna numa delas e uma caixa fechada com a inscrição Roger em outra. Experimentou várias chaves diferentes na caixa. Nenhuma funcionou. Levá-la assim mesmo, talvez, se nenhum deles encontrasse outras armas em outro lugar. Atravessou a sala parando para olhar pela janela. Só conseguia ver a poeira voando. Provavelmente era só o que havia para ver. Deus, por que não pegar a interestadual? Isso pareceu-lhe engraçado. Deu um risinho abafado para a porta fechada às costas de Reed. Você parece um louco, pensou. Esqueça viajando na Harley. Se sair dessa vivo, deve pensar em intitular seu livro Viajando com um louco. Isso o fez rir ainda mais. Levou uma mão à boca para abafar o riso e abriu a porta. O riso parou de chofre. Sentada entre as botas e sapatos, meio encoberta pelos casacos e uniformes extras pendurados, havia uma mulher morta. Estava encostada na parede do lado do armário e vestia roupas que Johnny julgou de secretária, calças de pernas afuniladas, não jeans, e uma blusa de seda com rosas entrelaçadas no peito esquerdo. A mulher parecia olhá-lo com olhos arregalados de espanto, mas era apenas uma ilusão. Por que a gente esperava ver os olhos, ele pensou, e não apenas grandes órbitas onde eles estavam antes. Conteve o impulso de fechar a porta de vez e correu as roupas penduradas para cada lado do trilho para ver a parede do fundo. Boa ideia! Havia um cabide de armas com meia dúzia de rifles ali atrás. Um dos encaixes estava vazio, o terceiro a partir da direita, e Johnny calculou que era onde ficava habitualmente a escopeta que entra Jean lhe apontara. Porra, porra! exclamou e entrou no armário. Pôs um pé de cada lado do cadáver sentado, mas isso lhe causou um agudo desconforto. Uma dona lhe dera uma chupada uma vez encostada na parede de um quarto quase naquela mesma posição. Numa festa em East Hampton, Spielberg estava lá, Joyce Carol Oates também. Recuou, pôs um pé no ombro do cadáver e empurrou. O corpo da mulher deslizou lento e rígido para a direita. As enormes órbitas vermelhas pareceram fitá-lo com uma expressão de surpresa quando ela desceu como se perguntasse como um cara culto como ele que ganhar o prêmio Nobel do livro pelo amor de Deus podia rebaixar-se a derrubar uma dama num armário. Mechas de cabelo deslizaram pela parede na esteira dela. Desculpe, dona, ele disse, mas assim é melhor para nós dois, acredite. As armas estavam presas no lugar por um cabo passado pelas guardas dos gatilhos e o cabo preso por um cadeado do lado do cabide. Johnny esperou ter melhor sorte para encontrar a chave do cadeado do que tivera para encontrar a que abria a caixa da Roger. A terceira chave que tentou abriu. Ele puxou o cabo com um safanão tão forte que um dos rifles, um Hamilton 30-06, despencou. Ele o pegou, virou, e a mulher, Mary, ali estava parada, bem ali. Johnny soltou um estranho grunhido, estrangulado, que provavelmente seria um grito se ele não estivesse com tanto medo. O coração parou de bater e por um momento bastante longo ele teve certeza de que não ia recomeçar. Teria morrido de medo mesmo antes de cair para trás sobre o cadáver de blusa de seda. Então, graças a Deus, recomeçou de novo. Ele deu um soco no próprio peito, pouco acima do mamilo esquerdo, uma área que um dia foi muito dura e agora já não era tanto, apenas para mostrar a bomba ali embaixo quem dava as ordens. Nunca mais faça isso, disse a Mary, tentando não ofegar. Que foi que deu em você? Pensei que você tinha me ouvido, não parecia muito solidária. Trazia, veja você, um saco de golfe pendurado no ombro, um saco xadrez. Ela olhava o cadáver dentro do armário. Tem um cadáver no armário do chefe dos bombeiros também, um homem. O que estava faltando nele, você tem ideia? O coração ainda galopava, mas talvez não tão rápido agora. Você jamais desiste, não é? Foda-se, Mary, estou tentando brincar para não morrer aqui. Todos os martines que um dia bebi em minha vida saltaram em meu coração. Nossa, você me deu um susto. Desculpe, mas a gente precisa andar de pressa. Ele pode voltar a qualquer momento. Uma ideia que jamais cruzou minha pobre imitação de mente. Aqui, olhe, pegue isso e tenha cuidado. Entregou-lhe o 3006, lembrando-se de uma velha música de Tom Waits. Os cartuchos corvo negro de uma 3006 cantava o Waits com sua voz despida e meio vampiresca. Retalham a gente em gravetos. Cuidado, como? Está carregado? Eu nem me lembro de como verificar. Estive no Vietnã, mas como jornalista. De qualquer forma, foi há muito tempo. As únicas armas que vi serem disparadas desde então foram nas telas de cinema. A gente confere as armas depois, está bem? Ela pôs cuidadosamente no saco de golfe. Encontrei duas lanternas. As duas funcionam. Uma é cumpridona, muito forte. Ótimo, ele entregou-lhe a lanterna que encontrara. O saco estava pendurado atrás da porta, disse Melri, jogando a lanterna dentro. O chefe dos bombeiros, se era ele, bem, tinha um dos sacos enfiado no topo da cabeça, bem fundo. Estava assim, como vou dizer, espetado nele. Johnny pegou mais dois rifles e uma escopeta do cabide e voltou-se com eles nos braços. Se o estojo de Nogueira embaixo do cabide contivesse munição, como supunha, estaria tudo bem. Um rifle ou escopeta para cada um do grupo. O menino podia ficar com o 45 do xerife. Merda! O menino podia ficar com qualquer arma que quisesse no que dizia respeito a Johnny. Até agora, pelo menos, David Carter era o único que demonstrava poder usar uma arma se tivesse de fazê-lo. Sinto que você tenha tido de ver isso, ele disse, ajudando Melri a pôr as armas no saco de golfe. Ela balançou a cabeça impaciente, como se não fosse isso que importasse. Que força seria preciso para fazer uma coisa daquela, enterrar um saco de golfe pela cabeça e o pescoço de um homem até o peito, enterrar até ficar só a ponta espetada para fora como um, um chapeuzinho ou alguma coisa assim. Não sei, muita, imagino, mas entre as deãs é uma massa. Uma massa mesmo, mas agora que ela puser a coisa sobre aquele aspecto parecia meio estranho. O que me assusta mais é o nível da violência, ela disse, a ferocidade. Aquela mulher no armário está sem os olhos, não está? Está sim. A menina dos Carver, o que ele fez com Peter, atirando repetidas vezes na barriga dele, as pessoas aí fora penduradas, como gamos na temporada de caça. Entende o que quero dizer? Claro. E você não está nem chegando nem perto da coisa, Mary, pensou Johnny. Ele não é apenas um assassino em série, é a versão de Bram Stoker do Dr. Dolittle. Ela olhou em volta nervosa quando uma rajada particularmente forte de vento bateu no prédio. Não importa onde a gente vá agora, contanto que saia daqui. Vamos, pelo amor de Deus. Certo, só 30 segundos, está bem? Ajoelhou-se ao lado das pernas da mulher, sentindo cheiro de sangue e perfume. Correu a chave de novo e desta vez quase chegar ao fim das opções antes que uma delas abrisse a fechadura do que, na verdade, se revelou ser uma arca pequena. Mas muitíssimo bem estocada de munição. Pegou oito ou nove caixas de cápsulas, as que esperava que servissem para as armas que já tinham pego e jogou-as no saco de golfe. Nunca na vida eu vou poder carregar isso tudo, disse Mary. Tudo bem, eu carrego. Só que não pôde. Sentiu vergonha ao ver que não podia nem levantar o saco do chão quanto mais pô-lo no ombro. Se essa megera não tivesse me dado um susto tão grande, pensou, e depois teve de rir para si próprio. Riu de fato. Qual é a graça? Ela perguntou-lhe séria. Nada, fez desaparecer o sorriso. Aqui, olhe, pegue a correia, me ajude a arrastar. Juntos, arrastaram o saco pelo chão, Mary de cabeça baixa e os olhos grudados no buquê de canos para fora, enquanto contornavam o balcão e se dirigiam à porta. Johnny lançou uma única olhada aos cadáveres pendurados e pensou. A tempestade, os coiotes ao longo da estrada como uma guarda de honra, o outro na área da carceragem, os urubus, os mortos. Como seria reconfortante saber que aquilo era uma aventura na terra dos sonhos, mas não era. Precisava sentir o cheiro azedo de seu próprio suor entrando pelos obstruídos e doloridos canais do nariz para saber disso. Uma coisa, além de qualquer coisa em que já acreditara, qualquer outra que algum dia pensara em acreditar, estava acontecendo ali e não era sonho. É isso aí. Não olhe, arquejou. Não estou olhando. Não se preocupe, ela respondeu. Johnny ficou satisfeito ao ouvi-la arquejar também um pouco. No saguão, o vento soava mais alto que nunca. Ralph estava parado na porta com o braço passado pelos ombros do filho olhando para fora. O cara velho atrás deles. Todos se voltaram para Johnny e Mary. A gente ouviu o motor, disse logo David. Acha que ouviu, corrigiu Ralph. Era o carro-patrulha, perguntou Mary. Tirou um dos rifles do saco de golfe e quando o cano apontou para Billingsley, ele empurrou com a palma da mão com uma caneta. Não sei nem se era um motor, disse Ralph. O vento. Não era o vento, disse David. Viu algum farol, perguntou Johnny. David balançou a cabeça. Não, mas a areia está soprando muito grossa. Johnny olhou do rifle que Mary segurava. O cano, agora virado para o chão, o que parecia um passo na direção certa para os outros que saíam da boca do saco e para Ralph. Este encolheu os ombros e olhou para o velho. Bingsley captou o olhar e deu um suspiro. Vai, despeja aí, disse. Vamos ver o que conseguiram. Isso não pode esperar, perguntou Mary. Se aquele louco voltar... Meu filho disse que viu coiotes lá fora, disse Ralph Carver. A gente não deve correr o risco de ser estraçalhado, dona. Pela última vez, é Mary, não dona, ela disse irritada. Tudo bem, está certo. Mas depressa. Johnny e Ralph seguraram o saco enquanto Bingsley tirava os rifles e entregava-os a David. Põe-a tudo em fila, disse e David o fez alinhando-os retos no pé da escada onde a luz da área de recepção os iluminava. Johnny e Mary pegaram as lanternas e cápsulas quando escorregaram para fora. O velho passou a munição a David, uma caixa de cada vez, dizendo-lhe em que arma pô-las ao lado. Acabaram com três caixas empilhadas junto ao 30-06 e nenhuma junto à arma do fim. Não conseguiram nada que sirva para esse Mosberg, disse. É uma arma boa dos diabos, mas com câmera para 22. Querem voltar lá dentro e ver se encontram algumas 22? Não, disse Mary imediatamente. Johnny olhou irritado. Não gostava de mulheres respondendo a perguntas dirigidas a ele e deixou passar. Ela estava certa. Não há tempo, disse a Bingsley, mas vamos levar a si mesmo. Alguém da cidade terá munição para 22. Fique com ele, Mary. Não obrigada, ela disse friamente e escolheu a escopeta que o veterinário identificara como uma roça e calibre 12. Se precisar ser usado como um porrete em vez de arma de fogo, deve ser por um homem, não concorda? Johnny percebeu que foi encurralado e bonitinho ainda por cima. Sua megera, pensou, e teve vontade de dizer isso em voz alta com o marido pendurado num cabide de casacos ou não, só que nesse instante David Carver gritou um furgão e empurrou uma das portas do vidro da prefeitura. Vinham ouvindo o vento já algum tempo e sentindo-o sacudir o prédio onde estavam, mas nenhum deles se achava exatamente preparado para a ferocidade da rajada que arrancou a porta das mãos de David e jogou-a contra a parede com força suficiente para rachar o vidro. Os cartazes presos com percevejos no quadro de avisos estralejaram. Alguns se soltaram e subiram rodopiando a escada. A areia entrou em lençóis açoitando o rosto de Johnny. Ele ergueu a mão para proteger os olhos e acidentalmente bateu no nariz. Berrou de dor. David gritou Ralph e agarrou a camisa do filho. Tarde demais. O menino disparou para a escuridão e vante como se não se importasse com nada que pudesse estar à espera. E agora Johnny entendia o que eu tinha galvanizado. Faróis. Faróis giratórios que varriam a rua da direita para a esquerda como se montados numa engrenagem. A areia dançava loucamente nos raios que se moviam. Ei, gritava David acenando os braços. Ei, você! Você do furgão! Os faróis começaram a afastar-se. Johnny agarrou uma das lanternas do chão e correu atrás dos Carver. O vento assaltou fazendo-o cambalear e agarrar-se a uma ombreira de porta para não cair rolando pelos degraus. David correra para o meio da rua curvando um ombro para desviar-se de um objeto escuro que passou zunindo e que Johnny julgou a princípio fosse um urubu. Ligou a lanterna e viu que era uma bola de capim seco. Botou o facho de luz para as lanternas traseiras que se afastavam e girou-o para um lado e para o outro num arco estreitando os olhos contra a areia. A luz parecia pífia na escuridão pejada de areia. Ei, gritou David. O pai estava atrás deles, revólver na mão. Tentava olhar para todos os lados ao mesmo tempo como um guarda-costas presidencial que sente perigo. Ei, volte aqui! As lanternas traseiras afastavam-se rumando para o norte pela estrada que levava de volta a rodovia 50. O sinal de trânsito dançava ao vento e Johnny teve apenas um vislumbre do furgão que se ia no fulgor intermitente. Um painel com alguma coisa pintada no fundo não conseguiu ler muita areia no ar. Voltem para dentro, vocês aí! gritou. Já foi embora. O menino ficou parado na rua mais um instante olhando na direção em que as lanternas traseiras haviam desaparecido. Tinha os ombros caídos. O pai tocou uma das mãos dele. Vamos, David. A gente não precisa daquele furgão. Estamos na cidade. Vamos encontrar alguém que possa nos ajudar. E... A voz morreu quando ele se virou e viu o que Johnny já vira. A cidade estava às escuras. Aquilo só podia significar que as pessoas se escondiam, que sabiam o que estava acontecendo e se escondiam do louco até a chegada da cavalaria. Fazia certo sentido, mas não era o que parecia Johnny. Para ele, a cidade parecia um cemitério. David e o pai começaram a voltar para os degraus, o menino cabisbaixo e triste, o homem ainda olhando para todos os lados, à espreita do perigo. Parada na porta, Mary olhava os aproximar e Johnny achou-a extraordinariamente bonita, com os cabelos desvoaçando em torno da cabeça. O furgão, Johnny, tinha alguma coisa naquele furgão? Tinha? Não tinha? A voz de Terry. O uivo surgiram na ventosa escuridão. Pareciam escarnecedores, como risadas, e era como se viessem de todos os lados. Johnny mal os ouviu. Sim, tinha alguma coisa no furgão. Decididamente, no tamanho, nas letras e simplesmente na aparência, mesmo no escuro e com a areia açoitando. Uma coisa? Ah, merda! gritou e tornou a levar a mão ao peito, não buscando o coração desta vez, mas um bolso que não mais estava lá. No olho da mente, viu o coiote sacudindo sua jaqueta de motoqueiro de um lado para o outro, rasgando o forro, mandando pedaços para os quatro pontos cardeais, incluindo... Que foi? Perguntou Mary, assustada, com a aparência no rosto dele. Que foi? É melhor vocês todos entrarem aí até a gente carregar as armas, disse Liz Bingsley, a não ser que queiram ser atacados pelos bichos. Johnny mal ouviu isso também. As letras no fundo do furgão afastando-se na escuridão podiam formar Ryder. Fazia sentido, não fazia? Steve Ames andava à sua procura. Meter a cabeça em desespero não vira nada e agora deixava a cidade para ir procurar em outra parte. Johnny passou de um salto pelo espantado Bingsley, que tinha um joelho no chão carregando as armas e subiu correndo para a área da carceragem rezando ao Deus de David Carter que seu celular ainda estivesse intacto. 4. Se tudo estiver numa boa aparecer numa boa disser Steve Ames a gente tenta dar parte lá mas se vir qualquer coisa que pareça o mínimo errada a gente se manda para ele. E com o furgão Ryder parado e de motor ligado embaixo do sinal que assinalava o único cruzamento de ruas de desespero Cynthia estendeu os braços e torceu a camisa dele. Está na hora de ir para ele disse e apontou pela janela de seu lado para a direita do cruzamento bicicletas lá adiante está vendo minha velha avó dizia que bicicletas na rua são um dos grandes mau agouros como quebrar espelho ou deixar chapéu na cama hora do bicho papão sua avó dizia isso é na verdade nunca tive uma avó pelo menos que eu conhecesse mas caia na real cara que é que a gente está fazendo aqui porque ninguém tirou elas da tempestade não vê como tudo isso aqui está errado ele olhou as bicicletas caídas de um lado como derrubadas pelo vento depois mais adiante para a rua perpendicular é mas tem gente nas casas tem luzes acesas apontou sim ela via que havia luzes em algumas casas mas achava que de algum modo se distribuíam de uma forma aleatória também tinha luzes na mina disse além disso dê uma boa olhada a maioria das casas está apagada que acha você que significa isso ouviu o pequeno tom sarcástico que subia em sua voz não gostou mas não podia contê-lo será que acha que a maioria dos caipiras daqui fretou um ônibus para ir ver os otários de desespero jogar uma partida com os babacas de Austin a grande disputa do deserto uma coisa que eles esperam o ano todo ei o que está fazendo não precisa perguntar ela virava para o oeste no cruzamento uma bola de capim seco voou para o parabrisas como uma coisa saltando da tela em cima da gente num filme em 3D Cynthia gritou e protegeu o rosto com o braço a bola de capim bateu no parabrisa ricocheteou raspou um instante o topo da boleia e desapareceu é idiotice ela disse e perigoso ele olhou num instante sorriu e balançou a cabeça ela devia ficar puta com ele sorrindo numa hora daquela mas não ficava era difícil ficar puta com um homem que sorria daquele jeito e ela sabia que esse era a porra do seu problema como gostava de dizer Gert Kinschel lá da F1 os que não aprendem com o passado estão condenados a levar uma traulitada dele não achava que Steve Emens fosse desses homens que batem nas mulheres mas não era só assim que eles as feriam também as feriam com sorrisos bonitinhos tão bonitinhos e fazendo-as segui-los para a boca do leão em geral com uma panela nas mãos se sabe que é perigoso por que faz no boc porque a gente precisa encontrar um telefone que funcione e porque não confio no que estou sentindo já é quase noite e estou com o pior ataque de cagaço da história não quero deixar que tome conta de mim escute me deixe ir a umas duas casas pode ficar no furgão se quiser o caralho que eu ei veja aquilo aquilo ali apontava um trecho de cerca de estacas que fora derrubado e jazia no gramado de uma pequena casa de madeira a luz dos faróis era quase impossível dizer a cor da casa mas ela não tinha problemas para ver as marcas de pneus impressas no pedaço de cerca caído eram visíveis demais para não ver pode ser um motorista bêbado ele disse já vi dois bares e nem estava procurando ideia idiota na opinião dela mas estava começando a gostar cada vez mais do sotaque texano dele outro mau sinal ora vamos Steve caia na real uivos de coiote subiam na noite em contraponto com o vento nossa eu detesto isso que foi que deu neles sei lá ele rodava não mais de 15 km por hora esperando poder parar antes de passar por cima de qualquer coisa que os faróis revelassem provavelmente esperto mas o que seria ainda mais esperto na humilde opinião dela era uma rápida meia volta e um ainda mais rápido dar o fora Steve eu mal posso esperar chegar a um lugar com cartazes anúncio de bancos estacionamentos de venda de carros usados abertos a noite toda estou ouvindo ele disse e ela pensou mas não está quando as pessoas dizem estou ouvindo quase nunca estão deixe eu dar uma olhada ali naquela casa isolada e depois este buraco já era ele disse e dobrou para a entrada de garagem de uma casinha estilo fazenda no lado esquerdo da rua haviam se afastado uns 500 metros no cruzamento Sintia ainda via o sinal em meio a tempestade de areia as luzes estavam acesas na casa que Steve escolhera luzes fortes que saiam pelas cortinas da janela da sala de visitas e mais fracas e amareladas no trio de retângulo de vidro da porta da frente numa linha diagonal ascendente ele cobriu a boca e o nariz com um lenço e abriu a porta do furgão lutando contra o vento que tentava arrancá-la de sua mão fique aí é certo chupa aqui ela abriu a porta e o vento arrancou a da mão dela saltou antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa uma rajada quente jogou-a para trás fazendo-a cambalear e agarrar-se à borda da porta para manter o equilíbrio a areia ferroava seus lábios e faces fazendo-a piscar ao sacar o lenço e o pior era que a tempestade talvez estivesse apenas no aquecimento ela olhou em volta à procura de coiotes o som deles era próximo e não viu nenhum pelo menos por enquanto Steve já subia a escada da varanda e ainda falava na proteção do macho ela foi atrás dele piscando os olhos quando outra forte rajada fez balançar para trás a gente está agindo como personagem de um filme de horror barato pensou consternada ficando quando sabe que devia ir embora enfiando o nariz onde não é da nossa conta era verdade supunha só que não era isso mesmo que as pessoas faziam não fora por isso que quando o hit judkins voltara para a casa puto da vida a senhorinha cintia ainda estava lá não era isso que fazia a maioria dos idiotas do mundo ficar quando sabia muito bem que devia ir embora forçar a barra quando sabia que devia desistir e correr não era por isso em última análise que tanta gente gostava de filmes de horror baratos porque reconheciam os garotos assustados que se recusavam a deixar a casa mal assombrada mesmo depois que começavam os assassinatos deles próprios Steve estava parado no último degrau de cima no vento e poeira oivantes cabeça baixa lenço drapejando e tocava a campainha tocava a campainha mesmo como se fosse perguntar a dona de casa se podia entrar e explicar as vantagens da sprint em relação a ATT era demais para a cintia ela se meteu rudimente na frente quase derrubando no mato ao lado da varanda agarrou a maçaneta e girou-a a porta abriu-se ela não via a parte de baixo do rosto de Steve por causa do lenço mas o ar pasmo nos olhos dele quando ela entrou na casa após abrir a porta era bastante satisfatório oi ela gritou oi tem alguém em casa é a porra da Avon chama pessoal não houve resposta mas ela ouviu um ruído estranho que vinha de uma porta aberta em frente à direita uma espécie de sibilar voltou-se para Steve não tem ninguém está vendo agora vamos embora em vez disso ele entrou no corredor em direção ao som não ela sussurrou com ferocidade e agarrou o braço dele não enial tio não já chega ele se soltou sem sequer olhá-la homens porra de homens perfeitos babacas andantes e entrou no corredor oi dizia enquanto avançava para que qualquer um decidido a matá-lo soubesse exatamente onde procurar cintia tinha toda a intenção de voltar para fora e entrar no furgão esperaria três minutos pelo seu relógio e se ele não saísse ela engataria a marcha e se mandaria caralho se não se mandaria em vez disso seguiu o corredor adentro oi ele parou pouco antes da porta aberta talvez ainda lhe restasse um pouco de juízo pelo menos um pouco e depois enfiou cautelosamente a cabeça pela ombreira diabos parou o estranho subiu estava mais alto do que nunca num som meio trêmulo frouxo quase como ela olhou por cima do ombro dele sem querer mas não podendo se conter estive ficara branco acima do lenço que não era bom sinal não não era um sibilar na verdade era um chocalhado era a sala de jantar a família estava prestes para os que parecia o jantar embora não o jantar daquela noite ele viu imediatamente moscas zumbiam acima do bife de panela e algumas das fatias já continham colônias de vermes o creme de milho coagulava na tigela o bolho virar um bolo duro três pessoas sentavam-se à mesa uma mulher um homem e um bebê numa cadeirinha alta a mulher ainda usava o comprido avental com o qual preparar a comida o bebê tinha um babador que dizia já sou um menino grande estava caído de lado atrás da bandeja onde havia várias fatias de laranja de rígida aparência olhava para Cíntia com um sorriso congelado tinha a cara roxa os olhos saltados das órbitas inchadas como bolas de gude os pais estavam igualmente inchados ela via vários pares de buracos no rosto do homem buracos pequenos quase do tamanho de furos de seringa um deles no lado do nariz várias cascavéis arrastavam-se sem parar sobre a mesa entre os pratos sacudindo as caudas Cíntia viu o corpete do avental da mulher estufar-se por um momento pensou que a mulher ainda estava viva apesar da cara roxa e dos olhos vidrados que respirava e então a cabeça triangular de uma cobra saiu por uma das dobras e os olhinhos miúdos como chumbo de caça olharam a cobra abriu a boca e se bilou a língua dançava e mais outras cobras no chão embaixo da mesa arrastando-se sobre os sapatos do morto cobras atrás deles na cozinha ela via uma imensa serpeando pelo balcão de fórmica por baixo do forno de micro-ondas as do chão avançavam para eles e rápido corre ela gritou para si mesma e descobriu que não podia mexer-se era como se os sapatos estivessem grudados no chão odiava cobras mais do que qualquer outro bicho causava-lhe nojo no sentido elementar muito abaixo de sua capacidade de explicar ou entender e aquela casa estava cheia delas talvez houvesse outras atrás deles entre eles e a porta estive agarrou-a e puxou-a para trás quando viu que ela não podia fugir pegou-a e correu com ela nos braços atravessou o corredor e saiu para a noite carregando-a pela porta afora para a escuridão como um noivo ao contrário 5 Steve você viu a porta do lado dela do furgão ainda estava aberta ele jogou-a lá dentro bateu a porta correu para o seu lado e entrou olhou pelo parabrisas o retângulo de luz que saia da porta aberta da casa da fazenda depois voltou-se para ela tinha os olhos enormes acima do lenço claro que vi disse todas as cobras da porra do universo e todas vindo para cima da gente eu não podia correr as cobras me dão tanto medo desculpe foi minha culpa a gente entrar lá para começar engrenou uma marcha ré e saiu de costas da entrada de garagem manobrando o furgão para leste com umas bicicletas caídas ao pedaço de cerca derrubado e ao sinal oscilante a gente vai se mandar de volta para a rodovia 50 tão rápido que a cabeça vai girar vitava em horrorizada perplexidade elas estavam mesmo lá não estavam quer dizer não foi só alucinação minha elas estavam lá estavam agora vá Steve dirija ele o fez indo mais rápido mas não o bastante para ser perigoso ela admirava o controle dele sobretudo quando estava tão obviamente abalado no sinal ele dobrou a esquerda e seguiu para o norte voltando no sentido de onde tinham vindo tente o rádio disse quando a hedionda cidadezinha finalmente começou a ficar para trás veja se encontra alguma música só não vale brega este é o meu limite tudo bem curvou-se para o painel olhando pelo retrovisor ao lado da janela enquanto o fazia por um breve momento julgou ver uma luz piscando lá atrás girando num arco podia ser uma lanterna podia ser algum reflexo estranho lançado no espelho pelo sinal de trânsito dançante ou apenas sua imaginação preferiu acreditar na última hipótese de qualquer forma já desaparecer abafada na tempestade de poeira pensou um instante em falar disso a Steve e decidiu que não não achava que ele quisesse voltar e investigar achava que estava com tanto medo quanto ela naquela altura mas era mais sensato nunca subestimar a capacidade de um homem de querer bancar o John Wayne mas se tem gente lá atrás deu um pequeno e decisivo balanço na cabeça não não ia cair nessa talvez tivesse gente viva lá atrás médicos advogados de chefes índios mas não havia uma coisa muito ruim lá atrás o melhor que podiam fazer por qualquer sobrevivente ainda restante em desespero era buscar ajuda além disso eu não vi nada na verdade tenho quase certeza de que não vi ligou o rádio pegou uma barragem de estática em todo o daio quando apertou o botão de busca e tornou a desligá-lo esqueça Steve até a porra da estação de merda local está que caralho ele perguntou numa voz alta gritada inteiramente diferente da de sempre que caralho do caralho eu não entendo ela começou e então entendeu uma coisa à frente um vulto enorme assomando na tempestade de poeira tinha grandes olhos amarelos cintia levou as mãos à boca mas elas não chegaram a tempo de conter seu grito Steve meteu os dois pés no freio ela que não puser o cinto de segurança foi lançada contra o painel mal conseguindo estender os braços a tempo de evitar uma pancada na cabeça Deus todo poderoso disse Steve a voz soava um pouco mais normal como diabos isso chegou na estrada que ela perguntou e soube mesmo antes de a pergunta sair de sua boca não era nenhuma monstruosidade do parque dos dinossauros seu primeiro pensamento que a Deus ajudasse nem em qualquer gigantesco equipamento de mineração tampouco tinha grandes olhos amarelos o que ela tomara por olhos foi o reflexo dos faróis num vidro de janela numa janela panorâmica para ser exata era um trailer na estrada bloqueando a estrada cintia olhou para a esquerda e viu que a cerca de estacas entre a estrada e o estacionamento de trailers fora derrubada três dos trailers dos maiores haviam desaparecido ela podia saber onde eles estavam antes pelos blocos de cimento em cima dos quais ficavam esses trailers estavam agora alinhados atravessando a estrada o maior na frente os menores atrás como um muro secundário erguido para o caso de a primeira linha de defesa ser rompida um desses últimos era o enferrujado ar-stream onde estivera montada a antena parabólica do estacionamento de trailers cascavel a antena agora jazia emborcada na beira do estacionamento como uma imensa calota de automóvel derrubaram o varal de roupas de alguma mulher quando caíra calcinhas e blusas drapejavam nele passe pelo lado ela disse não posso deste lado da estrada a vale muito inclinada do lado do estacionamento também mais pode sim ela disse contendo tremor na voz e você me deve isso eu entrei naquela casa com você está bem está bem pegou a alavanca de marcha provavelmente pretendendo pôr-la na marcha mais lenta e a mão paralisou-se em pleno ar baixou a cabeça ela ouviu um segundo depois e a primeira lembrança em pânico foi elas estão aqui oh Deus elas de algum modo entraram no furgão das cobras mas não era a mesma coisa aquilo era um zumbido áspero quase como um pedaço de papel colhido no ventilador ou uma coisa vinha caindo do ar revoluteante acima uma coisa que parecia uma grande pedra negra bateu no parabrisa com força suficiente para deixar uma mancha opaca de bala no ponto de impacto e criar rachaduras longas e prateadas para todos os lados sangue parecia negro naquela luz espalhou-se pelo vidro como um mataborrão ela ouviu o som de alguma coisa se esborrachando quando o kamikaze se sanfonou sobre si mesmo e por um momento viu um dos olhos cruéis e agonizantes a olhá-la tornou a gritar desta vez sem fazer nenhuma tentativa de abafar o grito com as mãos veio outro duro impacto este acima deles ela olhou e viu que o teto do carro estava amassado Steve tira a gente gritou ele ligou o limpador de parabrisas e uma das pás empurrou o urubu esborrachado para baixo para os respiradores externos e lá ficou embolado parecendo um bizarro tumor com o bico a outra pás espalhou sangue e penas pelo vidro em leque a areia começou a grudar-se imediatamente naquela sujeira Steve fez jorrar o fluido de limpeza o parabrisa clareou um pouco na parte de cima mas a de baixo não tinha jeito o volume da ave morta não deixava que as pás fizessem seu serviço Steve ela disse ouviu o nome dele sair de sua boca mas não a sentia tinha os lábios dormentes e seu tronco parecia inteiramente ausente sem fígados sem luzes só um buraco oco com a sua própria tempestade de areia subiando debaixo do trailer saindo debaixo daquele trailer está vendo apontava ele viu a areia atravessava o asfalto em linhas transversais que pareciam dedos fechados mais tarde se o vento continuasse naquele pique as pequenas dunas engordariam em braços mas agora eram apenas dedos saindo debaixo do reboque tropeçando como a vanguarda de um exército em avanço vinha um batalhão de escorpiões ela não sabia quantos como poderia quando ainda tinha dificuldade até de acreditar que estava vendo os menos de cem provavelmente mas ainda assim eram dezenas dezenas cobras arrastavam-se entre eles e atrás deles serpeando em rápidos esses escorregando sobre as cristas de areia com a facilidade de cobras d'água atravessando um poço não podem entrar aqui ela disse a si mesma relaxe elas não podem entrar aqui não e talvez não quisessem talvez não devessem talvez devessem veio outro daqueles ásperos gemidos desta vez do lado dela do furgão e ela se curvou para Steve se encolheu para o lado de Steve o braço direito erguido para proteger o lado do rosto o urubu bateu na frente do furgão como uma bomba cheia de sangue em vez de explosivo o vidro ficou leitoso e cedeu na direção dela aguentando por enquanto uma das asas do urubu batia débilmente no parabrisa a pá do lado dela arrancou um pedaço fora está tudo bem ele gritou quase rindo e abraçando a ecoar o pensamento não podem entrar aqui podem sim ela gritou de volta as aves podem se a gente ficar aqui se der tempo a elas e as cobras os escorpiões como o que está dizendo podem furar os pneus era o trailer que ela via em sua frente os quatro pneus arriados o trailer e o homem de cara roxa lá atrás na frente da fazenda a cara tatuada de pares de buracos buracos tão pequenos que quase pareciam partículas de pimenta vermelha podem não podem muitos deles todos ferroando e picando ao mesmo tempo podem não ele disse e deu um breve latido de risada esses escorpõezinhos do deserto de dez centímetros com ferrões não maiores que espinho está brincando mas então o vento silenciou por um momento e debaixo deles já debaixo deles ouviram sons de corridas atropelamentos e ela viu uma coisa que seria melhor não ter visto ela não acreditava no que via queria acreditar mas não acreditava capítulo 4 1 o telefone celular estava caído do outro lado da área da carceragem aos pés de um arquivo com um adesivo de pet bucana para presidente a engenhoca não parecia quebrada mas Johnny puxou a antena e abriu o telefone emitiu um bip e surgiu o S bom mas não havia barras de transmissão mal muito mal mesmo assim tinha de tentar apertou o botão nome menu até aparecer Steve e em seguida o botão enviar senhor Mary Ville era Mary parada na porta temos de ir embora o policial eu sei eu sei só um segundo nada nenhum toque nem robô nem recepção só um rugido muito fraco aquilo que a gente ouve numa concha marinha fudido ele disse e fechou o telefone mas aquele era Steve eu sei que era se a gente tivesse saído só uns 30 segundos antes 30 segundinhos da porra Johnny por favor estou indo seguiu a escada abaixo Mary tinha escopeta Rossi na mão e quando saíram Johnny viu que David Carver pegara a pistola de volta e segurava ao lado da perna Ralph tinha agora um dos rifles segurava-o na curva do braço como se se julgasse um Daniel Boone oh Johnny falou uma voz gozadora dentro de sua cabeça era Terry a imorredora megera que o meteram naquela merda para início de conversa não me diga que está com ciúmes do senhor classe média ou raio você bem talvez só um pouquinho sobretudo porque o rifle do senhor classe média ou raio estava carregado ao contrário do Mossberg que Johnny agora pegava essa é uma Roger 44 dizia o velho a Ralph quatro tiros deixei a câmera vazia se tiver de atirar lembre-se disso vou me lembrar dá um coice dos diabos lembre-se disso também Bingsley pegou o último rifle o 30-06 por um momento Johnny pensou que o velho caipira ia propor trocar com ele mas não o fez tudo bem disse o velho acho que já estão prontos não atirem nenhum bicho a não ser que venha para cima da gente só vão errar jogar munição fora e na certa chamar os outros entendeu Carver entendi disse Carver filho entendi dona sim disse Mary parecia resignada ser dona pelo menos até voltarem à civilização e eu não dou uma porrada a menos que cheguem perto prometo disse Johnny disse isso como piada para levantar um pouco os ânimos mas tudo que lhe valeu de Bingsley foi um olhar de frio desprezo não era um olhar que Johnny sentia merecer tem algum problema comigo senhor Bingsley perguntou não vou muito com sua cara respondeu Bingsley a gente por aqui não gosta muito de cabeludos velhos agora se eu tenho ou não um problema com você isso ainda não posso saber pelo que eu sei o que vocês fazem com as pessoas por aqui é atirar nelas e pendurar em cabides como gamos por isso talvez me perdoe se não levo suas opiniões muito a sério escute aqui e se meu cabelo está roçando seu rabo porque você não tomou uma biritazinha diária não venha descontar em mim sentiu vergonha do jeito como os olhos do velho tremeluziam quando disse isso e ao mesmo tempo uma amarga satisfação a gente reconhece os iguais pelo amor de Deus havia um bocado de sabe-tudo os idiotas nos alcoólicos anônimos mas nisso tinham razão a gente reconhece os iguais mesmo quando não sente o álcool no bafio nem saindo dos poros a gente quase os ouve bipando na cabeça como um sonar pare com isso ordenou-lhe Mary se quer bancar o babaca faça isso no seu próprio horário Johnny olhou amagoado com o tom de voz dela querendo dizer alguma coisa infantil como ei foi ele que começou para onde a gente vai perguntou David apontou a lanterna para o outro lado da rua para o café e videoclube de desespero para ali os coiotes e urubu que eu vi sumiram acho perto demais disse Ralph que tal a gente sair daqui completamente acharam alguma chave de carro Johnny mexeu nos bolsos e pegou o molho de chaves que David tirara do policial morto só um molho aqui imagino que sejam do carro patrulha que entre a Jean estava dirigindo está dirigindo disse David foi nele que levou minha mãe seu rosto ao dizer isso era ilegível o pai pôs uma mão na nuca do menino de qualquer modo talvez seja mais seguro não sair dirigindo no momento disse Ralph um carro dá muito na vista quando é o único na estrada qualquer lugar serve pelo menos para começar disse Mary qualquer lugar é mas quanto mais longe da base do policial melhor disse Johnny de qualquer modo é a opinião do babaca aqui Mary lançou-lhe um olhar irado Johnny sustentou não desviando o seu após um momento ela o fez ruborizada Ralph disse talvez fosse bom a gente se esconder pelo menos por enquanto onde? perguntou Mary onde o senhor acha senhor Binningsley perguntou David no oeste americano ele disse após pensar um instante acho que lá serve para começar que é isso? perguntou Johnny um bar cinema disse Mary eu vi quando ele trouxe a gente para a cidade parecia fechado Binsley balançou a cabeça está teria sido posto abaixo há dez anos se tivessem alguma coisa para botar no lugar está fechado mas eu conheço uma entrada vamos e lembrem o que eu disse dos bichos não atirem se não for preciso e fiquem juntos acrescentou Ralph vá na frente senhor Binningsley mais uma vez Johnny fechava a retaguarda quando rumaram para o norte pela rua principal os ombros curvados contra o açoite do vento oeste olhava Binningsley na frente que parecia conhecer uma entrada para o abandonado cinema da cidade Binningsley que revelava ter todo tipo de opiniões sobre todo tipo de assuntos assim que a gente o excitava um pouco você é um alcoólatra em último estágio não é meu amigo pensou Johnny parece ter todo instrumental se era verdade o homem atuava bem para alguém que não tomava um trago a viajar um bom tempo Johnny queria alguma coisa para reduzir o latejar do nariz e desconfiava que enfiar um trago no bucho do velho Tommy ao mesmo tempo poderia ser um investimento do futuro deles passava por trás do todo esfarrapado do clube da coruja de desespero esperem disse Johnny vou entrar aqui um minuto está maluco? perguntou Mary a gente tem que ficar fora da rua não tem ninguém na rua fora a gente disse Johnny não notou? moderou a voz tentou mostrar-se razoável escuta eu só quero pegar uma aspirina meu nariz está me matando 30 segundos um minuto no máximo experimentou a porta antes que ela pudesse responder trancada bateu no vidro com a coronha do rifle na verdade esperando o esporro do alarme contra ladrão mas o único som foi o tilintar do vidro caindo lá dentro e o implacável uivo do vento Johnny quebrou os poucos pedaços pontiagudos de vidro grudados no lado da moldura enfiou o braço e procurou a fechadura vejam murmurou Ralph apontava para o outro lado da rua havia quatro coiotes parados na calçada em frente a uma baixa casa de tijolos com a palavra serviço pintada numa janela e água na outra não se mexiam mas tinham os olhos fixos do grupinho de pessoas do outro lado da rua um quinto veio descendo pela calçada do sul e juntou-se a eles Melry ergueu o rosse e apontou para eles David Carter a fez baixar tinha um olhar distante abstraído não está tudo bem disse estão só olhando Johnny encontrou a maçaneta girou-a e abriu a porta viu os interruptores de luz à esquerda ligavam uma fileira de antiquadas lâmpadas fluorescentes daquelas que parecem bandejas de gelo emborcadas iluminaram uma pequena área de restaurante deserta um conjunto de máquinas caça-níquens apagadas e duas mesas de 21 pendurado de uma das luzes um papagaio Johnny pensou a princípio que estivesse empalhado mas quando chegou mais perto viu os olhos esbugalhados e uma mistura de sangue e fezes na madeira abaixo era muito real alguém o enforcara em trajean não deve ter gostado do jeito que ele dizia cubo paco 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 pensou Johnny o coruja cheirava hambúrgueres e cerveja velhos no outro extremo da sala havia um mini mercado Johnny pegou um grande frasco de aspirinas e foi para trás do balcão depressa gritou Mary depressa será que não pode está bem aqui ele disse um homem de calça escura e uma camisa outrora branca jazia no sujo piso de linoleo fitando Johnny com os olhos vidrados como os do papagaio enforcado o garçom do bar pela aparência das roupas tinha a garganta cortada Johnny pegou uma garrafa de uísque jimbim na prateleira ergueu a contraluz por um momento conferindo o nível e saiu correndo uma ideia não muito legal tentava vir à tona e ele empurrou para baixo com força queria lubrificar o velho médico só isso mantê-lo descontraído pensando bem era um ato de caridade cristã você é mais que um docinho disse Terry em sua cabeça é na verdade um santo não é São João lubrificante e depois o cínico riso dela cala a boca sua megera ele pensou mas como sempre Terry relutava em ir embora dois fique frio Steve ele disse a si mesmo é a única forma de você sair disso se entrar em pânico acho que tem uma boa chance de vocês dois morrerem nessa porra de furgão alugado Delmar Charré e dirigindo pelo retrovisor lateral não ousava abrir a porta e curvar-se para fora seria muito fácil um urubu em mergulho lhe quebrar o pescoço começou a recuar o vento tornara a aumentar mas ele ainda ouvia os escorpiões sendo esmagados pelo furgão lembrava-lhe o barulho de cereal quando a gente o mastiga não caia no barranco pelo amor de Deus não faça isso não estão vindo atrás da gente disse Cíntia o alívio em sua voz era inequívoco ele deu uma olhada viu que ela estava certa e parou recuaram os 15 metros o bastante para que o trailer da frente atravessado na estrada se tornasse de novo apenas uma forma vaga na tempestade de areia via mancha sobre areia cinza esbranquiçada da estrada escorpiões esmagados dali parecia um esterco de vaca e os outros recuavam no momento ia julgar difícil até acreditar que houvessem estado ali ah estavam sim pensou se começar a duvidar disso meu chapa só precisa dar uma olhada na ave morta que agora bloqueia as entradas de ar embaixo do parabrisa que é que a gente faz agora ela perguntou sei lá ele olhou pela janela e viu o café rosa do deserto metade do todo cor de rosa desabara com o vento olhou pela outra janela de Cíntia e viu um terreno baldio com três tábuas pregadas na entrada mantém a distância estava pintado na tábua do meio em maiúsculas brancas tortas supostamente por alguém que não acreditava na hospitalidade do oeste alguma coisa está querendo manter a gente na cidade ela disse está sabendo disso não está ele entrou de ré com o rider no estacionamento do rosa do deserto tentando pensar num plano o que veio em vez disso foi uma desconjuntada série de imagens e palavras a boneca caída de barriga para baixo no pé da escada do trailer detractor dizendo que o nome dela era emergência e o número do telefone 911 Johnny Cash dizendo que pegava uma peça de cada vez corpos em cabides um peixe-tigre nadando entre os dedos da mão no fundo do aquário o babador do bebê a cobra no balcão da cozinha embaixo do micro-ondas compreendeu que estava à beira do pânico talvez à beira de fazer alguma coisa realmente idiota e tateou em busca de qualquer coisa que puxasse daquela beira e o fizesse voltar a pensar direito o que lhe veio à mente sem ser convidada foi uma coisa que jamais teria esperado uma imagem mais próxima que qualquer outra das anteriores do pedaço de escultura em pedra que tinham visto sobre a mesa do computador no barracão com o set da empresa de mineração o coiote de cabeça estranha torcida e os olhos esbugalhados o coiote cuja língua era uma serpente devia ter uma foto dessa coisa junto com a palavra feio no dicionário disser a cintia e tinha razão ah sim sem dúvida mas estive foi subitamente arrasado pela ideia de que qualquer coisa tão feia assim também tinha de ser poderosa está brincando pensou distraído o rádio ligava e desligava quando a gente tocava nele as luzes piscavam a porra do aquário explodiu claro que era poderosa que era aquela estátua que a gente encontrou lá atrás perguntou que era que tinha nela não sei só sei que quando toquei nela como quando você tocou nela que foi que teve foi como se me lembrasse de tudo que é coisa ruim que já me aconteceu na vida ele disse Silvia Marcucci me cuspindo na oitava série no pátio do recreio disse que eu tinha roubado o namorado dela e eu nem sabia de quem diabos ela estava falando o dia em que meu pai ficou de porre na festa do casamento de tia Wanda e apalpou minha bunda quando a gente estava dançando e depois fingiu que tinha sido por acidente como era por acidente o pau duro também passou a mão no lado da cabeça gente gritando comigo me dando fora Rich Judd quis quase me arrancando a porra da orelha pensei nisso tudo é mas que foi que pensou mesmo pareceu por um instante que ela ia mandá-lo não bancar o espertinho depois não sexo disse e exalou um tremido suspiro e não só trepar tudo tudo quanto mais putaria melhor é ele pensou quanto mais putaria melhor coisas que você gostaria de experimentar mas nunca ia falar troço experimental que está pensando a voz dela era curiosamente aguda e ao mesmo tempo curiosamente pungente como um cheiro Steve olhou-a e de repente imaginou se ela tinha a xoxota apertada uma ideia maluca numa hora daquela mas foi o que lhe veio à mente Steve mais aguda que nunca que está pensando nada ele disse tinha a voz pastosa a voz de um homem lutando para sair de um sono profundo nada deixa pra lá começa com C e acaba com E na verdade minha cara xoxota é com X e não com CH e acaba com A mas você está na pista certa que havia com ele que havia por Deus era como se aquele esquisito pedaço de pedra tivesse ligado outro rádio este em sua cabeça e irradiasse uma voz que era quase a sua de que está falando ele perguntou coiote coiote ele disse cantando as palavras como uma criança não não estava acusando de nada embora ele julgasse que pensar isso por um momento fosse um engano bastante natural ela estava simplesmente se desmanchando de excitação aquilo que a gente viu lá no laboratório se a gente tivesse aquilo podia sair daqui sei que podia Steve e não me faça perder tempo nosso tempo me dizendo que estou louca considerando as coisas que tinham visto e as que lhes vinham acontecendo mais ou menos na última hora e meia ele não tinha a mínima intenção de fazer isso se ela estava doida estavam os dois mas você me mandou não tocar naquilo ele ainda falava com esforço era como se tivesse bolos de lama no equipamento de pensar disse que dava uma sensação uma sensação do que? que era que ela tinha dito? legal era isso toque nele Steve é uma sensação legal não errado você disse que dava uma sensação obscena ela sorriu no fulgor verde das luzes do painel o sorriso parecia cruel quer sentir uma coisa obscena bota a mão aqui pegou a mão dele colocou-a entre suas pernas e ergueu os quadris duas vezes Steve fechou a mão lá embaixo com força suficiente para doer talvez mas o sorriso dela continuou alargou-se na verdade que é que a gente está fazendo e por que em nome de Deus fazendo agora ele ouviu a voz mas quase perdida como uma voz gritando incêndio num salão de baile cheio de gente berrando e música estridente a fenda entre as pernas dela estava mais fechada mais urgente ele a sentia por baixo do jeans em chamas em chamas ela disse que se chamava emergência e pediu para ver a minha arma pensou Steve vai ver direitinho querida uma pistola 38 numa moldura 45 dispara balas de lápides com bola de ferro e corrente fez um tremendo esforço para se segurar buscando alguma coisa que desligasse a pilha antes que os bastões de contenção se fundissem o que captou foi uma imagem a expressão curiosa cautelosa no rosto dela quando olhara pela porta aberta do carona não entrando logo os olhos azuis arregalados examinando o primeiro tentando decidir se era o tipo de cara que mordia ou talvez tentasse arrancar alguma coisa dela uma orelha por exemplo você é uma pessoa legal perguntara-lhe e ele respondera é acho que sou e depois como uma pessoa legal a trouxera para aquela cidade dos mortos e tinha as mãos nas virilhas dela e estava pensando que gostaria de trepar com ela e machucá-la ao mesmo tempo uma espécie de experiência podia-se dizer uma experiência relacionada com prazer e dor salgada e doce porque era assim que a gente fazia na casa do lobo era assim que a gente fazia na casa do escorpião era o que passava por amor em desespero você é uma pessoa legal não é um louco assassino em série nem nada assim você é legal você é legal é uma pessoa legal ele puxou a mão com um arrepio voltou-se para a janela e olhou a revoluteante escuridão com a areia dançando como neve o suor escorria-lhe pelo peito e as axilas e embora estivesse um pouco melhor ainda se sentia como um homem doente entre ataques de delírio agora que lembrara do lobo de pedra parecia que não podia não lembrar continuava vendo a louca cabeça torcida e os olhos esbugalhados permanecia em sua mente como um vício não saciado que é que há ela gemeu ao lado dele ó Deus estive eu não pretendia fazer isso que é que há com a gente não sei ele disse com a voz rouca mas vou lhe dizer uma coisa que eu sei a gente acabou de ter um gostinho do que aconteceu nesta cidade e não me agrada muito não consigo tirar aquela porra daquela coisa de pedra da cabeça finalmente ele reuniu coragem suficiente para encará-la ela estava toda encolhida contra a porta do carona como uma adolescente assustada no primeiro encontro onde tivesse ido longe demais e embora parecesse calma um robô intenso cobria o seu rosto e ela enxugava as lágrimas com as costas da mão eu também não ela disse me lembro de uma vez em que entrou um fragmento de vidro em meu olho é o que parece fico pensando que queria pegar aquela pedra e esfregar na minha você sabe só que não é bem pensando não é pensando de jeito nenhum eu sei ele disse desejando loucamente que ela não tivesse dito isso porque agora a ideia estava também em sua mente via se esfregando aquela porra daquela coisa feia feia mas poderosa no pênis ereto e dali partia para ver os dois trepando no chão embaixo da fila de cabides sob os cadáveres pendurados com o pedaço de pedra se desfazendo preso entre eles nos dentes Steve Steve afastou as imagens embora não soubesse por quanto tempo poderia mantê-las longe olhou-a de novo e conseguiu dar um sorriso não me chame de docinho disse não me chame de docinho que eu não lhe chamo de pãozinho ela soltou um longo suspiro trêmulo meio vocalizado que ficava muito pouco aquém de uma risada é por aí pelo menos acho que agora está melhorando um pouco ele balançou a cabeça cauteloso sim ainda tinha uma ereção federal e precisava seriamente aliviá-la mas agora os pensamentos pareciam um pouco mais os dele próprio se pudesse mantê-los longe daquele pedaço de pedra por mais tempo achava que estaria bem mas durante alguns segundos tinha sido ruim talvez a pior coisa que já lhe acontecera naqueles segundos soubera como deviam sentir-se os caras como o assassino em série Ted Bundy podia tê-la matado talvez a tivesse matado se não houvesse interrompido o contato físico com ela na hora ora supunha ela podia tê-lo matado era como se sexo e assassinato houvessem de algum modo trocado de lugar naquela horrível cidadezinha só que não era nem mesmo de sexo que se tratava na verdade não lembrava-se que quando ela tocar o lobo as luzes tinham falhado e o rádio voltar a tocar não é sexo disse também não é assassinato poder hum nada vou voltar direto pelo meio da cidade para a mina aquele paredão ao sul ele balançou a cabeça é uma mina céu aberto tem que ter pelo menos uma saída de serviço lá que leve de volta cinquenta a gente vai encontrar e pegar na verdade estou até satisfeito que esta esteja bloqueada não quero chegar nem um pouco perto daquele barracão concert ou daquele ela estendeu a mão e agarrou o braço dele steve seguiu o olhar dela e viu uma coisa que vinha se esgueirando para o arco dos faróis do furgão a poeira era agora tão densa que a princípio o animal parecia um fantasma um espírito invocado pelos índios de cem anos atrás era um lobo cinzento do tamanho e altura de um pastor alemão porém mais magro os olhos eram órbitas roxas nos faróis seguindo-o como escolta no maligno conto de fadas vinham duas filas de escorpiões do deserto com ferrões dobrados as costas ladeando os escorpiões coiotes dois de cada lado pareciam sorrir nervosamente o vento açoitava o furgão balançava nas molas à esquerda o pedaço de todo caído drapejava como uma vela rasgada o lobo está trazendo alguma coisa ela disse com voz rouca você está pirada ele disse mas quando o bicho chegou mais perto viu que ela não estava pirada o lobo parou a uns seis metros do furgão tão visível e real quanto a foto de um local de crime em alta definição depois baixou a cabeça e soltou a coisa que trazia na boca olhou atenta por um momento depois recuou três passos sentou-se e pôs-se a arquejar era o fragmento de estátua ali caído de lado na entrada do estacionamento do café ali caído na poeira assoprar a boca rosnando a cabeça torcida os olhos saltando das órbitas raiva fúria sexo poder parecia irradiar essas coisas para o furgão num cone compacto como uma espécie de campo magnético a imagem da trepada com cíntia retornou a imagem dele enterrado nela como uma espada enfiada até o cabo em lama quente e firme os dois cara a cara lábios arreganhados em idênticos rosnados prendendo o coiote rosnante de pedra entre si como uma pinça vou pegar ela perguntou e agora era ela que parecia estar dormindo está brincando ele perguntou sua voz seu sotaque texano mas não suas palavras agora não as palavras vinham do rádio em sua cabeça aquele que o fragmento de estátua de pedra tinha ligado os olhos da estátua fixando-o de onde jazia caída na poeira o que então ele olhou para ela e sorriu a expressão em seu rosto dava uma sensação horrível dava uma sensação maravilhosa a gente vai pegar juntos claro tudo bem para você a mente dele era tempestade agora cheia de vento a rugir de um lado ao outro e de cima abaixo levando na frente as imagens do que faria com ela do que ela faria com ele e do que os dois fariam com qualquer um que os atrapalhasse ela retribuiu o sorriso as magras faces esticando-se para cima até parecer um sorriso de caveira a luz branco esverdeada do painel pintava a testa e os lábios dela enchia as órbitas ela pôs a língua para fora no meio daquele sorriso e agitou-a para ele como a língua de cobra da estátua ele pôs a sua para fora e agitou-a para ela depois pegou a maçaneta ia disputar corrida com ela até o fragmento e faria um amor entre os escorpiões com ele preso entre as bocas e não importava o que acontecesse depois porque num sentido bastante concreto já teriam ido 3 Johnny voltou para a calçada e entregou a garrafa de jimbinha Billingsley que a olhou com olhos incrédulos de alguém que acaba de saber que tirou a sorte grande na loteria aí para você Tom disse tome um trago só um veja bem e depois passe adiante eu não quero fiz o juramento olhou para o outro lado da rua esperando ver mais coiotes mas ainda eram só os 5 eu fico com o 5 pensou vendo o veterinário desatarrachar a tampa da garrafa de uísque você iria nessa não iria Tom claro que iria que é que há com você perguntou Mary mas que diabos há com você nada disse Johnny bem um nariz quebrado mas acho que não é a isso que você se refere é Billingsley virou a garrafa com uma torcida curta e firme do pulso que parecia tão treinada quanto a injeção de uma enfermeira e tossiu os olhos se encheram de lágrimas tornou a levar a boca da garrafa aos lábios mas Johnny tomou-a não acho que não dá doutor ofereceu a garrafa a Ralph que a pegou olhou e tomou um gole rápido depois ofereceu a Mary não vai disse Ralph a voz era baixa quase humilde é melhor tomar ela olhou para Johnny com os olhos cheios de ódio perplexos e deu uma bicada na garrafa tossiu afastando-a de si e olhando-a como se fosse veneno Ralph pegou-a de volta tomou a tampa da mão de Billingsley e a repôs enquanto isso Johnny abriu o frasco de aspirina despejou meia dúzia sopesou-as na mão por um instante e jogou-as na boca vamos doutor disse a Billingsley mostre o caminho puseram-se a descer a rua Johnny dizendo-lhes porque quase quebraram o pescoço para ter o telefone celular de volta os coiotes do outro lado da rua levantaram-se e seguiram-nos Johnny não gostou muito disso mas que iam fazer tentar atirar neles muito barulho pelo menos não havia sinal do policial e se o vissem antes de chegarem ao cinema poderiam se meter numa daquelas outras casas qualquer porto velho serve numa tempestade engoliu fazendo uma careta quando o amargo da aspirina semiliquefeita deslizou pela garganta abaixo e tentou guardar o vidro no bolso da camisa tocou o telefone tirou-o pôs o vidro de pílulas em seu lugar começou a enfiar o celular no bolso da calça e então decidiu que não custava nada tentar de novo puxou a antena e abriu o telefone ainda sem as barras de transmissão neca acha mesmo que aquele era seu amigo perguntou David acho sim David estendeu a mão posso dar uma tentada alguma coisa na voz o pai também ouviu Johnny podia ver no modo como o homem olhava David filho algum pro posso tentar por favor claro se quiser estendeu o inútil telefone para o menino e quando ele o recebeu viu três barras de transmissão surgirem ao lado do S não uma mas três filho da puta disse em voz baixa e tomou o telefone de volta David que examinava as funções do teclado viu estender a mão um momento tarde demais para detê-lo assim que o telefone celular estava de volta na mão de Johnny as barras de transmissão tornaram a desaparecer deixando apenas o S elas nunca apareceram para começar você sabe disso não sabe teve uma alucinação com elas você devolva gritou David Johnny ficou espantado com a raiva na voz dele o telefone foi tomado de novo mas não rápido demais para ele não ver as barras de transmissão reaparecerem fugindo douradas na escuridão é uma burrice tão grande disse Melry olhando primeiro para trás depois para os coiotes do outro lado da rua tinham parado quando eles pararam mas se é assim que vocês querem porque a gente simplesmente não puxa uma mesa para fora e enche a cara no meio da porra da rua ninguém lhe deu atenção Billings ainda olhava a garrafa de Bean Johnny e Ralph fitavam um menino que passava o dedo no botão de nome menu com a rapidez de um veterano jogador de videogame passando pelo agente a ex-esposa e o editor de Johnny e chegando por fim a palavra Steve David o que é isso? perguntou Ralph David ignorou e virou-se depressa para Johnny é ele senhor Merville o cara do furgão é Steve? apertou enviar 4 Steve ouvira falar em ser salvo pelo gongo mas aquilo era ridículo no momento em que seus dedos encontravam a maçaneta ouvia Cintian pegando a sua na outra ponta do banco o telefone celular emitiu seu grito anasalado exigente Mip Mip Steve paralisou-se olhou o telefone olhou Cintian do outro lado do banco a porta na verdade já um pouco aberta ela ofitava de volta o sorriso nos lábios desbotando-se Mip Mip então ela perguntou não vai atender não? e havia alguma coisa no tom dela alguma coisa tão disposa que ele riu lá fora o lobo apontou o focinho para escuridão e o ivou como se tivesse ouvido a risada de Steve e não a provasse os coiotes pareceram tomar o ivo como um sinal levantaram-se e voltaram por onde tinham vindo entrando cabisbaixos na tempestade de poeira os escorpiões já tinham desaparecido quer dizer se tinham mesmo estado ali podiam não ter estado a cabeça de Steve parecia uma casa mal assombrada cheia de alucinações e falsas lembranças em vez de fantasmas Mip Mip ele pegou o telefone sobre o painel apertou o botão enviar e levou-o ao ouvido olhava fixo o lobo enquanto fazia isso e o lobo retribuía chefe chefe é você? claro que era quem mais o estaria chamando? só que não era era um menino você se chama Steve? perguntou o menino é como você conseguiu o telefone do chefe? onde? esqueça disse o menino está em apuros está não está? Steve abriu a boca eu não e tornou a fechá-la lá fora o vento ivava em torno da boleia do Ryder ele manteve o telefone ao lado do rosto e olhou o lobo por cima do bolo sangrento que era o abutre viu também o pedaço de estátua caído aos pés dele as cruas imagens de sexo e violência interligados que lhe haviam inundado a mente desapareciam mas lembrava o poder que tinham exercido sobre ele como lembrava alguns vívidos pesadelos é disse acho que se pode dizer que sim você está no furgão que a gente viu se vocês viram um furgão na sétero da gente sim meu chefe está com vocês o senhor Maryville está aqui está bem você está bem eu não sei disse Steve tem um lobo e ele trouxe uma coisa parece uma estátua só que a mão de Cynthia entrou na parte de baixo de sua visão e tocou a buzina Steve teve um sobressalto na entrada do estacionamento do café o lobo também saltou Steve viu arreganhar o focinho num rosnado as orelhas abateram-se sobre o crânio não gosta de buzina ele pensou depois veio outra ideia uma daquelas simples que fazem a gente querer dar um tapa na testa como para punir o cérebro retardado se não sair da frente eu posso atropelar o puto não posso sim podia sim afinal era ele que tinha o furgão que foi perguntou o rispe do menino depois percebendo que era a pergunta errada por que está fazendo isso a gente tem companhia estamos tentando nos livrar dela Cynthia tocou a buzina de novo o lobo levantou-se ainda tinha as orelhas abaixadas parecia danado mas também confuso quando ela tocou a buzina a terceira vez Steve pôs a mão sobre a dela e ajudou o lobo olhou-os mais um instante a cabeça curvada para um lado e os olhos de um verde amarelado mal no brilho dos faróis depois curvou-se tomou a peça de estatuária dos dentes e desapareceu para os lados de onde viera Steve olhou para Cynthia e ele para ela ela ainda parecia com medo mas sorria um pouco mesmo assim Steve a voz era fraca indo e vindo entre rajadas de estática Steve está aí estou e sua companhia foi embora por enquanto pelo menos o problema é o que fazer agora alguma ideia talvez ora se não parecia que talvez ele estivesse sorrindo também como é seu nome garoto perguntou Steve 5 atrás dele para os lados da prefeitura alguma coisa cedeu ao vento e caiu com um forte estrondo frouxo o som fez Mary virar-se naquela direção mas não viu nada estava agradecida pelo gore de uísque que Carver a convencer a tomar sem isso aquele som achava que devia ser alguma falsa frente de prédio desabando na rua a teria matado de medo o menino continuava o telefone os três homens reuniam-se em torno dele Mary via como Maryville queria desesperadamente tomar de volta o telefone também viu que ele não usava vai lhe fazer bem não poder fazer o que quer Johnny pensou vai lhe fazer muitíssimo bem talvez eu tenha disse David sorrindo um pouco ficou ouvindo disse seu primeiro nome e depois virou-se de frente para o clube da coruja baixou a cabeça e quando tornou a falar Mary mal pôde ouvi-lo uma espécie de negro espanto passou sobre ela como um ataque de tontura não quer que os coiotes do outro lado da rua ouçam o que está dizendo sei o quanto isso parece loucura mas é o que ele está fazendo e sabe uma coisa ainda mais louca acho que tem razão tem um velho cinema disse David em voz baixa se chama o oeste americano olhou para Billingsley esperando confirmação Billings balançou a cabeça manda ele ir pelos fundos disse e Mary concluiu que se estava doida pelo menos não era a única Billingsley também falou em voz baixa e olhou para trás uma vez rápido como a querer assegurar-se de que os coiotes não vinham se aproximando tentando escutar depois de verificar que eles continuavam na calçada diante do prédio de águas e serviços públicos tornou-o a voltar-se para David diga que tem um beco David disse quando acabou aparentemente aconteceu alguma coisa com Maryville ele estendeu a mão para o telefone e depois se conteve mande ele parar o furgão longe do cinema disse o grande romancista americano também falava num tom baixo e levou uma das mãos à boca como se pudesse haver um ou dois leitores de lábios entre os coiotes se deixar na frente e Etrangian voltar David balançou a cabeça e transmitiu isso também escutou enquanto Steve dizia mais alguma coisa balançando a cabeça o sorriso reaparecendo Mary desviou os olhos para os coiotes olhando-os compreendeu uma coisa muitíssimo perversa se conseguissem reagrupar-se e esconder-se de Etrangian o tempo suficiente para deixarem a cidade uma parte dela e a lamentar porque tão logo aquilo acabasse teria de enfrentar a realidade da morte de Peter de chorar por ele e pela destruição da vida que tinham construído juntos e isso talvez fosse o pior teria de pensar em tudo isso tentar extrair algum sentido e não sabia se podia não sabia se qualquer um deles poderia a não ser talvez David venha o mais rápido que puder disse o menino ouviu-se um fraco blip quando ele apertou o botão de fim baixou a antena e devolveu o telefone a Maryville que logo tornou a puxá-la examinou o LED balançou a cabeça e fechou o telefone como fez isso David mágica o menino olhou como se ele fosse louco Deus disse Deus seu babaca disse Mary sorrindo de um jeito que não lhe parecia seu de modo algum não era o momento de estar puxando a coleira de Maryville mas simplesmente não pudera resistir talvez você devesse ter dito ao amigo do senhor Maryville para vir pegar a gente disse Ralph com ar de dúvida na certa seria o mais simples David não é simples respondeu David Steve vai dizer isso a vocês quando eles chegarem aqui eles perguntou Maryville David ignorou olhava para o pai e tem a mamãe também disse a gente não vai embora sem ela que é que a gente faz com eles perguntou Mary apontando os coiotes do outro lado da rua podia jurar que eles não apenas viram o gesto mas o entenderam Maryville desceu da calçada os compridos cabelos grisalhos açoitados fazendo parecer um profeta do velho testamento os coiotes levantaram-se e o vento trouxe seus rosnados Maryville tinha de estar ouvindo-os também mas apesar disso deu mais um ou dois passos estreitou os olhos por um momento não como se a areia os estivesse incomodando mas como se tentasse lembrar alguma coisa depois bateu as mãos uma vez com força taque um dos coiotes ergueu o focinho e voou o som causou um arrepio em Mary taque alá taque os coiotes pareceram juntar-se mais um pouco mas só isso Maryville tornou a bater palmas taque alá taque ah merda com isso nunca fui muito bom em línguas estrangeiras mesmo ficou olhando com náusea e insegurança que eles pudessem atacá-lo a ele ao seu Mosbeg 22 descarregado parecia a coisa mais distante de sua mente David desceu da calçada o pai pegou pela gola tudo bem pai disse David Ralph soltou mas seguiu quando o menino foi até Maryville e então David disse uma coisa que Mary achava que ia lembrar mesmo que sua mente bloqueasse o resto de tudo aquilo era uma daquelas coisas que nos voltavam em sonhos se não em outras ocasiões não fale com eles na língua dos mortos Mr. Maryville e deu outro passo a frente agora estava sozinho no meio da rua com Ralph e Maryville parados atrás em cima da calçada o vento passaram a subir o alto Mary sentia poeira picando-lhe as faces e a testa mas por enquanto isso parecia distante sem importância David pôs as mãos diante da boca dedos com dedos naquele gesto infantil de prece depois abriu-as de novo palmas para cima na direção dos coiotes que Deus o abençoe e guarde que Deus lance a luz de seu rosto sobre vocês e os eleve e lhes dê paz disse agora vão-se embora daqui deem-o fora foi como se um enxame de abelhas caísse sobre eles giraram numa confusão desajeitada atropelada de focinhos orelhas dentes e caudas abocanhando os flancos uns dos outros e os seus próprios depois saíram disparados latindo e uivando no que parecia uma dolorosa discussão ela os ouviu mesmo com um assobio do vento durante um longo tempo David voltou-se examinou os rostos perplexos deles expressões ostensivas demais para não ver mesmo no luzco fusco e deu um sorrisinho encolheu os ombros como a dizer bem que é que vão fazer Mary observou que ele ainda tinha o rosto manchado do verde do Irish Spring parecia vítima de uma maquiagem incompetente para o dia das bruxas vamos disse David vamos indo juntaram-se na rua e uma criança os conduzirá disse Maryville logo é isso aí garoto conduza os cinco puseram-se andar para o norte pela rua principal rumo ao oeste americano capítulo 5 1 acho que é aquele ali Cinty apontou para sua janela está vendo estive curvado sobre o volante espremendo os olhos para ver pelo para-brisa sujo de sangue embora fosse areia grudada no sangue o verdadeiro problema fez que sim com a cabeça sim via a marquise antiquada presa por correntes enferrujadas ao lado de um velho prédio de tijolos só restava uma letra na marquise um R torto dobrou à esquerda no asfalto do poço de gasolina da Conoco um cartaz dizendo os melhores preços da cidade despencara areia empilhara-se na base de concreto da única bomba como uma nevasca aonde está indo achei que o menino tinha falado no cinema também me disse para não parar perto dele e tem razão isso não ei tem um cara ali Steve freou bruscamente havia de fato um homem no escritório do poço da Conoco recostado na cadeira e com os pés em cima da mesa a não ser por alguma coisa em sua posição sobretudo a maneira desajeitada como a cabeça caía sobre o pescoço era como se estivesse dormindo morto disse Cynthia e pôs a mão no ombro de Steve quando ele abriu a porta deixa pra lá estou vendo daqui a gente ainda precisa de um lugar para esconder o furgão se tiver lugar na garagem eu abro a porta você entra com o carro não era preciso perguntar se ela sabia dirigir ele não esquecera como manobrar a bem o furgão na rodovia 50 tudo bem mas seja rápido pode deixar ele disse começou a sair depois hesitou você está bem não está ela sorriu e isso exigiu visivelmente um certo esforço mas era um sorriso válido ainda assim por enquanto e você pegando fogo ele saltou bateu a porta atrás e atravessou o asfalto correndo até a porta do escritório do poço de gasolina espantava a quantidade de areia já acumulada era como se o vento oeste estivesse decidido a sepultar a cidade a julgar pelo que ele vir até agora não era uma má ideia uma bola de capim seco obstruía a entrada recuada Steve deu-lhe um chute e mandou-a voando para a noite voltou-se viu que Cynthia agora se achava atrás do volante e deu-lhe um leve aceno ela ergueu os punhos fechados à frente o rosto sério e atento depois ergueu os polegares controle da missão estamos ok Steve sorriu balançou a cabeça e entrou Deus ela sabia ser engraçada não sabia se ela sabia disso ou não mas sabia ser o cara na cadeira do escritório precisava de uma cova por baixo da sombra lançada pela pala do boné tinha o rosto roxo a pele esticada e luzidia fora riscada por umas duas dezenas de marcas pretas não mordidas de cobras e pequenas demais até para picadas de escorpião havia uma revista de sacanagem em cima da mesa Steve podia ler o título namoradinhas lésbicas de cabeça para baixo alguma coisa se arrastou pela borda da mesa e atravessou a mulher nua da capa foi seguida por duas amigas as três chegaram a outra borda da mesa e ali pararam em fila como soldados em descanso num desfile outras três saíram de baixo da mesa e correram pelo piso de linóleo na direção dele Steve deu um passo atrás aprumou-se e baixou a bota com força pegou duas nas três a outra desviou-se para a direita e correu para que provavelmente era o banheiro quando Steve tornou a olhar para a mesa viu que haviam mais oito alinhadas na borda como índios do cinema numa crista de montanha eram aranhas reclusas marrons também conhecidas como rabecas porque a forma da cabeça se assemelha vagamente a uma rabeca Steve vira muitas no Texas e até fora picado por uma quando pegava lenha para a tia Bete quando menino isso fora em anete e tinha doído para burro como uma mordida de formiga só que ardida agora entendia porque o morto fedia tanto apesar do clima seco tia Bete tinha insistido e desinfetar a picada com álcool imediatamente dizendo que se se ignorasse a picada da rabeca a carne em torno começava a apodrecer era uma coisa na baba e se muitas atacassem uma pessoa ao mesmo tempo surgiu outro par de rabecas desta vez saindo da dobra escura do livro caixa do posto juntaram-se as companheiras dez agora olhando ele sabia que estavam outra se arrastou do cabelo do homem do posto desceu pela testa e o nariz os lábios inchados atravessou a face provavelmente ia para o congresso à borda da mesa mas Steve não esperou para ver diriziu-se para a garagem erguendo a gola pelo que sabia a porra da garagem podia estar cheia delas as aranhas reclusas gostavam de lugares escuros portanto seja rápido certo havia um interruptor de luz à esquerda da porta ele girou meia dúzia de lâmpadas fluorescentes ganharam vida como um zumbido acima da área da garagem só havia duas vagas ele viu numa estava uma picape alta com pneus grandes e transformada numa tv pintura azul metálica sedosa o nômade do deserto escrito em vermelho no lado do motorista da boleia mas a outra dava para o rider se ele retirasse um monte de pneus e a máquina de vulcanização acenou para a cintia não sabendo se ela podia vê-lo ou não e dirigiu-se aos pneus curvava-se sobre eles quando um rato saltou do escuro buraco no centro da pilha e ferrou-lhe os dentes na camisa Steve soltou um grito de surpresa e repulsa e deu um murro no próprio peito com o punho esquerdo quebrando a espinha do bicho o rato pôs-se a contorcer se espernear de costas no ar guinchando por entre os dentes cerrados tentando mordê-lo ah porra gritou Steve ah porra seu porra solta seu porrinha mas não era tão pequeno assim quase do tamanho de um gato adulto Steve curvou-se à frente para estufar a camisa fez isso sem pensar como não tinha consciência de que gritava e xingava pegou a cauda pelada do rato e puxou ouviu-se um áspero som de rasgão quando a camisa se abriu e o rato se dobrou sobre os calongos da espinha partida tentando morder a mão dele Steve girou pelo rabo como um Tom Sauer doido e soltou o bicho voou para o outro lado da garagem como um rateroide e bateu na parede diante do nômade do deserto ficou imóvel com as patas para cima Steve olhou para assegurar-se de que não ia se levantar e atacá-lo de novo sentia repios por todo o corpo e o som que saía de sua boca fazia o parecer com frio brrrr havia uma comprida mesa cheia de ferramentas à direita da porta ele pegou uma alavanca de tirar pneu da roda segurou-o pela ponta de encaixar e derrubou a pilha de pneus que rolaram como discos mais dois ratos menores correram mas não queriam nada com ele saltaram guinchando para as escuras regiões inferiores da garagem ele não suportava o nauseante calor do sangue do rato contra sua pele nem mais um segundo rasgou o resto da camisa e tirou-a fez isso com uma mão de modo algum iria largar a alavanca de ferro só tomo minha barra de pneu quando abrirem meus dedos mortos pensou e sorriu ainda sentia repios examinou o peito com cuidado obsessão em busca de algum corte na pele nenhum sorte murmurou para si mesmo puxando o vulcanizador para a parede e correndo até a entrada da garagem sorte uma sorte da porra um rato surpresa e uma sorte do caralho apertou o botão junto à porta e ela começou a erguer-se ele afastou-se para um lado dando espaço para Cynthia procurando por todos os lados ratos aranhas e sabia Deus que outras surpresas nojentas junto à bancada de trabalho havia um macacão de mecânico pendurado num prego e quando Cynthia entrou com o rider na garagem o motor roncando e as luzes brilhando Steve começou a bater no macacão com a barra de ferro de pernas para cima como uma mulher batendo num tapete e esperou para ver o que podia sair das mangas ou das pernas Cynthia desligou o motor do carro e escorregou para fora do banco que está fazendo por que tirou a camisa vai morrer de frio a temperatura já começou a... ratos ela chegar ao alto do macacão sem encontrar nenhum bicho agora recomeçava a bater para baixo melhor prevenir que remediar continuava ouvindo o som que a espinha do rato fizer ao partir-se sentindo a cauda do rato na mão quente era quente ratos ela olhou em volta os olhos voando e aranhas foram as aranhas que pegaram o carro lá no... de repente estava sozinho Cynthia saía pela porta da garagem para o asfalto e parara no vento e na tempestade de areia abraçando-se aranha eu detesto aranha pior que cobra parecia puta da vida como se as aranhas fossem culpa dele sai daí ele decidiu que o macacão era seguro tirou-o do gancho fez que ia largar o ferro depois mudou de ideia com o macacão dobrado no braço apertou o botão ao lado da porta e foi juntar-se a Cynthia ela tinha razão começava a esfriar a poeira de álcool e açoitava-lhe os ombros e a barriga nus ele começou a enfiar-se no macacão ia ficar um pouco frouxo na barriga mas supunha que era melhor grande demais que pequeno demais desculpe ela disse piscando os olhos e com a mão no lado do rosto contra o sopro do vento que mandava um lençol de areia contra eles só que a aranha é demais e eu não posso que tipo não vai querer saber ele correu o zíper do macacão para cima na frente e passou um braço pelos ombros dela deixou alguma coisa no furgão? minha mochila mas acho que posso passar sem uma muda de roupa de baixo por esta noite ela disse e deu um sorriso pálido e seu telefone? ele bateu no bolso esquerdo do jeans por baixo do macacão não saia de casa sem ele disse alguma coisa fez cócegas em sua nuca e ele se pôs a dar-se tapas como um alucinado lembrando-se das reclusas marrons tão bem alinhadas na borda da mesa soldados de uma causa desconhecida ali no meio do nada se é que há só estou meio assustado vamos vamos para o cinema ah ela disse naquela voz afetada de quem não tolera gracinhas que o fustigava namorar sim obrigada 2 quando Tom Billings conduziu Marius Carver e o maior romancista americano vivo pelo menos na opinião do romancista pelo beco entre o oeste americano e os cilos de desespero o vento apitava como o ar soprado na boca de uma garrafa não acendam as lanternas disse Ralph certo disse Billingsley e cuidado aí latas de lixo e montes de lixo paus latas contornaram o monte de latas e de pedaços de madeira Mary perdeu o fôlego quando Maryville pegou o seu braço não sabendo a princípio quem era quando viu os cabelos compridos e um tanto te atrás tentou se livrar dispenso o cavalheirismo estou indo muito bem mas eu não ele disse segurando firme não vejo mais merda nenhuma à noite é como se fosse cego parecia diferente não humilde exatamente ela desconfiava que ele podia tanto ser humilde quanto algumas pessoas podiam entoar o dó menor do diapasão mas pelo menos humano deixou que a segurasse está vendo algum coiote perguntou-lhe Ralph em voz baixa ela conteve a vontade de dar uma resposta irônica pelo menos ele não a chamara de dona não mas mal posso ver minha mão diante de minha própria cara foram embora disse David parecia completamente seguro de si pelo menos por enquanto como é que você sabe perguntou Maryville David deu de ombros na escuridão eu sei e Mary pensou que provavelmente podiam confiar nele quanto a isso tal a loucura que tudo chegara Billingsley conduziu-os além da esquina uma escangalhada cerca de tábuas corria ao longo do fundo do cinema deixando uma passagem de pouco mais de um metro o velho percorreu devagar essa trilha com as mãos estendidas para a frente os outros seguiam em fila única não havia espaço para dois Mary já começara a pensar que Billingsley os meteram numa espécie de corrida maluca quando ele parou chegamos curvou-se e ela viu pegar alguma coisa uns caixotes parecia pôs um em cima do outro subiu na improvisada plataforma como um arquejo estava diante de uma janela de vidro fosco pôs as mãos no vidro os dedos espalhados com uma estrela do mar e empurrou a janela cedeu é o banheiro das mulheres disse cuidado é meio alto virou-se e enfiou-se parecendo um meninão enrugado entrando no clube da gangue dos durões em seguida foi David e depois o pai Johnny Maryville foi a seguir primeiro quase caindo da plataforma de caixotes ao se voltar ficava mesmo quase cego no escuro ela pensou e lembrou-se de nunca se meter num carro com aquele cara dirigindo e uma moto tinha ele de fato cruzado o país numa moto se tinha Deus devia gostar muito mais dele do que ela algum dia gostaria segurou-o por trás pelo cinto e firmou-o obrigado ele disse e desta vez pareceu humilde depois contorceu-se janela abaixo bufando e grunhindo os cabelos compridos caindo no rosto Mary deu uma rápida olhada em torno e por um momento ouviu vozes de fantasmas no vento você não viu? viu o que? naquela placa a placa de limite de velocidade que é que tinha? um gato morto pregado nela agora em cima dos caixotes ele pensava as pessoas que disseram essas coisas são mesmo fantasmas porque estão mortas e eu tanto quanto ele sem dúvida a Mary Jackson que iniciou essa viagem já se foi a pessoa que atrás desse cinema velho é uma nova pessoa passou a arma e a lanterna pela janela as mãos estendidas para pegá-las depois voltou-se e escorregou facilmente pelo batente para o banheiro das mulheres Ralph pegou-a pelos quadris e baixou-a David examinava os arredores com a lanterna com uma mão em torno do vidro como uma espécie de capuz o lugar tinha um cheiro que a fez franzir o nariz umidade mofo bebida havia uma caixa cheia de garrafas vazias num canto num dos reservados viam-se duas grandes caixas de plástico cheias de latas de cerveja achavam-se em cima de um buraco onde ela supunha que antes havia uma privada mesmo da época da morte de James Dean pela aparência pensou Mary percebeu que ela própria precisava de um toalete e independente do cheiro do lugar também estava com fome por que não não comia nada havia quase oito horas sentia-se culpada por ter fome quando Peter jamais iria comer de novo mas achava que esse sentimento ia passar isso é que era o diabo quando se pensava isso é que era o diabo mesmo puta que pariu disse Mary Maryville tirando sua lanterna da camisa e acendendo-a sobre o depósito de latas de cerveja você e seus chapas devem farrear a beça Thomas a gente limpa o lugar uma vez por mês disse Billings parecendo na defensiva não somos como os garotos que pintavam o diabo lá em cima até a escada de incêndio acabar caindo no inverno passado a gente não mija nos cantos nem toma droga Maryville examinou a caixa de garrafas vazias com essas J, D, W, Dantas todas bastava uma droguinha para vocês irem pelos ares onde é que a gente faz xixi se não se importa de eu perguntar disse Mary estou precisando me aliviar um pouco por esse lado aí tem uma comadre do outro lado do corredor no banheiro dos homens dessas de hospital a gente mantém limpa também lançou a Maryville um olhar meio estranho metade truculência metade timidez Mary supôs que Maryville ia soltar os cachorros em cima dele achou que Billingsley também sentiu isso e por quê? porque caras como Maryville precisavam impor uma hierarquia e o veterinário era visivelmente a pessoa mais submissa em volta desculpe ela disse pode me emprestar sua lanterna Johnny estendeu a mão ele olhou em dúvida depois entregou-a ela agradeceu e dirigiu-se a porta opa peraí disse David em voz baixa e isso a deteve o menino jogara a luz da lanterna sobre um dos poucos trechos da parede onde os azulejos ainda se achavam em sua maioria intatos ali alguém desenhar um peixe gloriosamente rococó em várias cores de hidrocor luminoso era um desses animais mitológicos com cauda de peixe que às vezes a gente encontra em cima das ondas de mapas marítimos muito antigos contudo nada havia de aterrorizante no bichinho que nadava na parede acima do toalheiro de papel quebrado com os olhos azuis de bat poop guelras vermelhas e barbatana dorsal amarela tinha alguma coisa de meigo e exuberante ali na escuridão fétida e recendendo a bebida o peixe era quase um milagre só um azulejo caíra do desenho levando a metade debaixo da cauda senhor Billingsley foi o senhor foi filho foi ele disse parecendo ao mesmo tempo altivo e embaraçado fui eu que desenhei olhou para Maryville e na certa estava bêbado na hora Mary partiu na porta à espera da reação de Maryville e ele a surpreendeu eu mesmo já desenhei alguns peixes bêbados disse mais com palavras que com canetas de colorir mas imagino que o princípio é o mesmo nada mal Billingsley mas por que aqui por que logo aqui porque eu gosto deste lugar ele disse com muita dignidade ainda mais depois que os garotos foram embora não que incomodassem muito a gente aqui atrás gostavam da geral a maioria acho que isso parece loucura para vocês mas pouco estou ligando é onde eu venho com meus amigos desde que me aposentei e deixei o comitê municipal mal posso esperar as noites que passam com eles é só um cinema velho tem ratos e as poltronas estão cheias de mofo mas e daí isso é só da nossa conta não é só nossa só que agora acho que todos eles estão mortos Dick Onslow Don Kincaid Cash Lancaster os velhos companheiros emitiu um grito rouco espantoso como o crocitar de um corvo e isso sobressaltou senhor Billingsley era David o velho olhou o senhor acha que ele matou todo mundo na cidade isso é loucura disse Maryville Ralph puxou o braço dele como se fosse a cordinha de mandar o motorista do ônibus parar silêncio Billingsley ainda olhava David e esfregava a pele embaixo dos olhos com os longos dedos tortos acho que talvez tenha matado disse e olhou para Maryville por um momento acho que pelo menos tentou de quantas pessoas a gente está falando perguntou Ralph em desespero 190 talvez 200 com o novo pessoal da mina chegando mais uns 50 ou 60 embora seja difícil saber quantos estavam aqui e quantos na mina a mina perguntou Mary a mina do China a que estão reabrindo de cobre não me diga que um homem mesmo um gigante saiu pela cidade e matou 200 pessoas disse Maryville porque me desculpe eu não acredito quer dizer eu creio tanto como qualquer outro no espírito de iniciativa dos americanos mas isso é pura loucura bem talvez tenha deixado alguns na primeira passada disse Mary você não disse que ele atropelou um cara quando lhe trouxe atropelou e matou Maryville voltou-se e armou-lhe uma feia carranca eu achava que você precisava dar uma mijada tenho bons rins atropelou não atropelou atropelou uma pessoa na rua você disse tudo bem foi disse que se chamava rancord Billy rancord ó Deus Billy encerrou os olhos conhecia perguntou Ralph meu senhor numa cidade do tamanho desta todo mundo conhece todo mundo Billy trabalhava na loja de rações e era cabeleireiro nas horas de folga tudo bem é Entragian atropelou esse cara na rua passou por cima como se fosse um cachorro Maryville parecia perturbado belicoso estou disposto a aceitar a ideia de que Entragian matou muita gente sei do que ele é capaz sabe perguntou David em voz baixa e todos olharam para ele David desviou o olhar para o peixe colorido flutuando na parede para um cara matar centenas de pessoas disse Maryville e desistiu por um instante como se perdesse temporariamente o fio do pensamento mesmo que fizesse isso de noite quer dizer pessoal talvez não fosse só ele disse Mary talvez os urubus e os coiotes ajudassem Maryville tentou descartar isso mesmo na escuridão ela podia vê-lo tentando e depois desistiu suspirou e esfregou uma têmpora como se lhe doesse tudo bem talvez tenham ajudado a ave mais feia do universo tentou me escalpelar quando ele mandou e isso eu sei que aconteceu mas ainda assim é como a história do anjo da morte do êxodo disse David os israelitas deviam marcar suas portas com sangue para mostrar que era um mocinho sabe só que aqui o anjo da morte é ele por isso porque passou por nós podia ter matado a gente com a mesma facilidade que matou o pi ou seu marido Mary voltou-se para o velho por que não matou o senhor senhor Billingsley se matou todos os outros da cidade por que não matou o senhor Billingsley encolheu os ombros sei não eu estava deitado em casa bêbado ele veio no carro patrulha novo o mesmo que eu ajudei a escolher Deus do céu e me pegou me meteu na parte de trás e levou para o calabouço perguntei por que que era que tinha feito mas ele não quis me dizer eu implorei a ele chorei não sabia que ele estava louco na hora não como eu ia saber ele estava muito calado mas não deu nenhum sinal de que estava louco comecei a pensar nisso depois mas a princípio estava apenas convencido de que tinha feito alguma coisa num desses brancos que dá na gente que tinha saído de carro e machucado alguém fiz uma coisa assim antes quando ele foi buscar o senhor perguntou Mary Billingsley teve de pensar para ter certeza anteontem pouco antes do anoitecer eu estava na cama a cabeça doendo pensando em tomar alguma coisa para ressaca uma aspirina e um golinho para rebater ele entrou e me tirou da cama eu não tinha nada no corpo além da cueca ele deixou que eu me vestisse me ajudou mas não me deixou tomar um trago embora eu estivesse tremendo todo e não quis me dizer porque estava me levando parou ainda esfregando a pele embaixo dos olhos Mary desejava que ele parasse de fazer isso mais tarde depois de me pôr na cela me trouxe comida quente se sentou na mesa um tempo e falou umas coisas foi aí que eu comecei a achar que devia estar louco porque nada fazia sentido estou vendo uns buracos que parecem olhos disse Mary Billingsley balançou a cabeça é uma coisa assim estou com a cabeça cheia de pássaros negros é outra que me lembro e muitas outras que não me lembro pareciam pensamentos do dia de um livro escrito por uma pessoa louca a não ser por estar na cidade desde o começo é exatamente igual a gente disse David e não sabe mais que a gente porque deixou o senhor vivo acho que é isso aí que aconteceu com o senhor senhor Maryville Maryville contou-lhes que o policial se puser atrás de sua moto quando ele passava contemplando o cenário ao norte da estrada e parecera legal a princípio falamos de meus livros ele disse achei que era um admirador ia dar a ele uma porra de um autógrafo perdoe minha boca suja David claro passou algum carro quando vocês conversavam aposto que sim alguns eu acho e umas duas carretas não notei na verdade mas ele não incomodou nenhum deles não só o senhor Maryville olhou o garoto pensativo ele escolheu o senhor insistiu David bem pode ser não posso dizer ao certo tudo pareceu legal até ele encontrar a erva Mary ergueu as mãos peraí peraí dá um tempo Maryville olhou essa erva que você tinha não era minha não vá tendo essa ideia acha que eu ia pensar em cruzar o país numa rádia com 250 gramas de erva na bolsa posso estar com a cuca fundida mas não tanto assim Mary deu uma risadinha e isso piorava a vontade de fazer xixi mas ela não se continha era tudo perfeito demais batia maravilhosamente demais tinha um adesivo perguntou rindo mais que nunca na verdade não precisava da resposta mas queria assim mesmo mister smile smile como sabe disso Maryville parecia espantado também se parecia extraordinariamente com o arlo gantry pelo menos no fulgor das lanternas e o risinho de Mary tornou-se gritinhos de risada ela compreendeu que se não fosse logo ao banheiro ia fazer xixi nas calças porque saiu da mala do nosso carro disse segurando a barriga e era da minha cunhada uma pirada total em tranjean podia ser louco mas pelo menos se reciclava desculpe estou para sofrer um acidente atravessou correndo o corredor o que viu quando abriu o banheiro dos homens a fez rir mais ainda instalado como um trono de ópera no centro do piso havia um toalete portátil com um saco de lona suspenso atrás do assento numa armação de aço na parede de fronte a ele via-se outro desenho de hidrocor obviamente feito pela mesma mão que criara o peixe esse era um cavalo a todo o galope saia-lhe das narinas uma fumaça cor de laranja e tinha um brilho ruivo nos olhos parecia dirigir-se para uma vasta pradaria em algum ponto a leste do sol e a oeste das pias nenhum dos azulejos caíra daquela parede mas a maioria se empenara dando ao garanhão uma aparência retorcida e onírica lá fora o vento uivava quando Mary baixou a calcinha e sentou no frio o assento do toalete lembrou-se de como Peter punha a mão na boca quando ele ria o polegar tocando um canto o indicador o outro como se o riso de algum modo deixasse vulnerável e de repente sem intervalo algum pelo menos que pudesse detectar estava chorando como era estúpido aquilo tudo ser viúva aos 35 anos fugitiva numa cidade cheia de gente morta sentada no banheiro dos homens de um cinema abandonado numa comadre de lona fazendo xixi chorando ao mesmo tempo mijando e gemendo podia-se dizer e olhando um vago animal numa parede tão distorcido que parecia correr embaixo d'água como era estúpido estar medo e ter o sofrimento quase roubado pela bruta determinação de sobreviver a qualquer preço como se Peter jamais houvesse significado nada mesmo como se ele fosse apenas uma nota de pé de página como era estúpido ainda estar com tanta fome mas estava por que isso está acontecendo por que tenho de ser eu sussurrou e mergulhou o rosto nas mãos 3 se Steve ou Cynthia tivesse uma arma provavelmente teria tirado nela eles passavam pelo chope do Bud o letreiro de neon da vitrine dizia nossa chospitalidade quando a porta da loja ao lado a lavanderia automática se abriu e uma mulher saltou para fora Steve vendo apenas um vulto negro ergueu a barra de ferro para tingi-la não disse Cynthia agarrando o pulso dele segurando não faça isso a mulher tinha uma farta cabeleira negra e uma pele muito branca mas foi só o que Cynthia pôde ver a princípio agarrou Steve pelos ombros e colou o rosto no dele Cynthia achava que a mulher da lavanderia não vira de modo algum a barra de ferro erguida vai perguntar a ele se encontrou Jesus pensou nunca é Jesus quando agarram a gente assim é sempre Jesus mas claro não foi isso que ela disse a gente tem de dar o fora a voz era baixa rouca agora mesmo lançou uma olhada para trás outra para Cynthia depois pareceu descartá-la inteiramente concentrando-se de novo em Steve Cynthia já vira isso antes e não se sentiu ofendida na hora do amasso certas mulheres viam apenas o macho às vezes era uma questão de educação na maioria isso na verdade parecia fazer parte de seus espertos circuitinhos de boneca Barbie Cynthia dava-lhe uma olhada melhor agora apesar da escuridão e da tempestade de poeira madura trinta anos no mínimo com um ar inteligente não desprovida de apelo sexual pernas compridas saindo de um vestido curto que parecia um tanto desajeitado como se a dona dentro dele não estivesse acostumada a usar vestidos contudo estava longe de ser desajeitada a julgar pela maneira de mover-se acompanhando os movimentos de Steve como se dançassem está de carro ela perguntou não faz diferença disse Steve a estrada de saída da cidade está bloqueada 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 como uns trailers ele disse onde? perto da empresa de mineração disse Cynthia mas não é só esse o problema tem muita gente morta e é a mim que você vem dizer ela disse com riso agudo Cole pirou só eu vi ele matar meia dúzia passou por eles no carro patrulha e matou a tiros na rua como se fossem gado e a rua principal o matadouro ainda segurava Steve sacudindo-a enquanto falava como se o repreendesse mas tinha os olhos em outra parte a gente precisa sair da rua se ele pega a gente entrem aqui é seguro estou aqui desde ontem à tarde ele entrou uma vez eu me escondi debaixo da mesa do escritório achei que ele ia seguir o cheiro de meu perfume me encontrar contornar a mesa e me encontrar mas não encontrou talvez estivesse de nariz entupido pôs-se a rir histericamente depois deu de repente um tapa no próprio rosto para fazer-se parar foi engraçado de uma maneira chocante uma daquelas coisas que as personagens dos desenhos animados da Warner Brothers faziam às vezes Cintian balançou a cabeça a lavanderia não o cinema tem mais gente lá eu vi a sombra dele disse a mulher ainda segurava estive pelos ombros e ainda voltava para ele o rosto confiante como se achasse que ele era Hanfrey Bogart e ela Ingrid Bergman e que a câmera tinha um filtro suavizante vi a sombra dele bateu na mesa e tive certeza mas ele não me encontrou e acho que a gente estará seguro dentro do escritório enquanto pensa no que fazer depois Cintian estendeu o braço tomou o queixo da mulher na mão e virou-o para si que está fazendo perguntou a mulher de cabelos negros irada que diabos acha que está fazendo chamando sua atenção espero Cintian soltou o rosto da mulher e diabos se ela não se voltou imediatamente para Steve tão desprovida de cérebro quanto uma flor dobrando o talo para acompanhar o sol e retomou sua tagarelice eu estava debaixo da mesa e a gente precisa escute a gente precisa Cintian estendeu o braço e tornou a pegar o queixo da mulher e a virá-lo para o seu lado querida leia meus lábios o cinema tem mais gente lá a mulher olhou a franzindo o senho como se tentasse compreender depois olhou atrás de Cintian a marquise do oeste americano sustentada por correntes o cinema velho é tem certeza eu experimentei a porta ontem de noite depois que escureceu estava fechada a gente deve ir pelos fundos disse Steve eu tenho um amigo lá dentro e foi por onde ele me mandou ir como ele fez isso perguntou a mulher de cabelos negros desconfiada mas quando Steve se pôs a andar para aquele lado ela o acompanhou Cintian foi atrás caminhando pelo lado de fora como ele conseguiu fazer isso telefone celular disse Steve em geral não funcionam bem por aqui disse a mulher de cabelos negros muitas jazidas minerais entraram debaixo da marquise do cinema uma bola de capim seco presa num ângulo entre a bilheteria de vidro e a porta da esquerda chocalhava como uma maraca e pararam do outro lado tem um beco disse Cintia foi em frente mas a mulher ficou onde estava franzindo o senho de Steve para ela e para Steve de novo que amigo que outra gente é essa perguntou como chegaram aqui porque o puto do cole não matou eles vamos deixar isso tudo para depois Steve pegou-a pelo braço ela resistiu ao puxão dele e quando falou desta vez tinha uma trava em sua voz estão me levando para ele não estão dona a gente nem sabe de quem você está falando disse Cintia apenas pelo amor de Deus quer vir estou ouvindo um carro disse Steve inclinava a cabeça para um lado vem do sul eu acho para cá sem dúvida a mulher arregalou os olhos é ele sussurrou é ele olhou para trás como se ansiasse pela segurança da lavanderia automática depois decidiu-se e disparou pelo beco adentro quando chegaram a cerca de tábuas que corria nos fundos do cinema Cintia e Steve corriam apenas para acompanhá-la 4 tem certeza começou a mulher e depois uma lanterna piscou uma vez de mais adiante do prédio eles seguiam em fila única Steve entre as mulheres a da lavanderia na frente segurava a mão dela muito fria na sua direita e estendia a esquerda para a de Cintia um pouco mais quente atrás a mulher de cabelos negros conduziu-os devagar pelo caminho a lanterna piscou mais uma vez agora apontada para dois caixotes empilhados subam e entrem aqui sussurrou uma voz que Steve teve prazer em ouvir chefe pode apostar Mary Vire parecia estar sorrindo adoro a aparência do macacão é tão masculino entre aqui Steve somos três quanto mais melhor a mulher de cabelos negros arrepanhou a saia a fim de subir nos caixotes e Steve pôde ver o chefe dando uma boa conferida aparentemente nem o apocalipse mudaria aquelas coisas Steve ajudou Cintia em seguida e entrou depois virou-se já meio para dentro esticou o braço e derrubou o caixote de cima não sabia se isso bastava para enganar o cara de quem a mulher de cabelos negros tinha tanto medo se viesse farejar por ali mas era melhor que nada escorregou para dentro do aposento um antro de paus d'água se é que já vira um depois agarrou o chefe e abraçou Mary Vire riu parecendo ao mesmo tempo surpreso e satisfeito beijo de língua não Steve eu insisto Steve segurava-o pelos ombros sorrindo achei que você estava morto a gente encontrou sua moto enterrada na areia encontrou? agora Mary Vire parecia alegre filho da puta que é que houve com seu rosto? Mary Vire segurava a lanterna debaixo do queixo transformando o rosto inchado descorado numa coisa saída de um filme de horror o nariz parecia um animal atropelado na estrada o sorriso embora animado piorava tudo se eu fizesse um discurso no pen club dos Estados Unidos com essa cara acha que os babacas iam finalmente ouvir? cara disse Cynthia impressionada alguém lhe deu um pau para valer entra Jean disse Mary Vire sério vocês se encontraram com ele? não disse Steve ia julgar pelo que ouvi e vi até agora nem quero a porta do banheiro abriu-se rangendo nas dobradiças e lá estava um menino cabelo curto rosto pálido camiseta dos Cleveland Indians suja de sangue tinha uma lanterna na mão e movia-se rápido passando-a por cada um dos rostos dos recém-chegados tudo se encaixou na mente de Steve como um quebra-cabeça achava que a camisa do menino era a ligação você é Steve? perguntou o menino Steve balançou a cabeça o próprio Steve Ames essa é Cynthia Smith você é meu companheiro de telefone o menino deu um fraco sorriso foi na horinha David você na certa nunca vai saber como foi na horinha mesmo é um prazer conhecer você David Carver não é? adiantou-se e apertou a mão do menino desfrutando o ar de surpresa no rosto dele Deus sabia como ele o tinha surpreendido chegando pelo telefone daquele jeito como sabe meu sobrenome Cynthia tomou a mão de David quando Steve a soltou deu-lhe uma sacudida firme a gente encontrou sua mochila Steve viu suas figurinhas de beisebol seja franco disse Steve a David acha que o Cleveland algum dia vai vencer o campeonato mundial não me importa contanto que eu esteja lá para ver eles fazerem outro jogo disse David com um vestígio de sorriso Cynthia voltou-se para a mulher da lavanderia aquela em que poderiam ter atirado se tivessem armas e essa aqui é Audrey Wheeler disse a mulher de cabelos negros sou geóloga consultora da mineração diabo pelo menos era dei uma conferida no banheiro de mulheres com grandes olhos perplexos vendo a caixa de garrafas de bebida as cestas de latas de cerveja o fabuloso peixe nadando na parede suja de azulejos no momento não sei quem sou me sinto como o resto de Almonde Gavelha de três dias voltou-se aos poucos para Maryville enquanto falava mais ou menos como se voltara para Steve na frente da lavanderia e assumiu seu papel original a gente tem de sair da cidade seu amigo aí diz que a estrada está bloqueada mas eu conheço outra sair da área de baldeação embaixo do barracão para a rodovia 50 está uma merda mas tem a tvs na garagem das máquinas uma meia dúzia sei que seu conhecimento será muito útil mas acho que devemos deixar isso de lado por enquanto disse Maryville falava numa voz profissional tranquilizante que Steve reconheceu imediatamente era como o chefe falava com as mulheres invariavelmente mulheres na casa dos 50 o início dos 60 que organizavam suas conferências literárias o que ele chamava de missões de bombardeio cultural primeiro temos de discutir tudo vamos para o cinema tem uma boa acomodação lá acho que vão ficar surpresos quem é que é você algum idiota ela perguntou a gente não tem de discutir nada tem a de dar o fora daqui olhou em volta vocês parecem não entender o que aconteceu aqui esse cara Colin entrangean Maryville ergueu a lanterna e iluminou todo o seu rosto por um momento deixando-a dar uma boa olhada eu encontrei o cara como você pode ver e entendo bastante vamos lá para a frente senhora Wheeler e a gente conversa vejo que está impaciente com essa ideia mas é melhor os marceneiros têm um ditado meça duas vezes corte uma é um bom ditado certo ela lançou-lhe um olhar relutante mas quando ele se dirigiu a porta acompanhou o mesmo fizeram Steve e Cynthia lá fora o vento ivava em torno do cinema fazendo-o gemerem suas mais profundas juntas 5 o vulto escuro de um carro com luzes na capota rodava devagar para o norte em meio à escuridão de vento ivante afastando-se do negro paredão que assinalava a mina do China no extremo sul de desespero ia de luzes apagadas a coisa atrás do volante via muito bem no escuro mesmo naquela escuridão açoitada por rajadas de poeira o carro passou pela bodega no extremo sul da cidade a tempestade de poeira cobria a maior parte do letreiro caído que dizia comida mexicana só aparecia o fraco fulgor da lâmpada da varanda mida mexe o carro patrulha subiu lentamente a rua até a prefeitura dobrou no estacionamento e parou onde estava antes atrás do volante o vulto enorme curvado usando a cartucheira como escudo na correia cantarolava uma velha música numa voz desafinada zumbida e vamos sair dançando baby e você vai ver como tem magia na música em mim a criatura no banco do motorista desligou o motor do capricho e ficou ali sentado cabisbaixo batendo os dedos no volante um urubu surgiu batendo as asas na tempestade de poeira fez um ajuste de última hora na rajada do vento e pousou no capô do rádio patrulha seguiu-se um segundo e depois um terceiro este último a chegar crocitou para os parceiros e esguichou um jato de cocô no capô do carro alinharam-se olhando através do sujo para a brisa os judeus disse o motorista tem de morrer e os católicos mormons taque a porta abriu-se saiu uma perna depois outra a figura de cartucheira ergueu-se bateu a porta trazia o novo chapéu debaixo do braço por enquanto na outra mão segurava a escopeta que a mulher Mary pegara em cima da mesa andou até a porta da frente ali ao lado da escada havia dois coiotes os bichos gemeram em tranquilos e sentaram-se sobre os quartos traseiros dando farisaicos sorrisos à figura que se aproximava e que passou por ele sem lhe dar qualquer atenção a coisa estendeu o braço para a porta e então a mão paralisou-se estava aberta um capricho do vento quase a fechar mas não inteiramente que porra murmurou a figura e abriu a porta subiu a escada depressa primeiro pondo o chapéu na cabeça enfiando-o com força não cabia tão bem agora e depois segurando a escopeta com as duas mãos um coiote jazia morto no alto da escada a porta que dava para a área da carceragem também estava aberta a coisa com a escopeta na mão entrou já sabendo o que ia ver mas o saber não impediu o irado rugido que lhe saiu do peito lá fora ao pé da escada da entrada os coiotes gemeram encolheram-se e esguicharam uma urina sobre o capô do carro os urubus ouviram o grito da coisa lá em cima e bateram as asas nervosos quase levantando o voo e depois aquietando-se virando a cabeça agitados uns para os outros como para bicar na área da carceragem todas as celas antes ocupadas agora se achavam vazias e abertas o menino murmurou a figura na entrada as mãos ficaram brancas no cabo da escopeta aquele drogadinho indecente ficou ali mais um instante depois entrou devagar no aposento os olhos iam de um lado para o outro no rosto sem expressão o chapéu tipo smokey de aba reta tornava a subir devagar com os cabelos da coisa empurrando tinha muito mais cabelos que o dono anterior a mulher que colhe em transgiante tirara da área da carceragem e levara para baixo tinha um metro e setenta sessenta e cinco quilos a coisa parecia o irmão muito maior dela um metro e noventa e dois ombros largos provavelmente cem quilos usava um guardapó que pegara no depósito antes de voltar para o que a empresa de mineração chamava de cascavel número dois e o pessoal da cidade por mais de cem anos chamava de mina do china o guardapó apertava um pouco no peito e os quadris mas ainda era melhor que as roupas antigas estas eram tão inúteis para a coisa quanto as velhas preocupações e desejos de Ellen Carver quanto a intrageã ela tinha sua cartucheira escudo e chapéu e trazia a pistola no quadril claro afinal Ellen Carver era a única lei a oeste de Pecos agora era a função dela e que Deus ajudasse a qualquer um que tentasse impedi-la de cumpri-la bem o ex-filho dela por exemplo do bolso do peito do guardapó tirou uma pequena escultura uma aranha esculpida em pedra calcária ela inclinou-se meio instável para a esquerda na mão esquerda de Ellen tinha uma das pernas quebradas mas isso de modo algum dissipava sua feiura ou malevolência olhos de pedras buracados roxos de ferro fundido por um vulcão milênios atrás saltavam de cima da mandíbula escancarada mostrando uma língua que não era língua mas a cabeça sorridente de um minúsculo coiote nas costas da aranha via-se uma forma que se assemelhava vagamente a uma rabeca taque disse a criatura parada junto à mesa tinha a cara frouxa e fofa uma cruel paródia do rosto da mulher que dez horas antes lia para a filha um livro da coleção Curious George e tomava com ela uma xícara de chocolate contudo os olhos daquela cara eram vivos atentos e venenosos curiosamente semelhantes aos da coisa na palma de sua mão ela tomou então na outra mão e ergueu-a acima da cabeça a luz do globo de vidro pendurado acima da mesa taque ao an taque a lá mirim ental ental aranhas reclusas vieram correndo para ela da escuridão do poço da escada das fendas do assoalho dos cantos escuros das celas vazias reuniram-se num círculo em torno dela e lentamente ela pôs a aranha de pedra sobre a mesa taque exclamou baixinho mirim ental uma onda perpassou o atento círculo de aranhas talvez fossem umas cinquenta ao todo a maioria não maior que passa de ameixa depois o círculo se desfez correndo para a porta em duas filas a coisa que tinha sido Ellen Carver antes de Collin entrangian levá-la para a mina do China ficou olhando-as afastar-se depois guardou a escultura de volta no bolso os judeus devem morrer disse ao aposento vazio os católicos devem morrer os mórmons devem morrer os fãs do Grateful Dead devem morrer fez uma pausa os meninos rezadores devem morrer ergueu as mãos de Ellen Carver e pôs-se a tamborilar as clavículas de Ellen Carver meditativamente com os dedos dela fim do CD MP3-1 e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto